Prefácio de A Relíquia Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Relíquia de Essa de Queiroz Prefácio Decide compor nos vagares deste verão, na minha quinta do mosteiro, antigo solar dos condes de Londoso, as memórias da minha vida, que neste século, tão consumido pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro, encerra, penso eu, e pensa meu cunhado Crispim, uma lição lúcida e forte. Em 1875, nas vésperas de Santo Antônio, uma desilusão de incomparável amargura abalou meu ser. Por esse tempo, minha tia, dona Patrocínio das Neves, mandou-me do campo de Santana, onde morávamos, em Romagem a Jerusalém. Dentro dessas santas muralhas, num dia abrasado do mês de Nizam, sendo Pôncio Pilatos procurador da Judéia, Helios Lama, legado imperial da Síria, e J. Caiafa, sumo pontífice, testemunhei, miraculosamente, escandalosos sucessos. Depois voltei, e uma grande mudança se fez nos meus bens e na minha moral. São estes casos, espaçados e altos numa existência de bacharel, como em campo de erva ceifada, fortes e ramalhosos sobreiros, cheios de sol e murmúrio, que quero traçar, com sobriedade e com sinceridade, enquanto no meu telhado voam as andorinhas, e as moitas de cravos vermelhos perfumam o meu pomar. Esta jornada à terra do Egito e à Palestina permanecerá sempre como a glória superior da minha carreira, e bem desejaria que dela ficasse nas letras, para a posteridade, um monumento airoso e maciço. Mas hoje, escrevendo por motivos peculiarmente espirituais, pretendi que as páginas íntimas em que a relembro se não assemelhassem a um guia pitoresco do Oriente. Por isso, apesar das solicitações da vaidade, suprimi, neste manuscrito, suculentas, resplandecentes narrativas de ruínas e de costumes. De resto, esse país do Evangelho, que tanto fascina a humanidade sensível, é bem menos interessante que o meu seco e paterno alentejo. Nem me parece que as terras favorecidas por uma presença messiânica ganhem jamais em graça ou esplendor. Nunca me foi dado percorrer os lugares santos da Índia em que o Buda viveu, arvoredos de migadaia, ou teiros de veluvana, ou esse doce vale de rajagria, por onde se alongavam os olhos adoráveis do mestre perfeito, quando um fogo rebentou-nos de um cais, e ele ensinou, em singela parábola, como a ignorância é uma fogueira que devora o homem, alimentada pelas enganosas sensações de vida que os sentidos recebem das enganosas aparências do mundo. Também não visitei a caverna d'Ira, nem os devotos areais entre Meca e Medina, que tantas vezes trilhou Maomé, o profeta excelente, lento e pensativo sobre o seu dromedário. Mas, desde as figueiras de Betânia até as águas caladas de Galiléia, conheço bem os sítios onde habitou esse outro intermediário divino, cheio de internecimento e de sonhos, a quem chamamos Jesus nosso Senhor. E só neles achei bruteza, secura, sordidez, soledade e entulho. Jerusalém é uma vila turca, com vielas andrajosas, acaçapada entre muralhas cor de lodo e fedendo ao sol sob o badalar de sinos tristes. O Jordão, fio d'água barrento e peco, que se arrasta entre areais, nem pode ser comparado a esse claro e suave lima, que lá baixo, ao fundo do mosteiro, banha as raízes dos meus amieiros. E, todavia, vede, estas meigas águas portuguesas não correram jamais entre os joelhos do Messias, nem jamais as roçaram as asas dos anjos, armados e rutilantes, trazendo do céu à terra as ameaças do Altíssimo. Entretanto, como há espíritos insaciáveis que, lendo de uma jornada pelas terras da escritura, anelam conhecer, desde o tamanho das pedras até o preço da cerveja, eu recomendo a obra copiosa e luminosa do meu companheiro de romagem, o alemão Topsius, doutor pela Universidade de Bonn, e membro do Instituto Imperial de Escavações Históricas. São sete volumes em quarto, atochados, impressos em Leipzig, com este título fino e profundo, Jerusalém, passeada e comentada. Em cada página desse sólido itinerário, o doutor Topsius fala de mim com admiração e com saudade. Denomina-me sempre o ilustre fidalgo lusitano, e a fidalguia do seu camarada, que ele faz remontar aos barcas, enche manifestamente o erudito plebeu de delicioso orgulho. Além disso, o esclarecido Topsius aproveita-me, através desses repletos volumes, para pendurar ficticiamente nos meus lábios e no meu crânio dizeres e juízos ensopados de beata e babosa credulidade, que ele logo rebate e derroca com sagacidade e facúndia. Diz, por exemplo, diante de tal ruína do tempo da cruzada de Godofredo, o ilustre fidalgo lusitano pretendia que nosso senhor, indo um dia com a santa Verônica, e logo alastra a tremenda, turde da argumentação com que me deliu. Como, porém, as arengas que me atribui não são inferiores em sábio chorume e arrogância teológica às de Bossuet, eu não denunciei numa nota à Gazeta de Colônia, porque, tortuoso artifício a afiada razão da Germânia, se enfeita assim de triunfos sobre a rumba fé do meio-dia. Há, porém, um ponto de Jerusalém passeada que não posso deixar sem enérgica contestação. É quando o doutíssimo Tópsios alude a dois embrulhos de papel que me acompanharam e me ocuparam na minha peregrinação, desde as vielas de Alexandria até as quebradas do Carmelo. Naquela forma rotunda que caracteriza sua eloquência universitária, o doutor Tópsios diz, o ilustre fidalgo lusitano transportava ali restos dos seus antepassados, recolhidos por ele antes de deixar o solo sacro da pátria do seu velho solar torreado. Maneira de dizer singularmente falaz e censurável, porque faz supor à Alemanha erudita que eu viajava pelas terras do Evangelho trazendo embrulhados no papel pardos os ossos dos meus avós. Nenhuma outra imputação me poderia tanto desaprazer e desconvir. Não por me denunciar a igreja como um profanador leviano de sepulturas domésticas, menos me pesam a mim, comendador e proprietário, as fulminações da igreja que as folhas secas que às vezes caem sobre o meu guarda-sol de cima de um ramo morto. Nem realmente a igreja, depois de ter embolsado os seus emolumentos por enterrar um molho doços, se importa que eles para sempre jazam resguardados sob a rígida paz de um mármore eterno, porque andem chocalhados nas dobras moles de um papel pardo. Mas a afirmação de Tópsios desacredita-me perante a burguesia liberal. E só da burguesia liberal, onipresente onipotente, se alcançam nestes tempos de semitismo e de capitalismo as coisas boas da vida, desde os empregos nos bancos até as comendas da conceição. Eu tenho filhos, tenho ambições. Ora, a burguesia liberal aprecia, recolhe, assimila com a lacridade um cavalheiro ornado de avoengos e solares. É o vinho precioso e velho que vai apurar o vinho novo e cru. Mas, com razão, detesto o bacharel, filho d'algo, que passeie por diante dela, enfunado e teso, com as mãos carregadas de ossos de antepassados, como um sarcasmo mudo aos antepassados e aos ossos que a ela lhe faltam. Por isso, intimo o meu douto Tópsios, que com seus penetrantes óculos viu formar os meus embrulhos já na terra do Egito, já na terra de Canaã, a que na edição segunda de Jerusalém passeada, sacudindo pudicos escrúpulos de acadêmico e estreitos desdéns de filósofo, divulgue à Alemanha científica e à Alemanha sentimental qual era o recheio que continham esses papéis pardos, tão francamente como eu o revelo aos meus concidadãos nestas páginas de repouso e de férias, onde a realidade sempre vive, ora embaraçada e tropeçando nas pesadas roupagens da história, ora mais livre e saltando sob a caraça vistosa da farsa. Fim do prefácio. Seção 1 de A Relíquia Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. A Relíquia de Eça de Queiroz Capítulo 1 Parte 1 Meu avô foi o padre Rufino da Conceição, licenciado em Teologia, autor de uma devota vida de Santa Filomena e prior da Amendoeirinha. Meu pai, afilhado de Nossa Senhora da Assunção, chamava-se Rufino da Assunção Raposo e vivia em Évora com a minha avó, Filomena Raposo, por alcunha, a repolhuda, doceira na rua do Lagar dos Dízimos. O papá tinha um emprego no Correio e escrevia por gosto no Farol do Alentejo. Em 1853, um eclesiástico ilustre, Dom Gaspar de Lorena, bispo de Choracim, que é em Galileia, veio passar o São João a Évora, a casa do cônigo Pita, onde o papá muitas vezes à noite costumava ir tocar violão. Por cortesia com os dois sacerdotes, o papá publicou no Farol uma crônica, laboriosamente respigada no Pecúlio de Pregadores, felicitando Évora pela dita de abrigar em seus muros o insigne prelado Dom Gaspar, lume e fulgente da igreja e preclaríssima torre de santidade. O bispo de Choracim recortou este pedaço do farol para o meter entre as folhas do seu breviário e tudo no papá lhe começou a agradar, até o asseio da sua roupa branca, até a graça chorosa com que ele cantava, acompanhando-se no violão, a chácara do Conde Ordonho. Mas quando soube, que este Rufino da Assunção, tão moreno e simpático, era o afilhado carnal do seu velho Rufino da Conceição, camarada de estudos no Bom Seminário de São José e nas veredas teológicas da universidade, a sua afeição pelo papá tornou-se extremosa. Antes de partir de Évora, deu-lhe um relógio de prata e, por influência dele, o papá, depois de arrastar alguns meses a sua madraçaria pela alfândega do Porto, como aspirante, foi nomeado escandalosamente diretor da alfândega de Viana. As macieiras cobriam-se de flor quando o papá chegou às veigas suaves de Entre Minho e Lima e logo nesse julho conheceu um cavalheiro de Lisboa, o comendador G. Godinho, que estava passando o verão com duas sobrinhas junto ao rio numa quinta chamada O Mosteiro, antigo solar dos condes de Lindoso. A mais velha destas senhoras, Dona Maria do Patrocínio, usava óculos escuros e vinha todas as manhãs da quinta à cidade num burrinho com o criado de farda ouvir Nissa a Santana. A outra, Dona Rosa, gordinha e trigueira, tocava a harpa, sabia de cor os versos do amor e melancolia e passava horas à beira d'água entre as sombras dos amieiros, rojando o vestido branco pelas relvas a fazer raminhos silvestres. O papá começou a frequentar o mosteiro. Um guarda da alfândega levava-lhe o violão, e enquanto o comendador e outro amigo da casa, o margaride, doutor delegado, se embebiam numa partida de gamão e Dona Maria do Patrocínio rezava em cima o terço, o papá na varanda ao lado de Dona Rosa, de fronte da lua redonda e branca sobre o rio, fazia gemer no silêncio os bordões e dizia as tristezas do conde Ordonho. Outras vezes jogava ele a partida de gamão. Dona Rosa sentava-se então ao pé do titi, com uma flor nos cabelos, um livro caído no regaço, e o papá, chocalhando os dados, sentia a carícia prometedora dos seus olhos pestanudos. Casaram. Eu nasci numa tarde de sexta-feira de paixão, e a mamã morreu ao estalarem, na manhã alegre, os foguetes da Aleluia. já escoberta de goivos no cemitério de Viana, numa rua junto ao muro, úmida da sombra dos chorões, onde ela gostava de ir passear nas tardes de verão, vestida de branco, com a sua cadelinha feupuda, que se chamava Traviata. O comendador e Dona Maria não voltaram ao mosteiro. Eu cresci, tive o sarampo, o papá engordava, e o seu violão dormia, esquecido ao canto da sala, dentro de um saco de baeta verde. Num julho de grande calor, a minha criada Gervásia vestiu-me o fato pesado de veludilho preto. O papá pôs um fumo no chapéu de palha. Era o luto do comendador G. Godinho, a quem o papá muitas vezes chamava, por entre dentes, malandro. Depois, numa noite de intrudo, o papá morreu de repente, com uma apoplexia, ao descer as cadarias de pedra da nossa casa, mascarado durso, para ir ao baile das senhoras Macedos. Eu fazia, então, sete anos, e lembro-me de ter visto, ao outro dia, no nosso pátio, uma senhora alta e gorda, com uma mantilha rica de renda negra, a soluçar diante das manchas de sangue do papá, que ninguém lavara, e já tinham secado nas lajes. À porta, uma velha esperava, rezando, encolhida no seu mantel de baetilha. As janelas da frente da casa foram fechadas. No corredor escuro, sobre um banco, um candeeiro de latão ficou dando a sua luzinha de capela, fumarenta e mortal. Ventava e chovia. Pela vidraça da cozinha, enquanto a Mariana, choramingando, abanava o fogareiro, eu vi passar no largo da senhora da agonia o homem que trazia às costas o caixão do papá. No alto frio do monte, a capelinha da senhora, com a sua cruz negra, parecia mais triste ainda, branca e nua, entre os pinheiros, quase a sumir-se na névoa, e adiante, onde estão as rochas, gemia e rolava, sem descontinuar, um grande mar de inverno. À noite, no quarto de Engomar, minha criada Gervásia sentou-me no chão, embrulhado num saiote. De quando em quando, rangiam no corredor as botas do João, guarda da alfândega, que andava a defumar com alfazema. A cozinheira trouxe-me uma fatia de pão de ló. Adormeci, e logo achei-me a caminhar à beira de um rio claro, onde os choucos, já muito velhos, pareciam ter uma alma, e suspiravam. E ao meu lado, ia andando um homem nu, com duas chagas nos pés, e duas chagas nas mãos, que era Jesus, nosso Senhor. Passados os dias, acordaram-me, numa madrugada, em que a janela do meu quarto, batida do sol, resplandecia prodigiosamente, como um prenúncio de coisa santa. Ao lado da cama, um sujeito risonho e gordo, fazia-me cócegas nos pés com ternura, e chamava-me Brejeirote. A Gervásia disse-me que era o Senhor Matias, que me ia levar para muito longe, para a casa da tia Patrocínio. E o Senhor Matias, com a sua pitada suspensa, olhava espantado para as meias rotas que me calçaram a Gervásia. Embrulharam-me no chale e manta cinzento do papá. O João, guarda da alfândega, trouxe-me ao colo até a porta da rua, onde estava uma liteira com cortinas do oleado. Começamos então a caminhar por compridas estradas. Mesmo adormecido, eu sentia as lentas campainhas dos machos. E o Senhor Matias, de fronte de mim, fazia-me de vez em quando uma festinha na cara, e dizia, ora, cavamos. Uma tarde, ao escurecer, paramos de repente num sítio ermo, onde havia um lamaçal. O liteireiro, furioso, praguejava, sacudindo o archote aceso. Em redor, dolente e negro, cumorejava um pinheiral. O Senhor Matias, enfiado, tirou o relógio da algebeira e escondeu-o no cano da bota. Uma noite, atravessamos uma cidade, onde os candeeiros da rua tinham uma luz jovial, rara e brilhante, como nunca vira, da forma de uma tulipa aberta. Na estalagem em que apiamos, o criado, chamado Gonçalves, conhecia o Senhor Matias. E depois de nos trazer os bifes, ficou familiarmente encostado à mesa, de guardanapo ao ombro, contando coisas do Senhor Barão e da inglesa do Senhor Barão. Quando recolhíamos ao quarto, alumiados pelo Gonçalves, passou por nós, bruscamente, no corredor, uma senhora, grande e branca, com um rumor forte de sedas claras, espalhando um aroma da almíscar. Era a inglesa do Senhor Barão. No meu leito de ferro, desperto pelo barulho das seges, eu pensava nela, rezando a Ave Marias. Nunca roçara corpo tão belo, dum perfume tão penetrante. Ela era cheia de graça, o Senhor estava com ela, e passava, bendita entre as mulheres, com um rumor de sedas claras. Depois, partimos num grande coxe, que tinha as armas do rei, e rolava, a direito, por uma estrada lisa, ao trote forte e pesado, de quatro cavalos gordos. O Senhor Matias, de chinelas nos pés e tomando a sua pitada, dizia-me, aqui e além, o nome de uma povoação aninhada em torno de uma velha igreja, na frescula de um vale. Ao entardecer, por vezes, numa encosta, as janelas de uma calma vivenda faiscavam, com um fulgor d'ouro novo. O coxe passava, a casa ficava adormecendo entre as árvores. Através dos vidros embaciados, eu via luzir a estrela de Vênus. Alta noite, tocava uma corneta, e entrávamos, atroando as calçadas, numa vila adormecida. De fronte do portão da estalagem, moviam-se silenciosamente lanternas mortiças. Em cima, numa sala aponchegada, com a mesa cheia de talheres, fumegavam as terrinas. Os passageiros, arrepiados, vocejavam, tirando as luvas grossas de lã. E eu comia o meu caldo de galinha, extremunhado e sem vontade, ao lado do Sr. Matias, que conhecia sempre algum moço, perguntava pelo doutor delegado ou queria saber como iam as obras da Câmara. Enfim, num domingo de manhã, estando a chuviscar, chegamos a um casarão num largo cheio de lama. O Sr. Matias disse-me que era Lisboa, e abafando-me no meu chale-manta, sentou-me num banco, ao fundo de uma sala úmida, onde havia bagagens e grandes balanças de ferro. Um sino lento tocava a missa. Diante da porta, passou uma companhia de soldados com as armas sob as capas de oleado. Um homem carregou os nossos baús. Entramos numa seje e eu adormeci sobre o ombro do Sr. Matias. Quando ele me pôs no chão, estávamos num pátio triste, lajeado de pedrinha miúda, com assentos pintados de preto. E na escada, uma moça gorda cochichava com um homem dopa escarlate que trazia ao colo o mealheiro das almas. Era Vicência, a criada da tia Patrocínio. O Sr. Matias subiu os degraus conversando com ela e levando-me ternamente pela mão. Numa sala forrada de papel escuro, encontramos uma senhora muito alta, muito seca, vestida de preto, com um grilhão d'ouro no peito. Um lenço roxo amarrado no queixo caía-lhe num bioco lúgubre sobre a testa e no fundo dessa sombra negrejavam dois óculos defumados. Por trás dela, na parede, uma imagem de Nossa Senhora das Dores olhava para mim com o peito trespassado de espadas. Esta é a titi, disse-me o Sr. Matias. É necessário gostar muito da titi. É necessário dizer sempre que sim à titi. Lentamente, à costa, ela baixou o carão chupado e esverdinhado. Eu senti um beijo vago de uma frialdade de pedra e logo a titi recuou enojada. Credo, Vicência, que horror! Acho que ele puseram azeite no cabelo. Assustado, o beicinho já tremei, ergui os olhos para ela, murmurei, sim, titi. Então, o Sr. Matias gabou o meu gênio, o meu propósito na liteira, a limpeza com que eu comia a minha sopa à mesa das estalagens. Está bem, rosnou a titi secamente. Era o que faltava, portar-se mal sabendo o que eu faço por ele. Vá, Vicência, leve-o lá para dentro. Lave-lhe essa remela, veja se ele sabe fazer o sinal da cruz. Sr. Matias deu-me dois beijos repinicados. A Vicência levou-me para a cozinha. À noite, vestiram-me o meu fato de veludilho, e a Vicência, séria, da vental lavado, trouxe-me pela mão a uma sala em que pendiam cortinas de damasco escarlate, e os pés das mesas eram dourados como as colunas de um altar. A titi estava sentada no meio do canapé, vestida de seda preta, tolcada de rendas pretas, com os dedos resplandecentes de anéis. Ao lado, em cadeiras também douradas, conversavam dois eclesiásticos. Um, risonho e nedio, de cabelinho encaracolado e já branco, abriu os braços para mim, paternalmente. O outro, moreno e triste, rosnou só boas-noites. E da mesa onde folheava um grande livro de estampas, um homenzinho de cara rapada e colarinhos enormes cumprimentou, atarantado, deixando escorregar a luneta do nariz. Cada um deles vagarosamente me deu um beijo. O padre triste perguntou-me o meu nome, que eu pronunciava Tedrico. O outro, amorável, mostrando os dentes frescos, aconselhou-me que separasse as sílabas e dissesse Teodorico. Depois, acharam-me parecido com a mamã nos olhos. A Titi suspirou, deu louvores a nosso senhor de que eu não tinha nada do raposo. E o sujeito de grandes colarinhos fechou o livro, fechou a luneta e timidamente quis saber se eu trazia saudades de Viana. Eu murmurei atordoado, sim, Titi. Então o padre mais idoso e nedio chegou-me para os joelhos, recomendou-me que fosse temente a Deus, que a tinha em casa, sempre obediente a Titi. O Teodorico não tem ninguém senão a Titi. É necessário dizer sempre que sim a Titi. Eu repeti encolhido, sim, Titi. A Titi severamente mandou-me tirar o dedo da boca. Depois disse-me que voltasse para a cozinha, para a Vicência, sem perseguir pelo corredor. e quando passar pelo oratório onde está a luz e a cortina verde, ajoelhe, faça o seu sinalzinho da cruz. Não fiz o sinal da cruz, mas entreabri a cortina e o oratório da Titi deslumbrou-me prodigiosamente. era todo revestido de seda roxa, com painéis internecedores em caixilhos floridos, contando os trabalhos do senhor. As rendas da toalha do altar roçavam o chão tapetado. Os santos de marfim e de madeira com auréolas lustrosas viviam num bosque de violetas e de camélias vermelhas. A luz das velas de cera fazia brilhar duas salvas nobres de prata encostadas à parede em repouso como broquéis de santidade. E, erguido na sua cruz de pau preto sob um docel, nosso senhor Jesus Cristo era todo douro e reluzia. Cheguei-me devagar até junto da almofada de veludo verde pousada diante do altar, cavada pelos piedosos joelhos da Titi. Ergui para Jesus crucificado os meus lindos olhos negros e fiquei pensando que no céu os anjos, os santos, Nossa Senhora e o Pai de todos deviam ser assim, de ouro, cravejados talvez de pedras. O seu brilho formava a luz do dia e as estrelas eram os pontos mais vivos do metal precioso, transparecendo através dos véus negros em que os embrulhava à noite para dormirem, o carinho beato dos homens. Depois do chá, a Vicência foi-me deitar numa alcovinha pegada ao seu quarto, fez-me ajoelhar em camisa, juntou-me as mãos, ergueu-me a face para o céu e ditou os padrinossos que me cumpria rezar pela saúde da Titi, pelo repouso da mamãe. E por alma de um comendador que fora muito bom, muito santo e muito rico e que se chamava Godinho. Fim do capítulo 1, parte 1. Sessão 2 de A Relíquia A Relíquia de Eça de Queiroz Apenas completei nove anos, a Titi mandou-me fazer camisas, um fato de pano preto, e colocou-me como interno no colégio dos Isidoros, então em Santa Isabel. Logo nas primeiras semanas, liguei-me eternamente com um rapaz, Crispim, mais crescido que eu, filho da firma Teles Crispim e Companhia, donos da fábrica do fiação A Pampulha. O Crispim ajudava a missa aos domingos e, de joelhos, com seus cabelos compridos e louros, lembrava a suavidade de um anjo. Às vezes, agarrava-me no corredor e marcava-me a face que eu tinha, feminina e macia, com beijos devoradores. À noite, na sala de estudo, à mesa, onde folheávamos os sonolentos dicionários, passava-me e bilhetinhos a lápis, chamando-me seu idolatrado e prometendo-me caixinhas de penas de aço. À quinta-feira, era o desagradável dia de lavarmos os pés. E, três vezes por semana, o sebento Padre Soares vinha, de palito na boca, interrogar-nos em doutrina e contar-nos a vida do Senhor. Ora, depois pegaram e levaram-no de rastros à casa de Caifás. Olá, ou da pontinha do banco, quem era a Caifás? Emende, emende adiante. Também não. Irra, cabeçudos! Era um judeu, o dos piores. Ora, diz que lá num sítio muito feio da Judéia, há uma árvore toda de espinhos, que é mesmo de arrepiar. A cineta do recreio tocava. Todos, a um tempo e de estalo, fechávamos a cartilha. O tristonho pátio de recreio, areado com saibro, cheirava mal por causa da vizinhança das latrinas. E o regalo para os mais crescidos era tirar uma fumaça do cigarro às escondidas numa sala térrea, onde aos domingos o mestre de dança, o velho cabinete, frisado e de sapatinhos depotados, nos ensinava mazurcas. Cada mês, a Vicência, de capote e lenço, me vinha buscar depois da missa para ir passar um domingo com a titi. Isidoro Júnior, antes de eu sair, examinava-me sempre os ouvidos e as unhas. Muitas vezes, mesmo na bacia dele, dava-me uma ensabuadela furiosa, chamando-me baixo sebento. Depois, trazia-me até a porta, fazia-me uma carícia, tratava-me de seu querido amiguinho e mandava pela Vicência os seus respeitos à senhora dona Patrocínio das Neves. Nós morávamos no campo de Santana. Ao descer o chiado, eu parava numa loja de estampas, diante do lânguido quadro de uma mulher loura, com os peitos nus, recostada numa pele de tigre e sustentando na ponta dos dedos, mais finos que os do Crispim, um pesado fio de pérolas. A claridade daquela nudez fazia-me pensar na inglesa do Sr. Barão. E esse aroma, que tanto me perturbara no corredor da estalagem, respirava-o outra vez, finamente espalhado na rua cheia de sol pelas sedas das senhoras que subiam para a missa do Loreto, espartilhadas e graves. A Titi, em casa, estendia-me a mão a beijar. E toda manhã eu ficava folheando volumes do panorama universal na saleta dela, onde havia um sofá de riscadinho, um armário rico de pau preto e litografias coloridas com ternas passagens da vida puríssima do seu favorito santo, o patriarca São José. A Titi, de lenço roxo carregado para a testa, sentada à janela por dentro dos vidros, com os pés embrulhados numa manta, examinava solicitamente um grande caderno de contas. Às três horas enrolava o caderno, e de dentro da sombra do lenço começava a perguntar-me doutrina. Dizendo credo, desfiando os mandamentos, com os olhos baixos, eu sentia o seu cheiro acre e adocicado, a rapé e a formiga. Aos domingos vinham jantar conosco os dois eclesiásticos. O de cabelinho encaracolado era o padre Casimiro, procurador da Titi. Dava-me abraços risonhos, convidava-me a declinar árbor, árvore, scurro, scurri, proclamava-me com afeto talentaço, e o outro eclesiástico elogiava o colégio dos Isidoros, formosíssimo estabelecimento de educação, como não havia nem na Bélgica. Esse chamava-se padre Pinheiro. Cada vez me parecia mais moreno, mais triste. Sempre que passava por diante de um espelho, deitava a língua de fora e ali se esquecia a esticá-la, a estudá-la, desconfiado e aterrado. Ao jantar, o padre Casimiro gostava de ver o meu apetite. Vai mais um bocadinho da vitelinha guisada? Rapazes querem ser alegres e bem comidos. E padre Pinheiro, palpando o estômago, felizes idades, felizes idades em que se repete a vitela. Ele e a Titi falavam então de doenças. Padre Casimiro, coradinho, com o guardaná apatado ao pescoço, o prato cheio, o copo cheio, sorria beatificamente. Quando na praça, entre as árvores, começavam a luzir os candinheiros de gás, a Vicência punha o seu chale velho de xadrez e ia levar-me ao colégio. A essa hora, nos domingos, chegava o sujeitinho de cara rapada e vastos colarinhos, que era o senhor José Justino, secretário da confraria de São José e tabelião da Titi, com cartório a São Paulo. No pátio, tirando já o seu paletó, fazia-me uma festa no queixo e perguntava a Vicência pela saúde da senhora dona Patrocínio. Subia. Nós fechávamos o pesado portão. Eu respirava consoladamente, porque me entristecia aquele casarão com os seus damascos vermelhos, os santos inumeráveis e o cheirinho à capela. Pelo caminho, a Vicência falava-me da Titi, que a trouxera havia seis anos da misericórdia. Assim eu fui sabendo que ela padecia do fígado. Tinha sempre muito dinheiro em ouro numa bolsa de seda verde. E o comendador Godinho, tio dela e da minha mamã, deixaram-lhe duzentos contos em prédios, em papéis e a quinta do mosteiro ao pé de Viana e pratas e louças da Índia. Que rica que era a Titi! Era necessário ser bom, agradar sempre à Titi. À porta do colégio, a Vicência dizia adeus, amorzinho, e dava-me um grande beijo. Muitas vezes, de noite, abraçado ao travesseiro, eu pensava na Vicência, nos braços que lhe vira arregaçados, gordos e brancos como leite. E assim foi nascendo no meu coração, pudicamente, uma paixão pela Vicência. Um dia, um rapaz já de buço chamou-me no recreio um lambisgoia. Desafiei-o para as latrinas, ensangüentei-lhe lá a face toda com um murro bestial. Fui temido, fumei cigarros, o Crispim saída dos Isidoros, eu ambicionava saber jogar a espada. E o meu alto amor pela Vicência desapareceu um dia, insensivelmente, como uma flor que se perde na rua. E os anos assim foram passando, pelas vésperas de Natal acendia-se um braseiro no refeitório. Eu envergava o meu casacão forrado de baeta e ornado de uma gola de astracã. Depois, chegavam as andorinhas aos beirais do nosso telhado e, no oratório da Titi, em lugar de camélias, vinham braçadas dos primeiros escravos vermelhos perfumar os pés d'ouro de Jesus. Depois, era o tempo dos banhos de mar e o padre Casimiro mandava a Titi um gigo duvas da sua quinta de torres. Eu comecei a estudar a retórica. Fim do Capítulo 1 Parte 2 Seção 3 De A Relíquia Esta gravação livre-vox está em domínio público. A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 1 Parte 3 Um dia, o nosso bom procurador disse-me que eu não voltaria mais para os Isidoros indo acabar os meus preparatórios em Coimbra na casa do Dr. Roxo lente de teologia. Fizeram-me roupa branca. A Titi deu-me num papel a oração que eu diariamente devia rezar a São Luís Gonzaga padroeiro da mocidade estudiosa para que ele conservasse no meu corpo a frescura da castidade e na minha alma o medo do Senhor. O padre Casimiro foi me levar à cidade graciosa onde dormita Minerva. Detestei logo o Dr. Roxo em sua casa sofri vida dura e claustral e foi um inefável gosto quando no meu primeiro ano de direito o desagradável eclesiástico morreu miseravelmente dum antraz. Passei então para a divertida hospedagem das pimentas e conheci logo sem moderação todas as independências e as fortes delícias da vida. Nunca mais rosnei a delambida oração a São Luís Gonzaga nem dobrei o meu joelho viril diante de imagem benta que usasse a auréola na nuca. Embebedei-me com alarido nas camelas. Afirmei a minha robustez esmurrando sanguinolentamente o marcador do trone. Fartei a carne com saborosos amores no terreiro da erva. Vadiei ao luar ganindo fados. Usava moca e como a barba me vinha basta e negra aceitei com orgulho a alcunha de raposão. Todos os quinze dias porém escrevia a Titi na minha boa letra uma carta humilde e piedosa onde lhe contava a severidade dos meus estudos o recato dos meus hábitos as copiosas rezas e os rígidos jejuns os sermões de que me nutria os doces desagravos ao coração de Jesus a tarde na sé e as novenas em que consolava minha alma em Santa Cruz no remanso dos dias feriados. Os meses de verão em Lisboa eram depois dolorosos. Não podia sair mesmo a espontar o cabelo sem implorar da Titi uma licença serviu. Não ousava fumar ao café devia recolher virginalmente a noitinha e antes de me deitar tinha de rezar com a velha um longo terço no oratório. Eu próprio me condenara a esta detestável devoção. Tu lá nos estudos costumas fazer o teu terço? Perguntaram-me com secura a Titi e eu sorrindo abjetamente. Ora essa é que nem posso adormecer sem ter rezado o meu rico terço. Aos domingos continuavam as partidas. O padre Pinheiro mais triste queixava-se agora do coração um pouco também da bexiga. E havia outro comensal velho amigo do comendador Godinho fiel visita das neves o Margaride que fora delegado em Viana depois juiz em Mangualde. Rico por morte de seu mano Abel secretário da Câmara Patriarcal o doutor aposentara-se farto dos autos e vivia em ócio lendo os periódicos num prédio seu na Praça da Figueira. Como conhecer ao papá e muitas vezes o acompanhar ao mosteiro tratou-me logo com autoridade e por você. Era um homem corpulento e solene já calvo com um carom lívido onde destacavam as sobrancelhas cerradas densas e negras como carvão. Raras vezes penetrava na sala da titi sem atirar da porta uma notícia pavorosa. Então, não sabem? Um incêndio medonho na baixa? Apenas uma fumaraça numa chaminé. Mas o bom Margaride, em novo, num sombrio acesso de imaginação, compusera duas tragédias e dali lhe ficara este gosto mórbido de exagerar e de impressionar. Ninguém como eu, dizia ele, saboreia o grandioso. E sempre que aterrava a titi e os sacerdotes, sorvia gravemente uma pitada. Eu gostava do doutor Margaride. Camarada do papá em Viana, muitas vezes lhe ouvira cantar ao violão a chácara do conde Ordonho. Tardes inteiras vagueara com ele poeticamente pela beira d'água no mosteiro quando a mamã fazia raminhos silvestres à sombra dos amieiros. E mandou-me as amêndoas mal eu nasci à noitinha em sexta-feira de paixão. Além disso, mesmo na minha presença, ele gabava francamente a titi o meu intelecto e a circunspecção dos meus modos. O nosso teodorico, dona Patrocínio, é moço para deleitar uma tia? Vossa Excelência, minha rica senhora, tem aqui um telêmaco? Eu corava, modesto. Ora, foi justamente passeando com ele no Rocio, um dia de agosto, que eu conheci um parente nosso, afastado, primo do comendador G. Godinho. O doutor Margaride apresentou-mo, dizendo apenas o Xavier, teu primo, moço de grandes dotes. Era um homem enxovalhado, de bigode louro, que fora galante e desbaratara furiosamente trinta pontos, herdados de seu pai, dono de uma corduaria em Alcântara. O comendador G. Godinho, meses antes de morrer da sua pneumonia, tinha-o recolhido por caridade à Secretaria da Justiça, com vinte mil réis por mês. O Xavier, agora, vivia com uma espanhola chamada Carmen e três filhos dela num casebre da Rua da Fé. Eu fui lá num domingo. Quase não havia móveis. A bacia da cara, a única, estava entalada no fundo roto da palhinha de uma cadeira. O Xavier, toda manhã, deitara escarros de sangue pela boca. E a Carmen, despenteada, em chinelas, arrastando uma bata de fustão manchada de vinho, embalava sorumbaticamente pelo quarto uma criança, embrulhada num traco e com a cabecinha coberta de feridas. Imediatamente, o Xavier, tratando-me por tu, falou-me da tia Patrocínio. Era a sua esperança naquela sombria miséria, a tia Patrocínio, serva de Jesus, proprietária de tantos prédios. Ela não podia deixar um parente, um godinho, definhar-se ali naquele casebre, sem lençóis, sem tabaco, com os filhos em redor esfarrapados a chorar por pão. Que custava a tia Patrocínio estabelecer-lhe, como já fizera o Estado, uma mesadinha de vinte mil réis? Tu é quem lhe devias falar, Teodorico, tu é quem lhe devias dizer. Olha essas crianças, nem meias têm. Anda cá, Rodrigo, dize aqui ao tio Teodorico que comeste hoje o almoço. Um bocado de pão de ontem e sem manteiga, sem mais nada. E aqui está a nossa vida, Teodorico. Olha que é duro, menino. Internecido, prometi falar a Titi. Falar a Titi? Eu nem ousaria contar a Titi que conhecia o Xavier e que entrava nesse casebre impuro onde havia uma espanhola emagrecida no pecado. E para que eles não percebessem o meu ignóbio terror da Titi, não voltei à Rua da Fé. No meado de setembro, no dia da natividade de Nossa Senhora, soube pelo doutor Barroso que o primo Xavier, quase a morrer, me queria falar em segredo. Fui lá, de tarde, contrariado. Na escada, cheirava a febre. A concha, na cozinha, conversava por entre soluços com uma outra espanhola, magrita, de mantilha preta e corpetezinho triste de cetim cor de cereja. Os pequenos, no chão, rapavam um tacho da sorda. E na alcova, o Xavier, enrodilhado num cobertor, com a bacia da cara ao lado, cheia de escarros de sangue, tossia despedaçadamente. És tu, rapaz? Então, que é isso, Xavier? Ele exprimiu-no, termo obsceno, que estava perdido. E, estirando-se de costas, com um brilho seco nos olhos, falou-me logo da Titi. Escreveram-lhe uma carta linda, de rachar o coração. A fera não respondera. E agora, ia mandar para o jornal de notícias um anúncio, a pedir uma esmola, assinando, Xavier Godinho, primo do rico comendador G. Godinho. Queria ver se, dona Patrocínio das Neves, deixaria um parente, um Godinho, mendigar assim, publicamente, na página de um jornal. Mas é necessário que tu me ajudes, rapaz, que é em Ternissas. Quando ela ler o anúncio, conta-lhe esta miséria, desperta-lhe o brilho. Diz-lhe que é uma vergonha ver morrer ao abandono um parente, um Godinho. Diz-lhe que já se rosna. Olha, se hoje pude tomar um caldo, é que essa rapariga, a Lolita, que está em casa da Benta Bixigosa, nos trouxe aqui quatro coroas. Vê tua que eu cheguei. Ergui-me, como ouvido. Conta comigo, Xavier. Olha, se tens aí cinco tostões que te não façam falta, dá-os à concha. Dei-los a ele, e saí jurando-lhe que ia falar a Titi, solenemente, em nome dos Godinhos e em nome de Jesus. depois do almoço ao outro dia, a Titi, de palito na boca e vagarosa, desdobrou o jornal de notícias e, de certo, achou logo o anúncio do Xavier, porque ficou um longo tempo fitando o canto da terceira página, onde ele negrejava, aflitivo, vergonhoso, medonho. Então, pareceu-me ver, voltados para mim, lá do fundo nu do casebre, os olhos aflitos do Xavier, a face amarela da concha, lavada de lágrimas, as pobres mãozinhas dos pequenos, magras, à espera da cor dia de pão. E todos aqueles desgraçados ansiavam pelas palavras que eu ia lançar a Titi, fortes, tocantes, que os deviam salvar e dar-lhes o primeiro pedaço de carne daquele verão de miséria. Abri os lábios, mas já a Titi, recostando-se na cadeira, rosnava com um sorrisinho feroz. — Que se aguente! É o que sucede a quem não tem temor de Deus e se mete com bebidas. Não tivesse comido tudo em relaxações? Cá para mim, homem perdido com saias, homem que anda atrás de saias, acabou. Não tenho perdão de Deus, nem tenho meu. Que padeça! Que padeça! Que também nosso Senhor Jesus Cristo padeceu! Baixei a cabeça, murmurei, e ainda nós não padecemos bastante. Tenha Titi razão, que se não metesse com saias. Ela ergueu-se, deu as graças ao Senhor. Eu fui para o meu quarto. Fechei-me lá, a tremer, sentindo ainda, regeladas e ameaçadoras, as palavras da Titi, para quem os homens acabavam quando se metiam com saias. Também eu me metera com saias, em Coimbra, do terreiro da erva. Ali, no meu baú, tinha eu documentos do meu pecado, a fotografia da Tereza dos Quinze, uma fita de seda, e uma carta dela, a mais doce, em que me chamava único afeto da sua alma, e me pedia dezoito tostões. Eu cozeira essas relíquias dentro do forro de um colete de pano, receando as incessantes rebuscas da Titi por entre a minha roupa íntima. Mas lá estavam, no baú de que ela guardava a chave, dentro do colete, fazendo uma dureza de cartão que qualquer dia poderiam palpar os seus dedos desconfiados, e eu acabava logo para a Titi. Abri devagarinho o baú, descozi o forro, tirei a carta deliciosa da Tereza, a fita que conservara o aroma da sua pele, e a sua fotografia de mantilha. Na pedra da varanda, sem piedade, queimei tudo, amabilidades e feições, e sacudi desesperadamente para o saguão as cinzas da minha ternura. Nessa semana, não ousei voltar à Rua da Fé. Depois, um dia que chuviscava, fui lá, ao escurecer, encolhido sobre o meu guarda-chuva. Um vizinho, vendo-me espreitar de longe as janelas negras e mortas do casebre, disse-me que o senhor Godinho, coitado, fora para o hospital numa maca. Desci, triste, ao comprido das grades do passeio, e no crepúsculo úmido, tendo roçado bruscamente por outro guarda-chuva, ouvi, de repente, o meu nome de Coimbra, lançado com alegria. Oh, raposão! Era o Silvério, por alcunha, o Rinxão, meu condiscípulo e companheiro de Casa das Pimentas. Estivera passando esse mês no alentejo com seu tio, ricaço ilustre, o barão da Alconchel. E agora, de volta, ia ver uma Ernestina, rapariguita loura, que morava no Salitre, numa casa cor-de-rosa, com roseirinhas à varanda. — Queres tu vir cá um bocado, raposão? Está lá outra rapariga bonita, a Adélia. Tu não conheces a Adélia? Então que diabo? Vem ver a Adélia. É um mulherão. Era um domingo, noite de partida da titi. Eu devia recolher religiosamente às oito horas. Cocei a barba, indeciso. O Rinxão falou da brancura dos braços da Adélia, e eu comecei a caminhar ao lado do Rinxão, enfiando as luvas pretas. Munidos de um cartucho de pastéis e de uma garrafa de madeira, encontramos a Ernestina a cozer um elástico nas suas botinas de duraque. E a Adélia, estendida num sofá, de chambre e em saia branca, com os chinelos caídos no tapete, fumava um cigarro lânguido. Eu sentei-me ao lado dela, comovido e mono, com o meu guarda-chuva entre os joelhos. Só quando Silvério e Ernestina correram dentro da cozinha, abraçados, a buscar copos para o madeira, ousei perguntar a Adélia, corando. Então, a menina de onde é? Era de Lamego. E eu, novamente acanhado, só pude gaguejar que era tristonho aquele tempo de chuva. Ela pediu-me outro cigarro, cortesmente, dizendo-me, o cavalheiro. Apreciei estes modos. As mangas largas do seu roupão, escorregando, descobriam braços tão brancos e macios que, entre eles, a morte mesma deveria ser deleitosa. Fui eu que lhe ofereci o prato onde a Ernestina colocara os pastéis. Ela quis saber o meu nome. Tinha um sobrinho que também se chamava Teodorico. E isto foi como um fio sutil e forte que veio do seu coração enrodilhar-se no meu. Por que o cavalheiro não põe o corda-chuva ali a um canto? Disse-me ela, rindo. O brilho picante dos seus dentinhos miúdos fez desabrochar dentro em mim uma flor de madrigal. É para não me tirar daqui da opé da menina nem um instantinho que seja. Ela fez-me uma cócega lenta no pescoço. Eu, aboborado de gozo, bebi o resto do madeira que ela deixara no cálice. A Ernestina, poética e cantando o fado, aninhou-se nos joelhos do rinchão. Então a Adélia, revirando-se languidamente, puxou-me a face e os meus lábios encontraram os seus no beijo mais sério, mais sentido, mais profundo que até aí abalar o meu ser. Nesse doce instante, um relógio medonho com o mostrador fingindo uma face de lua e que parecia espreitar-me de sobre o mármore de uma mesa do mogno, dentre dois vasos sem flores, começou a dar dez horas, fanhoso, irônico, pachorrento. Jesus, era hora do chá em casa da titi. Com que terror eu trepei, esbaforido, sem mesmo abrir o guarda-chuva, as vielas escuras e infindáveis que levam ao campo de Santana. Em casa, nem tirei as botas enlameadas, enfiei pela sala e vi logo, lá ao fundo, no sofá de Damasco, os óculos da titi, mais negros, assanhados, esperando por mim e fuzilando. Ainda malbuciei, titi, mas já ela gritava, esverdinhada de cólera, sacudindo os punhos. Relaxações em minha casa? Não admito. Quem quiser viver aqui há de estar às horas que eu marco. Lá, deboches e porcarias, não, enquanto eu for viva. E quem não lhe agradar, rua! Sob a rajada estridente da indignação da senhora dona Patrocínio, padre Pinheiro e o tabeleão Justino tinham dobrado a cabeça embaçados. Doutor Margaride, para apreciar conscientiosamente a minha culpa, puxou o seu pesado relógio douro. E foi o bom Casimiro que interveio, como sacerdote, como procurador, influente e suave. Dona Patrocínio tem razão, tem muita razão em querer ordem em casa. Mas talvez o nosso Teodorico, se tivesse demorado um pouco mais no Martinho, ao ouvir falar de estudos, de compêndios, exclamei amargamente, nem isso, padre Casimiro, nem no Martinho estive. Sabe onde estive? No convento da encarnação. É verdade, encontrei um condiscípulo meu que ia lá buscar a irmã. Hoje era festa. A irmã tinha ido passar o dia com uma tia, uma comendadeira. Estivemos à espera, a passear no pátio. A irmã vai casar. Ele andou a contar-me do noivo e do enxoval e do apaixonado da que ela está. Eu morto por me safar, mas com o cerimônio do rapaz, que é sobrinho do barão do Alconchel. E ele zaz, zaz, a falar da irmã e do namoro e das cartas. A tia patrocínio e voo de furor. Olha que conversa, que porcaria de conversa, que indecente conversa para o pátio de uma casa de religião. Cala-te, alma perdida, que até devias ter vergonha. E fique entendendo. Para outra vez que venha a estas horas, não me entra em casa. Fica na rua como um cão. Então o doutor Margaride estendeu a mão, pacificadora e solene. Está tudo explicado. O nosso Teodorico foi imprudente, mas o sítio onde esteve é respeitável. E eu conheço o barão do Alconchel. É um cavaleiro da maior circunspecção e um dos mais abastados do Alentejo. Talvez mesmo um dos mais ricos proprietários de Portugal. o mais rico, direi. Mesmo lá fora não haverá fortuna territorial que lhe exceda, nem que se lhe compare. Só em porcos, só em cortiça, centenares de contos, milhões. Erguera-se. O seu buzeirão empolado rolava serras d'ouro. E o bom Casimiro murmurava ao meu lado com brandura. Tome o seu chazinho, Teodorico. Vá tomando o seu chazinho. E creia que a tia não deseja, senão, o seu bem. Puxei com a mão a tremer a minha chávena de chá. E, remexendo desfalecidamente o fundo de açúcar, pensava em abandonar para sempre a casa daquela velha medonha que assim me ultrajava diante da magistratura e da igreja, sem consideração pela barba que me começava a nascer, forte, respeitável e negra. Mas, aos domingos, o chá era servido nas pratas do comendador G. Godinho. Eu via-as, maciças e resplandecentes diante de mim. O grande bule terminando em bico de pato, o açucareiro cuja asa tinha a forma de uma cobra assanhada, e o paliteiro gentil, em figura de macho trotando sobre os seus alforges. E tudo pertencia a Titi. Que rica que era a Titi! Era necessário ser bom, agradar sempre a Titi. Por isso, mais tarde, quando ela penetrou no oratório para cumprir o terço, já eu lá estava, de rojos, gemendo, martelando o peito e suplicando ao Cristo de ouro que me perdoasse ter ofendido a Titi. Fim do capítulo 1, parte 3. A RELÍQUIA A RELÍQUIA A RELÍQUIA de essa de Queiroz I, parte 4. Um dia, enfim, cheguei a Lisboa, com as minhas cartas de doutor metidas num canudo de lata. A Titi, as aminoas reverente, achando um sabor eclesiástico às linhas em latim, as paramentosas fitas vermelhas e ao selo dentro do seu relicário. Está bom, disse ela. Estás, doutor. A Deus nosso senhor o deves. Vê, não lhe faltes. Corri logo ao oratório, com o canudo na mão, agradecer ao Cristo de ouro o meu glorioso grau de bacharel. Na manhã seguinte, estando ao espelho, a espontar a barba, que agora tinha, serrada e negra, o padre Casimiro entrou-me pelo quarto, risonho e a esfregar as mãos. Boa nova, vos trago aqui, senhor doutor Teodorico. E depois de me acariciar, segundo seu afetuoso costume, com palmadinhas doces nos rins, o santo procurador revelou-me que a Titi, satisfeita comigo, decidira comprar-me um cavalo, para eu dar honestos passeios e esparecer por Lisboa. Um cavalo? Oh, padre Casimiro, um cavalo. E, além disso, não querendo que seu sobrinho, já barbado, já letrado, sofresse um vexame, por lhe faltar às vezes um troco para deitar na salva de Nossa Senhora do Rosário, a Titi estabelecia-me uma mesada de três moedas. Abracei com calor o padre Casimiro e desejei saber se a amorável intenção da Titi era que eu não tivesse outra ocupação, além de cavalgar por Lisboa e lançar pratinhas na salva de Nossa Senhora. Olha, Teodorico, eu parece-me que a Titi não quer que você tenha outro mistério se não temer a Deus. O que lhe digo é que o amigo vai passá-la boa e regalada. E agora ande, vá-lhe lá dentro agradecer e diga-lhe uma coisinha mimosa. Na saleta, onde brilhavam pelas paredes os feitos piedosos do patriarca São José, a Titi, sentada a um canto do sofá de riscadinho, fazia meia com um chale de tonquim pelos ombros. Titi, murmurei eu encolhido, venho aqui agradecer. Está bom, vai com Deus. Então, devotamente, beijei-lhe a franja do chale. A Titi gostou e eu fui com Deus. Começou daí, farta e regalada, a minha existência de sobrinho da Senhora dona Patrocínio das Neves. Às oito horas, pontualmente, vestido de preto, ia com a Titi à igreja de Santana, ouvir a missa do padre Pinheiro. Depois do almoço, tendo pedido licença à Titi e rezadas no oratório três glória à pátria contra as tentações, saía a cavalo de calça clara. Quase sempre a Titi me dava alguma incumbência beata, passar em São Domingos e dizer a oração pelos três santos mártires do Japão, entrar na Conceição Velha e fazer o ato de desagravo pelo sagrado coração de Jesus. E eu receava tanto desagradar-lhe que nunca deixava de dar estes ternos recados que ela mandava à casa do Senhor. Mas era este o momento desagradável do meu dia. Às vezes, ao sair, sorrateiro, do portão da igreja, topava com algum condicípulo republicano dos que me acompanhavam em Coimbra nas tardes de procissão, chasqueando o Senhor da Cana Verde. — Ó, raposão, pois tu agora? Eu negava vexado. Ora essa, não me faltava mais nada. Sou mesmo lá de Carolices. — Qual? Entrei aqui por causa de uma rapariga. Adeus, tenha égua à espera. Montava. E de luva preta, a perna bem colada à cela, um botãozinho de camélia no peito, ia caracolando em ócio e luxo até ao largo do loreto. Outras vezes, deixava égua no arco do bandeira e gozava uma manhã regalada no bilhar do montanha. Antes do jantar, em chinelas, no oratório com a titi, eu fazia a ejaculatória a São José, aio de Jesus, custódio de Maria e amorosíssimo patriarca. A mesa, adornada apenas por compoteiras de doce de calda em torno de uma travessa da letria, eu contava a titi o meu passeio, as igrejas em que me deleitara e quais os altares alumiados. A Vicência escutava com devoção, perfilada no seu lugar acostumado, entre as duas janelas, onde um retrato de nosso santo padre Pio IX enchia a tira de parede verde, tendo por baixo, pendente de um cordão, um velho óculo do alcance, relíquia do comendador G. Godinho. Depois do café, a titi lentamente cruzava os braços e o seu carão sumia-se, durmente e pesado, na sombra do lenço roxo. Eu ia enfiar as botas e, autorizado agora por ela a recriar-me fora de casa até às nove e meia, corri ao fim da rua da Madalena, ao pé do largo dos caldas. Aí, com resguardo, encolhido na gola do meu sobretudo, cozido com o muro, como se o candeeiro de gás que ali havia fosse o olho inesorável da titi, penetrava sofregamente na escadinha da Adélia. Sim, da Adélia, porque nunca mais me esquecera, desde a noite em que o rinchão me levou ao salitre, o beijo que ela me dera, lânguida e branca, sobre o sofá. Em Coimbra, procurara mesmo fazer-lhe versos, e esse amor dentro do meu peito foi no último ano da universidade, no ano de direito eclesiástico, como um maravilhoso lírio que ninguém via e que perfumava a minha vida. Apenas a titi me estabeleceu a mesada das três moedas, corri em triunfo ao salitre. Lá havia as roseirinhas à janela, mas a Adélia já lá não estava. E foi ainda o prestante rinchão que me mostrou esse primeiro andar, junto ao largo dos caldas, onde ela agora vivia patrocinada por Eleutério Serra, da firma Serra, Brito e Companhia, com loja de fazendas e moelas na Conceição Velha. Mandei-lhe uma carta ardente e séria, pondo reverentemente no alto, minha senhora. Ela respondeu com dignidade, o cavaleiro pode vir aqui ao meio-dia. Levei-lhe uma caixinha de pastilhas de chocolate, atada com uma fita de seda azul. Pisando, comovido à esteira nova da sala, eu antevia, pela engomada brancura das bambinelas, a frescura das suas saias, e o rígido alinho dos móveis revelava-me a retidão dos seus sentimentos. Ela entrou, um pouco constipada, com um chale vermelho pelos ombros. Reconheceu logo o amigo do rinchão, falou da Ernestina com severidade, chamando-lhe porcalhona. E a sua voz enrouquecida, o seu defluxo, davam-me o desejo de acurar nos meus braços, num longo dia da gasalho e sonolência, sob o peso dos cobertores, na penumbra mole da sua alcova. Depois ela quis saber se eu era empregado ou estava no comércio. Eu contei-lhe com orgulho a riqueza da titi, os seus prédios, as suas pratas. Disse-lhe, com as suas mãos grossas presas na minha, se a titi agora arrebentasse, eu é que lhe punha à menina uma casa chique. Ela murmurou, banhando-me todo na negra doçura do seu olhar. Ora, o cavalheiro, se apanhasse o bago, não se importava mais comigo? Ajoelhei sobre a esteira, trêmulo, esmagando o peito contra os seus joelhos, ofertando-me como uma reis. Ela abriu seu chale, aceitou-me misericordiosamente. Agora, à noite, enquanto Eleutério, no clube da Rua Nova do Carmo, jogava manilha, eu tinha ali, na alcova da Adélia, a radiante festa da minha vida. Levara para lá um par de chinelas, era o eleito do seu seio. Às nove e meia, despenteada, envolta a pressa num roupão de flanela, com os pés nus, acompanhava-me pela escadinha de trás, colhendo em cada degrau nos meus lábios um beijo lento e saudoso. Adeus, Delinha, agasalha-te, riquinho. E eu recolhia devagar ao campo de Santana, ruminando o meu gozo. O verão passou, languidamente. Os primeiros ventos do outono levaram as andorinhas e as folhagens do campo de Santana. E logo, nesse outubro, de repente, a minha vida se tornou mais fácil, mais larga. A Titi mandara-me fazer uma casaca, e eu estreeia, com permissão dela, indo ouvir a São Carlos, o Poliúto, ópera que o doutor Margaride recomendara, como repassada de sentimentos religiosos e cheia de elevada lição. Fui com ele, de luvas brancas, frisado. Depois, no outro dia, ao almoço, contei a Titi o devoto enredo, os ídolos derrubados, os cânticos, as fidalgas que estavam nos camarotes e de que lindo veludo vestia a rainha. E sabe quem me veio falar, Titi? O barão da Alconchel, o ricaço, tio daquele rapaz que foi meu condiscípulo. Veio apertar-me a mão, esteve um bocado comigo no salão, tratou-me com muita consideração. A Titi gostou desta consideração. Depois, tristemente, como um moralista magoado, que enchei-me do nedio decote de uma senhora imodesta, nua nos braços, nua no peito, mostrando toda essa carne esplêndida e irreligiosa que é a desolação do justo e a angústia da igreja. — Jesus, senhor, que vexame! Acredite, a Titi, estava com nojo! A Titi gostou deste nojo. E passados os dias, depois do café, quando eu me dirigia, ainda de chinelas, ao oratório, a fazer uma curta petição às chagas do nosso Cristo Douro, a Titi, já de braços cruzados e sonolenta, disse-me, dentre a sombra do lenço, — Está bom. Se queres, volta hoje a São Carlos. E lá, quando te apetecer, não te acanhes. Tens licença. Podes ir gozar um bocado de música? Agora, que estás um homem e que parece que tens propósito, não me importa que fiques fora até às onze ou onze e meia. Em todo caso, a essa hora, quero estar já de porta fechada e tudo pronto para começarmos o terço. Ela não viu o triunfante lampejar dos meus olhos. Eu murmurei, requebrado, a babar-me de gosto devoto. Lá o terço, Titi, lá o meu querido terço não perdia eu, nem pelo maior divertimento, nem que é o rei me convidasse para um chazinho no passo. Corri, delirante, a enfiar a casaca. E este foi o começo dessa anelada liberdade que eu conquistara laboriosamente, vergando o espinhaço diante da Titi, macerando o peito diante de Jesus. Liberdade bem-vinda, agora que Eleutério Serra partira para Paris fazer os seus fornecimentos e deixar a Adélia só, solta, bela, mais jovial, mais fogosa. Sim, de certo eu ganhar a confiança da Titi com os meus modos pontuais, sisudos, servis e beatos. Mas o que a levar a alargar assim, com generosidade, as minhas horas de honesto recreio, fora, como ela disse confidencialmente ao padre Casimiro, a certeza de que eu me portava com religião e não andava atrás de saias. Porque, para a tia Patrocínio, todas as ações humanas, passadas por fora dos portais das igrejas, consistiam em andar atrás de calças ou andar atrás de saias. E ambos estes doces impulsos naturais vieram igualmente odiosos. Donzela e velha e ressequida como um galho de sarmento, não tendo jamais provado na lívida pele senão os bigodes do comendador jegodinho, paternais e grisalhos, resmungando incessantemente diante de Cristo nu essas jaculatórias das horas de piedade, soluçantes de amor divino, a titia entranhara-se, pouco a pouco, de um rancor invejoso e amargo a todas as formas e a todas as graças do amor humano. E não lhe bastava reprovar o amor como coisa profana. A senhora dona patrocínio das neves fazia uma carantonha e varria-o como coisa suja. Um moço grave, amando-o seriamente, era para ela uma porcaria. Quando sabia de uma senhora que tivera um filho, cuspia para o lado, rosnava, que nojo, e quase achava a natureza obscena por ter criado dois sexos. Rica, apreciando o conforto, nunca quisera em casa um escudeiro para que não houvesse na cozinha, nos corredores, saias a roçar com calças. E apesar de irem embranquecendo os cabelos da Vicência, de ser decrépita e gaga a cozinheira, de não ter dentes a outra criada, chamada Eusébia, andava-lhe sempre remexendo desesperadamente nos baús e até na palha dos enxergões, a ver-se descobria fotografia de homem, carta de homem, rastro de homem, cheiro de homem. Todas as recriações moças, um passeio gentil com senhoras em burrinhos, um botão de rosa orvalhado oferecido na ponta dos dedos, uma decorosa contra-dança em jucundo dia de Páscoa, outras alegrias, ainda mais cândidas, pareciam a Titi perversas, cheias de sujidade e chamava-lhes relaxações. Diante dela, já os sisudos amigos da casa não ousavam mencionar dessas emoventes histórias lidas nas gazetas e em que transparecem motivos de amor, porque isso a escandalizava como o desbragamento de uma nudez. — Padre Pinheiro! gritou ela um dia, furiosa, com os olhos chamejantes para o desventuroso eclesiástico, ao ouvi-lo narrar de uma criada que, em França, atirara o filho à sentina. — Padre Pinheiro, faça favor de me respeitar. Não é lá pela latrina, é pela outra porcaria. Mas era ela própria que, sem cessar, aludia a desvarios e a pecados da carne, para os vituperar com ódio. Atirava, então, o novelo de linha para cima da mesa, espetando-lhe raivosamente as agulhas de meia, como se trespassasse ali, tornando-o para sempre frio, o vasto e inquieto coração dos homens. E, quase todos os dias, com os dentes rilhados, repetia, referindo-se a mim, que se uma pessoa do seu sangue e que comesse o seu pão andasse atrás de saias ou se desse a relaxações, havia de ir para a rua, escorraçado à vassoura, como um cão. Por isso, agora, as minhas precauções eram tão apuradas, que para evitar-me ficasse na roupa ou na pele o delicioso cheiro da Adélia, eu trazia na algebeira bocados soltos de incenso. Antes de galgar a triste escadaria de casa, penetrava sutilmente na cavalharissa deserta ao fundo do pátio. Queimava no tampo de uma barriga vazia um pedaço da devota resina, e ali me demorava, expondo ao aroma purificador as abas do jaquetão e as minhas barbas viris. Depois subia e tinha a satisfação de ver logo a titi farejar regalada. Jesus, que rico cheirinho à igreja! Modesto e com um suspiro murmurava, Sou eu, titi. Além disso, para melhor a persuadir da minha indiferença por saias, coloquei um dia no soalho do corredor, como perdida, uma carta com selo. certo que a religiosa dona Patrocínio, minha senhora e tia, a abriria logo, vorazmente. E abriu, e gostou. Era escrita por mim a um condiscípulo da Raioulos, e dizia, em letra nobre, estas coisas edificantes. Saberás que fiquei de mal com o Simões, o de filosofia, por ele me ter convidado a ir a uma casa desonesta. Não admito destas ofensas. Tu lembras-te bem como já em Coimbra eu detestava tais relaxações. E parece-me ser uma grandíssima cavalgadura, aquele que, por causa de uma distração que é fogo, viste e linguiça, se arrisca a penar por todos os séculos e séculos. Amém. Nas fogueiras de Satanás, salvo seja. Ora, numa dessas refinadíssimas asneiras, não é capaz de cair o teu, do coração, raposo. A titileu, a titi gostou. E agora, eu vesti a minha casaca, dizia-lhe que ia ouvir a norma, beijava com um sã os ossos dos seus dedos e corria ao largo dos caudas, à alcova da Adélia, a afundar-me perdidamente nas beatitudes do pecado. Ali, a meia-luz que dava através da porta envidraçada o candeeiro de Petroline da sala, os cortinados de Cambraia e as saias dependuradas tomavam brancuras celestes de nuvem. O cheiro dos pós de arroz excedia em doçura o olor dos junquílios místicos. Eu estava no céu, eu era São Teodorico, e sobre os ombros nus da minha amada desenrolavam-se as madeixas do seu cabelo negro, forte e duro, como a cauda de um corcel de guerra. Numa dessas noites, eu saía de uma confeitaria do Rocio de comprar trouxas d'ovos para levar a minha Adélia quando encontrei o doutor Margaride, que me anunciou depois do seu abraço paternal que ia a São Carlos ver o profeta. E você, vejo-o de casaca, naturalmente, também vem? Fiquei varado. Com efeito, vestira a casaca, dissera a Titi que ia gozar o profeta, ópera de tanta virtude como uma santa instrumental de igreja. E agora, tinha de sofrer o profeta de Everas, entalado numa cadeira da geral, roçando o joelho do douto magistrado, em vez de preguiçar num colchão amoroso, vendo a minha deusa em camisa comer o seu docinho d'ovos. Sim, com efeito, também eu ia daqui para o profeta, murmurei, aniquilado. Diz que é uma musicazinha de muita virtude. A Titi gostou muito que eu viesse. Com o meu inútil cartucho de trouxas d'ovos, lá fui subindo, melancolicamente, ao lado do doutor Margaride, à rua nova do Carmo. Ocupamos as nossas cadeiras, e na sala resplandeicente, branca e com tons d'ouro, eu pensava saudosamente na alcova sombria da Adélia e no desalinho das suas saias. Quando reparei que, de uma frisa ao lado, uma senhora louro e madura, uma séria exoutonal, vestida de seda cor de palha, voltava para mim, a cada doce arcada das rebecas, os seus olhos claros e sérios. Perguntei logo ao doutor Margaride se conhecia aquela dama que eu costumava encontrar às cestas na Igreja da Graça, visitando o senhor dos Passos com uma devoção, um fervor. O sujeito que está por trás a abrir a boca é o visconde de Souto Santos, e ela, ou é a mulher, a viscondessa de Souto Santos, ou a cunhada, a viscondessa de Vilar o Velho. À saída, a viscondessa de Souto Santos ou de Vilar o Velho, ficou um momento à porta, esperando a sua carruagem, embrulhada numa capa branca que uma penugem orlava delicadamente. A sua cabeça pareceu-me mais altiva, incapaz de rolar, tonta e pálida num travesseiro de amor. A calda cor de palha alastrava-se sobre as lajes. Era esplêndida, era viscondessa. E outra vez me procuraram, me trespassaram os seus olhos claros e sérios. A noite estava estrelada, e descendo chiado em silêncio ao lado do doutor Margaride, eu pensava que quando todo o ouro da titi fosse meu e dourasse a minha pessoa, eu poderia então conhecer uma viscondessa de Souto Santos ou de Vilar o Velho, não na sua frisa, mas na minha alcova, já caída a grande capa branca, despida já às cedas cor de palha, alva só do brilho da sua nudez e fazendo-se pequenina entre os meus braços. Ai, quando chegaria a hora, doce entre todas, de morrer a titi? Quer você vir tomar o seu chá ao Martinho? Perguntou-me o doutor Margaride ao desembocarmos no rocio. Não sei se você conhece a torrada do Martinho, é a melhor torrada de Lisboa. No Martinho, já silencioso, o gás ia adormecendo entre os espelhos baços e havia apenas numa mesa do fundo um moço triste, com a cabeça enterrada entre os punhos, diante de um capilé. O Margaride encomendou o chá e, vendo-me olhar com inquietação os ponteiros do relógio, afirmou que eu chegaria a casa ainda a horas de fazer a minha tocante devoção com a titi. A titi agora, disse eu, não se importa que eu esteja até mais tarde. A titi agora, louvado seja Deus, tem mais confiança em mim. E você merece-o? Faz-lhe a vontade, é cisudo. Ela pouco a pouco tem-lhe ganho amizade, segundo me diz o Casimiro. Então lembrei-me da velha afeição que ligava o doutor Margaride ao padre Casimiro, procurador da tia Patrocínio e seu zeloso confessor. E, arrebatando a oportunidade, dei um leve suspiro. Abri meu coração ao magistrado, largamente, como a um pai. É verdade, a titi tem-me amizade. Mas acredite, vossa excelência, doutor Margaride, que o meu futuro inquieta-me às vezes. Olhe que tenho pensado mesmo em ir a um concurso para delegado. Até já indaguei se seria difícil entrar como despachante na alfândega, porque, enfim, a titi é rica, é muito rica. Eu sou seu sobrinho, único parente, único herdeiro, mas... E olhei ansiosamente para o doutor Margaride, que, pelo loquais padre Casimiro, conhecia, talvez, o testamento da titi. O silêncio grave em que ele ficou, com as mãos cruzadas sobre a mesa, pareceu-me sinistro. Nesse instante, o criado trouxe a bandeja do chá, sorrindo e felicitando o magistrado por o ver melhor do seu catarro. — Deliciosa torrada, murmurou o doutor. — Excelente torrada, suspirei eu cortesmente. De vez em quando, o doutor Margaride esfuracava um queixal. Depois, limpava a face, os dedos e recomeçava a mastigar devagar, com delicadeza e com religião. Eu arrisquei outra palavra tímida. — A titi, é verdade, teme amizade. — A titi tem-lhe amizade, atalhou com a boca cheia o magistrado. E você é o seu único parente, mas a questão é outra, Teodorico. É que você tem um rival. — Arrebento-o! gritei eu irresistivelmente, com os olhos em chamas, esmurrando mármore da mesa. O moço triste, lá no fundo, ergueu a face de cima do seu capilé e o doutor Margaride reprovou com severidade a minha violência. Essa expressão é imprópria de um cavaleiro e de um moço comedido. Em geral, não se rebenta ninguém e, além disso, o seu rival não é outro, Teodorico, senão nosso senhor Jesus Cristo. Nosso senhor Jesus Cristo? E só compreendi quando o esclarecido jurisconsulto, já mais calmo, me revelou que a titi, ainda no último ano da minha formatura, tencionava deixar a sua fortuna, terras e prédios, a irmandades de sua simpatia e a padres da sua devoção. — Estou perdido! murmurei. Os meus olhos casualmente encontraram lá ao fundo o moço triste diante do seu capilé e pareceu-me que ele se assemelhava a mim como um irmão, que era eu próprio, teodorico, já desertado, sórdido, com as botas cambadas, vindo ali, ruminar as dores da minha vida à noite diante de um capilé. Mas o doutor Margaride acabara a torrada e, estendendo regaladamente as pernas, consolou-me, de palito na boca, afável e perspicaz. — Nem tudo está perdido, teodorico. Não me parece que esteja tudo perdido. É possível que a senhora, sua tia, tenha mudado de ideia. Você é bem comportado, a mima, lê-lhe o jornal, reza o terço com ela, tudo isto influi. — Que é necessário dizê-lo? O rival é forte. Eu gemi. É de arromba. — É forte, e devo acrescentar digno de todo respeito. Jesus Cristo padeceu por nós, é religião do Estado, não há senão curvar a cabeça. — Olhe, quer você minha opinião? — Pois aí a tem, franca e sem rebuço, para lhe servir de guia. — Você vem a herdar tudo, se dona patrocínio, sua tia e minha senhora, se convencer que deixar-lhe a fortuna a você é como deixá-la à santa madre igreja. O magistrado pagou o chá, nobremente. Depois, na rua, já abafado no seu paletó, ainda me disse baixinho. — Com franqueza, que tal a torrada? — Não há melhor torrada em Lisboa, doutor Margaride. Ele apertou-me a mão com afeto, e separamo-nos quando estava dando a meia-noite no velho relógio do carmo. Estugando o passo pela rua nova da Palma, eu sentia agora bem claramente, bem amargamente, o erro da minha vida. Sim, o erro! Porque, até aí, essa minha devoção complicada, com que eu procurara agradar a Titi e ao seu ouro, fora sempre regular, mas nunca fora fervente. Que importava murmurar com correção o terço diante de Nossa Senhora do Rosário. Diante de Nossa Senhora, em todas as suas encarnações, e bem em evidência, para comover a Titi, eu devia mostrar habilmente uma alma ardendo em labaredas de amor beato, e um corpo pisado, penitente, ferido pelos picos dos cilícios. Até aí, a Titi podia dizer com aprovação, é exemplar. Era-me preciso, para herdar, que ela exclamasse um dia, babada, de mãos postas, é santo. Sim, eu devia identificar-me tanto com as coisas eclesiásticas, e submergir-me nelas de tal sorte, que a Titi, pouco a pouco, não pudesse distinguir-me claramente desse conjunto rançoso de cruzes, imagens, ripanços, opas, tochas, bentinhos, palmitos, andores, que era para ela a religião e o céu. E tomasse a minha voz pelo santo ciciar dos latins de missa, e a minha sobrecasaca preta me parecesse já salpicada de estrelas, e diáfana como a túnica de bem-aventurança. Então, evidentemente, ela testaria em meu favor, certa que testava em favor de Cristo e da sua doce Madre Igreja. Porque agora eu estava bem decidido a não deixar ir para Jesus, filho de Maria, a aprazível fortuna do comendador J. Godinho. Pois que? Não bastavam ao senhor os seus tesouros incontáveis, as sombrias catedrais de mármore que atulham a terra e a entristecem? As inscrições, os papéis de crédito que a piedade humana constantemente averba em seu nome? As pás de ouro que os estados reverentes lhe depositam aos pés trespassados de pregos? As alfaias, os cálices e os botões de punho de diamantes que ele usa na camisa na sua igreja da graça? E ainda voltava do alto do madeiro os olhos vorazes para um bule de prata e uns insípidos prédios da baixa? Pois bem, disputaremos esses mesquinhos fugitivos haveres, tu, ó filho do carpinteiro, mostrando a titi a chaga que por ela recebeste uma tarde numa cidade bárbara da Ásia? E eu, adorando essa chaga, com tanto ruído e tanto fausto, que a titi não possa saber onde está o mérito, se em ti que morreste por nos amar demais, se em mim que quero morrer por não te saber amar bastante. Assim pensava, olhando de través o céu o silêncio da rua de São Lázaro. Quando cheguei à casa, senti que a titi estava no oratório, sozinha, a rezar. Enfiei para o meu quarto sorrateiramente. Descalcei-me, despi a casaca, esguedelhei o cabelo, atirei-me de joelhos para o sualho e fui assim, de rastos, pelo corredor, gemendo, carpindo, esmurrando o peito, clamando desoladamente por Jesus meu senhor. Ao ouvir no silêncio da casa estas lúgubres lamentações de arrastada penitência, a titi veio à porta do oratório, espavorida. — Que é isso, Teodorico, filho, que tens tu? Abati-me sobre o sualho, aos soluços, desfalecido de paixão divina. — Desculpe, titi, estava no teatro com o doutor Margaride. Estivemos ambos a tomar chá, a conversar da titi. E vai de repente, ao voltar para casa, ali na rua Nova da Palma, começo a pensar que havia de morrer. E na salvação da minha alma, e em tudo que nosso senhor padeceu por nós, e dá-me uma vontade de chorar. — Enfim, a titi faz favor, deixe-me aqui um bocadinho só no oratório para aliviar. Muda, impressionada, ela acendeu reverentemente, uma a uma, todas as velas do altar. Chegou mais para a borda uma imagem de São José, favorito da sua alma, para que fosse ele o primeiro a receber a ardente rajada de preces que ia escapar-me em tumulto do meu coração cheio e ansioso. Deixou-me entrar de rastos. Depois, em silêncio, desapareceu, cerrando o reposteiro com recato. E eu ali fiquei, sentado na almofada da titi, poçando os joelhos, suspirando o alto, e pensando na viscondessa de Souto Santos ou de Vilaro Velho, e nos beijos vorazes que lhe atiraria por aqueles ombros maduros e suculentos, se a pudesse ter só um instante, ali mesmo que fosse, no oratório, aos pés de ouro de Jesus, meu Salvador. FIM DO CAPÍTULO 1 PARTE 4 SEÇÃO 5 DE A RELÍQUIA Esta gravação LibriVox está em domínio público. A RELÍQUIA DE ESA DE QUEIROES CAPÍTULO 1 PARTE 5 Corrigi, então, a minha devoção e tornei-a perfeita. Pensando que o bacalhau das sextas-feiras não fosse uma suficiente mortificação, nesses dias, diante da titi, bebia asceticamente um copo d'água e trincava uma codia de pão. O bacalhau comia-o à noite, de cebolada, com bifes à inglesa, em casa da minha Adélia. No meu guarda-roupa, nesse duro inverno, houve apenas um paletó velho, tão renunciado me quis mostrar aos culpados regalos da carne. Mas orgulhava-me de ter lá, purificando os cheviotes profanos, a minha opa roxa de irmão do senhor dos passos e o devoto hábito cinzento da ordem terceira de São Francisco. Sobre a cômoda ardia uma lamparina perenal diante da litografia colorida de Nossa Senhora do patrocínio. Eu punha todos os dias rosas dentro de um copo para lhe perfumar o ar em redor, e a Titi, quando vinha remexer nas minhas gavetas, ficava a olhar a sua padroeira, desvanecida, sem saber se era a virgem ou se era a ela, indiretamente, que eu dedicava àquele preito da luz e o louvor dos aromas. Nas paredes dependurei as imagens dos santos mais excelsos, como galeria d'antepassados espirituais de quem tirava o constante exemplo das difíceis virtudes. Mas não houve de resto no céu santo, por mais obscuro, a quem eu não ofertasse um cheiroso ramalhete de padres nossos em flor. Fui eu que fiz conhecer a Titi São Telésforo, Santa Secundina, o Beato Antônio Estroncônio, Santa Restituta, Santa Umbulina, irmã do Grão São Bernardo, e a nossa dileta e suavíssima Patrícia, Santa Basilissa, que é solenizada juntamente com Santo Hipácio nesse festivo dia de agosto em que embarcam os sírios para a Atalaia. Prodigiosa foi então a minha atividade devota. Ia a Matinas, ia a Vésperas. Jamais falhei igreja ou ermida onde se fizesse a adoração ao sagrado coração de Jesus. Em todas as exposições do Santíssimo, eu lá estava de rojos, partilhava sofregamente de todos os desagravos ao sacramento. Novenas em que eu rezei contam-se pelos lumes do céu, e o setenário das dores era um dos meus doces cuidados. Havia dias em que, sem repousar, correndo pelas ruas, esbaforido, eu ia à Missa das Sete, à Santana, ia à Missa das Nove, da Igreja de São José, e à Missa do Meio-Dia, na Ermida da Oliveirinha. Descansava um instante em uma esquina, de ripanço debaixo do braço, chupando a pressa o cigarro. Depois voava ao Santíssimo, exposto na paroquial de Santa Ingrácia, a devoção do Terço no convento de Santa Joana, a bênção do sacramento na capela de Nossa Senhora às Picoas, a novena das Chagas de Cristo na sua igreja com música. Tomava, então, a tipóia do pingalho e ainda visitava, ao acaso, de fugida, os mártires e São Domingos, a igreja do convento do desagravo e a igreja da visitação das telesias, a capela de Monserrat às Amoreiras e a glória ao cardal da graça, as flamengas e as albertas, a pena, o rato, a sé. À noite, em casa da Adélia, estava tão derreado, mono e mole ao canto do sofá, que ela tirava-me murros pelos ombros e gritava, furiosa, esperta, morcão! Ai de mim! Um dia veio, porém, em que a Adélia, em vez de me chamar morcão, quando, esfalfado no serviço do senhor, eu mal podia ajudá-la a desatacar o colete, passou, sempre que os meus lábios insaciáveis se colavam demais ao seu colo, a empurrar-me, a chamar-me carraça. foi isto pelas alegres vésperas de Santo Antônio, a aparecerem os primeiros manjaricões no quinto mês da minha devoção perfeita. A Adélia começara a andar pensativa e distraída. Tinha, às vezes, quando eu lhe falava, um modo de dizer, hein, com o olhar incerto e disperso, que era um tormento para o meu coração. Depois, um dia, deixou de me fazer a carícia melhor, que eu mais apetecia, a penetrante e a regaladora beijoca na orelha. Sim, de certo, permanecia terna, ainda dobrava maternalmente o meu paletó, ainda me chamava riquinho, ainda me acompanhava ao patamar em camisa, dando, ao descolar do nosso abraço, esse lento suspiro, que era para mim a mais preciosa evidência da sua paixão. Mas já me não favorecia com a beijoquinha na orelha. Quando eu entrava abrasado, encontrava-a por vestir, por pentear, mole, extremunhada e com olheiras. Estendia-me a mãozinha desamorável, rocejava, colhia preguiçosamente a viola. Enquanto eu, a um canto, chupando cigarros mudos, esperava que se abrisse a portinha envidraçada da alcova que dava para o céu, a desumana Adélia, estirada no sofá, de chinelas caídas, beliscava os bordões, murmurando por entre longos ais cantigas de estranha saudade. Num arranco de ternura, eu ia ajoelhar-me à beira do seu peito, e lá vinha logo a dura, a regelada palavra, está quieto, carraça, e recusava-me sempre o seu carinho. Dizia-me, não posso, estou com azia. Dizia-me, adeus, tenho a dor na ilharga. Eu sacudia os joelhos, recolhia o campo de Santana, espoliado, misérrimo, chorando na escuridão da minha alma pelos tempos inefáveis em que ela me chamava Morcão. Uma noite de julho, macia como um veludo preto e pespontada de estrelas, chegando mais cedo à casa dela, encontrei a portinha aberta. O candeeiro de Petroline, pousado no sualho do patamar, enchia a escada de luz. E dei com a Adélia, em saia branca, falando a um rapaz de bigodinho louro, embrulhado, pelintramente, numa capa espanhola. Ela empalheceu. Ele encolheu. Quando eu surgi, grande barbudo, com a minha bengala na mão. Depois a Adélia, sorrindo, sem perturbação, vera e límpida, apresentou-me seu sobrinho Adelino. Era filho da mana Ricardina, a que vivia em Viseu, e irmão do Teodoriquinho. Tirando o chapéu, apertei na palma larga e leal os dedos fugidios do Sr. Adelino. Estimo muito conhecê-lo, cavalheiro. Sua mamã, seu mano, bons? Nessa noite, a Adélia, resplandecente, tornou-o chamar-me Morcão, restituiu-me o beijinho na orelha. E toda essa semana foi deliciosa, como a de um noivado. O verão ardia, e começara, na Conceição Velha, a novena de São Joaquim. Eu saía de casa à hora repousante em que se regam as ruas, mais contente que os pássaros chaurrando das árvores do campo de Santana. Na salinha clara, com todas as cadeiras cobertas de fustão branco, encontrava a minha Adélia de chambre, fresca de se ter lavado, cheirando a água de colônia e aos lindos cravos vermelhos que a toucavam. E depois das manhãs calorosas, nada havia mais idílico, mais doce, que as nossas merendas de morangos na cozinha, ao ar da janela, contemplando bocadinhos verdes de quintais e ceroulas humildes a secarem cordas. Ora, uma tarde que assim nos aprazíamos, ela pediu-me oito libras. Oito libras! Descendo à noite à rua da Madalena, eu ruminava quem nos poderia emprestar sem juros e rasgadamente. O bom Casimiro estava em Torres, o prestante Rinchão estava em Paris, e pensava já no padre Pinheiro, cujas dores de rins eu lamentava sempre com afeto, quando avistei a escapar-se, todo encolhido, todo sorrateiro, de uma dessas vielas impuras, onde Vênus mercenária arrasta os seus chinelos. O José Justino, o nosso José Justino, o piedoso secretário da confraria de São José, o virtuosíssimo tabelião da Titi. Gritei logo, Boas-noites, Justininho, e regressei ao campo de Santana tranquilo, gozando já a repinicada beijoca que me daria delinha, quando eu, risonho, lhe estendesse na mão as oito rodelas de ouro. Ao outro dia cedo, corri ao cartório do Justino, a São Paulo, contei-lhe a pranteada história de um condicípulo meu, tísico, miserável, arquejando sobre uma enxerga, numa fete da casa de hóspedes, ao pé do largo dos caldas. É uma desgraça, Justino, nem dinheiro tem para um caldinho, e eu é que o ajudo. Mas que diabo, estou a tinir. Faço-lhe companhia, é o que posso. Leio-lhe orações e exercícios da vida cristã. Ontem à noite, vinha eu de lá. Acredite você, Justino, que nem gosto de andar por aquelas ruas tão tarde. Jesus, que ruas, que indecência, que imoralidade! Aqueles becos de escadinhas, hein? Eu ontem bem percebi que você ia horrorizado. Eu também. De sorte que esta manhã estava no oratório da titia a rezar pelo meu condicípulo, a pedir a nosso senhor que o ajudasse, que lhe desse algum dinheiro. E vai, pareceu-me ouvir uma voz lá de cima da cruz a dizer, entende-te com o Justino. Fala ao nosso Justininho, ele que te deu oito libras para o rapaz. Fiquei tão agradecido ao nosso senhor. De modo que aqui vem o Justino, por ordem dele. O Justino escutava-me, branco como os seus colarinhos, dando estalinhos tristes nos dedos. Depois, em silêncio, estendeu-me uma a uma sobre a carteira as oito moedas d'ouro. Assim eu servi a minha Adélia. Fugaz foi, porém, a minha glória. Daí, há dias, estando no montanha, regalado, a gozar uma carapinhada, o criado veio avisar-me que uma mocinha trigueira e de chale, a senhora Mariana, esperava por minha esquina. Santo Deus! A Mariana era criada da Adélia. E corri a tremer, certo de que a minha bem-amada ficara sofrendo da sua abominável dor na sua branca e larga. Pensei mesmo em começar o rosário das dezoito aparições de Nossa Senhora de Lourdes, que a Titi considera eficacíssimo em casos de pontada ou de touros tresmalhados. Há novidade, Mariana? Ela levou-me para dentro de um pátio onde cheirava mal. E aí, com os olhos vermelhos, distraçando furiosamente o chale, rouca ainda da bulha que tivera com a Adélia, rompeu a contar-me coisas torpes, execrandas, sórdidas. A Adélia enganava-me. O Sr. Adelino não era sobrinho, era o querido, o chulo. Apenas eu saía, ele entrava. A Adélia dependurava-se-lhe no pescoço, um delírio. Chamavam-me, então, o Carraça, o Carola, o Bode, fitupérios mais negros, cuspindo sobre o meu retrato. As oito libras tinham sido para o Adelino comprar fato de verão, e ainda sobrara para irem à feira de Belém, em tipóia descoberta e de guitarra. A Adélia adorava-o com pieguice, com furor. Cortava-lhe os calos, e os suspiros da sua impaciência quando ele tardava, lembravam o bramar das servas nos matos quentes em maio. Duvidava eu? Queria uma evidência? Que fosse nessa noite, tarde, depois da uma hora, bater a portinha da Adélia. Lívido, apoiado ao muro, eu mal sabia se o cheiro que me sufocava vinha do canto escuro do pátio, se das imundícias que borbulhavam da boca da Mariana, como de um cano de esgoto rebentado. Limpei o suor, murmurei a desfalecer. Está bom, Mariana. Obrigadinho. Eu verei. Vá com Deus. Cheguei a casa tão sombrio, tão murcho, que a Titi perguntou-me com um risinho se eu malhar abaixo da égua. Da égua? Não, Titi, credo. Estive na igreja da graça. É que vens tão enfiado, assim, com as pernas moles? E então, o senhor hoje estava bonito? Ai, Titi, estava rico. Mas não sei porquê. Pareceu-me tão tristinho, tão tristinho. Até eu disse ao padre Eugênio. Ó, Eugêninho, o senhor hoje tem desgosto. E disse-me ele, que quer você, amigo, é que vê por esse mundo tanta patifaria. E olha que vê, Titi, vê muita ingratidão, muita falsidade, muita traição. Rugia, enfurecido, e serrar o punho, como para o deixar cair, punidor e terrível, sobre a vasta perfidia humana. Mas conti-me. Abotuei devagar a quinzena, recalquei um soluço. Pois é verdade, Titi, fez-me tanta impressão aquela tristeza do senhor, que fiquei assim um bocado amarfanhado. E, de mais a mais, tenho tido um desgosto. Está um condiscípulo meu muito mal, coitadinho. a espichar. E outra vez, como diante do Justino, aproveitando reminiscências do Xavier e da Rua da Fé, estirei a carcaça de um condiscípulo sobre a podridão de uma enxerga. Disse as bacias de sangue, disse a falta de caldos. Que miséria, Titi, que miséria! E então um moço tão respeitador das coisas santas, que escrevia tão bem na nação. Desgraças, murmurou a tia Patrocínio, meneando as agulhas da meia. É verdade. Desgraças, Titi. Ora, como ele não tem família e a gente da casa é desleixada, nós, os condiscípulos, é que vamos por turnos servir-lhe de enfermeiros. Hoje toca-me a mim. E queria então que a Titi me desse licença para eu ficar fora até cerca das duas horas. Depois vem outro rapaz, muito destruído, que é deputado. A tia Patrocínio permitiu e até se ofereceu para pedir ao Patriarca São José que fosse preparando ao meu condiscípulo uma morte sonolenta e de tosa. Isso é que era um grande favor, Titi. Ele chama-se Macieira. Macieira, vejo, é para São José saber. Toda a noite vagueei pela cidade, adormecida na moleza do luar de julho. E por cada rua me acompanharam sempre, flutuantes e transparentes, duas figuras, uma em camisa, outra de capa espanhola, enroscadas, beijando-se furiosamente e só desligando os beiços pisados para rirem alto de mim e para me chamarem Carola. Cheguei ao Rocío, quando bati uma hora no relógio do Carmo. Ainda fumei um cigarro, indeciso, por debaixo das árvores. Depois voltei os passos para a casa da Adélia, vagaroso e com medo. Na sua janela, vi uma luz, enlanguecida e dormente. Agarrei a grossa aldraba da porta, mas hesitei com terror da certeza que vinha buscar, terminante e irreparável. Meu Deus! Talvez a Mariana, por vingança, caluniasse a minha Adélia. Ainda na véspera, ela me chamara riquinho com tanto ardor. Não seria mais sensato e mais proveitoso acreditar nela, tolerar-lhe um fugitivo transporte pelo Sr. Adelino e continuar a receber egoistamente o meu beijinho na orelha? Mas, então, a ideia lacerante de que ela também beijava na orelha o Sr. Adelino e que o Sr. Adelino também dizia ai, ai, como eu, assaltou-me o desejo ferino de a matar um desprezo e a murros ali, nesses degraus onde tantas vezes arrulhara a suavidade dos nossos adeuses. E bati na porta com um punho bestial como se fosse já sobre o seu frágil ingrato peito. Senti correr desabridamente o fecho da vidraça. Ela surgiu em camisa com os seus belos cabelos revoltos. Quem é o bruto? Sou eu. Abre! Reconheceu-me. A luz dentro desapareceu. E foi como se aquela torcida de candeeiro apagando-se deixasse também a minha alma em escuridão fria para sempre e vazia. Senti-me regeladamente só, viúvo, sem ocupação e sem lar. Do meio da rua olhava as janelas negras e murmurava — Ai, que eu rebento! Outra vez a camisa da Adélia o vejou na varanda. — Não posso abrir, que sei tarde e estou com sono. — Abre! Gritei erguendo os braços desesperados. — Abre! Ou nunca mais cavolto! Coisa a fava e recados à tia. Fica-te, bêbida! Tendo-lhe atirado como uma pedrada este urro severo, desci a rua muito teso, muito digno. Mas à esquina aluí de dor, para cima de um portal, a soluçar, escoado em pranto, delido. Pesada foi então ao meu coração a lenta melancolia dos dias de estio. Tendo contado a Titi que andava a escrever dois artigos, piamente destinados ao almanac da Imaculada Conceição para 1878, encerrava-me no quarto, toda manhã, enquanto faíscavam ao sol as pedras da minha varanda. Aí, arrastando as chinelas sobre o soalho regado, remoía, entre suspiros, recordações da Adélia, ou, diante do espelho, contemplava o lugar macio da orelha em que ela costumava dar-me o beijo. Depois sentia um ruído de vidraça e o seu pérfido, o seu afrontoso brado, afava. Então, perdido, esguedelhado, machucava o travesseiro com os murros que não podia vibrar ao peito magro do Sr. Adelino. A tardinha, quando refrescava, ia espalhar para a baixa. Mas cada janela aberta às aragens da tarde, cada cortina de caça engomada me lembrava a intimidade da alcovinha da Adélia. Um simples par de meias esticado na vitrina de uma loja, eu revia com saudade a perfeição da sua perna. Tudo que era luminoso me sugeria o seu olhar, e até o sorvete de morango no martinho me fazia repassar nos lábios o adocicado e gostoso sabor dos seus beijos. À noite, depois do chá, refugiava-me no oratório, como numa fortaleza de santidade. Embebia os meus olhos no corpo de ouro de Jesus, pregado na sua linda cruz de pau preto. Mas, então, o brilho fulvo do metal precioso ia, pouco a pouco, embaciando, tomava uma alva corra de carne, quente e tenra. A magreza de Messias triste, mostrando os ossos, arredondava-se em formas divinamente cheias e belas. Por entre a coroa de espinhos, desenrolavam-se lacivos anéis de cabelos crespos e negros. No peito, sobre as duas chagas, levantavam-se rígios, direitos, dois esplêndidos seios de mulher, com um botãozinho de rosa na ponta. E era ela, a minha Adélia, que assim estava no alto da cruz, nua, soberba, risonha, vitoriosa, profanando o altar com os braços abertos para mim. Eu não via nisto uma tentação do demônio, antes me parecia uma graça do Senhor. Comecei mesmo a misturar aos textos das minhas rezas as queixas do meu amor. O céu é talvez grato, e esses inumeráveis santos, a quem eu prodigalizara novenas e coroinhas, desejariam talvez recompensar a minha amabilidade, restituindo-me as carícias que me roubara o homem cruel da capa espanhola. Os mais flores sobre a cômoda, diante de Nossa Senhora do Patrocínio, contei-lhe as angústias do meu coração. Por trás do límpido vidro do seu caixilho, com os olhos baixos e magoados, ela foi a confidente do tormento da minha carne, e todas as noites encerou-las, antes de me deitar, eu lhe segredava com ardor. Oh, minha querida senhora do Patrocínio, faze que a Adelinha goste outra vez de mim. Depois, utilizei o valimento da Titi com os santos seus amigos, o amorosíssimo e perdoador São José, São Luís Gonzaga, tão benévolo para a juventude. Pedia-lhe que fizesse uma petição, por certa necessidade minha, secreta e toda pura. Ela a cedia com a lacridade, e eu, espreitando pelo reposteiro do oratório, regalava-me de ver a rígida senhora, de joelhos, de contas na mão, em súplicas aos patriarcas castíssimos, para que a Adélia me desse outra vez a beijoquinha na orelha. Uma noite, cedo, fui experimentar se o céu escutara tão valiosas preces. Cheguei à porta da Adélia e bati, tremendo todo, uma argoladinha humilde. O Sr. Adelino assomou a janela em mangas de camisa. — Sou eu, Sr. Adelino, murmurei abjetamente tirando o chapéu. Queria falar à Adéliazinha. Ele rosnou para dentro, para a alcova, o meu nome. Creio mesmo que disse o Carola. E lá do fundo, dentre os cortinados, onde eu a pressentia toda desalinhada e formosa, a minha Adélia gritou com furor. — Atira-lhe para cima dos lombos o balde d'água suja! Fugi. Fim do Capítulo I Parte V No fim de setembro, o rinchão chegou de Paris, e um domingo, à noitinha, à volta da novena de São Caetano, entrando no Martinho, encontrei-o, rodeado de rapazes, contando ruidosamente os seus feitos d'amor e de gentil audácia em Paris. Tristonho, puxei um banco, e fiquei a ouvir o rinchão. Com uma ferradura de rubis na gravata, o monóculo pendente de uma fita larga, uma rosa amarela no peito, o rinchão impressionava, quando, por entre o fumo do charuto, esboçava traços do seu prestígio. Uma noite, no café de lapé, estando eu a cear com a Cora, com a Valtece, com um rapaz muito chique, um príncipe. O que o rinchão tinha visto? O que o rinchão tinha gozado? Uma condessa italiana, delirante, parenta do Papa, e chamada Popote, amara-o, levaram-o aos campos elísios na sua vitória, cujo velho brasão eram dois chavelhos encruzados. Jantara em restaurantes, onde a luz vinha de serpentinas de ouro, e os criados, macilentos e graves, lhe chamavam respeitosamente M'si-le-conte, e o acasar com festões de gás entre as árvores, e a Paulina, cantando, de braços nus, o chouriço de Marcélia. Revelaram-lhe a verdade, a grandeza da civilização. — Viste, Vitor Hugo? Perguntou um rapaz de lunetas pretas que ruía as unhas. — Não, nunca andava cá na roda chique. Toda essa semana, então, a ideia de ver Paris brilhou incessantemente no meu espírito, tentadora e cheia de suaves promessas. E era menos o apetite desses gozos do orgulho e da carne com que se abarrotara o rinchão que a ansiedade de deixar Lisboa, onde igrejas e lojas, claro rio e claro céu, só me lembravam a Adélia, o homem amargo de capa espanhola, o beijo na orelha, perdido para sempre. Ah, se a titia abrisse a sua bolsa de seda verde, me deixasse mergulhar dentro as mãos, colher ouro e partir para Paris. Mas, para a senhora dona Patrocínio, Paris era uma região ascorosa, cheia de mentira, cheia de gula, onde um povo sem santos, com as mãos maculadas do sangue dos seus arcebispos, está perpetuamente, ou brilha o sol, ou luz ou gás, cometendo uma relaxação. Como ousaria eu mostrar a titi o desejo imodesto de visitar esse lugar de sujidade e de treva moral? Logo no domingo, porém, jantando no campo de Santana os amigos diletos, aconteceu falar-se, ao cozido, de um sábio condiscípulo do padre Casimiro, que recentemente deixara quietação da sua cela no varatojo, para ir esposar entre foguetes, a trabalhosa sede Lamego. O nosso modesto Casimiro não compreendia esta cobiça de uma mitra cravejada de pedras vãs. Para ele, a plenitude de uma vida eclesiástica era estar assim, aos sessenta anos, são e sereno, sem saudades e sem temores, comendo o arrozinho do forno da senhora dona Patrocínio das Neves. Por que, deixe-me dizer-lhe, minha respeitável senhora, que este seu arroz está um primor, e a ambição de ter sempre um arroz destes e amigos que o apreciem, parece-me a mais legítima e a melhor para uma alma justa. E assim se veio a discursar das acertadas ambições, que, sem agravo do senhor, cada um podia nutrir no seu coração. A do tabelião Justino era uma quintazinha no minho, com roseiras e com parreiras, onde ele pudesse acabar a velhice, em mancas de camisa e quietinho. — Olhe, Justino, disse a Titi, uma coisa que lhe havia de fazer falta era a sua missa na Conceição Velha. Quando a gente se acostuma a uma missinha, não há outra que console. A mim, se me tirassem a de Santana, parece-me que começava a definhar. Era o padre Pinheiro que a celebrava. A Titi, internecida, colocou-lhe no prato outra asa de galinha. E padre Pinheiro revelou também a ambição que o pungia. Era elevada e santa. Queria ver o papa restaurado nesse trono forte e fecundo em que resplandecer a Leão Décimo. — Se ao menos houvesse mais caridade com ele, exclamou a Titi, mas o Santíssimo Padre, o vigáriozinho de Nosso Senhor, assim, numa masmorra, em farrapos, sobre palha, é de caifazes, é de judeus. Bebeu um gole da sua água morna e recolheu-se ao retiro da sua alma, a rezar a Ave Maria que sempre ofertava pela saúde do pontífice e pelo termo do seu cativeiro. O doutor Margaride consolou-a. Não acreditava que o pontífice dormisse sobre palhas. Viajantes esclarecidos afiançavam-lhe até que o Santo Padre, querendo, podia ter carruagem. Não é tudo, está longe de ser tudo o que compete a quem usa a tiara, mas uma carruagem, minha senhora, é uma grandíssima comodidade. Então, o Nosso Casimiro, risonho, desejou saber, já que todos patenteavam as suas ambições, qual era a do douto, do eminente doutor Margaride. Diga lá a sua, doutor Margaride, diga lá a sua, clamaram todos com afeto. Ele sorria grave. Deixe-me vossa silência primeiro, dona Patrocínio, minha senhora, servir-me dessa língua guisada que marcha para nós e que me parece preciosa. Depois de fornecido, o venerável magistrado confessou que apetecia ser par do reino, não por alarde de honras, nem pelo luxo da farda, mas para defender o princípio sacro da autoridade. Só por isso, acrescentou com energia, porque desejava também, antes de morrer, poder dar, se vossa excelência, dona Patrocínio, me permite a expressão, uma cacheirada mortal no ateísmo e na anarquia e dava-lha. Todos declararam fervorosamente o doutor Margaride digno desses fastígios sociais. Ele agradeceu, seríssimo. Depois, volveu para mim a face majestosa e lívida. E o nosso Theodorico? O nosso Theodorico ainda não os disse qual era a sua ambição. Corei. E Paris logo rebrilhou ao fundo do meu desejo com as suas serpentinas de ouro, as suas condessas, primas dos papas, as espumas do seu champagne. Fascinante, embriagante e adormentando toda a dor. Mas baixei os olhos e afirmei que só aspirava a rezar as minhas coroas ao lado da Titi, com proveito e com descanso. O doutor Margaride, porém, pousara o talher. Insistia. Não lhe parecia um desapego de Deus, nem uma ingratidão com a Titi, que eu, inteligente, saudável, bom cavaleiro e bacharel, nutrisse uma honesta cobiça. Nutro, exclamei então decidido, como aquele que arremessa um dardo. Nutro, doutor Margaride, gostava muito de ver Paris. Cruzes, gritou a senhora dona Patrocínio, horrorizada. Ir a Paris? Para ver as igrejas, Titi. Não é necessário ir tão longe para ver bonitas igrejas, replicou ela rispidamente. E lá, em festas com órgão e um santíssimo armado com luxo e uma rica processão na rua e boas vozes e respeito e imagens de dar gosto. Ninguém bate cá os nossos portugueses. Calei-me, esmagado. E o esclarecido doutor Margaride aplaudiu o patriotismo eclesiástico da Titi. É certo, não era numa república sem Deus que se deviam procurar as magnificências do culto. Não, minha senhora, lá para saborear coisas grandiosas da nossa santa religião, se eu tivesse vagares, não era Paris que ia. Sabe, vossa excelência, onde eu ia, senhora dona Maria do patrocínio? O nosso doutor, lembrou o padre Pinheiro, corria direto a Roma. Upa, padre Pinheiro, upa, minha cara senhora. Upa! Nem o bom Pinheiro nem a Titi compreendiam o que houvesse de superior a Roma pontifical. O doutor Margaride, então, ergueu solenemente as sobrancelhas, densas e negras como ébano. Ia a terra santa, dona patrocínio, ia a Palestina, minha senhora, ia ver Jerusalém e o Jordão. Queria eu também estar um momento de pé sobre o Gólgota, como Chateaubriand, com o meu chapéu na mão, a meditar, a embeber-me, a dizer salve. E havia de trazer apontamentos, minha senhora, havia de publicar impressões históricas. Ora, aí tem vossa excelência onde eu ia. Ia a Sião. Servira-se o lombo assado. E houve, por sobre os pratos, um recolhimento reverente a esta evocação da terra sagrada onde padeceu o Senhor. Eu parecia ver, lá muito longe, na Arábia, ao fim de arquejantes dias de jornada, sobre o dorso de um camelo, um montão de ruínas em torno de uma cruz. Um rio sinistro corre ao lado entre oliveiras. O céu arqueia-se mudo e triste, como a abóbada de um túmulo. Assim devia ser Jerusalém. Linda viagem, murmurou o nosso Casimiro, pensativo. Sem contar, rosnou o padre Pinheiro, baixo e como sicciando uma oração. Nosso Senhor Jesus Cristo vê com grande apreço e muito agradece essas visitas ao seu santo sepulcro. Até quem lá vai, disse o Justino, tem perdão de pecados. Não é verdade, Pinheiro? Eu assim li no panorama. Vem-se de lá limpinho de tudo. Padre Pinheiro, tendo recusado com mágoa a couve-flor que considerava indigesta, deu esclarecimentos. Quem ia à Terra Santa, numa devota peregrinação, recebia sobre o mármore do santo sepulcro, das mãos do patriarca de Jerusalém, e pagando os rituais emolumentos, as suas indulgências plenárias. Não só para si, segundo tenho ouvido dizer, acrescentou o instruído eclesiástico, mas para uma pessoa querida de família, piedosa e comprovadamente impedida de fazer a jornada. Pagando, já se vê emolumentos dobrados. Por exemplo, exclamou o Dr. Margaride, inspirado, batendo-me com força nas costas, assim, para uma boa titi, uma titi adorada, uma titi que tem sido um anjo, toda a virtude, toda a generosidade. Pagando, já se vê, insistiu o padre Pinheiro, os emolumentos dobrados. A titi não dizia nada. Os seus óculos, girando do sacerdote para o magistrado, pareciam estranhamente dilatados, e brilhando mais com o clarão interior de uma ideia. Um pouco de sangue subira a sua face esverdinhada. A Vicente se ofereceu o arroz doce. Nós rezamos as graças. Mais tarde, no meu quarto, despindo-me, senti-me triste, infinitamente. Nunca a titi me deixaria visitar a terra imunda de França. E aqui ficaria, enclausurado nesta Lisboa, onde tudo me era tortura, e as mais rumorosas ruas me agravavam o ermo do meu coração. E até a pureza do fino céu de estio me recordava a torva perfidia dessa que fora para mim estrela e rainha da graça. Depois, nesse dia, ao jantar, a titi parecera-me mais rija, sólida ainda, duradoura, e por longos anos dona da bolsa de seda verde, dos prédios e dos contos do comendador G. Godinho. Ai de mim! Quanto tempo mais teria de rezar com a odiosa velha o faixento terço de beijar o pé do senhor dos passos, sujo de tanta boca fidalga, de palmilhar novenas e de magoar os joelhos diante do corpo de um Deus magro e cheio de feridas. Ó a vida entre todas amargurosa, e já não tinha para me consolar do enfadonho serviço de Jesus os macios braços da Adélia. Fim da sessão 6 Sessão 7 de A Relíquia de Essa de Queiroz Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 1 Parte 7 De manhã, aparelhada a égua e já de esporas, fui saber se minha titi tinha algum pio recado para São Roque, por ser esse seu milagroso dia. Na saleta votada as glórias de São José, a titi ao canto do sofá, com o chale de tonquim caído dos ombros, examinava o seu grande caderno de contas, aberto sobre os joelhos, e de fronte, calado, com as mãos cruzadas atrás das costas, o bom Casimiro sorria pensativamente às flores do tapete. Ora, venha cá, venha cá, disse ele, mal eu a somei curvando o espinhaço. Ouça lá a novidade, que você é uma joia, respeitador de velhos, e tudo merece, de Deus e da senhora sua tia. Chegue-se cá, venha de lá esse abraço. Sorri, inquieto. A titi enrolava o seu caderno. Teodorico, começou ela, cruzando os braços, impertigada. Teodorico, tenho estado aqui a consultar com o senhor padre Casimiro, e estou decidida a que alguém que me pertença e que seja do meu sangue, vá fazer por minha intenção uma peregrinação à terra santa. É infelizão, murmurou Casimiro, resplandecendo. Assim, prosseguiu a titi, está entendido, e ficas sabendo que vais a Jerusalém e a todos os divinos lugares. Escusas de me agradecer, é para meu gosto e para honrar o túmulo de Jesus Cristo, já que eu lá não posso ir. Como, louvado seja nosso senhor, não me faltam os meios, há de fazer a viagem com todas as comodidades, e para não estar com mais dúvidas e pela pressa de agradar a nosso senhor, ainda há de partir neste mês. Bem, agora vai que eu preciso conversar com o senhor padre Casimiro. Obrigado, não quero nada para o senhor São Roque, já me entendi com ele. Albuciei, muito agradecido, titi, adeusinho, padre Casimiro, e segui pelo corredor atordoado. No meu quarto, corria o espelho a contemplar, pasmado, este rosto e estas barbas, onde em breve pousaria o pó do Jerusalém. Depois, caí sobre o leito. Olha que tremenda espiga! Ir a Jerusalém! E onde era Jerusalém? Recorria o baú que continha os meus compêndios e a minha roupa velha. Tirei o aclas, e com ele aberto sobre a cômoda, diante da senhora do patrocínio, comecei a procurar Jerusalém, lá para o lado onde vivem os infiéis, ondulam as escuras caravanas, e uma pouca d'água num poço é como um dom precioso do Senhor. O meu dedo errante sentia já o cansaço de uma longa jornada, e parei à beira tortuosa de um rio que devia ser o devoto Jordão. Era o Danúbio, e de repente o nome de Jerusalém surgiu, negro, numa vasta solidão branca, sem nomes, sem linhas, toda de areias, nua, junto ao mar. Ali estava Jerusalém. Meu Deus, que remoto, que ermo, que triste. Mas então, comecei a considerar que, para chegar a esse solo de penitência, tinha de atravessar regiões amáveis, femininas e cheias de festa. Era primeiro essa bela Andaluzia, terra de Maria Santíssima, perfumada de flor de laranjeira, onde as mulheres, só com meter dois cravos no cabelo e traçando um chale escarlate, amansam o coração mais rebelde, bendita seia a sugrácia. Era adiante Nápoles, e as suas ruas escuras, quentes, com retábulos da virgem e cheirando a mulher como os corredores dum lupanar. Era depois, mais longe ainda, a Grécia. Desde a aula de retórica, ela aparecera-me sempre como um bosque sacro de loureiros, onde alvejam frontões de templos, e nos lugares de sombra, em que arrulham as pombas, Vênus de repente surge, cor de luz e cor de rosa, oferecendo a todo lábio, ou bestial ou divino, o mimo dos seus seios imortais. Vênus já não vivia na Grécia, mas as mulheres tinham conservado lá o esplendor da sua forma e o encanto do seu impudor. Jesus, o que eu podia gozar? Um clarão sulcou-me a alma, e gritei, com um murro sobre o atlas, que fez estremecer a castíssima senhora do patrocínio e todas as estrelas da sua coroa. Caramba, vou fartar o bandulho! Sim, fartá-lo, e mesmo, receando que a titi, por avareza do seu ouro ou desconfiança da minha piedade, renunciasse à ideia desta peregrinação tão prometedora de gozos, resolvi ligá-la supernaturalmente por uma ordem divina. Fui ao oratório. Desmanchei o cabelo, como se por entre ele tivesse passado um sopro celeste, e corri ao quarto da titi, esgaziado, com os braços a tremer no ar. Oh, titi, pois não quer saber. Estava agora no oratório, a rezar de satisfação, e vai, de repente, pareceu-me ouvir a voz de nosso senhor de cima da cruz, dizer-me baixinho, sem se mexer. Fazes bem, Teodorico, fazes bem em ir visitar o meu santo sepulcro. Estou muito contente com tua tia, tua tia é das minhas. Ela juntou as mãos num fogoso transporte de amor. Louvado seja o seu santíssimo nome, pois disse isso. Ai, era bem capaz que nosso senhor sabe que é para honrar que eu lá te mando. Louvado seja outra vez o seu santíssimo nome, louvado seja em terra e céu. Anda, filho, vai, reza-lhe, não te fartes, não te fartes. Eu ia murmurando uma ave-maria. Ela correu ainda à porta, numa efusão de simpatia. E olha, Teodorico, vê lá a respeito de roupa branca, talvez te sejam necessárias mais cerolas. Encomenda, filho, encomenda, que graças à Nossa Senhora do Rosário tenho posses e quero que vais com decência e te apresentes bem lá na sepulturazinha de Deus. Encomendei. E tendo comprado um guia do Oriente e um capacete de cortiça, informei-me sobre o modo mais deleitoso de chegar a Jerusalém com Benjamim, Sarrosa e companhia, judeu sagaz, que ia todos os anos de turbante comprar bois a Marrocos. Benjamim marcou-me, miudamente, num papel, o meu grandioso itinerário. Embarcaria no Málaga, vapor da casa Jadley, que, por Gibraltar e depois por Malta, me levaria, num mar sempre azul, à velha terra do Egito. Aí, um repouso sensual na festiva Alexandria. Depois, no paquete do Levante, que sobe à costa religiosa da Síria, aportaria a Jaffa, a de verdejantes pomares, e de lá, seguindo uma estrada macadamizada, ao chonto de uma égua doce, veria, ao fim de um dia e ao fim de uma noite, surgirem, negras entre colinas tristes, as muralhas de Jerusalém. Diabo, Benjamim, parece-me muito mar, muito paquete, então, nem um bocadinho de Espanha? Oh, menino, olha que eu quero refestelar-me. Refastela-te em Alexandria. Tem lá tudo. Tem o bilhar, tem a tipóia, tem a batota, tem a mulherinha, tudo do bom. É lá que você se refastela. No entanto, já no Montanha e na Tabacaria do Brito, se falava da minha santa empresa. Uma manhã li, escarlate de orgulho, no Jornal das Novidades, estas linhas honoríficas. Parte brevemente a visitar Jerusalém e todos os sacros lugares em que padeceu por nós o Redentor, o nosso amigo Teodorico Raposo, sobrinho da excelentíssima dona Patrocínio das Neves, opulenta proprietária e modelo de virtudes cristãs. Boa viagem! A Titi, desvanecida, guardou o jornal no oratório, debaixo da peanha de São José. E eu jubilei, por imaginar o despeito da Adélia, leitora fiel do jornal, ao ver-me assim abalar, desprendido dela, atestado douro, para essas terras muçulmanas, onde a cada passo se topa um serralho, mudo e cheirando a rosa, entre sicômoros. A véspera da partida, na sala dos damascos, teve elevação e solenidade. O Justino contemplava-me, como se contempla uma figura histórica. O nosso Teodorico! Que viagem! O que se vai falar nisto? E Padre Pinheiro murmurava com unção. Foi uma inspiração do Senhor, e que bem que lhe há de fazer a saúde! Depois mostrei o meu capacete de cortiça. Todos o admiraram. O nosso Casimiro, todavia, depois de coçar pensativamente o queixo, observou que me daria talvez mais seriedade um chapéu alto. A titi acudiu aflita. É o que eu lhe disse. Acho de pouca cerimônia. Para a cidade em que morreu o nosso Senhor? Ó, titi, mas já lhe expliquei. Isto é só para o deserto. Em Jerusalém, está claro, e em todos aqueles santos lugares, ando de chapéu alto. Sempre é mais de cavalheiro, afirmou o doutor Margarite. Padre Pinheiro quis saber, solicitamente, se eu ia prevenido com remédios, para o caso de um contratempo intestinal nesses descampados bíblicos. Levo tudo. O Benjamim deu-me a lista. Até linhaça. Até arnica. O pachorrento relógio do corredor começou a gemer às dez. Eu devia madrugar, e o doutor Margaride, como ouvido, agasalhava já o pescoço no seu lenço de seda. Então, antes dos abraços, perguntei aos meus leais amigos que lembrançazinha desejavam dessas terras remotas onde viver o Senhor. Padre Pinheiro queria um frasquinho d'água do Jordão. Justino, que já me pedira no vão da janela um pacote de tabaco turco, diante da Titi só apetecia um raminho de oliveira do monte Olivete. O doutor Margaride contentava-se com uma boa fotografia do sepulcro de Jesus Cristo para encaixilhar. Com a carteira aberta, depois de alistar estas piedosas incumbências, voltei-me para Titi, risonho, carinhoso, humilde. Cá por mim, disse ela do meio do sofá como de um altar, pesa nos seus setinhos de domingo, o que desejo é que faças essa viagem com toda a devoção, sem deixar pedra por beijar, nem perder novena, nem ficar lugarzinho em que não rezes ou o terço ou a coroa. Além disso, também estimo que tenhas saúde. Eu ia depor na sua mão, brilhante de anéis, um beijo gratíssimo. Ela deteve-me, mais aprumada e seca. Até aqui tens sido apropositado, não tens faltado aos preceitos, nem te tens dado a relaxações. Por isso te vais regalar de ver as oliveiras, onde nosso senhor soou sangue, e de beber no jordãozinho. Mas se eu soubesse que nesta passeata tinhas tido maus pensamentos e praticado uma relaxação ou andado atrás de saias, fica certo que, apesar de ser a única pessoa do meu sangue e teres visitado Jerusalém e gozar em indulgências, havias de ir para a rua sem uma códea, como um cão. Curvei a cabeça, apavorado, e a titi, depois de roçar o lenço de rendas pelos beiços sumidos, prosseguiu com mais autoridade e uma emoção crescente que lhe punha sob o corpete raso como o fugitivo arfar de um peito humano. E agora quero dizer-te para teu governo uma só coisa. Todos de pé e reverentes, logo percebemos que a titi se preparava a proferir uma palavra suprema. Nessa hora de separação, rodeada dos seus sacerdotes, rodeada dos seus magistrados, dona Patrocínio das Neves ia de certo revelar qual fora o seu íntimo motivo em me mandar, como sobrinho e como Romeiro, à cidade de Jerusalém. Eu ia saber, enfim, e tão indubitavelmente, como se ela me escrevesse num pergaminho qual deveria ser o mais precioso dos meus cuidados, velando ou dormindo, nas terras do Evangelho. aqui está, declarou a titi. Se entendes que mereço alguma coisa pelo que tenho feito por ti desde que morreu tua mãe, já educando-te, já vestindo-te, já dando-te égua para passeares, já cuidando da tua alma, então, traz-me, desses santos lugares, uma santa relíquia, uma relíquia milagrosa que eu guarde, com que me fique sempre apegando nas minhas aflições e que cure as minhas doenças. E, pela vez primeira, depois de cinquenta anos de aridez, uma lágrima breve escorreu no carão da titi por sob os seus óculos sombrios. O doutor Margaride rompeu para mim arrebatadamente. Teodorico, que amor que lhe tem a titi! Rebusque essas ruínas, esquadrinha esses sepulcros, traga uma relíquia a titi! Eu bradei exaltado. Titi, palavra de raposa, que lhe hei de trazer uma tremenda relíquia. Pela severa sala de Damascos, transbordou, ruidosa e tocante, a comoção dos nossos corações. Eu achei-me com os beiços do justino, ainda moles da torrada, colados à minha barba. Cedo, na manhã de domingo, seis de setembro e dia de Santa Libânia, fui bater, devagar, ao quarto da titi, ainda adormecida no seu leito castíssimo. senti, por sobre o tapete, aproximar-se o som mole dos seus chinelos. Entreabriu pudicamente a porta, e, de certo em camisa, estendeu-me, através da fenda, sua mão escarnada, lívida, cheirando a rapé. Apeteceu-me atrás a Vicência soluçava. A minha mala nova de couro, o meu repleto saco de lona, enchiam o cupê do pingalho. Ainda as andorinhas retardadas cantavam no beiral dos telhados. Na capela de Sant'Anna, tocava para a missa. Um raio de sol, vindo do oriente, vindo lá da Palestina ao meu encontro, banhou-me a face, acolhedor e risonho, como uma carícia do senhor. Fechei a tipóia, estirei-me, gritei, Larga, pingalho! E, Romeiro abastado, soprando à brisa o fumo do meu cigarro, assim deixei o portão de minha tia em caminho para Jerusalém. FIM DA SESSÃO VII A RELÍQUIA DE ESSA DE QUEIROZ CAPÍTULO II PARTE I Foi num domingo e dia de São Jerônimo que meus pés latinos pisaram, enfim, no cais de Alexandria, a terra do oriente, sensual e religiosa. Agradecia ao senhor da boa viagem. E o meu companheiro, o ilustre Topsius, doutor alemão pela Universidade de Bonn, sócio do Instituto Imperial de Excavações Históricas, murmurou, grave, como numa invocação, desdobrando o seu vastíssimo guarda-sol verde. Egito, Egito, eu te saúdo, negro Egito, e que me seja em ti propício o teu Deus Phtar, Deus das Letras, Deus da História, inspirador da obra de Arte e da obra de Verdade. Através desse zumbido científico, eu sentia-me envolvido num bafo morno, como de uma estufa, amolecedormente tocado de aromas de sândalo e rosa. No cais faiscante, entre fardos de lã, estirava-se, banal e sujo, o barracão da alfândega. Mas, além, as pombas brancas voavam em torno aos minaretes brancos. O céu deslumbrava. Cercado de severas palmeiras, um lânguido palácio dormia à beira d'água. E, ao longe, perdiam-se os areais da antiga Líbia, esbatidos numa poeirada quente, livre e da cor de um leão. Amei logo esta terra de indolência, de sonho e de luz. E, saltando para cá a leste forrada de chita, que nos ia levar ao hotel das pirâmides, invoquei as divindades como o illustrado doutor de bom. Egito! Egito! Eu te saúdo, negro Egito! E que me seja propício... Não! Que vos seja propícia, D. Raposo! Isis, a vaca amorosa, acudiu o eruditíssimo homem, risonho e abraçado à minha chapeleira. Não compreendi, mas venerei. Eu conhecera Tópsios em Malta, uma fresca manhã, estando a comprar violetas a uma ramalheteira que tinha já nos olhos grandes um langor muçulmano. E ele andava medindo, consideradamente com seu guarda-sol, as paredes marciais e monásticas do palácio do grão-mestre. Persuadido que era um dever espiritual e doutoral nestas terras do Levante, cheias de história, medir os monumentos da antiguidade, tirei o meu lenço e fui-o gravemente passeando, esticado como um côvado, sobre as austeras cantarias. Tópsios dardejou-me logo por cima dos óculos douro um olhar desconfiado e ciumento. Mas, tranquilizado de certo, pela minha face jucunda e material, pelas minhas luvas almiscaradas, pelo meu fútil raminho de violetas, ergueu cortesmente de sobre o longo cabelo, corredio e cor de milho, o seu bonezinho de seda preta. Eu saldei com o meu capacete de cortiça e comunicamos. Disse-lhe o meu nome, a minha pátria, os santos motivos que me levavam a Jerusalém. Ele contou-me que nascera na gloriosa Alemanha e ia também à Judéia, depois à Galiléia, numa peregrinação científica, colher notas para a sua formidável obra A História dos Herodes. Mas demorava-se em Alexandria a amontoar os pesados materiais de outro livro monumental, A História dos Lágidas. Porque estas duas turbulentas famílias, os Herodes e os Lágidas, eram propriedade histórica do doutíssimo Tópsios. Então, ambos com o mesmo roteiro, podíamos acamar a dar do autor Tópsios. Ele, espigado, magríssimo e permudo, com uma rabona curta de lustrina enxumaçada de manuscritos, cortejou-o gostosamente. Pois acamarademos, doutor Raposo. Será uma deleitosa economia. Encovado na gola de Guedelha caída, o nariz agudo e pensativo, a calça esguia, o meu erudito amigo parecia-me uma cegonha, visível e cheia de letras, com óculos douro na ponta do bico. Mas já a minha animalidade reverenciava a sua intelectualidade e fomos beber cerveja. A sabedoria neste moço era dom hereditário. Seu avô materno, o naturalista Schlock, escreveu um famoso tratado em oito volumes sobre a expressão fisionômica dos lagartos que assombrou a Alemanha. E seu tio, o decrépito Tópsios, o memorável e o egiptólogo, aos setenta e sete anos, ditou da poltrona onde o prendia a gota, esse livro genial e fácil, a síntese monoteísta da teogonia egípcia, considerada nas relações do deus Phra e do deus Imhotep com as tríadas dos nomos. O pai de Tópsios, desgraçadamente, através desta alta ciência doméstica, permanecia figle numa charanga em Munique. Mas o meu camarada, reatando a tradição, logo aos vinte e dois anos, tinha esclarecido radiantemente, em dezenove artigos publicados no Boletim Hebdomadário de Excavações Históricas, a questão, vital para a civilização, de uma parede de tijolo erguida pelo rei Pi Sipkme, da vigésima primeira dinastia, em torno do templo de Ramsés II, na lendária cidade de Tânis. Em toda a Alemanha científica hoje, a opinião de Tópsios acerca desta parede brilha com a irrefutabilidade do sol. Só conservo de Tópsios recordações suaves ou elevadas. Já sobre as águas bravias do mar de Tiro, já nas ruas fuscas de Jerusalém, já dormindo lado a lado sob a tenda, junto aos destroços de Jericó, já pelas estradas verdes de Galileia, encontrei-o sempre instrutivo, serviçal, paciente e discreto. Raramente compreendia as suas sentenças, sonoras e bem cunhadas, tendo a preciosidade de medalhas d'ouro. Mas, como diante da porta impenetrável de um santuário, eu reverenciava, por saber que lá dentro, na sombra, refugia a essência pura da ideia. Por vezes também o doutor Tópsios rosnava uma praga imunda, e então uma grata comunhão se estabelecia entre ele e o meu singelo intelecto de bacharel em leis. Ficou-me a dever seis moedas, mas esta diminuta migalha de pecúnia desaparece na copiosa onda de saber histórico com que fecundou o meu espírito. Uma coisa apenas, além do seu pigarro de erudito, me desagradava nele. O hábito de se servir da minha escova de dentes. Era também intoleravelmente vaidoso da sua pátria. Sem cessar, erguendo o bico, sublimava a Alemanha, mãe espiritual dos povos. Depois, ameaçava-me com a irresistibilidade das suas armas. A onisciência da Alemanha, a impotência da Alemanha. Ela imperava vasto acantamento entrincheirado de infólios, onde ronda e fala d'alto a metafísica armada. Eu, prioso, não gostava dessas jactâncias. Assim, quando no hotel das pirâmides nos apresentaram um livro para nele registrarmos nossos nomes e nossas terras, o meu douto amigo traçou o seu Tópsios, ajuntando por baixo altivamente, em letras tesas e disciplinadas como galuxos, da imperial Alemanha. Arrebatei a pena e, recordando o barbu do João de Castro, hormuz em chamas, a Damastor, a Capela de São Roque, o Tejo e outras glórias, escrevi largamente em curvas mais infundadas que velas de galeões. Raposo, português da Quém e da Leymar. E logo do canto, um moço magro e murcho murmurou, suspirando e a desfalecer. E o cavaleiro necessitando alguma coisa, chama e pegou o Pedrinha. Um Patrício! Ele contou-me a sua sombria história, desafivelando a minha maleta. Era de trancoso, desgraçado. Tivera estudos, compuseram um negrológio, sabia ainda mesmo de coro os versos mais doloridos do nosso Soares de Passos. Mas apenas sua mamãezinha morrera, tendo herdado terras, correra a fatal Lisboa a gozar. Conheceu logo na travessa da Conceição uma espanhola deleitosíssima, do adocicado nome de Dulce. E largou com ela para Madri, num edilho. Aí, o jogo empobreceu-o. A Dulce traiu-o. Um chulo esfaqueou-o. Rurado e macilento, passou a mar cega e durante anos arrastou-o como um frangalho social através de misérias indenarráveis. Foi sacristão em Roma, foi barbeiro em Atenas. Na Moreia, habitando uma choça junto a um pântano, empegara-se na pavorosa pesca das sanguessugas e, de turbante, com odres negros ao ombro, apregou água pelas vielas de Esmirna. O fecundo Egito atraíra-o sempre, irresistivelmente. E ali estava, no hotel das pirâmides, moço de bagagens e triste. E se o cavaleiro trouxesse por aí algum jornal da nossa Lisboa, eu gostava de saber como vai a política. Concedi-lhe generosamente todos os jornais de notícias que embrulhavam os meus botins. O dono do hotel era um grego de lacedemônio, de bigordes ferozes e que hablaba um poquitito do castelhano. Respeitosamente, ele próprio, teso na sua sobrecasaca preta, ornada de uma condecoração, nos conduziu à sala do almoço. La más preciosa, sin duda, de todo el oriente, cabaleiros. Sobre a mesa murchava um ramo grosso de flores escarlates. No frasco do azeite flutuavam familiarmente cadáveres de moscas. As chinelas do criado topavam a cada instante um velho jornal dos debates manchado de vinho, rojando ali desde a véspera, pisado por outras chinelas indolentes. E no teto, a fumaraça fétida dos candeeiros de latão, juntara nuvens pretas, as nuvens cor-de-rosa, onde esboaçavam anjos e andorinhas. Por baixo da varanda, uma rebeca e uma harpa tocavam a mandolinata. E enquanto Tópsios se alagava de cerveja, eu senti estranhamente crescer o meu amor por esta terra de preguiça e de luz. Depois do café, o meu sapientíssimo amigo, com o lápis dos apontamentos na algebeira da rabona, abalou-a rebuscar antigualhas e pedras do tempo dos ptolomeus. Eu, acendendo um charuto, reclamei ao Pedrinha. E confiei-lhe que desejava, sem tardança, e rezar e ir amar. Rezar era por intenção da tia Patrocínio, que me recomendara uma ejaculatória a São José apenas pisasse esse solo do Egito, tornado, desde a fuga da Santa Família em cima do seu burrinho, chão devoto, como o de uma sé. Amar era por necessidade do meu coração, ansioso e ardido. Ao Pedrinha, em silêncio, ergueu as persianas e mostrou-me uma clara praça, ornamentada ao centro por um herói de bronze, cavalgando um corcel de bronze. Uma aragem quente levantava poeiradas lentas por sobre dois tanques secos, e em redor perfilavam-se no azul altos prédios, achando cada um a bandeira da sua pátria, como cidadelas rivais sobre um solo vencido. Depois, o triste ao Pedrinha indicou-me uma esquina onde uma velha vendia canas-de-açúcar, a tranquila rua das duas irmãs. Aí, murmurou ele, eu veria, pendurada sobre a porta de uma lojinha discreta, uma pesada mão de pau, tosca e roxa, e por cima, em tabuleta negra, estes dizeres convidativos a ouro, Miss Mary, luvas e flores de cera. Era esse o refúgio que lhe aconselhava o meu coração. Ao fundo da rua, junto de uma fonte, chorando entre árvores, havia uma capela nova, onde a minha alma acharia consolação e frescura. E diga o cavaleiro a Miss Mary que vai de mandado no hotel das pirâmides. Pus uma rosa ao peito e saí ovante. Logo da entrada das duas irmãs, avistei a Hermidinha Virginal, dormindo castamente sob os plátanos, ao rumor meigo da água. Mas o amantíssimo patriarca São José estava certamente a essa hora ocupado em receber ejaculatórias mais instantes e avoladas de lábios mais nobres. Não quis importunar o bondosíssimo santo e parei diante da mão de pau pintada de roxo que parecia estar ali esperando alongada e aberta para empolgar o meu coração. Entrei comovido. Por trás do balcão envernizado, junto a um vaso de rosas e magnólias, ela estava lendo o seu Times com um gato branco no colo. O que me prendeu logo foram seus olhos azuis claros, tão azul que só há nas porcelanas, simples, celestes, como eu nunca vi na morena Lisboa. Mas em canto maior ainda tinha os seus cabelos, crespos, frisadinhos, como uma carapinha douro, tão doces e finos que apetecia ficar eternamente e devotamente a mexer-lhes com os dedos trêmulos. E era irresistível o profano nímbulo luminoso que eles punham em torno da sua face gordinha, de uma brancura de leite, onde se desfez carmesim, toda tenra e suculenta. Sorrindo e baixando com sentimento as pestanas escuras, perguntou-me se eu queria pelica ou suécia. Eu murmurei, roçando-me sofregamente pelo balcão. Trago-lhe recadinhos do Alpedrinha. Ela escolheu entre o ramo um tímido botão de rosa e deu-mo na ponta dos dedos. Eu trinquei-o com furor. E a voracidade desta carícia pareceu agradar-lhe, porque um sangue mais quente veio afoguear-lhe a face e chamou-me baixo malzinho. Esqueci São José e a sua jaculatória e as nossas mãos, um momento unidas para ela me calçar a luva clara, não se desenlaçaram mais nessas semanas que passei na cidade dos Lájidas em festivas delícias muçulmanas. Ela era de York, esse heróico condado da velha Inglaterra, onde as mulheres crescem fortes e bem desabrochadas, como as rosas dos seus jardins reais. Por causa da sua meiguice, do seu riso douro quando lhe fazia cócegas, eu pusera-lhe o nome galante cacarejante de maricoquinhas. Tópsios, que a apreciava, chamava-lhe a nossa simbólica Cleópatra. Ela amava a minha barba negra e potente e só para não me afastar do calor das suas saias, eu renunciei a ver o cairo, o nilo e a eterna esfinge, deitada à porta do deserto, sorrindo da humanidade vã. Vestido de branco como um lírio, eu gozava manhãs inefáveis, encostado ao balcão da Mary, amaciando respeitosamente a espinha do gato. Ela era silenciosa, mas o seu simples sorrir com os braços cruzados, o seu modo gentil de dobrar o times, saturavam o meu coração de luminosa alegria. Nem precisava chamar-me seu portuguesinho valente, seu bibichinho, bastava que o seu peito arfasse, só para ver aquela doce onda vânguida, e saber que a levantava assim a saudade dos meus beijos, eu teria vindo de tão longe a Alexandria, iria mais longe a pé, sem repouso, até onde as águas do Nilo são brancas. De tarde, na caleste de Chita, com o nosso doutíssimo Tópsios, dávamos lentos, amorosos passeios à beira do canal Mamudier. Sob as frondosas árvores, rente aos muros de jardins de serralho, eu sentia o aroma perturbador de magnólias e outros cálidos perfumes que não conhecia. Por vezes, uma leve flor roxa ou branca caía-me sobre o regaço. Com um suspiro, eu roçava a barba pelo rosto macio da minha maricoquinhas. Ela, sensível, estremecia. Na água, jaziam as barcas pesadas que sobem um nil, sagrado e bem-fazejo, ancorando junto as ruínas dos templos, costeando as ilhas verdes onde dormem os crocodilos. Pouco a pouco, a tarde caía, vagarosamente rolávamos na sombra olorosa. Tópsios murmurava versos de Goethe, e as palmeiras da margem fronteira recortavam-se no poente amarelo, como feitas em relevo de bronze sobre uma lâmina d'ouro. Maricocas jantava sempre conosco no hotel das Pirâmides, e diante dela, Tópsios desabrochava todo em flores de erudição amável. Contava-nos as tardes de festa da velha Alexandria dos Ptolomeus, no canal que levava a Canópia. Ambas as margens respondeciam de palácios e de jardins. As barcas, com todos de seda, vogavam ao som dos alaúdes. Os sacerdotes de Osíris, cobertos de peles de leopardo, dançavam sobre os laranjais. Nos terraços, abrindo os velos, as damas de Alexandria bebiam a Vênus a Síria, e o cálice da flor do lótus. Uma voluptuosidade esparsa amolecia as almas. Os filósofos mesmo eram frascários. E, dizia Tópsios, requebrando o olho, em toda a Alexandria só havia uma dama honesta que comentava a Homero e era tia de Sêneca. Só uma! Maricoquinhas suspirava. Que encanto viver nessa Alexandria e navegar para a Canópia, numa barca toldada de seda. Sem mim? gritava eu, ciumento. Ela jurava que, sem o seu portuguesinho valente, não queria habitar nem o céu. eu, regalado, pagava o champanhe. E os dias assim foram passando, leves, flácidos, gostosos, repicados de beijos, até que chegou a véspera sombria de partirmos para Jerusalém. O cavaleiro, dizia-me nessa manhã ao Pedrinha, engraxando os meus botinhos, o que devia era ficar aqui na Alexandriazinha a refocilar. Ah, se pudesse! Mas irrecusáveis eram os mandados da titi, e por amor do seu ouro lá tinha de ir a negra Jerusalém, ajoelhar diante de oliveiras secas, desfiar os ares piedosos ao pé de frios sepulcros. Tu já estiveste em Jerusalém, ó Pedrinha? Perguntei, enfiando desconsoladamente as ceroas. Não, senhor, mas sei. Que orque braga! Irra! A nossa ceia com maricocas à noite no meu quarto foi cortada de silêncios, de suspiros. As velas tinham a melancolia de tochas. O vinho anuviava-nos como aquele que se bebe nos funerais. Tópsio os ofertava consolações generosas. Bela dama, bela dama, nosso raposo há de voltar. Estou mesmo certo que trará da ardente terra da Síria, da terra da Vênus e da esposa dos cantares, uma chama no seu coração, mais fogosa e mais moça. Eu mordi o peiço sufocado. Pois está visto, ainda vemos de andar de caleste pelo Mamudier. Isto é só ir rezar os padres nossos ao Calvário. Até me faz bem. Volto como um touro. Depois do café, fomos encostar-nos à varanda, ao olhar, calados, aquela suntuosa noite do Egito. As estrelas eram como uma grossa poeirada de luz que o bom Deus levantava lá em cima, passeando sozinho pelas estradas do céu. O silêncio tinha uma solenidade de sacrário. Nos escuros terraços embaixo, uma forma branca, movendo-se por vezes, de leve, mostrava que outras criaturas estavam ali, como nós, deixando a alma embeber-se mudamente no esplendor sideral. E nesta difusa religiosidade, igual à de uma multidão pasmando para os lumes de um altar morto, eu sentia subir aos lábios irresistivelmente a doçura de uma ave-maria. Ao longe, o mar dormia, e a quente radiação dos astros eu podia distinguir num pontal de areia, mergulhando quase n'água, uma casa deserta, pequenina, toda branca e poética entre duas palmeiras. Então comecei a pensar que mal a titi morresse e fosse meu o seu ouro, eu poderia comprar esse doce retiro, forrá-lo de lindas sedas e viver ao lado da minha louveira vestido de turco, fresco, sereno, livre de todas as inquietações da civilização. Desagravos ao sagrado coração de Jesus, sermeiam tão indiferentes como as guerras que entre si travassem os reis. Do céu só me importaria a luz anilada que banhasse a minha vidraça. da terra só me importariam as flores abertas no meu jardim para aromatizar a minha alegria. E passaria os dias numa fofa preguiça oriental, fumando o puro latakier, tocando viola francesa e recebendo perpetuamente essa impressão de felicidade perfeita que a Mery me dava só não deixar arfar o seio e chamar-me seu portuguesinho valente. Apertei contra mim num desejo de assorver. Junto à sua orelha de uma brancura de concha branca palbuciei nomes inefáveis. Disse-lhe rechonchudinha, disse-lhe riquiquitinha. Ela estremeceu, ergueu os olhos magoados para a poeirada douro. Que de estrelas! Deus queira que amanhã o mar esteja manso. Então, a ideia dessas longas ondas que me iam levar à rispe da terra do Evangelho, tão longe da minha Mery, um pesar infinito afogou-me o peito e, irrepreensivelmente, se me escapou dos lábios, em gemidos entoados, queixosos e requebrados, cantei. Por sobre os terraços adormecidos da muçulmana Alexandria, soltei a voz dolorida, voltado para as estrelas e roçando os dedos pelo peito do jaquetão, onde deviam estar os borlões da viola, fazendo os meus aes bem chorosos, suspirei o fado mais sentido da saudade portuguesa. Com minha alma que te ficas, eu parto só com os meus aes, e tudo me diz, Maricas, que não te verei nunca mais. Parei, abafado de paixão. O erudito Tópsios quis saber se esses doces versos eram de Luís de Camões, eu, choramingando, disse-lhe que estes ouviram-os do dáfundo ao Calcinhas. Tópsios recolheu a tomar uma nota do grande poeta Calcinhas. Eu fechei a vidraça, e depois de ir ao corredor, fazer as escondidas um rápido sinal da cruz, vim desapertar sofregamente e pela vez de cadeia os atacadores do colete da minha saborosa bem-amada. Breve, avaramente breve, foi essa noite estrelada do Egito. Cedo, amargamente cedo, veio o grego de La Cedemonia avisar-me que já fumegava na Bahia, áspera e cheia de vento, El Paquete, ferozmente chamado o Caimão, que me devia levar para as tristezas de Israel. El senhor doutor Topsius, madrugador, já estava embaixo, ao almoçar pachorrentamente os seus ovos com presunto, a sua vasta caneca de cerveja. Eu tomei apenas um gole de café no quarto, a um canto da cômoda, em mangas de camisa, com os olhos vermelhos sob a névoa das lágrimas. A minha sólida mala de couro atravancava o corredor, fechada e afivelada, mas ao pedrinha estava ainda acomodando a pressa a roupa suja dentro do saco de lono. E Maricoquinhas, sentada desoladamente à borda do leito, com seu gentil chapéu enfeitado de papoulos e as olheirinhas pisadas, contemplava aquele enfardelar de flanelas, como se fossem bocados do seu coração, atirados para o fundo do saco, para partirem e não voltarem mais. Levas tanta roupa suja teodorico. Palvo se riei dilacerado. Manda-se lavar em Jerusalém com a ajuda de nosso senhor. Deitei os meus bentinhos ao pescoço. Nesse instante, Tópsios assomava a porta, cachimbando, com a barraca do seu guarda-sol fechada sob o braço, de galochas anchas para a umidade do tombadilho, e um volume da Bíblia, enchumaçando-lhe a rabona da alpaca. Ao ver-me sem colete, repreendeu a minha amorosa preguiça. Mas compreendo, bela dama, compreendo, acudiu ele, as cortesias a Mary, esgroveado e onduloso, endóculos na ponta do bico. É doloroso deixar os braços de Cleópatra. Já Antônio por eles perdeu Roma e o mundo. Eu mesmo, todo absorvido na minha missão, com recantos crepusculares da história a alumiar, levo gratas memórias destes dias de Alexandria. Deliciosíssimos os nossos passeios pelo Mamudier. Permita-me que apanha sua luva, bela dama. E se voltar jamais a esta terra dos Ptolomeus, não esquecerá a rua das duas irmãs. Miss Mary, luvas e flores de cera, perfeitamente. Concentirá que lhe mande, quando completa, a minha história dos Láginas. Há detalhes muito picantes. Quando Cleópatra se apaixonou por Herodes, o rei da Judéia, mas ao pedrinho da beira do leito gritava alvoroçado, Cavaleiro, ainda há aqui roupa suja. Rebuscando entre os cobertores revoltos, descobriram a longa camisa de rendas com laços de seda clara. Sacudia-a e espalhava-se um aroma saudoso de violeta e de amor. Ai, era a camisa de dormir da Mary, quente ainda dos meus abraços. Pertence a senhora a dona Mary. É a tua camisinha, amor, gemi eu, cruzando os suspensórios. A minha luveirinha ergueu-se, trêmula, descorada, e teve um poético rasgo de paixão. Enrolou a sua camisinha, atirou-ma para os braços, tão ardentemente, como se entre as dobras viesse também o seu coração. Douta, Teodorico, leva-a, Teodorico. Ainda está amarrotada da nossa ternura. Leva-a para dormires com ela ao teu lado, como se fosse comigo. Espera, espera ainda, amor. Quero pôr-lhe uma palavra, uma dedicatória. Correu à mesa, onde jaziam restos do papel sisudo em que eu escrevia a Titi, a história edificativa dos meus jejuns em Alexandria, das noites consumidas, a embeber-me do Evangelho. E eu, com a camisinha perfumada nos braços, sentindo duas bagas de pranto rolarem-me pelas bardas, procurava angustiosamente em redor onde guardar aquela preciosa relíquia de amor. As malas estavam fechadas, o saco de lona estalava repleto. Tópsios, impaciente, tirara das profundezas do seio o seu relógio de prata. O nosso lacê demônio à porta rosnava. Doutor Teodorico, é tarde, é muito tarde. Mas a minha bem-amada já sacudia papel, coberta das letras que ela traçara, largas, impetuosas e francas com seu amor. Ao meu Teodorico, meu portuguesinho poçante, em lembrança do muito que gozamos. Oh, riquinha, e onde hei de eu meter isto? Eu não hei de levar a camisa nos braços, assim, nua e ao léu? Já a pedrinha de joelhos desafivelava desesperadamente o saco. Então, Maria Coquinhas, com uma inspiração delicada, agarrou uma folha de papel pardo, apanhou do chão um nastro vermelho e as suas habilidosas mãos de luveira fizeram da camisinha um embrulho redondo, cômodo e gracioso, que eu meti debaixo do braço, apertando-o com a vara inflamada paixão. Depois, foi um murmúrio arrebatado de soluços, de beijos, de doçuras. Mary, anjo querido, teodorico amor, escreve-me para Jerusalém. Lembra-te da tua bichaninha bonita. Rolei pela escada, tonto, e a calés, que tantas vezes me passeara, enlaçado com Mary, por sob os arvoredos aromáticos do mamudier, lá partiu, ao trote da parelha branca, arrancando-me a uma felicidade onde o meu coração deitara raízes, agora despedaçadas, e cotejando sangue no silêncio do meu peito. O doutor Tópsios, abarracado sob o seu guarda-sol verde, recomeçara, impassível, a murmurar coisas de velha erupção. Sabia eu por onde íamos rodando? Por sobre a nobre calçada dos sete estados, que o primeiro dos lágidas construíra para comunicar com a ilha de Faros, louvada nos versos de Homero. Nem o escutava, debruçada para trás na caleche, agitando o lenço molhado da minha saudade. A doce maricoquinhas, à porta do hotel, ao lado de Alpedrinha, linda sob o chapéu florido de papoulas, fazia esvoaçar também o seu lenço amoroso e acariciador. Em um momento, estas duas cambraias brancas sacudiram uma para a outra no ar quente o ardor dos nossos corações. Depois, eu caí sobre a almofada de Chita como cai um corpo morto. Apenas embarcado no caimão, corri a esconder no beliche a minha dor. Popsius ainda me agarrou pela manga para me mostrar sítios das grandezas dos Ptolomeus, o porto dos Eunotos, a enseada de mármore onde ancoravam as galeras de Cleópatra. Fugi. Na escada, esbarrei, quase rolei sobre uma irmã de caridade, que subia timidamente com as suas contas na mão. Rosnei-me, desculpe minha santinha, e tombando enfim no catre, deixei escapar o pranto à larga por cima do embrulho de papel pardo. Era tudo que me restava dessa paixão de incomparável esplendor passada na terra do Egito. Dois dias e duas noites o caimão arquejou e rolou nos vagalhões do mar de Tiro. Enrodilhado num cobertor, sem largar do peito embrulhinho da Mary, eu recusava com ódio as bolachas que de vez em quando me trazia o humaníssimo Tópsios. E desatento às coisas eruditas que ele imperturbávelmente me contava destas águas chamadas pelos egípcios o Grande Verde, rebuscava de balde na memória bocados soltos de uma oração que ouvira a Titi para amansar as vagas iradas. Mas uma tarde, ao escurecer, tendo cerrado os olhos, pareceu-me sentir sob as chinelas um chão firme, chão de rocha, onde cheirava arroz maninho. E achei-me incompreensivelmente a subir uma colina agreste de companhia com a Adélia e com a minha loura Mary que saíra de dentro do embrulho, fresca, nítida, sem ter sequer amarrotado as papoulas do seu chapéu. Depois, por trás de um penedo, surgiu-nos um homem nu, colossal, tisnado, de cornos. Os seus olhos reluziam, vermelhos como vidros redondos de lanternas e com o rabo infindável ia fazendo no chão o rumor de uma cobra irritada que roja por folhas secas. Sem nos cortejar, impudentemente, pôs-se a marchar ao nosso lado. Eu percebi bem que era o diabo, mas não sentia escrúpulo nem terror. A insaciável Adélia atirava olhadelas oblíquas à potência dos seus músculos. Eu dizia-lhe, indignado, porca, até te serve o diabo? Assim, marchando, chegamos ao alto do monte, onde uma palmeira se desgrenhava sobre um abismo cheio de nudez e de treva. de fronte de nós, muito longe, o céu desdobrava-se como um vasto estorfo amarelo. E sobre esse fundo vivo, cor de gema de ovo, destacava um negríssimo alteiro, tendo cravadas no alto três cruzinhas em linha, finas e de um só traço. O diabo, depois de escarrar, murmurou, travando-me da manga. A do meio é a de Jesus, filho de José, a quem também chamam o Cristo. E chegamos a tempo para saborear a ascensão. Com efeito, a cruz do meio, a do Cristo, desairragada do alteiro, como um arbusto que o vento arranca, começou a elevar-se, lentamente, engrossando, atravancando o céu. E logo, de todo o espaço, voaram bandos de anjos, assustê-la, apressados como as pombas quando acodem ao grão. Uns puxavam-na de cima, tendo-lhe amarrado ao meio longas cordas de seda. Outros, de baixo, empurravam-na. E nós víamos o esforço entumecido dos seus braços azulados. Por vezes, do madeiro despendia-se, como uma cereja muito madura, uma grossa gota de sangue. Um serafim recolhia-a nas mãos e ia colocá-la sobre a parte mais alta do céu, onde ela ficava suspensa e brilhando, como o resplendor de uma estrela. Um ancião enorme, de túnica branca, a que mal distinguíamos as feições entre a abundância da coma revolta e os flocos de barbas nevadas, como andava, estirada entre nuvens, estas manobras da ascensão, numa língua semelhante ao latim e forte como o rolar de cem carros de guerra. Subitamente, tudo desapareceu. E o diabo, olhando para mim, pensativo, consumato mestre amigo, mais outro Deus, mais outra religião, e esta vai espalhar em terra e céu um inenarrável tédio. E logo, levando-me pela colina abaixo, o diabo rompeu a contar-me animadamente os cultos, as festas, as religiões que floresciam na sua mocidade. Toda esta costa do grande verde, então, desde Bíblos até Cartago, desde Eleusis até Mênfis, estava atulhada de deuses. Uns deslumbravam pela perfeição da sua beleza, outros pela complicação da sua ferocidade, mas todos se misturavam à vida humana, divinizando-a. Viajavam em carros triunfais, respiravam as flores, bebiam os vinhos, defloravam as virgens adormecidas. Por isso eram amados com um amor que não mais voltará. E os povos, emigrando, podiam abandonar os seus gados ou esquecer os rios onde tinham bebido, mas levavam carinhosamente os seus deuses ao colo. O amigo, perguntou ele, nunca esteve em Babilônia. Aí, todas as mulheres, matronas ou donzelas, se vinham um dia prostituir nos bosques sagrados em honra da deusa Milita. as mais ricas chegavam em carros marchetados de prata, puxados a búfalos e escoltadas de escravas. As mais pobres traziam uma corda ao pescoço. Umas, estendendo um tapete na erva, agachavam-se como reses pacientes. Outras, erguidas, nuas, brancas, com a cabeça escondida num véu preto, eram como esplêndidos mármores entre os troncos dos álamos. E todas assim esperavam que qualquer, atirando-lhe uma moeda de prata, lhes dissesse em nome de Vênus. Seguiam-no, então, fosse um príncipe vindo de Susa com tiara de pérolas ou o mercador que desse o Eufrates no seu barco de couro. E toda a noite fugia na escuridão das ramagens o delírio da luxúria ritual. Depois, o diabo dizia-lhe, as fogueiras humanas de Moloch, os mistérios da boa deusa, em que os lírios se regavam com sangue e os ardentes funerais de Adonis. E parando, risonhamente, o amigo nunca esteve no Egito, eu disse-lhe que estivera e conhecera lá Maricocas. E o diabo cortês não era Maricocas, era Isis. Quando a inundação chegava até Mênfis, as águas cobriam-se de barcas sagradas, uma alegria heróica, subindo para o sol, fazia os homens iguais aos deuses. Osíris, com seus cornos de boi, montava Isis. E entre o estridor das arpas de bronze, ouvia-se por todo o nilo, o rugido amoroso da vaca divina. Depois, o diabo contava-me como brilhavam, doces e belas, na Grécia, as religiões da natureza. Aí, tudo era branco, polido, puro, luminoso e sereno. Uma harmonia saía das formas dos mármores, da constituição das cidades, da eloquência das academias e das destrezas dos atletas. Por entre as ilhas da Iônia, flutuando na moleza do mar mudo, como cestas de flores, as nereidas dependuravam-se da borda dos navios, para ouvir as histórias dos viajantes. As musas, de pé, cantavam pelos vales e a beleza de Vênus era como uma condensação da beleza da Ilênia. Mas aparecera este carpe inteiro de Galileia e logo tudo acabara. A face humana tornava-se para sempre pálida, cheia de mortificação, uma cruz escura esmagando a terra, secava o esplendor das rosas, tirava o sabor aos beijos e era grata ao Deus novo a fealdade das formas. Julgando Lúcifer entristecido, eu procurava consolá-lo. Deixe estar, ainda há de haver no mundo muito orgulho, muita prostituição, muito sangue, muito furor. Uma mente as fogueiras de Moloque, há de ter fogueiras de judeus. E ele, espantado, eu, uns ou outros, que me importa, raposo, despassa, eu fico. Assim, despercebido, a conversar com Satanás, achei-me no campo de Santana e, tendo parado enquanto ele desvencilhava os cornos dos ramos de uma das árvores, ouvi de repente ao meu lado um berro. — Olha o Teodorico com o porco sujo! Voltei-me. Era a Tití. A Tití, lívida, terrível, erguendo para me espancar o seu livro de missa. Coberto de suor, acordei. Tópsios gritava à porta do beliche, alegremente. — Levante-se, raposo, estamos à vista da Palestina! O caimão parara e, no silêncio, eu sentia a água roçando-lhe o costado, de leve, um murmúrio de mansa carício. Por que sonhara eu assim ao avizinhar-me de Jerusalém com os deuses falsos, Jesus seu vencedor e o demônio a todos rebelde? Que suprema revelação me preparava o Senhor! Fim da sessão 8 Seção 9 de A Relíquia de Essa de Queiroz Esta gravação do Evox está em domínio público. A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 2 Parte 2 Desenrodilhei-me da manta, atordoado, sujo, sem largar o precioso embrulho da Mary, subi ao tombadilho, encolhido no meu jaquetão. Um ar fino e forte banhou-me deliciosamente, trazendo um aroma de serra e de flor de laranjeira. O mar emudecera, todo azul, na frescura da manhã. E ante meus olhos pecadores, estendia-se a terra da Palestina, arenosa e baixa, com uma cidade escura, rodeada de pomares, toucada no alto, de flechas de sol, irradiando como os raios de um resplendor de santo. — Jafa! gritou Mitópsios, sacudindo seu cachimbo de louça. — Aí tem o doutor Raposo a mais antiga cidade da Ásia, a velhíssima Gepo, anterior ao dilúvio. Tio Barrete, saúde assanciando os tempos, cheia de lenda e de história. Foi aqui que o borrachíssimo Noé construiu a sua arca. Cortejei, assombrado. — Caramba! Ainda agora a gente chega, já lhe começam a aparecer coisas de religião. Conservei-me descoberto, porque o caimão, ao ancorar diante da terra santa, tomara o recolhimento de uma capela, cheia de piedosas ocupações e de unção. Um lazarista, de longa sotaina, passeava com os olhos baixos, meditando o seu breviário. Sumidas dentro dos capuzes negros de lustrina, duas religiosas corriam os dedos pálidos pelas contas dos seus rosários. ao longo da murada úmida, peregrinos da abissínia, e rsutos padres gregos de Alexandria, pasmavam para o casario de Jaffa, aurelado de sol, como para a iluminação num sacrário. E a cineta, a popa, tilintava na brisa salgada, com uma doçura devota de toque de missa. Mas, vendo uma barcaça escura remar para o caimão, baixei depressa o beliche a pôr o meu capacete de cortiça, calçar luvas pretas, para pisar decorosamente a terra do meu salvador. Ao voltar, bem escovado, bem perfumado, achei a lancha atulhada. E descia, com alvoroço, atrás de um franciscano barbudo, quando o amado embrulhinho da Mary escapou dos meus braços carinhosos, rolou em saltos pela escada como uma pela, raspou a borda do bote e a sumir-se nas águas amargas. Dei um perro! Uma das religiosas apanhou-o, ligeira e cheia de misericórdia. — Agradecido, minha senhora! gritei enfiado. — É um pacotezinho de roupa! Seja pelo sagrado amor de Maria! Ela refugiou-se modestamente na sombra do seu capuz. E como eu me acomodara, mais longe, entre Tópsios e o franciscano barbudo que cheirava a alho, a santa criatura guardou o embrulho sobre seu puro regaço, deitou-lhe mesmo por cima as contas do seu rosário. O arraio, chimpunhando leme, bradou. — Alá é grande! Larga! Os árabes remaram cantando. O sol surgiu por trás de jafa, e eu, encostado ao meu guarda-chuva, contemplava a pudica religiosa que assim levava ao colo para a terra de castidade, a camisinha da Mary. Era nova, e entre o bioco triste de lustrina preta, parecia de marfim o seu rosto oval, onde as pestanas longas punham a sombra de uma dolente melancolia. Os beiços tinham perdido toda a cor e todo o calor, para sempre inúteis, destinados somente a beijar os pés arrocheados do cadáver de um deus. Comparada com Mary, rosa de York aberta e sensual, perfumando a Alexandria, esta pendia, como um lírio, ainda fechado e já murcho, na umidade de uma capela. Ia certamente para algum hospício da terra santa. A vida para ela devia ser uma sucessão de chagas a cobrir de fios e de lençóis a estender por cima de faces mortas. E era de certo o medo do senhor que a tornava assim tão pálida. Bem tola, murmurei eu. Pobre, estéreo criatura, percebeu ela por acaso que continha aquele embrulho pardo? Sentiu ela subir de lá e espalhar-se no escuro do seu capuz um perfume estranho e enlanguecedor de baunilha e de pele amorosa? A quentura do leito revolto que ficara nas rendas da camisa? Atravessou por acaso o papel e veio aquecer-lhe brandamente os joelhos? Quem sabe? Durante um momento pareceu-me que uma gota de sangue novo lhe roseou a face desmaiada e que debaixo do hábito onde brilhava uma cruz o seu seio arfou perturbado. Mesmo julguei ver lampejar por entre as suas pestanas um raio fugitivo e assustado procurando as minhas barbas serradas e pretas. Mas foi só um relance. Outra vez sob o capuz o rosto recaiu na sua frialdade de mármore santo e sobre o seio submetido a cruz pesou ciumenta e de ferro. chatezinho é de minha tia uma encomenda para Jerusalém lá lhe contarei a titia é muito respeitadora de coisas santas pela-se pela caridade muda no refolho do seu capuz ela estendeu ela estendeu-me embrulhinho com a ponta dos dedos débeis e mais transparentes que o de uma senhora da agonia e os dois habitos negros sumiram-se entre muros faiscantes de cal nova numa viela em escadas onde apodrecia o cadáver de um cão sob o voo dos moscarras eu murmurei ainda bem tola quando me voltei topsius à sombra do seu guarda-sol conversava com o homem prestante que foi nosso guia através das terras da escritura era moço moreno espigado com longos bigodes esvoação passando ao vento usava jaqueta de velodilho e botas brancas de montar as coronhas prateadas de duas pistolas emergindo d'uma faixa de lã negra armavam l'heroicamente o peito forte e trazia amarrado na cabeça com as pontas e as franjas atiradas para trás um lenço rutilante de seda amarela o seu nome era paulo pote a sua patria o monte negro e toda a costa da síria o conhecia pelo alegre pote jesus que alegre matalote a alegria faiscava lhe na pupila azul clara a alegria cantava lhe nos dentes incomparáveis a alegria estremecia lhe nas mãos buliçosas a alegria ressoava lhe no bater dos tacões desde ascalon até os bazares de damasco desde o carmelo até os pomares de engade ele era o alegre pote estendeu-me rasgadamente a bolsa de tabaco perfumado topsius maravilhou-se do seu saber bíblico eu com palmadas pelo ventre gritei logo o meu gajo e depois de valentes apertos de mão fomos para o hotel de josafá firmar o nosso contrato bebendo vasta cerveja o alegríssimo pote depressa organizou a nossa caravana para a cidade do senhor um macho levava as bagagens o arrieiro árabe embrulhado num farrapo azul era tão airoso e lindo que eu irresistivelmente sem cessar procurava o negro afago do seu olhar de veludo e por luxo oriental como escolta seguia nos um beduino velho catarroso com albornoz de lã de camelo listrado de cinzento e uma forte lança ferrugenta toda enfeitada de borlas guardei num alforje desveladamente o embrulhinho mimoso da camisinha da mary depois já na cela alongados os loros do pernudo topsius o festivo pote floreando o chicote lançou o antigo grito das cruzadas e de ricardo o coração de leão avante a jerusalém deus o quer e a trote com charutos em brasa saímos de jafa pela porta do mercado a hora em que suavemente tocava a vésperas no hospício dos padres latinos na luminosa meiguice da tarde a estrada alongava-se através de jardins hortas pomares laranjais palmeirais terra de promissão resplandecente e amável por entre as sébes de mirtos perdia-se o fugidio cantar das águas o ar todo duma doçura inefável como para nele respirar melhor o povo eleito de deus era um derramado perfume de jasmins e limueiros o grave pacífico chiar das noras ia adormecendo ao fim do dia de rega entre as romanzeiras em flor em flor alta e serena no azul voava uma grande águia consolados paramos numa fonte de mármore vermelho e negro abrigada à sombra de sicômoros onde arrulhavam rolas ao lado erguia-se uma tenda com um tapete na relva coberto de uvas e de malgas de leite e o velho de barbas brancas que a ocupava saudou-nos em nome de a lá com a nobreza de um patriarca a cerveja tinha-me feito sede foi uma rapariga bela como a antiga raquel que me deu a beber do seu cântaro de forma bíblica sorrindo com o seio descoberto duas longas argolas de ouro batendo-lhe a face morena um cordeirinho branco e familiar preso da ponta da túnica a tarde descia muda e dourada quando penetramos na planície de Saron que a bíblia outrora encheu de rosas no silêncio dilintavam os chocalhos de um rebanho de cabras negras que um árabe ia pastoreando nu como um São João lá ao fundo os montes sinistros da judéia tocados pelo sol oblíquo que se afundava sobre o mar de tiro pareciam ainda formosos azuis e cheios de doçura de longe como as ilusões do pecado depois tudo escureceu duas estrelas de um resplendor infinito apareceram e começaram a caminhar adiante de nós para os lados de Jerusalém a relíquia a relíquia um tabique delgado revestido de papel de ramagens azuis dividia-o d'outro quarto onde nós sentíamos uma voz fresca cantarolar a balada do rei de Tully e aí exalando conforto e civilização brilhava um guarda-roupa de mogno que eu abri como se abre um relicário para encerrar o meu embrulhinho bendito os dois leitozinhos de ferro desapareciam sob as pregas virginais dos cortinados de cambraia branca e ao meio havia uma mesa de pinho onde Tópsios estudava o mapa da Palestina enquanto eu de chinelos passeava limando as unhas era a devota sexta-feira em que a cristandade comemora internecida os santos mártires de Évora nós tínhamos chegado nessa tarde sob uma chuva triste e miúda à cidade do Senhor e de vez em quando Tópsios erguendo os óculos de cima das estradas de Galileia contemplava-me de braços cruzados e murmurava com amizade ora está o amigo raposo em Jerusalém eu parando ao espelho dava um olhar às barbas crescidas a face crestada e murmurava também agradado é verdade cá está o belo raposo em Jerusalém e voltava insaciado a admirar através dos vidros baços a divina Sião sob a chuva melancólica erguiam-se de fronte às paredes brancas dum convento silencioso com as persianas verdes corridas e duas enormes goteiras de zinco a cada esquina uma escoando-se ruidosamente sobre uma viela deserta a outra caindo no chão mole de uma horta plantada de couves onde horneava um jumento desse lado desse lado era uma vastidão infindável de telhados em terraço lúgubres e cor de lodo com uma cúpulazinha de tijolo em forma de forno e longas varas para secar farrapos e quase todos decrépitos desmantelados misérrimos pareciam desfazer-se na água lenta que os alagava do outro elevava-se uma encosta atulhada de casebres sórdidos com verduras de quintal esfumadas arrepiadas na névoa úmida por entre eles torcia-se uma viela esgalgada nos cadinhas onde constantemente se cruzavam frades de alpercatas sobre os seus guarda-chuvas sombrios judeus de melenas caídas ou algum vagaroso beduíno arregaçando o seu albornoz por cima pesava o céu pardacento e assim da minha janela me aparecia a velha Sião a bem edificada brilhante de calaridade alegria da terra e formosa entre as cidades isto é um horror Tópsios bem dizia-o ao Pedrinha isto é pior que Braga Tópsios e nem um passeio nem um bilhar nem um teatro nada olha que cidade para viver nosso senhor sim no tempo dele era mais divertida resmungou o meu sapiente amigo e logo me propôs que no domingo partíssemos para as margens do Jordão onde o reclamavam os seus estudos sobre os Herodes aí eu poderia ter deleites campestres banhando-me nas águas santas atirando as perdizes entre as palmeiras de Jericó acedi com gosto e descemos a comer chamados por uma cineta de convento funerária e badalando na sombra do corredor o refeitório era também abobadado com uma esteira de esparto sobre o chão de ladrilho e estávamos sós o erudito investigador dos Herodes e eu na mesa tristonha adornada com flores de papel em vasinhos rachados remexendo o macarrão de uma sopa de saborida murmurei sucumbido jesus topsius que grande maçada mas uma porta de vidraça ao fundo abriu-se de leve e logo exclamei arrebatado caramba topsius que grande mulher grande inverdade sólida e saudável como eu branca da alvura do linho muito lavado e picada de sardas coroada por uma massa ardente de cabelo ondeado e castanho presa num vestido de sarja azul que os seios rígios quase faziam estalar ela entrou derramando um fresco cheiro de sabão windsor e d'água de colônia e logo alumiou todo o refeitório com o esplendor da sua carne e da sua mocidade o fecundo topsius comparou a fortíssima deusa sibele sibele sentou-se no topo da mesa serena e soberba ao lado fazendo ranger a cadeira com o peso dos seus amplos membros acomodou-se um hércules tranquilo calvo de espessas barbas grisalhas que no mero gesto de desdobrar o guardanapo revelou a onipotência do dinheiro e o envelhecido hábito de mandar por um yes que ela murmurou compreendi que era da terra de maricocas e lembrava-me a inglesa do senhor barão ela colocara junto ao prato um livro aberto que me pareceu ser diversos o barba o barbaças mastigando com o vagar majestoso d'um leão folheava também em silêncio o seu guia do oriente e eu esquecia o meu carneiro guisado para contemplar devoradoramente cada uma das suas perfeições de vez em quando ela erguia a franja cerrada das suas pestanas eu esperava com ânsia o dom desse claro e suave olhar mas ela derramava-o pelos muros caiados pelas flores de papel e deixava-o recair desinteressado e frio sobre as páginas do seu poema depois do café beijou a mão cabeluda do barbaças e desapareceu pela porta envidraçada levando consigo o aroma a luz e a alegria de jerusalém o hércules acendeu humorosamente o cachimbo disse ao moço que lhe mandasse o ibrahim o guia levantou-se pesado e membrudo junto à porta derrubou o guarda-chuva de topsius do venerabilíssimo topsius glória da alemanha membro do instituto imperial de escavações históricas e passou sem o erguer nem sequer baixar o olhar altivo irra bruto rosnei a borbulhar de furor o meu douto amigo com a sua cobardia social de alemão disciplinado apanhou seu guarda-chuva e escovou-lhe o paninho murmurando já trêmulo que talvez o barbaças fosse um duque qual duque pra mim não há duques eu sou raposo dos raposos do alentejo rachava-o mas a tarde descia e devíamos fazer a nossa visita reverente ao sepulcro do nosso deus corri ao quarto a ornar-me com meu chapéu alto como prometera titi e penetrava no corredor quando vi sibele abrir a porta junto da nossa porta e sair envolta numa capa cinzenta com uma gorra onde alvejavam duas penas de gaivota o coração bateu-me no delírio de uma grande esperança assim era ela que cantarolava a balada do rei de tule assim os nossos leitos estavam apenas separados pelo fino frágil tabique coberto de ramarias azuis nem procurei as luvas pretas desci num alvoroço certo de que a ia encontrar no sepulcro de jesus e planejava já ver o mar no tabique um buraco por onde o meu olho namorado pudesse ir saciar-se nas belezas do seu desalinho ainda chovia lugubrimente apenas começamos a atolar-nos no enxurro da via dolorosa entalada entre muros cor de lodo chamei pote para debaixo do meu guarda-chuva perguntei-lhe se vira no hotel a minha forte sardenta Sibeli o jucum do pote já a admirara e pelo Ibrahim seu compadre dileto sabia que o Barbarsas era um escocês negociante de curtumes aí está Tópsios gritei eu negociante de curtumes qual duque é uma besta eu rachava-o em coisas de dignidade sou uma fera rachava-o a filha a das bastas tranças dizia pote tinha um nome radiante de pedra preciosa chamava-se Ruby Rubim amava os cavalos era arrojada na alta galiléia de onde vinham mataram uma águia negra ora que tem os cavalheiros a casa de Pilatos deixa lá a casa de Pilatos homem importa-me bem com Pilatos então que diz mais o Ibrahim desembucha pote ali a via dolorosa estreitava-se abobadada como um corredor de catacumba dois mendigos chaguentos ruíam cascas de melões assapados na lama e grunhindo e o risonho pote contava-me que o Ibrahim vira muitas vezes Miss Ruby enlevada na beleza dos homens da Síria de noite à porta da tenda enquanto o papá cervejava ela dizia versos baixinho olhando para a palpitação das estrelas eu pensava caramba tenho mulher ora que estão os cavalheiros diante do santo sepulcro fechei fechei o meu guarda-chuva ao fundo de um adro de lajes descoladas erguia-se a fachada de uma igreja caduca triste abatida com duas portas em arco uma tapada já a pedregulha como supérflua a outra timidamente medrosamente entreaberta e aos flancos débeis deste templo soturno manchado de tons de ruína colavam-se duas construções desmanteladas do rito latino e do rito grego como filhas apavoradas que a morte alcançou e que se refugiam ao seio da mãe meia morta também e já fria calcei então as minhas luvas pretas e imediatamente um bando voraz de homens sórdidos envolveu-nos com alarido oferecendo relíquias rosários cruzes escapulários bocadinhos de tábuas aplainadas por São José medalhas bentinhos frasquinhos de água do Jordão sírios agnos de iritografias da paixão flores de papel feitas em Nazaré pedras benzidas caroços de azeitona do monte Alivete e túnicas como usava a Virgem Maria e a porta do sepulcro de Cristo onde a titi me recomendara que entrasse de rastros gemendo e rezando a coroa tive de esmurrar um malandrão de barbas de eremita que se dependurara da minha rabona faminto rábido ganindo que lhe comprassem os boquilhas feitas de um pedaço da arca de Noé irra caramba larga-me animal e foi assim praguejando que me precipitei com o guarda-chuva pingar dentro do santuário sublime onde a cristandade guarda o túmulo do seu Cristo mas logo estaquei surpreendido sentindo um delicioso e grato aroma de tabaco da Síria num amplo estrado afofado em divã com tapetes da caramânia e velhas almofadas de seda reclinavam-se três turcos barbudos e graves fumando longos cachimbos de cerejeira tinham dependurado na parede as suas armas o chão estava negro dos seus escarros e diante um servo em farrapos esperava com uma taça fumegante de café na palma de cada mão pensei que o catolicismo previdente estabelecer a porta do lugar divino uma loja de bebidas e águas ardentes para conforto dos seus romeiros disse baixo a pote grande ideia parece-me que também vou tomar um cafezinho mas logo o festivo pote me explicou que esses homens sérios de cachimbo eram soldados muçulmanos policiando os altares cristãos para impedir que em torno ao mausoléu de Jesus se dilacerem por superstição por fanatismo por inveja de alfaias os sacerdócios rivais que ali celebram os seus ritos rivais católicos como o padre Pinheiro gregos ortodoxos para quem a cruz tem quatro braços avicínios e armênios coptas que descendem dos que outrora em Mênfis adoravam o Boiapis Nestorianos que vêm da Caldeia Georgianos que vêm do Mar Cáspio Maronitas que vêm do Líbano todos cristãos todos intolerantes todos ferozes então saldei com gratidão esses soldados de Mahomé que para manter o recolhimento piedoso em torno do Cristo morto serenos e armados velam a porta fumando logo a entrada paramos diante de uma lápide quadrada incrustada nas lajes escuras tão polida e reluzindo com um tão doce brilho de nácar que parecia a água quieta de um tanque onde se refletiam as luzes das lâmpadas pote puxou-me a manga lembrou-me que era costume beijar aquele pedaço de rocha santa entre todas que outrora no jardim de José de Arimateia pensei pensei beijo Tópsios vá beijando sempre disse-me o prudente historiógrafo dos Herodes não se lhe pega nada e agrada a senhora sua tia não beijei em fila e calados penetramos numa vasta cúpula tão esfumada no crepúsculo que o círculo de frestas redondas na simalha brilhava apenas palidamente como um aro de pérolas em torno de uma tiara as colunas que a sustentavam finas e juntas como as lanças de uma grade riscavam a sombra em redor cada uma picada pela mancha vermelha e mortal de uma lâmpada de bronze ao centro do laje do sonoro elevava-se espelhado e branco um mausoléu de mármore com avores e com florões um velho pano de damasco cobria-o como um toldo recamado de bordados de ouro esvaído e duas alas de tocheiros faziam-lhe uma avenida de lumes funerários até a porta estreita como uma fenda tapada por um trapo cor de sangue um padre armênio que desaparecia sob o seu amplo manto negro sob o capuz descido incensava-o dormente e mudamente pote puxou-me outra vez pela manga o túmulo ó minha alma piedosa ó titi aí estava pois ao alcance dos meus lábios o túmulo do meu senhor e imediatamente rompi como um rafeiro por entre a turba ruidosa de frades e peregrinos a buscar um rosto gordinho e sardento e uma gorra com penas de gaivota longamente errei estonteado ora esbarrava num franciscano cingido na sua corda de esparto ora me arredava diante de um padricópita deslizando como uma sombra tênue precedido por serventes que tangiam as pandeiretas sagradas do tempo de Osíris aqui topava num montão de roupagens brancas caído nas lajes como um fardo donde se escapavam gemidos de contrição adiante tropeçava num negro todo nu estirado ao pé de uma coluna dormindo placidamente por vezes o clamor sacro de um órgão ressoava rolava pelos mármores da nave o ria com um sussurro de vaga espraiada e logo mais longe um canto armênio trêmulo e ansioso batia os muros austeros como a palpitação das asas de uma ave presa que quer fugir para a luz junto de um altar apartei dois gordos sacristães um grego outro latino que se tratavam furiosamente de birbantes esbraseados cheirando a cebola e fui de encontro a um bando de romeiros russos de grenhas e rsutas vindos decerto do caspio com os pés doloridos embrulhados em trapos que não ousavam mover-se em leados de terror divino torcendo o barrete de feltro entre as mãos onde lhes pendiam grossos rosários de vidro crianças em farrapos brincavam na escuridão das arcarias outras outras pediam esmola o aroma do incenso sufocava e padres de cultos rivais puxavam-me pela rabona para me mostrarem relíquias rivais heroicas ou divinas uns as esporas de Godofredo outros um pedaço da cana verde atordoado a da túnica onde o senhor foi despido depois subimos de tochas na mão uma escadaria tenebrosa escavada na rocha e subitamente todo o tropéu devoto se atirou de rojo ululando carpindo gemendo flagelando os peitos clamando pelo senhor lúgubre e delirante estávamos sobre a pedra do calvário em torno a capela que a abriga respondecia com um luxo sensual e pagão no teto azul ferrete brilhavam sóis de prata signos do zodíaco estrelas asas de anjos flores de púrpura e dentre este fausto sideral pendiam de correntes de pérolas os velhos símbolos da fecundidade os ovos de avestruz ovos sacros da starte de baco d'ouro sobre o altar elevava-se uma cruz vermelha com um cristo tosco pintado a ouro que parecia vibrar viver através do fulgor difuso dos molhos de lumes da faiscação das alfaias do fúmulos aromáticos ardendo em taças de bronze globos espelhados pousando sobre peanhas de ébano refletiam as jóias dos retábulos a refugência das paredes revestidas de jaspe de naca e de ágata e no chão em meio deste clarão precioso de pedraria e luz emergindo dentre as lajes de mármore branco destacava um bocado de rocha bruta e brava com uma fenda alargada e polida por longos séculos de beijos e de afagos beatos um arquidiácono grego de barbas esquálidas gritou nesta rocha foi cravada a cruz a cruz a cruz miserere cristo as rezas precipitaram-se mais ardentes entre soluços um cântico dolente balançava-se ao ranger dos incensadores crie eleison crie eleison e os diáconos perpassavam rapidamente sofregamente com vastos sacos de veludo onde tilintavam se afundavam se sumiam às oferendas dos simples fugi aturdido e confuso o sábio historiador dos herodes passeava no adro sob o seu guarda-chuva respirando o ar úmido de novo nos acometeu o bando esfaimado dos vendilhões de relíquias repeli-os rudemente e saí do santo lugar como entrara em pecado e praguejando no hotel Tópsios recolheu logo ao quarto a registrar as suas impressões do sepulcro de Jesus eu fiquei no pátio cervejando e cachimbando com o aprazível pote quando subi tarde o meu esclarecido amigo já ressonava com a vela acesa e com um livro aberto sobre o leito um livro meu trazido de Lisboa para me recriar no país do evangelho o homem dos três calções descalçando os butins sujos da lama venerável da via dolorosa eu pensava na minha Sibeli em que sacratíssimas ruínas sob que árvores divinizadas por terem dado sombra ao senhor passará ela esta tarde nevoenta de Jerusalém fora ao vale do Cedron fora ao branco túmulo de Raquel suspirei amoroso e moído e abria os lençóis bocejando quando distintamente através do tabique fino senti um ruído d'água despejada numa banheira escutei alvoroçado e logo nesse silêncio negro e magoado que sempre envolve Jerusalém me chegou perceptível o som leve de uma esponja arremessada na água corri colei a face contra o papel de ramagens azuis passos brandos e nus pisavam a esteira que recobria o ladrilho de tijolo e a água rumorejou como agitada por um doce braço despido que lhe experimentava o calor então abrasado fui ouvindo todos os rumores íntimos de um longo lento langue do banho o espremer da esponja o fofo esfregar da mão cheia de espuma de sabão o suspiro laço e consolado do corpo que se estira sob a carícia da água tépida tocada de uma gota de perfume a testa túmida de sangue latejava-me e percorria desesperadamente o tabique procurando um buraco uma fenda tentei ver rumá-lo com a tesoura as pontas finas quebraram-se na espessura da caliça outra vez a água cantou escoando da esponja e eu tremendo todo julgava ver as gotas vagarosas a escorrer entre o rego desses seios duros e brancos que faziam estalar o vestido de sarja não resisti descalço em ceroulas saia ao corredor adormecido e cravei à fechadura da sua porta um olho tão esbugalhado tão ardente que quase receava feri-la com a devorante chama do seu raio sanguíneo enxerguei num círculo de claridade uma toalha caída na esteira um roupão vermelho uma nesga do alvo cortinado do seu leito e assim agachado com bagas de suor no pescoço esperava que ela atravessasse nua e esplêndida nesse disco escasso de luz quando senti de repente por trás uma porta rangê um clarão banhar à parede eram barbaças em mangas de camisa com seu castiçal na mão e eu misérrimo raposo não podia escapar de um lado estava ele enorme do outro o topo do corredor maciço vagarosamente calado com método o hércules pousou a vela no chão ergueu a sua rude bota de duas solas e desmantelou minhas ilhargas eu rugi bruto ele ciciou silêncio e outra vez tendo-me ali acercado contra o muro a sua bota bestial e de bronze me malhou tremendamente quadris nádegas canelas a minha carne toda bem cuidada e preciosa depois tranquilamente apanhou seu castiçal então eu lívido em ceroulas disse-lhe com imensa dignidade sabe o que lhe vale seu bife é estarmos aqui ao pé do túmulo do senhor e eu não querer dar escândalos por causa de minha tia mas se estivéssemos em lisboa fora de portas num sítio que eu cacei comia-lhe os fígados nem você sabe do que se livrou vá com esta comia-lhe os fígados e muito digno cocheando voltei ao quarto a fazer pacientes fricções de arnica assim eu passei a minha primeira noite em sião ao outro dia cedo o profundo topsius foi peregrinar ao monte das oliveiras a fonte clara de siloé eu dorido não podendo montar a cavalo fiquei no sofá de riscadinho com o homem dos três calções e até para evitar o afrontoso barbaças não descia o refeitório protestando tristeza e langor mas ao mergulhar o sol no mar de tiro estava restabelecido e vivaz pode preparar para esta noite uma festividade sensual em casa da fatimé matrona bem acolhedora que tinha no bairro dos armênios um doce pombal de pombas e nós íamos lá contemplar a gloriosa bailadeira da palestina a flor de jericó a saracotear essa dança da abelha que esbraseia os mais frios e deprava os mais puros a recatada portinha de fatimé ornada de um pé de vinha seca abria-se ao canto de um muro negro junto à torre de davi fatimé esperava-nos majestosa e obesa envolta em véus brancos com fios de corais entre as tranças e os braços nus tendo cada um a cicatriz escura de um bubão de peste tomou-me submissamente a mão levou-a à testa oleosa levou-a aos lábios empastados de escarlate e conduziu-me em cerimônia de fronte de uma cortina preta franjada d'ouro como um pano de um esquife e eu estremeci ao penetrar enfim nos segredos deslumbradores de um serralho mudo e cheirando a rosa era uma sala caiada de fresco com sanefas de algodão vermelho encimando a gelosia e ao longo das paredes corria um divã amassado revestido de seda amarela com remendos de seda mais clara num bocado de tapete da pérsia pousava um braseiro de latão apagado sob um montão de cinzas aí ficara esquecido um pantufo de veludo estrelado de lantejoulas do teto de madeira alvadia onde se alastrava uma nódoa de umidade pendia de duas correntes enfeitadas de borlas um candeeiro de petroline um bandolim dormia um canto entre almofadas no ar morno errava um cheiro adocicado e mole a mofo e a benjuim pelos ladrilhos por baixo dos poiais da gelosia corriam carochas sentei-me cisudamente ao lado do historiador dos herodes uma negra de dongala em camisada de escarlate com braceletes de prata tilintar nos braços veio oferecer-nos um café aromático e quase imediatamente topsius desapareceu discorçoado dizendo que não podíamos saborear a famosa dança da abelha a rosa de jericó fora bailar diante de um príncipe de Alemanha chegada nessa manhã ancião a adorar o túmulo do senhor e fatimé apertava com humildade o coração invocava lá dizia-se nossa escrava mas era uma fatalidade a rosa de jericó fora para o príncipe louro que viera com cavalos e com plumas do país dos germanos eu despeitado observei que não era um príncipe mas minha tia tinha luzidas riquezas os raposos primavam pelo sangue no fidalgo alentejo se flor de jericó estava ajustada para regozijar meus olhos católicos era uma desconsideração tê-la cedido ao romeiro coraçado que viera da herégea alemanha o erudito topsius resmungou alçando o bico com petulância que a alemanha era a mãe espiritual dos povos o brilho que sai do capacete alemão dom raposo é a luz que guia a humanidade sebo sebo a mim ninguém guia eu sou o raposo dos raposos do alentejo ninguém me guia senão nosso senhor jesus cristo em portugal há grandes homens há afonso henriques há o herculano sebo ergui-me medonho o sapientíssimo topsius tremia encolhido pote acudiu pais cristãos e amigos pais topsius e eu reancruzamos nos logo no divã tendo apertado as mãos galhardamente com honra fatimé no entanto jurava que allah era grande e que allah era nossa escrava e se nós a quiséssemos mimosear com sete piastras de ouro ela em compensação da rosa de jericó oferecia-nos uma joia inapreciável uma circassiana mais branca que a lua cheia mais airosa que os lírios que nascem em galgalar venha circassiana gritei excitado caramba eu vim aos santos lugares para me refocilar venha circassiana larga as piastras pote irra quero regalar a carne fatimé saiu recuando o festivo pote reclinou-se entre nós abrindo a sua bolsa perfumada de tabaco de alepo então uma portinha branca sumida no muro caiado rongeu a um canto de leve e uma figura entrou velada vaga vaporosa amplos calções turcos de seda carmesim tufavam com languidez desde a sua cinta ondeante até aos tornozelos onde franziam fixos por uma liga douro os seus os seus pezinhos mal pousavam alvos e alados nos chinelos de marroquim amarelo e através do véu de gaze que lhe enrodilhava a cabeça o peito e os braços brilhavam recamos de ouro centeles de joias e as duas estrelas negras dos seus olhos espreguicei-me túmido de desejo por trás dela fatimé com a ponta dos dedos ergueu-lhe o véu devagar devagar e dentre a nuvem de gaze surgiu um carão cor de gesso escaveirado e narigudo com um olho vesgo e dentes podres que negrejavam no langor nécio do sorriso pote pulou no divã injuriando fatimé ela gritava por alá batendo nos seios que soavam molemente como odres mal cheios e desapareceram assanhados levados numa rajada de ira a circassiana requebrando-se com seu sorriso pútrido veio estender-nos a mão suja a pedir presentinhos num tom rouco de aguardente repelia com nojo ela coçou um braço depois a ilharga apanhou tranquilamente o seu véu e saiu arrastando as chinelas ó tópsios roginei eu isto parece-me uma grande infâmia o sábio fez considerações sobre a voluptuosidade ela é sempre enganadora debaixo do sorriso luminoso está o dente cariado dos beijos humanos só resta o amargor quando o corpo se extasia a alma entristece qual alma não a alma o que há eminentíssimo desaforo na rua do arco do bandeira essa fatimé tinha já dois morros na bochecha irra sentia-me feroz com desejos de escavacar o bandolim mas pote reapareceu confiando os bigodões dizendo que por mais nove piastras de ouro fatimé consentia mostrar a sua secreta maravilha uma virgem das margens do nilo da alta núbia bela como a noite mais bela do oriente e ele vira afiançava valia o tributo de uma fértil província frágil e liberal cedi uma a uma as nove piastras de ouro tiniram na mão gordufa de fatimé de novo a porta caiada rangeu ficou cerrada e sob o tom alvaiado destacou na sua nudez cor de bronze uma esplêndida fêmea feita como uma vênus durante um momento parou muda assustada pela luz e pelos homens roçando os joelhos lentamente uma tanga branca cobria-lhe os flancos poçantes e ágeis os cabelos irsutos lustrosos de óleo com sequins de ouro entrelaçados caíam-lhe sobre o dorso como uma juba selvagem um fio solto de contas de vidro azul enroscava-se-lhe em torno do pescoço e vinha escorregar por entre o rego dos seios rígios perfeitos e de ébano de repente soltou convulsamente repicando a língua uma ululação desolada atirou-se de bruxos para o divã e estirada na atitude de uma esfinge ficou dardejando sobre nós séria e imóvel os seus grandes olhos tenebrosos hein dizia pote acotovelando me veja-lhe o corpo olha os braços olha a espinha como arqueia é uma pantera e fatimé de olhos em alvo chilreava beijos na ponta dos dedos exprimindo os deleites transcendentes que devia dar o amor daquela núbia certo pela persistência do seu olhar que as minhas barbas fortes a tinham cativado desenrosquei-me do divã fui-me acercando devagar como para uma presa certa os seus olhos alargavam se inquietos e faiscantes gentilmente chamando-lhe minha lindinha acaíse ele o ombro frio e logo ao contato da minha pele branca a núbia recuou arrepiada com o grito abafado de gazela ferida não gostei mas quis ser amável disse-lhe paternalmente ah se tu conhecisses a minha pátria e olha que sou capaz de te levar em lisboa é que é vai-se ao dáfundo seia-se no silvo isto aqui é uma xoudra e as raparigas como tu são bem tratadas dá-se lhes consideração os jornais falam delas casam com proprietários murmurava-lhe ainda outras coisas profundas e doces ela não compreendia o meu falar e nos seus olhos esgaziados flutuava a longa saudade da sua aldeia da núbia dos rebanhos de búfalos que dormem à sombra das tamareiras o grande rio que corre eterno e sereno entre as ruínas das religiões e os túmulos das dinastias imaginando então despertar o seu coração com a chama do meu puxei-a para mim lascivamente ela fugiu encolheu-se toda um canto a tremer e deixando cair a cabeça entre as mãos começou a chorar longamente olha que maçada gritei embaçado e agarrei o capacete abalei esgaçando quase no meu furor o pano preto franjado de ouro paramos numa cela ladrilhada onde cheirava mal e aí bruscamente foi entre pote e a nédia matrona uma bulha ferina sobre a paga daquela radiante festa do oriente ela reclamava mais sete apiastras de ouro pote de bigode eriçado cuspia-lhe injúrias em árabe rudes e chocando-se como calhaos que se despenham num vale e saímos daquele lugar de deleite perseguidos pelos gritos de fatimé que se babava de furor agitava os braços marcados da peste e nos amaldiçoava e a nossos pais e aos ossos de nossos avós e a terra que nos gerara e o pão que comíamos e as sombras que nos cobrissem depois na rua negra dois cães seguiram nos muito tempo ladrando lúgubrmente entrei no hotel do mediterrâneo afogado em saudades da minha terra risonha os gozos de que me via privado nesta lúbriga inimiga sião faziam-me ansiar mais inflamadamente pelos que me daria a fácil amorável lisboa quando morta titi eu herdasse a bolsa sonora de seda verde lá não encontraria nos corredores adormecidos uma bota severa e bestial lá nenhum corpo bárbaro fugiria com lágrimas à carícia dos meus dedos dourado pelo ouro da titi o meu amor não seria jamais ultrajado nem a minha concupiscência jamais repelida ah meu deus assim eu lograsse pela minha santidade cativar a titi e logo abancando escrevi à hedionda senhora esta carta terníssima querida titi do meu coração cada vez me sinto com mais virtude e atribua ao agrado com que o senhor está vendo esta minha visita ao seu santo túmulo de dia e de noite passo o tempo a meditar a sua divina paixão e a pensar na titi agora mesmo venho da via dolorosa ai que internecedora que estava é uma rua tão benta tão benta que até tenho escrúpulo de apisar com os butins n'outro dia não me contive agaxei me beijei lhe as ricas pedrinhas esta noite passei a quase toda rezar à senhora do patrocínio que todo mundo aqui em jerusalém respeita muitíssimo tem um altar muito lindo ainda que a este respeito bem razão tinha a minha boa tia como tem razão em tudo quando dizia que lá para festas e procissões não há como os nossos portugueses pois esta noite assim que ajoelhei diante da capela da senhora depois de seis salve rainhas voltei-me para a bela imagem e disse-lhe ah é quem me dera saber como está minha tia patrocínio quer a titi acreditar pois olhe a senhora com a sua divina boca disse-me palavras textuais que até para não me esquecerem as escrevi no punho da camisa a minha querida afilhada vai bem raposo e espera fazer-te feliz isto não é milagre extraordinário porque me contam aqui todas as famílias respeitáveis com quem voltou marchar que a senhora e seu divino filho dirijem sempre algumas palavras bonitas a quem os vem visitar saberá que já lhe obtive certas relíquias uma palinha do presépio e uma tabuinha aplanada por são josé o meu companheiro alemão que como mencionei a titi na minha carta de alexandria é de muita religião e muito sábio consultou os livros que traz e afirmou-me que a tabuinha era das mesmas que segundo está provado são josé costumava aplanar nas horas vagas enquanto a grande relíquia aquela que lhe quero levar para curar de todos os seus males e dar salvação à sua alma e pagar-lhe assim tudo o que lhe devo essa espero em breve obtê-la mas por ora não posso dizer nada recados aos nossos amigos em quem penso muito e por quem tenho rezado constantemente sobretudo ao nosso virtuoso casimiro a titi deite a sua benção ao seu sobrinho fiel e que muito a venera e está chupadinho de saudades e deseja a sua saúde teodorico p s ai titi que acho que me fez hoje a casa de pilatos até lhe escarrei e cá disse a santa verônica que a titi tinha muita devoção com ela pareceu-me que a senhora santa ficou muito regalada é o que digo aqui a todos esses eclesiásticos e aos patriarcas é necessário conhecer-se titi para se saber o que é virtude antes de me despir fui escutar colada a orelha ao tabique de ramagens a inglesa dormia serena insensível eu resmunguei brandindo para lá o punho fechado besta depois abri o guarda-roupa tirei o dileto embrulho da camisinha da mary depois nele o meu beijo repinicado e grato cedo ao alvorar do outro dia partimos para o devoto jordão fim da sessão 10 sessão 11 de a relíquia de essa de queiroz esta gravação do ibrivox está em domínio público a relíquia de essa de queiroz capítulo 2 parte 4 fastidiosa modorrenta foi a nossa marcha entre as colinas de judá elas sucedem-se lívidas redondas como crânios ressequidas escalvadas por um vento de maldição só há espaços em alguma encosta rasteja um tojo escasso que na vibração inesorável da luz parece de longe um bolor de velhice e de abandono o chão faísca cor de cal o silêncio radiante entristece como o que cai da abóbada de um jazigo do fulgor duro do céu rondava em torno a nós lento e negro um abutre ao declinar do sol erguemos as nossas tendas nas ruínas de jericó saboroso foi então descansar sobre macios tapetes bebendo devagar limonada na doçura da tarde a frescura de um riacho alegre que chaurrava junto ao nosso acampamento por entre arbustos silvestres misturava-se ao aroma da flor que eles davam amarela como a da gesta adiante verdejavam prado de ervas altas avivado pela brancura de vaidosos lânguidos lírios junto d'água passeavam aos pares pensativas cegonhas do lado de judá erguia-se o monte da quarentena torvo fusco na sua tristeza de eterna penitência e para as bandas de moab os meus olhos perdiam-se na velha sagrada terra de canaã areal cinzento e desolado que se estende como a alva mortalha de uma raça esquecida até as solidões do mar morto fomos ao alvorecer com os alforges fornidos fazer essa votiva romaria era então em dezembro esse inverno da síria ia transparentemente doce e trotando pela areia fina ao meu lado o erudito topsius contava-me como esta planície de canaã fora outrora toda coberta de rumorosas cidades de brancos caminhos entre vinhedos e d'águas de rega refrescando os muros das eiras as mulheres tolcadas de anêmonas pisavam a uva cantando o perfume dos jardins era mais grato ao céu que o incenso e as caravanas que entravam no vale pelo lado de segor achavam aqui a abundância do rico egito e diziam que era este em verdade o vergel do senhor depois acrescentava topsius sorrindo com infinito sarcasmo um dia o altíssimo aborreceu-se e arrasou tudo mas por quê por quê birra mau humor ferocidade os cavalos relincharam sentindo a vizinhança das águas malditas e bem depressa elas apareceram estendidas até as montanhas de moabe imóveis mudas faiscando solitárias sob o céu solitário ó tristeza incomparável e compreende-se que pesa ainda sobre elas a cólera do senhor quando se considera que ali jazem há tantos séculos sem uma recriável vila como cascais sem claras barracas de lona alinhadas à sua beira sem regatas sem pesca sem que senhoras meigas e de galochas lhe recolham poeticamente as conchinhas na areia sem que as alegrem à hora das estrelas as rebecas de uma assembléia toda festiva e com gás ali mortas enterradas entre duras serras como entre as cantarias de um túmulo além era a cidade de maqueros disse gravemente o erudito topsius alçado sobre os estribos alongando o guarda sol para a costa azulada do mar ali viveu um dos meus herodes antipas o tetrarca da galiléia filho de herodes o grande ali de um raposo foi degolado o batista e seguindo a passo para o jordão enquanto o alegre pote nos fazia cigarros do bom tabaco de alepo topsius contou-me essa lamentável história maqueros a mais altiva fortaleza da ásia erguia-se sobre pavorosos rochedos de basalto as suas muralhas tinham cento e cinquenta côvados de altura as águias mal podiam chegar até onde subiam as suas torres por fora era toda negra e soturna mas dentro resplandecia de marfins de jaspis de alabastros e nos profundos tetos de cedro os largos broquéis de ouro suspensos faziam como as constelações de um céu de verão no centro da montanha no subterrâneo viviam as duzentas éguas de herodes as mais belas da terra brancas como o leite com crinas negras como o ébano alimentadas a bolos de mel e tão ligeiras que podiam correr sem lhes macular a pureza por sobre um prado de açucenas depois mais fundo ainda num cárcere jazia iocanã que a igreja chama o batista mas então esclarecido amigo como foi essa desgraça pois foi assim doutor raposo o meu herodes conhecer em roma herodiade sua sobrinha esposa de seu irmão filipe que vivia na itália indolente esquecido da judéia gozando luxo latino era esplendidamente sombriamente bela herodiade antipas herodes arrebata numa galera para a síria repudia sua mulher uma moabita nobre filha do rei aretas que governava o deserto e as caravanas e fecha-se incestuosamente com herodiade nessa cidadela de maqueros cólera em toda a devota judéia com este ultraje a lei do senhor e então antipas herodes arteiro manda buscar o batista que pregava no vão do jordão mas para que topsius pois para isto doutor raposo ao ver se o rude profeta acariciado amimado amorecido pelo louvor e pelo bom vinho de sicém aprovava estes negros amores e pela persuasão da sua voz dominante em judéia e galileia os tornava aos olhos dos fiéis brancos como a neve do carmelo mas desgraçadamente doutor raposo o batista não tinha originalidade santo e respeitável sim mas nenhuma originalidade o batista imitava em tudo servilmente o grande profeta elias vivia num buraco como elias cobria-se de peles de feras como elias nutria-se de gafanhotos como elias repetia as imprecações clássicas de elias e como elias clamara contra o incerto de acabe logo o batista trovejou contra o incerto de herodiade por imitação doutor raposo e amudeceram-no com a masmorra qual rugiu o pior mais terrivelmente e herodiade escondia a cabeça no manto para não ouvir esse clamor de maldição saído do fundo da montanha eu albuciei com uma lágrima amolentar-me a pálpebra e herodes mandou então degolar o nosso bom são joão não antipas herodes era um frouxo um tíbio muito lúbrico doutor raposo infinitamente lúbrico doutor raposo mas que indecisão além disso como todos os galileus tinha uma secreta fraqueza uma irremediável simpatia com profetas e depois arreceava a vingança de elias o patrono o amigo de jocanã porque elias não morreu doutor raposo habita o céu vivo em carne ainda coberto de farrapos implacável vociferador e medonho safa murmurei arrepiado pois aí está iocanã ia vivendo ia rugindo mas sinuoso e sutil é o ódio da mulher doutor raposo chega no mês de chebá o dia dos anos de herodes há um vasto festim em maqueros a que assistia vitélios então viajando na síria doutor raposo lembra-se do crasso vitélios que depois foi senhor do mundo pois a hora em que pelo cerimonial das províncias tributárias se bebia a saúde de césar e de roma entra subitamente na sala ao som dos tamborinos e dançando à maneira de babilônia uma virgem maravilhosa era salomé a filha de herodiade e de seu marido filipe que ela educara secretamente em cesareia num bosque junto do templo de hércules salomé dançou nua e deslumbrante antipas herodes inflamado estonteado de desejo promete dar tudo o que ela pedisse pelo beijo dos seus lábios ela toma um prato de ouro e tendo olhado a mãe pede a cabeça do batista antipas aterrado oferece-lhe a cidade de tiberíade tesouros às cem aldeias de genezaré ela sorriu olhou a mãe e outra vez incerta e gaguejando pediu a cabeça de iocanã então todos os convívios saduceus escribas homens ricos da decápula mesmo vitélios e os romanos gritaram alegremente tu prometeste tetrarca tu juraste tetrarca momentos depois doutor raposo um negro da idumeia entrou trazendo numa das mãos um alfanje na outra presa pelos cabelos a cabeça do profeta e assim acabou são joão por quem se canta e se queimam fogueiras numa doce noite de junho escutando embevecidos e a passo estas coisas tão antigas avistamos ao longe na areia fulva uma sebe de verdura triste e da cor do bronze pote gritou o jordão o jordão e arrebatadamente galopamos para o rio da escritura o festivo pote conhecia à beira da corrente batismal um sítio deleitosíssimo para uma cesta crista e aí passamos as horas quentes recostados num tapete lânguidos e bebendo cerveja depois de bem esfriada nas águas do rio santo ele faz ali um claro suave remanso a repousar da lenta abrasada jornada que traz através do deserto desde o lago de galiléia e antes de mergulhar para sempre no amargor do mar morto ali preguiça espraiado sobre a areia fina canta baixo e cheio de transparência rolando os seixos lustrosos do seu leito e dorme nos sítios mais frescos imóvel e verde à sombra dos tamarindos por sobre nós rumorejavam as folhas dos altos chopos da pérsia entre as ervas balançavam-se flores desconhecidas das que toucavam outrora as tranças das virgens de canaã em manhãs de vindima e na escuridão fofa das ramagens onde já não vinha assustar a voz terrível de jeová gorgeavam pacificamente as toltinegras de fronte elevavam-se azuis e sem mancha como feitas de um só bloco de pedra preciosa as montanhas de moabe o céu branco mudo recolhido parecia descansar deliciosamente do duro tumulto que o agitou quando ali vivia entre preces e mortandades o sombrio povo de deus e onde constantemente batiam as asas dos serafins e flutuavam as roupagens dos profetas arrebatados pelo altíssimo era calmante ver agora passar apenas uma revoada de pombos bravos voando para os pomares de engade obedecendo a recomendação da titi despi-me e banhei-me nas águas do batista ao princípio enleado de emoção beata pisei a areia reverentemente como se fosse o tapete de um altar-mor e de braços cruzados nu com a corrente lenta bater-me os joelhos pensei em são joãozinho sussurrei um padrinosso depois ri aproveitei aquela bucólica banheira entre árvores pote atirou-me a minha esponja e ensabuei-me nas águas sagradas trauteando o fado da adélia ao refrescar quando montávamos a cavalo uma tribo de beduínos descendo das colinas de galgalá trouxe os seus rebanhos de camelos a beber ao jordão as crias brancas e felpudas corriam balando os pastores de lança alta soltando gritos de batalha galopavam num ângulo de voaçar de albornozes e era como se ressurgisse em todo o vale no esplendor da tarde uma pastoral da idade bíblica quando a galera era moça teso na cela com as rédeas bem colhidas eu senti um curto arrepio de heroísmo ambicionava uma espada uma lei um deus por quem combater lentamente alargara-se pela planície sacra um silêncio enlevado e o mais alto cerro de moabe cobriu-se de um fulgor raro cor de rosa e cor de ouro como se nele de novo fugitivamente ao passar se refletisse a face do senhor topsius alçou a mão sapiente aquele cimo iluminado doutor raposo é o moriá onde morreu moisés estremeci e penetrado pelas emanações divinas dessas águas desses montes sentia-me forte igual aos homens fortes do êxodo pareceu-me ser um deles familiar de jeová e tendo chegado do negro egito com as minhas sandálias na mão esse aliviado suspiro que trazia a brisa vinha das tribos de israel emergindo enfim do deserto pelas encostas além seguida de uma escolta de anjos a arca dourada descia balançada sobre os ombros dos levitas vestidos de linho e cantando outra vez nas secas areias reverdecia a terra da promissão jericó branquejava entre as searas e através dos palmares cerrados já ressoavam em marcha os clarins de josué não me contive arranquei o capacete soltei por sobre canaã este honro piedoso viva nosso senhor jesus cristo viva toda a corte do céu seção xii de a relíquia de essa de queiroz esta gravação livre vox está em domínio público a relíquia de essa de queiroz capítulo 2 parte 5 cedo ao outro dia domingo o incansável topsius partiu bem lapisado e bem guarda solado a estudar as ruínas de jericó essa velha cidade das palmeiras que herodes cobrira de termas de templos de jardins de estátuas e onde passaram os seus tortuosos amores com cleópatra e eu à porta da tenda escarranchado no caixote fiquei a tomar o meu café olhando os pacíficos aspectos do nosso acampamento o cozinheiro depenava frangos o beduíno triste areava à beira d'água o seu pacato alfange o nosso lindo arrieiro esquecia a ração às éguas para seguir no céu de um brilho de safira a branca passagem das cegonhas voando aos pares para a samaria depois pus o capacete fui vadear na doçura da manhã de mãos nos bolsos cantarolando um fado meigo ia pensando na adélia e no senhor adelino enroscados na alcova beijando-se furiosamente estavam-me talvez chamando carola enquanto eu passeava ali nos retiros da escritura aquela hora titi de mantelete preto no seu ripanço saía para a missa de santana os criados do montanha esguedelhados assobiando escovavam o pano dos bilhares o doutor margaride à janela na praça da figueira pondo os óculos abria o diário de notícias oh minha doce lisboa mas ainda mais perto para além do deserto de gaza no verde egito a minha maricoquinhas nesse instante estava enchendo o vaso do balcão com magnólias e rosas o seu gato dormia no veludo da cadeira ela suspirava pelo seu portuguesinho valente suspirei também mais triste nos lábios se me fez o fado triste e de repente olhando achei-me como perdido num sítio de grande solidão e de grande melancolia era longe do regato e dos aromáticos arbustos de flor amarela já não via as nossas tendas brancas e diante de mim arredondava-se um ermo árido lívido de areia fechado todo por penedos lisos direitos como os muros de um poço tão lúgubres que a luz loura da quente manhã do oriente desmaiava ali mortalmente desbotada e magoada eu lembrava-me de gravuras assim desoladas onde um eremita de longas barbas meditam em fólio junto de uma caveira mas nenhum solitário aniquilava ali a carne em heróica penitência somente ao meio do fero recinto isolada orgulhosa com um ar de raridade de relíquia como se as penedias se tivessem amontoado para lhe arranjarem um resguardo de sacrário erguia-se uma árvore tão repelente que logo me fez morrer nos lábios o resto do fado triste era um tronco grosso curto atochado e sem noz de raízes semelhante a uma enorme moca bruscamente cravada na areia a casca corredia tinha o lustre oleoso de uma pele negra e da sua cabeça entumecida de um tom de tição apagado rompiam como longas pernas de aranha oito galhos que contei pretos moles lanugentos viscosos e armados de espinhos depois de olhar em silêncio para aquele monstro tirei devagar o meu capacete e murmurei para que viva é que me encontrava certamente diante de uma árvore ilustre fora um galho igual o nono talvez que arranjado outrora em forma de coroa por um centurião romano da guarnição de jerusalém ornara sarcasticamente no dia do suplício a cabeça de um carpinteiro de galileia condenado sim condenado por andar entre quietas aldeias e nos santos pátios do templo dizendo-se filho de davi e dizendo-se filho de deus a pregar contra a velha religião contra as velhas instituições contra a velha ordem contra as velhas formas e eis que esse galho por ter tocado os cabelos incultos do rebelde torna-se divino sobe aos altares sobe aos altares e do alto enfeitado dos andores faz prostrar no lagedo a sua passagem as multidões internecidas no colégio dos isidoros às terças e sábados o sebento padre soares dizia esfuracando os dentes que havia meninos lá num sítio da judéia era ali uma árvore que segundo dizem os autores é mesmo de arrepiar era aquela eu tinha ante meus frívolos olhos de bacharão a sacratíssima árvore de espinhos e logo uma idéia sulcou-me o espírito com brilho de visitação celeste levar a titi um desses galhos o mais penugento o mais espinhoso como sendo a relíquia fecunda em milagres a que ela poderia consagrar seus ardores de devota e confiadamente pedir as mercês celestiais se entendes que mereço alguma coisa pelo que tenho feito por ti traz-me então desses santos lugares uma santa relíquia assim dissera a senhora dona patrocínio das neves na véspera da minha jornada piedosa entronada nos seus damascos vermelhos diante da magistratura e da igreja deixando escapar uma baga de pranto sob seus óculos austeros que lhe podia eu oferecer mais sagrado mais internecedor mais eficaz que um ramo da árvore de espinhos colhido no vale do jordão numa clara rosada manhã de missa mas de repente assaltou-me uma áspera inquietação e se realmente uma virtude transcendente circulasse nas fibras daquele tronco e se a titi começasse a melhorar do fígado a reverdecer mal eu instalasse no seu oratório entre lumes e flores um desses galhos eriçados de espinhos ao misérrimo logro era eu pois que levava neciamente o princípio milagroso da saúde e a tornava rija indestrutível ininterrável com os contos de gegodinho firmes na mão avara eu eu que só começaria a viver quando ela começasse a morrer rondando então em torno a árvore de espinhos interrogueia sombrio e rouco anda monstro dize és tu uma relíquia divina com poderes sobrenaturais ou és apenas um arbusto grotesco com um nome latino nas classificações de lineu fala tens tu como aquele cuja cabeça coroaste por escarne o dom de sarar vê lá se te levo comigo para um lindo oratório português livrando-te do tormento da solidão e das melancolias da obscuridade e dando-te lá os regalos de um altar o incenso vivo das rosas a chama louvadora das velas o respeito das mãos postas todas as carícias da oração não é para que tu prolongando indulgentemente uma existência estorvadora me prives da rápida herança e dos gozos a que a minha carne moça tem direito vê lá se por teres atravessado o evangelho te embebeste de idéias pueris de caridade e misericórdia e vais com tensão de curar a titi então fica-te aí entre essas penedias fustigado pelo pó do deserto recebendo excremento das aves de rapina infastiado no silêncio eterno mas se prometes permanecer surdo às preces da titi comportar-te como um pobre galho seco e sem influência e não interromperes a apetecida decomposição dos seus tecidos então vais ter em lisboa o macio agasalho de uma capela fofada de damascos o calor dos beijos devotos todas as satisfações de um ídolo e eu hei de cercar-te de tanta adoração que não há de invejar o deus que os teus espinhos feriram fala monstro o monstro não falou mas logo senti perpassar-me na alma aquitadoramente com uma consoante fresquidão de brisa de estio o pressentimento de que breve a titi ia morrer e apodrecer na sua cova a árvore de espinhos mandava pela comunicação esparsa da natureza da sua seiva ao meu sangue aquele palpite suave da morte da senhora dona patrocínio como uma promessa suficiente de que transportado para o oratório nenhum dos seus galhos impediria que o fígado dessa hedionda senhora inchasse e se desfizesse isto foi entre nós nesse ermo como um pacto taciturno profundo e mortal mas era esta realmente a árvore de espinhos a rapidez da sua condescendência fazia-me suspeitar a excelência da sua divindade resolvi consultar o sólido sapientíssimo topsius corria a fonte de eliseu onde ele rebuscava pedras lascas lixos restos da orgulhosa cidade das palmeiras avistei logo o luminoso historiógrafo acocou junto a uma poça d'água com os óculos sófregos esgarafunhando um pedaço de pilastra negra meio enterrada no lodo ao lado um burro esquecido da erva tenra contemplava filosoficamente com melancolia o afã a paixão daquele sábio de rastos no chão à procura das termas de herodes contei a topsius o meu achado a minha incerteza ele ergueu-se logo serviçal zeloso presto às liges do saber um arpuxo de espinhos murmurava estancando o suor há de ser unábica banalíssimo em toda a síria rasselquiste o botânico pretende que daí se fez a coroa de espinhos tem umas folhinhas verdes muito tocantes em forma de coração como as da era ah não tem perfeitamente então é o líquium spinosum foi o que serviu segundo a tradição latina para a coroa da injúria que quanto à minha tradição é fútil e rasselquiste ignaro infinitamente ignaro mas eu vou já aclarar isso doutor raposo aclarar irrefutavelmente e para sempre abalamos no ermo ante a árvore medonha topsius alçando catedraticamente o bico recolheu um momento aos depósitos interiores do seu saber e pois declarou que eu não podia levar a minha tia devotíssima nada mais precioso e a sua demonstração foi faiscante todos os instrumentos da crucificação disse ele floreando o guarda sol os pregos a esponja a cana verde um momento divinizados como materiais da divina tragédia reentraram pouco a pouco pelas urgências da civilização nos usos grosseiros da vida assim o prego não ficou pereterno na ociosidade dos altares memorando as chagas sacratíssimas a humanidade católica e comerciante foi gradualmente levada a utilizar o prego como uma valiosa ferragem e tendo trespassado as mãos do messias ele hoje segura laborioso e modesto as tampas de caixões impuríssimos os mais reverentes irmãos do senhor dos passos empregam a cana para pescar ela entra na folgante composição do foguete e o estado mesmo tão escrupuloso em matéria religiosa assim a usa em noites alegres de nova constituição ou em festivos delírios pelas bodas de príncipes a esponja outrora embebida no vinagre de sarcasmo e oferecida numa lança é hoje aproveitada nesses irreligiosos cerimoniais de limpeza que a igreja sempre reprovou com ódio até a cruz a forma suprema tem perdido entre os homens a sua divina significação a cristandade depois de a ter usado como lábaro usa como enfeite a cruz é broche a cruz é bereloque pende nos colares tilinta nas pulseiras é gravada em cinetes de lacre é incrustada em botões de punho e a cruz realmente neste soberbo século pertence mais à olivesaria do que pertence à religião mas a coroa de espinhos doutor raposo essa não tornou a servir para mais nada sim para mais nada a igreja recebeu a das mãos de um proconso romano e ela ficou isoladamente e para toda a eternidade na igreja comemorando grande outragem em todo este vário universo ela só encontra um lugar congênere na penumbra das capelas o seu único préstimo é persuadir a constrição nenhum joalheiro jamais a imitou em ouro cravejada de rubis para ornar um penteado loiro ela é só instrumento de martírio e com salpicos de sangue sobre os caracóis frisados das imagens inspira infinitamente as lágrimas o mais astuto industrial depois de a retorcer pensativamente nas mãos restituí-la aí nos altares como coisa inútil na vida no comércio na civilização ela é só atributo da paixão recurso de tristes internecedora de fracos só ela entre os acessórios da escritura provoca sinceramente a oração quem por mais adorabundo se prostraria a borbulhar de padres nossos diante de uma esponja caída numa tina ou de uma cana à beira de um regato mas para a coroa de espinhos erguem-se sempre as mãos crentes e a sensação da sua desumanidade passa ainda na melancolia dos misereiros que maior maravilha podia eu levar a titi sim topsius meu catita os teus dizeres são doiro puro mas a outra a verdadeira a que serviu teria sido tirada daqui deste tronco hein amiguinho o erudito topsius desdobrou lentamente o seu lenço de quadrados e declarou contra a fútil tradição latina e contra o ignoríssimo e seu quiste que a coroa de espinhos fora arranjada de uma silva fina e flexível que abunda nos vales de jerusalém com que se acende o lume com que se erriçam as sebes e que dá uma florzinha roxa triste sem cheiro eu murmurei sucumbido que pena a titi fazia tanto gosto que fosse daqui topsius a titi é tão rica então este sagaz filósofo compreendeu que há razões de família como há razões de estado e foi sublime estendeu a mão por cima da árvore cobrindo assim largamente com a garantia da sua ciência e disse estas palavras memoráveis doutor raposo nós temos sido bons amigos pois pode afiançar a senhora sua tia da parte de um homem que a alemanha escuta em questões de crítica arqueológica que o galho que lhe levar daqui arranjado em coroa foi foi berrei ansioso foi o mesmo que ensanguentou a fronte do rabi yeshua nazarié a quem os latinos chamam jesus do nazaré e outros também chamam o cristo falara o alto saber germânico puxei o meu navalhão sevilhano decepei um dos galhos e enquanto topsius voltava a procurar pelas ervas úmidas a cidadela de cipron e outras pedras de herodes eu recolhi as tendas em triunfo com a minha preciosidade o prazenteiro pote sentado num selim estava moendo café soberbo galho gritou ele quer se arranjadinho em coroa fica de uma devoção e logo com sua rara destreza de mãos o jocundo homem entrelaçou o galho rude em forma de coroa santa e tão parecida tão tocante só lhe faltam as pinguinhas de sangue murmurava eu internecido jesus o que é titi se vai babar mas como levaríamos para jerusalém através dos cerros de judá aqueles incômodos espinhos que apenas armados na sua forma passional pareciam já ávidos de rasgar carne inocente para o alegre pote não havia dificuldades tirou do fundo do seu provido alforja uma fofa nuvem de algodão em rama envolveu nela delicadamente a coroa do agravo como uma joia frágil depois com uma folha de papel pardo e um nastro escarlate fez um embrulho redondo sólido ligeiro e nítido e eu sorrindo enrolando o cigarro pensava nesse outro embrulho de rendas e laços de seda cheirando a violeta e a amor que ficaram em jerusalém esperando por mim e pelo favor dos meus beijos pote pote gritei radiante nem tu sabes que grossa moeda me vai render esse galinho dentro desse pacotinho apenas topsius voltou da sacra fonte de eliseu eu ofereci para celebrar o encontro providencial da grande relíquia uma das garrafas de champagne que pote trazia nos alforges encarapuçadas de ouro topsius bebeu a ciência eu bebi a religião e largamente a espuma de moê chandon regou a terra de canaã à noite para a maior festividade acendemos uma fogueira e as mulheres árabes de jericó vieram dançar diante das nossas tendas recolhemos tarde quando por sobre moabe para os lados de maqueros a lua aparecia fina e recurva como esse alfange douro que decepou a cabeça ardente de iocanã o embrulho da coroa de espinhos estava à beira do meu catre o lume apagara-se o nosso acampamento dormia no infinito silêncio do vale da escritura tranquilo regalado adormeci também a relíquia de esso de queiroz esta gravação livre vox está em domínio público a relíquia de esso de queiroz capítulo 3 parte 1 havia certamente duas horas que assim dormia denso e estirado no catre quando me pareceu que uma claridade trêmula como a de uma tocha fumegante penetrava na tenda e através dela uma voz me chamava lamentosa e dolente teodorico teodorico ergue-te e parte para jerusalém arrojei a manta assustado e vi o doutíssimo topsius que a luz mortal de uma vela bruxoleando sobre a mesa onde jaziam as garrafas de champanhe afivelava no pé rapidamente uma velha espora de ferro era ele que me despertava assodado fervoroso a pé teodorico a pé as éguas estão seladas amanhã é páscoa ao alvorecer devemos chegar às portas de jerusalém arredando os cabelos considerei como um pasmo sisudo ponderado doutor ó topsius pois nós partimos assim bruscamente sem os nossos alforges e deixando as tendas adormecidas como quem foge espavorido merudito homem alçou os seus óculos d'ouro que resplandeciam com uma desusada irresistível intelectualidade uma capa branca que eu nunca lhe vira envolvia-lhe a douta magreza em pregas graves e puras de toga latina e lento esguio abrindo os braços disse com lábios que pareciam clássicos e de mármore doutor raposo esta aurora que vai nascer e em pouco tocar os cimos do ébron é a de quinze do mês de nizam e não houve em toda a história de israel desde que as tribos voltaram de babilônia nem haverá até que tito venha pôr o último cerco ao templo um dia mais interessante eu preciso estar em jerusalém para ver viva e rumorejando esta página do evangelho vamos pois fazer a santa páscoa a casa de gamaliel que é um amigo de hileo e um amigo meu um conhecedor das letras gregas patriota forte e membro do sanedrim foi ele que disse para te livrares do tormento da dúvida impõe-te uma autoridade portanto a pé doutor raposo assim murmurou meu amigo ereto e lento e eu submissamente como perante um andamento celeste comecei a enfiar em silêncio as minhas grossas botas de montar depois apenas me agasalhei no albornoz ele empurrou-me com impaciência para fora da tenda sem mesmo me deixar recolher o relógio e a faca sevilhana que todas as noites cauteloso eu guardava debaixo do travesseiro a luz da vela esmorecia fumarenta e vermelha devia ser meia noite dois cães ladravam ao longe surdamente como entre frondosos muros de quintas o ar macio e ermo cheirava a rosas de vergel e a flor da laranjeira o céu de israel faiscava com desacostumado esplendor em cima do monte nebo um belo astro mais branco de uma refulgência divina olhava para mim palpitando ansiosamente como se procurasse cativo na sua mudez dizer um segredo à minha alma as éguas esperavam imóveis sob as longas clinas montei e então enquanto topsius arranjava laboriosamente os louros avistei para os lados da fonte de eliseu uma forma maravilhosa que me arrepiou de terror transcendente era ao clarão diamantino das estrelas da síria como a branca muralha de uma cidade nova frontões de templos alvejavam palidamente entre a espessura de bosques sagrados para as colinas distantes fugiam os batidos dos arcos ligeiros de um aqueduto uma chama fumegava no alto de uma torre mais baixo movendo-se faiscavam pontas de lanças um som longo de buzina morria na sombra e abrigada junto aos bastiões uma aldeia dormia entre palmeiras topsius na cela pronto a marchar embrulhar a mão nas clinas da égua aquilo branco além murmurei sufocado ele disse simplesmente jericó rompeu galopando não sei quanto tempo segui imudecido o nobre historiador dos herodes era por uma estrada direita feita de lajes negras de basalto ah que diferente do áspero caminho por onde tínhamos descido a canaã faiscante e cordical através de colinas onde o tojo escasso semelhava na irradiação da luz um bolor de velhice e de abandono e tudo em redor me parecia diferente também a forma das rochas o cheiro da terra quente até a palpitação das estrelas que mudança se fizera em mim que mudança se fizera no universo por vezes uma faísca dura saltava das ferraduras das éguas e sem descontinuar topsius galopava agarrado às clinas com as duas bandas da capa branca batendo como os dois panos de uma bandeira mas subitamente parou era junto duma casa quadrada entre árvores toda apagada e muda tendo no topo uma haste sobre que pousava estranhamente como recortada duma lâmina de ferro a figura de uma cegonha à entrada esmorecia uma fogueira remexi as achas e a curta chama que ressaltou compreendi que era uma antiga estalagem à beira de uma antiga estrada por baixo da cegonha encimando a porta estreita e erriçada de pregos brilhava em negro numa lápide branca a tabuleta latina ad grue maiorem e ao lado enchendo parte da fachada desenrolava uma inscrição rudimente entalhada na pedra que eu decifrei a custo em que apolo prometia a saúde ao hóspede e septimanos o hospedeiro lhe garantia a risonha acolhida o banho reparador o vinho forte da campanha frescos palhetes de engade e todas as comodidades à maneira de roma murmurei desconfiado a maneira de roma que estranhos caminhos ia eu então trilhando que outros homens dissemelhantes de mim no falar e no traje bebiam ali sob a proteção de outros deuses o vinho em ânforas do tempo de horácio mas de novo topsius marchou esguio e vago na noite agora findara a estrada de basalto sonoro e subíamos a passo um brusco caminho cavado entre rochas onde grossos pedregulhos ressoavam rolavam sob as patas das éguas como no leito de uma torrente que um lento agosto secou o erudito doutor sacudido na cela praguejava roucamente contra o senedrim contra a hirta lei judaica oposta indobravelmente a toda obra culta que quer fazer o proconso sempre o fariseu via com rancor o aqueduto romano que lhe trazia a água a estrada romana que o levava às cidades a terma romana que lhe curava as pústulas maldito seja o fariseu sonolento rememorando velhas imprecações do evangelho eu rosnava encolhido no meu albornoz fariseu sepulcro caiado maldito seja era a hora calada em que os lobos dos montes vão beber cerrei os olhos as estrelas desmaiavam breves faz o senhor as noites macias do mês de nizam quando se come em jerusalém o anho branco de páscoa e bem cedo o céu se vestiu de alvo do lado do país de moabe despertei já os gados balavam nos cerros o ar fresco cheirava rosmaninho e então avistei errando por cima dos penedos sobranceiros ao caminho um homem estranho bravio coberto com uma pele de carneiro que me recordou Elias e todas as cóleras da escritura o peito as pernas pareciam de granito vermelho por entre a grenha e a barba rudes emaranhadas fazendo-lhe como uma juba feroz os olhos refugiam-lhe desvairadamente descobriu-nos e logo sacudindo os braços como quem arremessa pedras despediu sobre nós todas as maldições do senhor chamou-nos pagãos chamou-nos cães gritava malditas sejam as vossas mães secos sejam os peitos que vos criaram cruéis e cheios de presságios caíam os seus brados do alto das rochas e retardados pelos passos lentos da égua topsius encolhia-se na capa como sob uma saraiva inclemente até que me enfureci voltei-me na anca da cavalgadura chamei-lhe bêbedo atirei-lhe obscenidades e via no entanto sob a chama selvagem dos seus olhos a boca clamorosa e negra torcer-se-lhe babar-se de furor devoto mas desembocando da ravina encontramos larga e lajeada a estrada romana que vai a sicém e trotando por ela sentíamos o alívio de penetrar enfim numa região culta piedosa humana e legal a água abundava sobre as colinas erguiam-se fortalezas novas pedras sagradas delimitavam os campos nas eiras brancas os bois enfeitados de anêmonas pisavam o trigo da colheita de páscoa e em vergéis onde a figueira já tinha enfolhado o servo na sua torre caiada cantando com uma vara na mão afugentava os pombos bravos por vezes avistávamos um homem de pé junto da sua vinha ou à beira dos canais de rega direito com a ponta do manto atirado por cima da cabeça e os olhos baixos dizendo a santa oração do esquema um oleiro que espicaçava o seu burro carregado de cântaros de barro amarelo gritou-nos benditas sejam as vossas mães boa-vos seja a páscoa e um leproso que descansava à sombra nos olivedos perguntou-nos gemendo e mostrando as chagas qual era em Jerusalém o rabi que curava e aonde se apanhava a raiz do baraz já nos aproximávamos de Betânia para dar de beber as éguas paramos numa linda fonte que um cédulo assombreava e o douto Tópsios arranjando um louro admirava-se de não termos encontrado a caravana que vem de Galileia celebrar a páscoa Jerusalém quando soou adiante na estrada um rumor lento de armas em marcha e eu o vi assombrado aparecerem soldados romanos desses que tantas vezes amaldiçoaram estampas da paixão barbudos tostados pelo sol da síria marchavam solidamente em cadência com um passo bovino fazendo ressoar sobre as lajes as sandálias ferradas todos traziam às costas os escudos envoltos em sacos de lona e cada um erguia ao ombro uma alta forquilha donde pendiam trouxas encordeladas pratos de bronze ferramentas e cachos de tâmaras algumas filas descobertas seguravam o capacete como um balde outras nas mãos cabeludas balançavam um dardo curto o decurião gordo e loiro seguido de uma gazela familiar enfeitada com corais dormitava ao passo miúdo da égua embrulhado num manto escarlate e atrás ao lado das mulas carregadas de sacos de trigo e molhos de lenha os arrieiros cantavam ao som de uma flauta de barro tocada por um negro quase nu que tinha no peito em traços vermelhos o número da legião eu recuara para o escuro do cedro mas Tópsios logo como um germano serviu desmontara ajoelhando quase no pó ante as armas de Roma e não se conteve berrou agitando os braços e a capa longa vida cai o tibério três vezes cônsul ilírico panônico germânico imperador pacificador e augusto alguns legionários riram craçamente e passaram cerrados com um rumor do ferro enquanto um pegureiro ao longe arrebanhando as cabras aos brados fugia para o cimo dos serros de novo galopamos a estrada de basalto findou e penetramos entre arvoredos um aroma de pomares através de abundância e frescura ó que diferentes se mostravam estes caminhos estas colinas que eu vira dias antes em torno a cidade santa dissecadas por um vento de abstração e brancas da cor das ossadas agora tudo era verde regado murmuroso e com sombras a mesma luz perdera o tom magoado a cor dorida que eu sempre a vira cobrindo Jerusalém as folhas dos ramos de abril desabrochavam num azul moço tenro cheio de esperança como elas e a cada instante se miíam os olhos longamente nesses vergéis da escritura que são feitos da oliveira da figueira e da vinha e onde crescem silvestres e mais esplêndidos que o rei salomão os lírios vermelhos dos campos enlevado e cantarolando eu trotava ao comprido de uma sebe toda entrelaçada de rosas mas topsius deteve-me mostrou-me no alto de um outeiro sobre um fundo sombrio de ciprestes e cedros uma casa abrindo para o lado do oriente e da luz o seu pórtico branco pertencia disse ele a um romano parente de valérios gratos antigo legado imperial da síria e tudo ali parecia penetrado de paz amável e de graça latina um tapete viçoso de relva bem lisa estendia-se em declive até uma aleia de alfazema tendo ao meio sobre o verde desenhadas com linhas de flores escarlates as iniciais de valérios gratos em redor entre canteiros de rosas de açucenas por lados de mirto resplandeciam nobres vasos de mármore coríntico onde se enrolavam folhas de acanto um servo de capuz cinzento talhava um teixo em forma de urna ao lado de um bucho alto já talhado sabiamente em feitio de lira aves domésticas picavam o chão coberto de areia escarlate numa rua de plátanos onde os braços de era faziam de tronco a tronco festões como os que ornam um templo a rama dos loureiros velava de sombras a nudez das estátuas e sob um caramanchão de vinha ao rumor d'água lenta cantando numa bacia de bronze um velho ditoga sereno risonho ditoso lia junto a uma imagem de esculápio um longo rolo de papiro enquanto uma rapariga com uma flecha de ouro nas tranças toda vestida de linho alvo fazia uma grinalda com as flores que lhe enchiam o regaço ao passo dos nossos cavalos ela ergueu os olhos claros topsius gritou ó salve pulquérrima eu gritei viva la gracia os melros cantavam nas romanzeiras em flor mais adiante o facundo topsius deteve-me ainda apontando-me outra vivenda de campo escura e severa entre ciprestes e disse-me baixo que era de osanias um rico saduceu de jerusalém da família pontifical de boetos e membro do sanedrim nenhum ornato pagão lhe profanava os muros quadrada fechada hirta ela reproduzia a austeridade da lei mas os largos celeiros cobertos de colmo os lagares os vinhedos diziam as riquezas feitas de duros tributos no pátio dez escravos não bastavam a guardar os sacos de trigo odres carneiros marcados de vermelho recolhidos em pagamento do dízimo nesse dia de páscoa junto à estrada com uma piedade ostentosa caiada de fresco reluzia ao sol entre roseiras a sepultura doméstica assim caminhando chegamos aos palmares onde se aninha betfagé e por um atalho virente que topsius conhecia começamos a subir o monte das oliveiras até o lagar da moabita que é uma paragem de caravanas nessa infinita vetusta via real que vem do egito seguindo até damasco a bem regada e foi como um deslumbramento ao encontrarmos sobre todo o monte por entre os oliveiros da encosta até o cedron por entre os pomares do vale até siloé em meio dos túmulos novos dos sacrificadores e mesmo para os lados onde se empoeira a estrada de hebron o despertar rumoroso de todo um povo acampado tendas negras do deserto feitas de peles de carneiro e rodeadas de pedras barracas de lona da gente da idumeia alvejando ao sol entre as verduras cabanas armadas com ramos onde se abrigam os pastores de ascalon todos de tapetes que os peregrinos de neftali suspendem em varas de cedro era toda a judéia as portas de jerusalém a celebrar a páscoa sagrada e havia ainda em volta ao casal onde velavam posto de legionários os mercadores gregos da decápula tecelões fenícios de tiberíade e a gente pagã que através da samaria vem dos lados de cesareia e do mar fomos marchando lentos e cautelosos à sombra das oliveiras os camelos descarregados ruminavam placidamente e as éguas da pereia com as patas entravadas pendiam a cabeça sob a espessura das longas clinas junto às tendas cujos panos meio levantados nos deixavam entrever brilhos de armas penduradas ou o esmalte de um grande prato raparigas com os braços reluzindo de braceletes pisavam entre duas pedras o grão do centeio outras mugiam as cabras por toda a parte se acendiam fogos claros e com os filhos pela mão o cântaro esguio ao ombro uma fila de mulheres descia cantando para a fonte de siloé as patas dos nossos cavalos prendiam-se nas cordas retezadas das barracas dos idumeus depois estacávamos diante de tapetes alastrados onde um mercador de cesareia com um manto a cartaginesa vistoso e bordado de flores expunha peças de linho do egito estendia sedas de cois fazia reluzir armas marchetadas ou com um frasco na palma de cada mão celebrava as perfeições do nardo da assíria e dos olhos doces da parte os homens em redor arredando-se demoravam em nós os seus olhos lânguidos e altivos por vezes murmuravam uma injúria surda ou por causa dos óculos do douto topsius um riso de escárnio mostrava dentes agudos de fera entre rudes barbas negras sob as árvores encostados aos muros filas de mendigos ganiam mostrando o caco com que rapavam as chagas diante de uma cabana feita de ramos de loureiro um velho obeso rubro como um sileno apregoava o vinho fresco de Siquém as favas novas de abril os homens fuscos do deserto apinhavam-se em torno dos gigos de fruta um pastor das calom em andas no meio de um rebanho de cordeiros brancos tocava a buzina chamando os devotos a comprar o anho puro da páscoa e por entre a multidão onde constantemente se erguiam paus em rixas bruscas soldados romanos rondavam aos pares com um ramo de oliveira no capacete benignos e paternais assim chegamos juntos de dois altos frondosos cedros tão cobertos de o sol banhava a suntuosamente uma severa altiva muralha guarnecida de torres novas com portas onde as cantarias se entremeavam de lavores d'ouro erguia se sobre a ribanceira escarpada do cedron já seco pelos calores de nizã ia correndo singindo cião para o lado do inom e até os cerros de garebe e dentro em face aos cedros que nos assombreavam o templo sobre os seus alicerces eternos parecia dominar toda a judéia soberbo em esplendor murado de granitos polidos armado de bastiões de mármore como a refulgente cidadela de um deus debruçado sobre as clinas o sapiente topsius apontava-me o adro primordial chamado o pátio dos gentílicos vasto bastante para receber todas as multidões de israel todas as da terra pagã o chão liso rebrilhava como a água límpida duma piscina as colunas de mármore de paros que o ladeavam formando os pórticos de salomão profundos e cheios de frescura eram mais bastas que os troncos nos cerrados palmares de jericó em meio desta área cheia de área de luz elevava-se em escadarias lustrosas como se fossem de alabastro com portas chapeadas de prata arcarias torreões de onde voavam pombas um nobre terraço só acessível aos fiéis da lei ao povo eleito de deus o orgulhoso adro de israel daí erguia-se ainda com outras claras escadarias outro branco terraço o átrio dos sacerdotes no brilho difuso que o enchia negrejava um enorme altar de pedras brutas enristando a cada ângulo um sombrio corno de bronze aos lados dois longos fumos direitos subiam devagar mergulhavam no azul com a serenidade duma prece perenal e ao fundo mais alto ofuscante com os seus recamos d'ouro sobre a alvura dos mármores mívio e fulvo como feito de ouro puro e neve pura refugia maravilhosamente lançando o seu clarão aos montes em redor o hierom o santuário dos santuários a morada de jeová sobre a porta pendia o véu místico tecido em babilônia cor do fogo e cor dos mares pelas paredes trepava a folhagem duma vinha de esmeralda com cachos de outras pedrarias da cúpula irradiavam longas lanças de ouro que o aureolavam de raios como um sol e assim resplandecente triunfante augusto precioso ele elevava-se para aquele céu de festa pascal ofertando-se todo como o dom mais belo o dom mais raro da terra mas ao lado do templo mais alto que ele dominando-o com a severidade d'um amo orgulhoso topsius mostrou-me a torre antônia negra maciça impenetrável cidadela de forças romanas na plataforma entre as ameias movia-se gente armada sobre um bastião uma figura forte envolta num manto vermelho de centurião estendia o braço e toques lentos de buzina pareciam falar dar ordens para outras torres que ao longe se azulavam no ar límpido algemando a cidade santa césar pareceu-me mais forte que jeová e mostrou-me ainda para além da antônia o velho burgo de davi era um tropéu de casas cerradas caiadas de fresco sobre o azul descendo como um rebanho de cabras brancas para um vale ainda em sombra onde uma praça monumental se abria entre arcarias depois trepava fendido em ruas tortuosas a espalhar-se sobre a colina fronteira d'acra rica com palácios e cisternas redondas que luziam à luz semelhantes a broquéis de aço mais longe ainda para além de velhos muros derrocados era o bairro novo de bezeta em construção o circo de herodes arredondava aí as suas arcarias e os jardins de antipas estiravam-se por um último outeiro até junto ao túmulo de helena assoalhados frescos regados pelas águas doces de enrogel ah topsius que cidade murmurei maravilhado rabi elezer diz que não viu jamais cidade bela quem não viu jerusalém mas ao nosso lado passava gente alegre correndo para os lados da verde estrada que sobe de betânia e um velho que puxava à pressa a reata do seu burro carregado de molhos de palmas gritou nos que se avistara e vinha chegando à caravana da galiléia então curiosos trotamos até um cômoro junto a uma sebe de cactos onde já se apinhavam mulheres com os filhos ao colo sacudindo véus claros soltando palavras de bênção e de boa acolhida e logo vimos numa poeirada lenta que o sol dourava a densa fila dos peregrinos que são os derradeiros a chegar a jerusalém vindos de longe da alta galiléia desde gescala e dos montes um rumor de cânticos enchia a estrada festiva entorno a um estandarte verde agitavam-se palmas e ramos floridos de amendoeira e os grandes fardos carregando o dorso dos camelos balanceavam em cadência por entre os turbantes brancos cerrados e movendo-se em marcha seis cavaleiros da guarda babilônica de antipas herodes tetrarca de galiléia escoltavam a caravana desde tiberíade traziam mitras de felpo as longas barbas separadas em tranças as pernas ligadas em tiras de couro amarelo e caracolavam a frente fazendo estalar numa das mãos açoites de corda ou a outra atirando ao ar e aparando alfanges que faiscavam logo atrás era uma colegiada de levitas em couro a passos largos apoiados a bordões enfeitados de flores com os rolos da lei apertados sobre o peito salmodeando rígio os louvores de sião e em torno moços robustos com as faces infladas e rubras sopravam para o céu furiosamente em trompas recurvas de bronze mas dentre a gente apertada à beira da estrada rompeu uma aclamação era um velho sem turbante de cabelos soltos recuando e dançando freneticamente das mãos cabeludas que lhe agitava no ar saia um repique de castanholas ora arremessava uma perna, ora outra e toda sua face barbuda de rei Davi ardia com um fulgor inspirado atrás dele raparigas pulando compassadamente sobre a ponta ligeira das sandálias feriam com dolência arpas leves outras rodando sobre si batiam do alto os tamborinos e as suas manilhas de prata brilhavam no pó que os seus pés levantavam sob a roda das túnicas enfunadas então arrebatada a turba entoou o velho canto das jornadas rituais e os salmos de peregrinação meus passos vão todos para ti, ó Jerusalém tu és perfeita, quem te ama conhece a abundância e eu bradava também, transportado tu és o palácio do Senhor, ó Jerusalém e o repouso do meu coração lenta e rumorosa a caravana passava as mulheres dos levitas, em burros, veladas e rebuçadas, semelhavam grandes sacos moles as mais pobres, a pé, traziam nas pontas dobradas do manto, frutas e o grão da aveia os previdentes, já com a sua oferenda ao Senhor, arrastavam preso do cinto um cordeiro branco os mais fortes seguravam as costas, presos pelos braços os doentes cujos olhos dilatados, nas faces maceradas procuravam ansiosamente as muralhas da cidade santa onde todo o mal se cura entre os peregrinos e a alegre multidão que os acolhia as bênçãos cruzavam-se, ruidosas e ardentes alguns perguntavam pelos vizinhos, pelas searas ou pelos avós que tinham ficado na aldeia à sombra da sua vinha e ouvindo que lhe fora roubada a pedra do seu moinho um velho ao meu lado, com as barbas de um abraão arremessou-se à terra, a arrepelar-se e a esfarrapar a túnica mas já, fechando a marcha, passavam as mulas com guizos, carregadas de lenha e de ódes de azeite e atrás, uma turba de fanáticos que nos arredores, em Betfagé, em Refraim se tinham juntado à caravana, apareceu atirando para os lados cabaços de vinho já vazias brandindo facas, pedindo a morte dos samaritanos e ameaçando a gente pagã então, seguindo Tópsio, trotei de novo através do monte para junto dos cedros cobertos do voo-alvo das pombas e, nesse instante, também os peregrinos emergindo da estrada, avistavam, enfim, Jerusalém que resplandecia lá embaixo formosa toda branca na luz então, foi um santo tumultuoso inflamado delírio prostrada a turba batia as faces na terra dura um clamor de orações subia ao céu puro por entre o estridor das tubas as mulheres erguiam os filhos nos braços ofertando-os arrebatadamente ao Senhor alguns pareciam imóveis como assombrados ante os esplendores de Sião e quentes lágrimas de fé de amor piedoso rolavam sobre barbas incultas e feras os velhos mostravam com o dedo os terraços do templo as ruas antigas os sacros lugares da história de Israel ali é a porta de Efraim acolá era a torre das fornalhas aquelas pedras brancas além são do túmulo de Raquel e os que escutavam em redor apinhados batiam as mãos gritavam bendita seja a Sião outros, estonteados com o cinto desapertado corriam tropeçando nas cordas das tendas nos gigos de fruta a trocar a moeda romana a comprar o anho da oferta por vezes dentre as árvores um canto subia claro, fino, cândido e que ficava tremendo no ar até um momento parecia escutar como o céu serenamente Sião rebrilhava do templo os dois fumos lentos acendiam com uma continuidade de prece eterna depois o canto morria de novo as bênçãos rompiam clamorosas a alma inteira de Judá abismava-se no resplendor do santuário e braços magros erguiam-se freneticamente para estreitar Jeová de repente Tópsio escolheu-me as rédeas da égua e quase ao meu lado um homem com uma túnica cor de açafrão surgindo esgaziado de trás de uma oliveira e brandindo uma espada saltou para cima de uma pedra e gritou desesperadamente homens de galiléia acudi e vós homens de neftali peregrinos correram erguendo os bastões e as mulheres saíam das tendas pálidas apertando os filhos ao colo o homem fazia tremer a espada no ar todo ele tremia também e outra vez bradou desoladamente homens de galiléia rabi yeshua foi preso rabi yeshua foi levado à casa de ranan homens de neftali doutor raposo disse Tópsio então com os olhos faiscantes o homem foi preso e compareceu já diante do sanedrim depressa depressa amigo a jerusalém a casa de gamaliel fim da sessão xiii sessão xiv de a reliquia esta gravação libri vox está em dominio publico a reliquia de essa de queiroz capítulo xiii ii e a hora em que no templo se fazia a oferta do perfume quando o sol já ia alto sobre o hebrom topsius e eu penetramos pela porta do pescado a passo numa rua da antiga jerusalém era ingrime tortuosa de trigo outras schaurrando chaurrando penduravam lampadas de barro em festões para as illuminações rituais áo nosso lado ia marchando fatigado um harpista egipcio com uma pluma escarlate presa na peruca frisada um pano branco envolvendo-lhe a cinta fina os braços pesados de braceletes e a harpa ás costas recurva como uma foice e lavrada em flores de lotus topsius perguntou-lhe se ele vinha de alexandria e ainda se cantavam nas tabernas do eunotus as cantigas da batalha de asio o homem logo mostrando num riso triste os dentes longos pousou a harpa ia ferir os bordões picamos as éguas e assustamos duas mulheres cobertas de véus amarelos com casais de pombas enroladas na ponta do manto que se apressavam de certo para o templo airosas ligeiras fazendo retinir os guizos das suas sandálias aqui e além um nome caseiro ardia no meio da rua com trempes caçarolas de onde saia um cheiro acre de alho crianças de ventre enorme que rolavam nuas pela poeira roendo vorazmente cascas de abóbora crua ficavam pasmadas para nós com grandes olhos ramelosos onde fervilhavam moscas diante de uma forja um bandoirçudo de pastores de moabe esperavam enquanto dentro martelando num nimbo de chispas os ferreiros lhes batiam ferros novos para as lanças um negro com um pente em forma de sol tocando lhe a carapinha apregoava num grito lúgubre bolos de centeio de feitilhos obscenos calados atravessamos uma praça clara e lajeada que andava em obras ao fundo uma casa de banhos moderna uma terma romana estendia com ar de luxo e de ociosidade a larga arcada do seu pórtico de granito no pátio interior por entre os plátanos que o refrescavam cujos ramos suspendiam velários de linho alvo corriam escravos nus reluzentes de suor levando vasos de essencias e braçadas de flores das aberturas gradeadas ao rés das lajes saia um bafo mole de estufa que cheirava rosa e sob uma das colunas vestibulares onde uma lápide de onyx indicava a entrada das mulheres estava de pé imóvel ofertando se aos votos como um ídolo uma criatura maravilhosa sobre a sua face redonda duma brancura de lua com lábios grossos rubros de sangue erguia-se a mitra amarela das prostitutas de babilônia dos ombros fortes por cima da túmida rigeza dos seios direitos caia em pregas duras de brocado uma dalmatica negra radiantemente recamada de ramagens cor de ouro na mão tinha uma flor de cactus e as suas pálpebras pesadas as pestanas densas abriam-se e fechavam-se em ritmo ao mover onduloso dum leque que uma escrava preta agachada a seus pés balançava cantando quando os seus olhos se cerravam tudo em redor parecia escurecer e quando se levantava a negra cortina de suas pestanas vinha dessa larga pupila um clarão uma influência como a do sol do meio-dia no deserto que abrasa e vagamente entristece e assim se ofertava magnífica com os seus grandes membros de mármore a sua mitra fulva lembrando os ritos de astarte e de adonis lasciva e pontifical toquei no braço de topsius murmurei pálido caramba voa aos banhos seco impertigado na sua capa branca ele volveu ásperamente espera nos gamaliel filho de simeon e sabedoria dos rabis lá disse que a mulher é o caminho da iniquidade e bruscamente penetrou numa lôbrega viela toda abobadada as patas das éguas ferindo as lajes acirraram contra nós uivos de cães maldições de mendigos amontoados juntos no escuro depois saltamos por uma brecha da antiga muralha de ezequia passamos uma velha cisterna seca onde os lagartos dormiam e trotando pela poeira solta duma longa rua entre muros caiados que reluziam e portas besuntadas de alcatrão paramos no alto diante de uma entrada mais nobre em arco com uma grande baixa de arame que a defendia dos escorpiões era a casa de gamaliel no meio d'um vasto pátio ladrilhado escaldando ao sol um limoeiro toldava a água clara de um tanque envolta sobre pilastras de mármore verde corria uma varanda silenciosa e fresca de onde pendia aqui e além um tapete da assíria com flores bordadas um puro azul brilhava no alto e ao canto sob um alpendre um negro atrelado por cordas como uma limária uma barra de pau calçado de ferraduras vincado de cicatrizes ia fazendo gemer e girar lentamente a grande mó de pedra do moinho doméstico no escuro duma porta apareceu um homem obeso sem barba quase tão amarelo como a túnica laça que o envolvia todo tinha na mão uma vara de marfim e mal podia erguer as pálpebras moles teu amo gritou-lhe topsius desmontando entra disse o homem numa voz fugidia e fina como um silvo de cobra por uma escadaria rica de granito negro chegamos a um patamar onde pousavam dois candelabros espigados como os arbustos de que reproduziam em bronze o tronco sem folhas e entre eles estava de pé diante de nós gamaliel filho de simeão era muito alto muito magro e a barba solta lustrosa perfumada enchia-lhe o peito onde brilhava um cinete de coral pendurado de uma fita escarlate o seu turbante negro entremeado de fios de pérolas descobria uma tira de pergaminho colada sobre a testa e cheia de textos sagrados sob aquela alvura os seus olhos encovados tinham um fulgor frio e duro uma longa túnica azul cobria-o até as sandálias orlada de compridas franjas que arrastavam e cozidas as mangas enroladas nos pulsos tinha ainda outras tiras de pergaminho onde negrejavam outras escrituras rituais topsius saudou-o a moda do egito deixando cair lentamente a mão até a joelheira da sua calça de lustrina gamaliel alargou os braços e murmurou como salmodeando entrai sede bem vindos comei e regozijaivos e atras de gamaliel pisando um chão sonoro de mosaico penetramos numa sala onde se achavam três homens um que se afastou da janela para nos acolher era magnificamente belo com longos cabelos castanhos pendendo em anéis doces em torno de um pescoço forte macio e branco como um mármore coríntio na faixa negra que lhe apertava a túnica brilhava com pedrarias o punho de ouro de uma espada curta o outro calvo cordo com uma face balofa sem sobrancelhas e tão lívida que parecia coberta de farinha ficara encruzado embrulhado no seu manto cor de vinho sobre um divã feito de correias tendo uma almofala de púrpura debaixo de cada braço e o seu gesto de acolhida foi mais distraído e desdenhoso do que a esmola que se atira ao estrangeiro mas tóxios quase se prostrara a beijar os seus sapatos redondos de couro amarelo atados por fios de ouro porque aquele era o venerando os anias da família pontifical de beótos ainda do sangue real de aristóbulos o outro homem não saudamos nem ele também nos viu estava agachado a um canto com a face sumida no capuz de uma túnica de lim mais alvo que a neve fresca como mergulhado numa oração e só de vez em quando se movia para limpar as mãos lentamente a uma toalha da fina brancura da túnica que lhe pendia de uma corda apertada a cintura grossa e cheia de nois como as que singem os monges no entanto descalçando as luvas eu examinava o teto da sala todo de cedro com lavores retocados de escarlate o azul liso e lustroso das paredes era como a continuação daquele céu de oriente quente e puro que resplandecia através da janela onde se destacava pendido do muro na plena luz um ramo solitário de madre silva sobre uma tripécia encrustada de nácar num incensador de bronze fumegava uma resina aromática mas gamaliel aproximara-se depois de ter olhado duramente as minhas botas de montar disse com lentidão a jornada do jordão é longa deveis vir esfomeados murmurei polidamente uma recusa e ele grave como se recitasse um texto a hora do meio-dia é a mais grata ao senhor josé disse a benjamim tu comerás comigo ao meio-dia mas a alegria do hóspede é também doce ao muito alto ao muito forte estais fracos ides comer para que a vossa alma me abençoe bateu as palmas um servo com os cabelos apertados num diadema de metal entrou trazendo um jarro cheio de água tépida que cheirava rosa onde eu purifiquei as mãos outro ofereceu bolos de mel sobre viçosas folhas de parra outro verteu em taças de louça brilhante um vinho forte e negro de emaús e para que o hóspede não comesse só gamaliel partiu um gomo de romã e com as pálpebras cerradas levou à beira dos lábios uma malga onde boiavam pedaços de gelo entre flores de laranjeira pois agora disse eu lambendo os dedos tenho o lastro até o meio-dia que a tua alma se regozije acendi um cigarro debrucei me na janela a casa de gamaliel ficava num alto de certo por trás do templo sobre a colina de ofel ali o ar era tão doce e macio que só o sentir a sua carícia enchia de paz o coração por baixo corria a muralha nova erguida por herodes o grande e para além floriam jardins e pomares dando sombra ao vale da fonte e subindo até a colina em que branquejava calada e fresca a aldeia de siloé por uma fenda entre o monte do escândalo e a colina dos túmulos eu via resplandecer o mar morto como uma chapa de prata as montanhas de moabe ondulavam depois suaves de um azul apenas mais denso que o do céu uma forma branca que parecia tremer na vibração da luz devia ser a cidadela de maqueros sobre o seu rochedo nos confins da idumeia no terraço reovoso de uma casa ao pé das muralhas uma figura imóvel abrigada sob um alto guarda sol franjado de guizos olhava como eu para esses longes da arábia e ao lado uma rapariga ligeira e delgada com os braços nus e erguidos chamava um bando de pombas que esvoaçavam em redor a túnica aberta descobria-lhe o seiozinho cheio de seiva e era tão linda morena e dourada pelo sol que eu ia no silêncio do ar a tirar-lhe um beijo mas recolhi ouvindo o gamaliel que dizia como o homem do manto cor de açafrão no monte das oliveiras sim esta noite em bethânia rabi échoa foi preso depois a juntou lento com os olhos semi cerrados erguendo por entre os dedos os longos fios da barba mas pôncius teve um escrúpulo não quis julgar um homem de galileia que é súdito de antipas herodes e como o tetrarca veio a páscoa a jerusalém pôncius mandou o rabi a sua morada a beseta os doutos óculos de topsius rebrilharam de espanto coisa estranha exclamou abrindo os braços magros pôncius escrupuloso pôncius formalista e desde quando respeita pôncius a judicatura do tetrarca quantos pobres galileus não fez ele matar sem licença do tetrarca quando foi da revolta do aqueduto quando espadas romanas por ordem de pôncius misturaram nos pátios do templo o sangue dos homens de neftali ao sangue dos bois do sacrificio gamaliel murmurou sombriamente o romano é cruel mas escravo da legalidade então osanias filho de beotos disse com um sorriso mole e sem dentes agitando de leve sobre a púrpura das almofadas as mãos resplandecentes de anéis ou talvez seja que a mulher de pôncius proteja o rabi gamaliel surdamente amaldiçoou o impudor da romana e como os óculos de topsius interrogavam o venerando osanias ele admirou-se que o doutor ignorasse coisas tão conversadas no tempo até pelos pastores que vem da idumeia vender os cordeiros da oferenda sempre que o rabi pregava no pórtico de salomão ao lado da porta de susa claudia vinha vê-lo do alto do terraço da torre antonia só envolta num véu negro menaem que guardava no mês de tebê a escadaria dos gentis vira a mulher de pôncius acenar com o véu ao rabi e talvez claudia saciada de capréia de todos os cocheiros do circo de todos os estriões de suburra e dos brinquedos da atalanta que fizeram perder a voz ao cantorácio quisesse provar vindo á síria a que sabiam os beijos dum profeta de galileia o homem vestido de linho alvo ergueu bruscamente a face sacudindo o capuz de sobre os cabelos revoltos o seu largo olhar azul fulgurou por toda a sala num relâmpago e apagou-se logo sob a humildade grave das pestanas que se baixaram depois murmurou lento e severo osanias o rabi é casto o velho riu pesadamente casto o rabi e então essa galileia de magdala que vivera no bairro de bezeta e nas festas do prurim se misturava com as prostitutas gregas ás portas do teatro de herodes e joana a mulher de cosna um dos cozinheiros de antipas e outra defraim susana que uma noite a um gesto do rabi a um aceno do seu desejo deixara o tear deixara os filhos e com o pecúlio domestico escondido na ponta do manto o seguir até cesareia ó osanias gritou batendo palmas folgazãs o homem formoso que tinha uma espada com pedrarias ó filho de beotos como tu conheces uma a uma as incontinências de um rabi galileu filho das ervas do chão e mais miserável que elas nem que se tratasse de hélios lama nosso legado imperial que o senhor cubra de males os olhos de hozanias iudinhos como duas contas de vidro negro reluziram de agudeza e malicia ó manassés e para que vós outros os patriotas os puros herdeiros de judas de galanitida não nos acuseis sempre a nós saduceus de saber só o que se passa no atre dos sacerdotes e nos eirados da casa de anão uma tosse rouca reteve um espaço sufocando sob a ponta do manto em que vivamente se embussara depois mais quebrado com laivos roxos na face farinhenta que em verdade foi justamente na casa da anã que ouvimos isto a menaim passando todos debaixo da vinha e mesmo nos contou ele que esse rabi de galileia chegava no seu impudor a tocar fêmeas pagãs e outras mais impuras que o porco um levita viu o na estrada de sicém erguer-se afogueado detrás da borda de um poço com uma mulher da samaria o homem coberto de alvo linho ergueu-se de um salto todo direito e tremolo e no grito que lhe escapou havia o horror de quem surpreende a profanação de um altar mas gabaliel com uma seca autoridade cravou nele os olhos duros ô gade aos trinta anos o rabi não é casado qual é o seu trabalho onde está o campo que lavra alguém jamais conheceu a sua vinha vagabundeia pelos campos e vive do que lhe ofertam essas mulheres dissolutas e que outra coisa fazem esses moços sem barba de cibares e de lesbos que passeiam todo dia na vida judiciária que vós outros essênios abominais de tal sorte que correis a lavar as vestes numa cisterna se um deles roça por vós tu ouviste osanias filho de beoutos só jeová é grande e em verdade te digo que quando o rabi yeshua desprezando a lei dá à mulher adultera um perdão que tanto cativos simples cede à folxidão da sua moral e não à abundância da sua misericórdia com a face abrasada e atirando os braços ao ar gade berrou mas o rabi faz milagres e foi o formoso manassés com um sereno desdém que respondeu ao essênio sossega gade outros têm feito milagres simão de samaria fez milagres fê-los apolônios e fê-los gabienos e que são os prodígios do teu galileu comparados aos das filhas do grão sacerdote ânios e aos do sábio rabi e osanias escarnecia a simpleza de gade em verdade que aprendeis vós outros essênios no vosso oásis de engade milagres milagres até os pagãos os fazem vai a alexandria ao porto do eunotos para a direita onde estão as fábricas de papiros e vês lá magos fazendo milagres por um dracma que é o preço de um dia de trabalho se o milagre prova divindade então é divino o peixe o ânes que tem barbatanas de nácar e prega nas margens de eufrates em noites de lua cheia gade sorria com altivez e doçura a sua indignação expirara sob a imensidão do seu desdém deu um passo vagaroso depois outro e considerando apiedadamente aqueles homens infatuados endurecidos e cheios de risão vós dizeis vós dizeis vãos à maneira de moscardos que zumbem vós dizeis e vós não ouvistes em galileia que é bem fértil bem verde quando ele falava era como se corresse uma fonte de leite em terra de fome e secura até a luz parecia um bem maior as águas no lago de tiberíade amansavam para o escutar e aos olhos das crianças que o rodeavam subia a gravidade duma feja amadura ele falava e como pombas que desdobram as asas e voam da porta de um santuário nós víamos desprender dos seus lábios irem voar por sobre as nações do mundo toda a sorte de cousas nobres e santas a caridade a fraternidade a justiça a misericórdia e as formas novas belas divinamente belas do amor a sua face resplandecia enlevada para os céus conseguindo o voo dessas novas divinas mas já do lado Gamaliel doutor da lei o rebatia com uma dura autoridade que há de original e de individual em todas essas ideias homem pensas que o rabi as tirou da abundância do seu coração está cheia delas a nossa doutrina queres ouvir falar de amor de caridade de igualdade leu o livro de Jesus filho de Sidrar tudo isso pregou e leu tudo isso disse Shemaia coisas tão justas se encontram nos livros pagãos que são ao pé dos nossos como o lodo ao pé da água pura de Siloé vós mesmos os essénios têm de preceitos melhores os rabis de babilônia de alexandria ensinaram sempre leis puras de justiça e de igualdade e ensinou-as o teu amigo Iocanã a quem chamais o batista que lá acabou tão miseravelmente num ergástro de maqueros Iocanã exclamou Gadi estremecendo como rudimente acordado da suavidade de um sonho os seus olhos brilhantes umedeceram três vezes curvado pro chão com os braços abertos repetiu o nome de Iocanã como chamando alguém entre os mortos depois com duas lágrimas rolando pela barba murmurou muito baixo numa confidência que o enchia de terror e de fé e eu que subia a maqueros a buscar a cabeça do batista e quando desci o caminho com ela embrulhada no meu manto ainda outra erudíade estirada por sobre a muralha como a fêmea lasciva do tigre rugia e me gritava injúrias três dias e três noites segui pelas estradas de galiléia levando a cabeça do justo pendurada pelos cabelos às vezes detrás de um rochedo um anjo surgia todo coberto de negro abria as asas e punha-se a caminhar a meu lado de novo a cabeça lhe pendeu os seus duros joelhos ressoaram nas lajes e ficou prostrado orando ansiosamente com os braços estendidos em cruz então gamaliel adiantou-se pro sábio topsius e mais direito que uma coluna do templo com os cotovelos colados à cinta as mãos magras espalmadas para fora nós temos uma lei a nossa lei é clara ela é a palavra do senhor e o senhor disse eu sou jeová o eterno o primeiro e o último o que não transmite a outros nem o seu nome nem a sua glória antes de mim não houve deus algum não existe deus algum ao meu lado não haverá deus algum depois de mim esta é a voz do senhor e o senhor disse ainda se pois entre vós aparecer um profeta um visionário que faça milagres e queira introduzir outro deus e chame os simples ao culto desse deus esse profeta e visionário morrerá esta é a lei esta é a voz do senhor ora o rabi de nazaré proclamou-se deus em galiléia nas sinagogas nas ruas de jerusalém nos pátios santos do templo o rabi deve morrer mas o formoso manassés cujo lãnguido olhar entenebrecia como um céu onde vai trovejar interpôs-se entre o doutor da lei e o historiador dos herodes e nobremente repeliu a letra cruel da doutrina não não que importa que a lampada de um sepulcro diga que é o sol que importa que um homem abra os braços e grite que é um deus as nossas leis são suaves por tão pouco não se vá buscar o carrasco ao seu covil agarebe eu caridoso ia louvar manassés mas já ele bradava com violência e fervor todavia esse rabi de galiléia deve ter certo morrer porque é um mau cidadão e um mau judeu não ouvimos nós aconselhar que se pague o tributo a césar o rabi estende a mão a roma o romano não é o seu inimigo há três anos que prega e ninguém jamais lhe ouviu proclamar a necessidade santa de expulsar o estrangeiro nós esperamos um messias que traga uma espada e liberte israel e este néstio e verboso declara que traz só o pão da verdade quando há um pretor romano em jerusalém quando são lanças romanas que velam as portas do nosso deus a que vem esse visionário falar do pão do céu e do vinho da verdade a única verdade útil é que não deve haver romanos em jerusalém osanias inquieto olhou a janela cheia de luz por onde as ameaças de manassés se evolavam vibrantes e livres gabaliel sorria friamente e o discípulo ardente de judas de gamala clamava arrebatado na sua paixão ó em verdade vos digo embalar as almas na esperança do reino do céu é fazer lhes esquecer o dever forte para com o reino da terra para esta terra de israel que está em ferros e chora e não quer ser consolada o rabi é traidora pátria o rabi deve morrer trêmulo agarrara a espada e o seu olhar alargava-se com uma fulguração de revolta como chamando avidamente os combates e a glória dos suplícios então osanias ergueu-se apoiado a um bastão que rematava numa pinha de ouro um penoso cuidado parecia agora anuviar a sua velhice leviana e começou a dizer de manso e tristemente como quem através do entusiasmo e da doutrina aponta o mandado iniludível da necessidade de certo, de certo, pouco importa que um visionário se diga messias e filho de deus aliás se destruir a lei e destruir o templo o templo e a lei podem bem sorrir e perdoar certos da sua eternidade mas ó manassés as nossas leis são suaves e não creio que se deva ir acordar o carrasco a garebe porque um rabi de galiléia que se lembra dos filhos de judas de gamala pregados na cruz aconselha prudência e malícia nas relações com o romano ó manassés robustas são as tuas mãos mas podes tu com elas desviar a corrente do jordão da terra de canaã para a terra da tracaunitida não nem podes também impedir que as legiões de césar que cobriram as cidades da grécia venham cobrir o país de judá sábio e forte era judas macabeu e fez amizade com roma porque roma é sobre a terra como um grande vento da natureza quando ele vem o insensato oferece-lhe o peito e é derrubado mas o homem prudente recorre a sua morada e está quieto indomável era a galácia filipe e perceu tinham exercitos na planície antiogo grande comandava cento e vinte elefantes e carros de guerra inumeráveis roma passou deles que resta escravos pagando tributos curvara-se pesadamente como um boi sobre o jugo depois fixando sobre nós os olhos miúdos que dardejavam um brilho inesorável e frio prosseguiu sempre de manso e sutil mas em verdade vos digo que esse rabi de galileia deve morrer porque é o dever do homem que tem bens na terra e se aras a pagar de pressa com a sandália sobre as lajes da ira a fagulha que ameaça inflamar-lhe a meda com o romano em jerusalém todo aquele que vem e se proclame messias como de galileia é nocivo e perigoso para israel o romano não compreende o reino do céu que lhe promete mas vê que essas prédicas essas exaltações divinas agitam sombriamente o povo dentro dos pórticos do templo então diz na verdade este templo com o seu ouro as suas multidões e tanto zelo é um perigo para a autoridade de cesar na judéia e logo lentamente anula a força do templo diminuindo a riqueza os privilégios do seu sacerdócio já para a nossa humilhação as vestes pontificais são guardadas no erário da torre antônia amanhã será o candelabro de ouro já o pretor usou para nos empobrecer o dinheiro do corban amanhã os dízimos da colheita o dos gados o dinheiro da oferenda o óbulo das trombetas os tributos rituais todos os haveres do sacerdócio até as viandas dos sacrifícios nada será nosso tudo será do romano e só nos ficará o bordão para irmos mendigar nas estradas de samaria à espera dos mercadores ricos da decápola em verdade vos digo se quisermos conservar as honras e os tesouros que são nossos pela antiga lei que fazem o esplendor de israel devemos mostrar ao romano que nos vigia um templo quieto policiado submisso contente sem fervores e sem messias o rabi deve morrer assim diante de mim falou osanias filho de beotos e membro do sanedrim então o magro historiador dos herodes cruzando com reverência as mãos sobre o peito saudou três vezes aquelles homens facundos gade imóvel orava no azul da janela uma abelha cor de ouro zumbia em torno da flor de madresilva e topsius dizia com pompa homens que me havéis acolhido a verdade abunda nos vossos espíritos como a uva abunda nas videiras vós sois três torres que guardais israel entre as nações uma defende a unidade da religião outra mantém o entusiasmo da pátria e a terceira que és tu venerando o filho de beotos calto e ondeante como a serpente que amava salomão protege uma cousa mais preciosa que é a ordem vós sois três torres e contra cada uma o rabi de galileia ergue o braço e lança a primeira pedrada mas vós guardais israel e o seu deus e os seus bens e não vos deveis deixar derrocar em verdade agora o reconheço jesus e o judaismo nunca poderiam viver juntos e gamaliel com o gesto de quem quebra uma vara frágil disse mostrando os dentes brancos por isso o crucificamos foi como uma faca acerada que lampejando e silvando se viesse cravar no meu peito arrebatei sufocado a manga do douto historiador topsius topsius quem é esse rabi que pregava em galileia e faz milagres e vai ser crucificado o sábio doutor arregalou os olhos com tanto pasmo como se eu lhe perguntasse qual era o astro que além dos montes traz a luz da manhã depois secamente rabi yesho abar iosef que veio de nazarem galileia a quem alguns chamam jesus e outros também chamam o cristo o nosso gritei vacilando como um homem atordoado os meus joelhos católicos quase bateram as lajes num impulso de ficar ali caído enrodilhado no meu pavor rezando desesperadamente para sempre mas logo como uma labareda chamejou por todo o meu ser o desejo de correr ao seu encontro e pôr os meus olhos mortais no corpo do meu senhor no seu corpo humano e real vestido do linho de que os homens se vestem coberto com o pó que levantam os caminhos humanos ao mesmo tempo mais do que treme a folha num áspero vento tremia minha alma num terror sombrio o terror do servo negligente diante do amo justo estava eu bastante purificado com jejuns e terços para afrontar a face fulgurante do meu deus não ó mesquinha e amarga deficiência da minha devoção eu não beijara jamais com suficiente amor o seu pé dorido e roxo na sua igreja da graça ai de mim quantos domingos nesses tempos carnais em que a adélia sol da minha vida me esperava na travessa dos caldas fumando e em camisa não maldissera eu a lentidão das missas e a monotonia dos setenários e sendo assim do crânio à sola dos pés uma crosta de pecado como poderia meu corpo não tombar já réprobo já tisnado quando os dois globos dos olhos do senhor como duas metades do céu se voltassem vagarosamente pra mim mas ver jesus ver como eram os seus cabelos que pregas fazia a sua túnica e o que acontecia na terra quando os seus lábios se abriam pra além desses eirados onde as mulheres atiravam grão às pombas numa dessas ruas onde me chegava claro e cantado o pregão dos vendedores de pães ázimos ia passando talvez nesse temeroso instante entre barbudos graves soldados romanos jesus meu salvador com uma corda amarrada nas mãos a lenta aragem que balançava na janela o ramo de madrissilva e lhe avivava o aroma acabava talvez de roçar a fronte do meu deus já ensanguentada de espinhos era só empurrar aquela porta de cedro atravessar o pátio onde gemia modo moinho doméstico e logo na rua eu poderia ver presente corpóreo meu senhor jesus tão realmente tão bem como viram são joão e são mateus seguiria a sua sacra sombra no muro branco onde cairia também a minha sombra na mesma poeira que as minhas solas pisassem beijaria a pegada ainda quente dos seus pés e abafando com ambas as mãos o barulho do meu coração eu poderia surpreender sair da sua boca inefável um ai um soluço um queixume uma promessa eu saberia então uma palavra nova do cristo não escrita no evangelho e só eu teria o direito pontifical de a repetir as multidões prostradas a minha autoridade surgia na igreja como a de um testamento novíssimo eu era testemunha inédita da paixão tornava-me são theodorico evangelista então com uma desesperada ansiedade que espantou aquelles orientais de maneiras mesuradas eu gritei onde o posso ver onde está jesus de nazaré meu senhor nesse momento um escravo correndo na ponta leve das sandálias veio cair de bruços nas lajes diante de gamaliel beijava-lhe as franjas da tunica as suas costelas magras arquejavam por fim murmurou exausto amo o rabista no pretório gade emergiu da sua oração com um salto de fera apertou em torno dos rins a corda de nois e correu arrebatadamente com o capuz solto espalhando em redor o sulco louro dos seus cabelos revoltos topsius traçara sua capa branca com essas pregas de toga latina que lhe davam a solenidade de um marmore e tendo comparado a hospitalidade de gamaliel a de abraham bradou me triunfantemente ao pretório a relíquia de a relíquia esta gravação libri vox está em domínio público a relíquia de s de queiroz capítulo ii parte ii muito tempo segui topsius através da antiga jerusalém numa caminhada ofegante todo perdido no tumulto dos meus pensamentos passamos junto a um jardim de rosas do tempo dos profetas esplêndido e silencioso que dois levitas guardavam com lanças douradas depois foi uma rua fresca toda aromatizada pelas lojas dos perfumistas ornada de tabuletas em forma de flores e de almofarizes um toldo de esteiras finas assombreava as portas o chão estava regado e juncado de erva doce e de folhas de anêmonas e pela sombra preguiçavam moços lânguidos de cabelos frisados em cachos de olheiras pintadas mal podendo erguer nas mãos pesadas de anéis as sedas roçagantes das túnicas cor de cereja e cor de ouro além dessa rua indolente abria-se uma praça que escaldava ao sol com uma poeira grossa e branca onde os pés se enterravam solitária no meio uma vetusta palmeira arqueava o seu penacho imóvel e como de bronze e ao fundo negrejavam na luz as colunatas de granito do velho palácio gerodes aí era o pretório de fronte do arco de entrada onde rondavam com plumas pretas no elmo reluzente dois legionários da síria um bando de raparigas tendo de trás da orelha uma rosa e no regaço coifas de esparto apregoavam os pães ázimos sob um enorme guarda-sol de penas cravado no chão homens de mitra de feltro com tábuas sobre os joelhos e balanças trocavam a moeda romana e os vendedores d'água com os seus odres feucudos lançavam um grito trêmulo entramos e logo um terror me envolveu era um claro pátio aberto sob o azul ladeado de mármore tendo de cada lado marcada elevada em terraço com parapeito fresca e sonora como um claustro de mosteiro da arcaria ao fundo encimada pela frontaria austera do palácio estendia-se um velário de um estofo escarlate franjado de ouro fazendo uma sombra quadrada e dura dois mastros de pau de sicômoro sustentavam-no rematados por uma flor de lótus aí apertava-se um magote de gente onde se confundiam as túnicas dos fariseus orladas de azul o rude saião de estamenha dos obreiros apertado com um cinto de couro os vastos albornozes listrados de cinzento e branco dos homens de galiléia e a capa carmezim de grande capuz dos mercadores de tiberíade algumas mulheres já fora do abrigo do velário alçavam-se na ponta das chinelas amarelas estendendo por cima do rosto contra o sol uma dobra do manto ligeiro e daquela multidão saia um cheiro morno de suor e de mirra para além por cima dos turbantes alvos apinhados brilhavam pontas de lança e ao fundo sobre um sóleo um homem um magistrado envolto nas pregas nobres de uma toga pretesta e mais imóvel que um mármore apoiava sobre o punho forte a barba densa e grisalha os seus olhos encovados pareciam indolentemente adormecidos uma fita escarlate prendia-lhe os cabelos e por trás sobre um pedestal que fazia espaldar a sua cadeira curu a figura de bronze da loba romana abria de través a guela voraz perguntei a topsius quem era aquele magistrado melancólico um certo pôncius chamado pilatos que foi prefeito em batavia lentamente caminhei pelo pátio procurando como num templo fazer mais sutil e respeitoso o ruído das minhas solas um grave silêncio caía do céu rutilante só por vezes rompia do lado dos jardins áspero e triste o gritar dos pavões estendidos no chão junto à balaustrada do claustro negros dormitavam com a barriga ao sol uma velha contava moedas de cobre acocorada diante do seu gigo de fruta em andaimes postos contra uma coluna havia trabalhadores compondo o telhado e crianças a um canto jogavam com discos de ferro que tiniam de leve nas lajes sutilmente alguém familiar tocou no ombro do historiador dos herodes era o formoso manassés e com ele vinha um velho magnífico de uma nobreza de pontífice a quem topsius beijou filialmente a manga da cimarra branca bordada de verdes folhas de parra uma barba de neve lustrosa de óleo caía lhe até a faixa que o cingia e os ombros largos desapareciam sob a esparsa abundância dos cabelos alvos saindo do turbante como uma pura romeira de arminhos reais uma das mãos cheia de anéis apoiava-se a um forte bastão de marfim e a outra conduzia uma criança pálida que tinha os olhos mais belos que estrelas e semelhava junto ao ancião um lírio à sombra de um cedro subi à galeria disse nos manassés tereis lá repouso e frescura seguimos o patriota e eu perguntei cautelosamente a topsius quem era o outro tão velho tão augusto rabi roban murmurou com veneração meu douto amigo uma luz do sanedrim facundo e sutil entre todos e confidente de caifá reverente saldei três vezes rabi roban que se sentara num banco de mármore pensativo aconchegando sobre o seu vasto peito ancestral a cabeça da criança mais loura que os milhos de jopé depois continuamos devagar pela galeria sonora e clara na sua extremidade brilhava uma porta suntuosa de cedro com chapas de prata lavradas um pretoriano de cesareia guardava a sonolento encostado ao seu alto escudo divino aí como ouvido caminhei para o parapeito e logo meus olhos mortais encontraram lá embaixo a forma encarnada do meu deus mas ó rara surpresa da alma variável não senti êxtases nem terror era como se de repente me tivessem fugido da memória longos laboriosos séculos de história e de religião nem pensei que aquele homem seco e moreno fosse o remedor da humanidade achei-me inexplicavelmente anterior nos tempos eu já não era teodorico raposo cristão e bacharel a minha individualidade como que a perdera a maneira de um manto que escorrega nessa carreira ansiosa desde a casa de gamaliel toda a antiguidade das coisas ambientes me penetrara me refizera um ser eu era também um antigo era teodoricos um lusitano que viera numa galera das praias ressoantes do promontório magno e viajava sendo tibério e imperador em terras tributárias de roma e aquele homem não era jesus nem cristo nem messias mas apenas um moço de galiléia que cheio de um grande sonho desce da sua verde aldeia para transfigurar todo o mundo e renovar todo um céu e encontra a uma esquina um netenim do templo que o amarra e o traz ao pretor numa manhã de audiência entre um ladrão que roubara na estrada de sicém e outro que atirara facadas numa rixa em emate num espaço ladrilhado de mosaico em face do sóleo onde se erguia o assento curu do pretor sob a loba romana jesus estava de pé com as mãos cruzadas e frouxamente ligadas por uma corda que rojava no chão um arco albornois de lã grossa em riscas pardas orlado de franjas azuis cobria o até os pés calçados de sandálias já gastas pelos caminhos do deserto e atadas com correias não lhe ensanguentava a cabeça essa coroa inumana de espinhos de que eu lera nos evangelhos tinha um turbante branco feito de uma longa faixa de linha enrolada cujas pontas lhe pendiam de cada lado sobre os ombros um cordel amarrava-lho por baixo da barba encaracolada e aguda os cabelos secos passados por trás das orelhas caíam em anéis pelas costas e no rosto magro requeimado sob sobrancelhas densas unidas num só traço negrejava com uma profundidade infinita o resplendor dos seus olhos não se movia forte e sereno diante do pretor só algum estremecimento das mãos presas traia o tumulto do seu coração e às vezes respirava longamente como se o seu peito acostumado aos livres e claros ares dos monches e dos lagos de galiléia sufocar-se entre aqueles mármores sob o pesado velário romano na estreiteza formalista da lei a um lado sareias o vogal do sanhedrim tendo deposto no chão o seu manto e o seu báculo dourado ia desenrolando e lendo uma tira escura de pergaminho num murmúrio cantado e dormente sentado num escabelo o assessor romano sufocado pelo calor já áspero do mês de nizam refrescava com um leque de folhas de aras secas a face rapada e branca como um gesso um escriba velho e nedio numa mesa de pedra cheia de tabulários e de regras de chumbo aguçava miudamente os seus cálamos e entre ambos o intérprete um fenício imberbe sorria com a face no ar com as mãos na cinta arqueando o peito onde trazia pintado sobre a jaqueta de linho um papagaio vermelho em torno ao velário constantemente voavam pombas e foi assim que eu vi jesus de galiléia preso diante do pretor de roma no entanto sareias tendo enrolado em torno a haste de ferro o pergaminho escuro saudou pilatos beijou um cinete sobre o dedo para marcar nos seus lábios o selo da verdade e imediatamente insetou uma arenga em grego com textos verbosa e aduladora falava do tetrarca de galiléia o nobre antipas louvava sua prudência celebrava seu pai herodes o grande restaurador do templo a glória de herodes enchia a terra fora terrível sempre fiel aos césares seu filho antipas era engenhoso e forte mas reconhecendo a sua sabedoria ele estranhava que o tetrarca se recusasse a confirmar a sentença do sanedrim que condenava jesus à morte não fora essa sentença fundada nas leis que dera o senhor o justo anã interrogaram o rabi que emudecera num silêncio ultrajante era essa a maneira de responder ao sábio ao puro ao piedoso anã por isso um zeloso sem se conter atirara a mão violenta à face do rabi onde estava o respeito dos antigos tempos e a veneração do pontificado a sua voz cava e larga rolava infindavelmente eu cansado bucejava por baixo de nós dois homens encruzados nas lajes comiam tâmaras de betabara que traziam no saião bebendo duma cabaça pilatos com o punho sob a barba olhava sonolentamente os seus borzeguins escarlates picados de estrelas de ouro e sareias agora proclamava os direitos do templo ele era o orgulho da nação a morada eleita do senhor césar augusto ofertara lhe escudos e vasos de ouro e esse templo como respeitar o rabi ameaçando destruí-lo eu derrocarei o templo de jeová edificá-lo-ei em três dias testemunhas puras ouvindo esta rude impiedade tinham coberto a cabeça de cinza para afastar a cólera do senhor ora a blasfêmia atirada ao santuário ressaltava até ao seio de deus sob o velário os fariseus os escribas os netenins do templo escravos sórdidos sussurravam como arbustos agrestes que um vento começa a agitar e jesus permanecia imóvel abstraidamente indiferente com os olhos cerrados como para isolar melhor o seu sonho contínuo e formoso longe das coisas duras e vãs que o maculavam então o assessor romano ergueu-se depois do escabelo seu leque de folhas traçou com arte o manto forense orlado de azul saudou três vezes o pretor e a sua mão delicada começou a ondear no ar fazendo cintilar uma jóia que diz ele coisas infinitamente hábeis murmurou topsius é um pedante mas tem razão diz que o pretor não é judeu que nada sabe de jeová nem lhe importam os profetas que se erguem contra jeová e que a espada de césar não vinga deuses que não protegem césar o romano é engenhoso ofegando o assessor recaiu languidamente no escabelo e logo sareias voltou a arengar sacudindo os braços para a multidão dos fariseus como a evocar os seus protestos e refugiando-se na sua força agora mais retumbante acusava jesus não da sua revolta contra jeová e o templo mas das suas pretensões como príncipe da casa de davi toda a gente em jerusalém o tinha visto havia quatro dias entrar pela porta de ouro um falso triunfo entre palmas verdes cercado duma multidão de galiveus que gritavam osana ao filho de davi osana ao rei de israel ele é o filho de davi que vem para nos tornar melhores gritou ao longe a voz de gade cheia de persuasão e de amor mas de repente sareias colou ao corpo as mangas franjadas mudo e mais teso que um conto de lança o escriba romano de pé com os punhos fincados na mesa vergava o cachaço reverente e inédio o assessor sorria atento era o pretor que ia interrogar o rabi e eu tremendo vi um legionário empurrar jesus que ergueu a face debruçado de leve para o rabi com as mãos abertas que pareciam soltar deixar cair todo o interesse por esse pleito ritual de sectários arguciosos poncios murmurou enfastiado e incerto és tu então o rei dos judeus os da tua nação trazem-te aqui que fizeste tu onde é o teu reino o intérprete enfatuado perfilado junto ao sório de mármore repetiu muito alto estas coisas na antiga língua hebraica dos livros santos e como o rabi permanecia silencioso gritou as na fala caudaica que se usa em galileia então jesus deu um passo e eu ouvi sua voz era clara segura dominadora e serena o meu reino não é daqui se por vontade de meu pai eu fosse rei de israel não estaria diante de ti com esta corda nas mãos mas o meu reino não é deste mundo um grito estrugiu desesperado tirai-o então deste mundo e logo como lenha preparada que uma faísca inflama o furor dos fariseus e dos serventes do templo irrompeu crepitando em clamores impacientes crucificai-o 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 pomposamente o intérprete redizia em grego ao pretor os brados tumultuosos lançados na língua ciríaca que fala o povo em judéia pôncio pôncio bateu o borzeguim sobre o mármore os dois litores ergueram ao ar as varas rematadas numa figura d'águia o escriba gritou o nome de caio tibério logo os braços frementes se abaixaram e foi como um terror diante da majestade do povo romano de novo pôncio falou lento e vago dizes então que és rei e que vens tu fazer aqui Jesus deu outro passo para o pretor a sua sandália pousou fortemente sobre as lajes como se tomasse posse suprema da terra e o que saiu dos seus lábios trêmulos pareceu-me fulgurar vivo no ar como o resplendor que dos seus olhos negros saiu eu vim a este mundo testemunhar a verdade quem desejar a verdade quem quiser pertencer à verdade tem de escutar a minha voz Pilatos considerou um momento pensativo depois encolhendo os ombros mas homem o que é a verdade Jesus de Nazaré emudeceu e no pretório espalhou-se um silêncio como se todos os corações tivessem parados cheios subitamente de incerteza então apanhando devagar a sua vasta toga Pilatos desceu os quatro degraus de bronze e precedido dos litores seguido do assessor penetrou no palácio por entre o rumor d'armas dos legionários que saudavam batendo o ferro das lanças sobre o bronze dos escudos imediatamente elevou-se por todo o pátio um áspero e ardente sussurro como o de abelhas irritadas sareias perorava brandindo o báculo entre os fariseus que apertavam as mãos num terror outros afastados cochichavam sombriamente um grande velho com um manto negro que esvoaçava corria numa ânsia ao pretório por entre os que dormiam ao sol por entre os vendedores de pães ázimos gritando israel está perdido e eu vi levitas fanáticos arrancarem as borlas das túnicas como numa calamidade pública gade surgiu diante de nós erguendo os braços triunfantes o pretor é justo e liberta o rabi e com a face cheia de brilho revelava-nos a doçura da sua esperança o rabi apenas solto deixaria jerusalém onde as pedras eram menos duras que os corações os seus amigos armados esperavam em betânia e partiriam ao romper da lua para o oásis de engade lá estavam aqueles que o amavam não era jesus o irmão dos essênios como eles o rabi pregava o desprezo dos bens terrestres a ternura pelos que são pobres a incomparável beleza do reino de deus eu crédulo regozijava-me quando um tumulto invadiu a galeria que um escravo viera regar era o bando escuro dos fariseus em marcha para o banco de pedra onde rabi roban conversava com manassés enrolando docemente nos dedos os cabelos da criança mais louros que os minhos topsius e eu corremos para a turba intolerante já sareias no meio curvado mas com a firmeza de quem intima dizia rabi roban é necessário que vais falar ao pretor e salvar a nossa lei e logo de todos os lados foi um suplicar ansioso rabi fala ao pretor rabi salva israel lentamente o velho erguia-se majestoso como um grande moisés e diante dele um levita muito pálido vergava os joelhos murmurava a tremer rabi tu és justo sábio perfeito e forte diante do senhor rabi roban levantou as duas mãos abertas para o céu e todos se curvaram como se o espírito de jeová obedecendo a muda invocação tivesse descido para encher aquele coração justo depois com a mão da criança na sua pôs-se a caminhar em silêncio atrás a turba fazia um rumor de sandálias laças sobre as lajes de mármore paramos amontoados diante da porta de cedro onde o pretoriano cruzara a lança depois de bater as argolas de prata os pesados gonzos rangeram um tribuno do palácio acudiu tendo na mão um longo galho de vide dentro era uma fria sala mal alumiada severa com os muros forrados de estuques escuros ao centro erguia-se palidamente uma estátua de augusto com o pedestal juncado de coroas de louro e de ramos votivos dois grandes tocheiros de bronze dourado reluziam aos cantos na sombra nenhum dos judeus entrou porque pisar em dia pascal um solo pagão era coisa impura diante do senhor sareias anunciou altivamente ao tribuno que alguns da nação de israel à porta do palácio de seus pais estavam esperando o pretor depois pesou um silêncio cheio de ansiedade mas dois litores avançaram e logo atrás caminhando a passos largos com a vasta toga apanhada contra o peito pilatos apareceu todos os turbantes se curvaram saudando o pretor da judéia ele parara junto à estátua de augusto e como repetindo o gesto nobre da figura de mármore estendeu a mão que segurava um pergaminho enrolado e disse que a paz seja convosco e com as vossas palavras falai sareias vogal do sanedrim adiantando-se declarou que os seus corações vinham em verdade cheios de paz mas tendo o pretor deixado o pretório sem confirmar nem anular a sentença do sanedrim que condenava jesus bem josé eles se achavam como o homem que vê a uva na vinha suspensa sem secar e sem amadurecer pôncio pareceu-me penetrado de equidade e clemência eu interroguei o vosso preso disse ele e não lhe achei culpa que deva punir o procurador da judéia antipas herodes que é prudente e forte que pratica a vossa lei e ora no vosso templo interrogou o também e nenhuma culpa nele encontrou esse homem diz apenas coisas incoerentes como os que falam em sonhos mas as suas mãos estão puras de sangue nem ouvi que ele escalasse o muro do seu vizinho césar não é um amo inesorável esse homem é apenas um visionário então com um sombrio murmúrio todos recuaram deixando rabi robin só no limiar da sala romana um brilho de joia tremia na ponta da sua tiara as suas cãs caindo sobre os vastos ombros coroavam no de majestade como a neve faz aos montes as franjas azuis do seu manto solto rojavam nas lajes em redor devagar sereno como se explicasse a lei aos seus discípulos ergueu a mão e disse oficial de césar pôncio muito justo e muito sábio o homem que tu chamas visionário há anos que ofende todas as nossas leis e blasfema o nosso deus mas quando o prendemos nós quando o trouxemos nós somente quando o vimos entrar em triunfo pela porta do ouro aclamado como o rei da judéia porque a judéia não tem outro rei senão tibério e apenas um sedicioso se proclama em revolta contra césar apressamo nos a castigá lo assim fazemos nós que não temos mandado de césar nem cobramos do seu erário e tu oficial de césar não queres que seja castigado o rebelde a teu amo a face larga de pôncio que uma sonolência amolecia relampeou raiada vivamente de sangue aquela tortuosidade de judeus que execrando roma apregoavam agora um zelo ruidoso por césar para poderem em nome da sua autoridade saciar um ódio sacerdotal revoltou a retidão do romano e a audaciosa admoestação foi intolerável ao seu orgulho desabridamente exclamou com um gesto que os sacudia se sai os procuradores de césar não vêm aprender a uma colônia bárbara da ásia os seus deveres para com césar manassés que ao meu lado já impaciente puxava a barba afastou-se com indignação eu tremi mas o soberbo rabi prosseguiu mais indiferente à ira de pôncio do que ao balar dum anho que arrastasse as aras que faria o procurador de césar em alexandria se um visionário descesse de bubastes proclamando se rei do egito o que tu não queres fazer nesta terra bárbara da ásia teu amo dá-te a guardar uma vinha e tu deixas que entrem nela e que a vendimem pra que estás então na judéia pra que está a sexta legião na torre antônia mas o nosso espírito é claro e a nossa voz é clara e alta bastante pôncios pra que césar a ouça pôncios deu um passo lento pra porta e com os olhos faiscantes cravados naqueles judeus que astutamente o iam enlaçando na trama sutil dos seus rancores religiosos eu não receio as vossas intrigas murmurou surdamente hélio eslama é meu amigo e césar conhece-me bem tu vês o que não está nos nossos corações disse rabi rouban calmo como se conversasse à sombra do seu vergel mas nós vemos bem o que está no teu côncios que te importa a ti a vida ou a morte de um vagabundo de galiléia se tu não queres como dizes vingar deuses cuja divindade não respeitas como podes querer salvar um profeta cujas profecias não crês a tua malícia é outra romano tu queres a destruição de judá um estremecimento de cólera de paixão devota passou entre os fariseus alguns palpavam o seio da túnica como procurando uma arma e rabi rouban continuava denunciando o pretor com serenidade e lentidão tu queres deixar impune o homem que pregou a insurreição declarando-se rei numa província de césar para tentar pela impunidade outras ambições mais fortes e levar outros judas de gamala a atacar as guarnições de samaria assim preparas um pretexto para bater sobre nós a espada imperial e inteiramente apagar a vida nacional de judéia tu queres uma revolta para afogares em sangue e apresentarte depois a césar como soldado vitorioso administrador sábio digno dum proconsulado ou dum governo na itália é a isso que chamais a fé romana eu não estive em roma mas sei que a isso se chama lá a fé púnica não nos suponhas porém tão simples como um pastor de duméia nós estamos em paz com césar e cumprimos o nosso dever condenando o homem que se revoltou contra césar tu não queres cumprir o teu confirmando essa condenação bem mandaremos emissários a roma levando a nossa sentença e a tua recusa e tendo salvaguardado perante césar a nossa responsabilidade mostraremos a césar como procede na judéia aquele que representa a lei do império e agora pretor podes voltar ao pretório me lembra-te dos escudos votivos gritou sareias talvez novamente vejas a quem césar dá razão pôncio esbaixara face perturbado de certo imaginava já haver além num claro terraço junto ao mar de capréia sejanos cesônios todos os seus inimigos falando ao ouvido de tibério e mostrando lhe os emissários do templo césar desconfiado e sempre inquieto suspeitaria logo um pacto dele com esse rei dos judeus para sublevarem uma rica província imperial e assim a sua justiça e o orgulho em a manter podiam custar-lhe o proconsulado da judéia orgulho e justiça foram então na sua alma frouxa como ondas um momento altas que uma sobre outra se abatem se desfazem veio até o limiar da porta devagar abrindo os braços como trazido por um impulso magnânimo de conciliação e começou a dizer mais branco que a sua toga há sete anos que governo a judéia encontrastes-me jamais injusto ou infiel as promessas juradas de certo as vossas ameaças não me movem césar conhece-me bem mas entre nós para proveito de césar não deve haver desacordo sempre vos fiz concessões mais que nenhum outro procurador desde copônios tenho respeitado as vossas leis quando vieram os dois homens de samaria poluir o vosso templo não os fiz eu supliciar entre nós não deve haver dissensões nem palavras amargas um momento hesitou depois esfregando lentamente as mãos e sacudindo-as como molhadas numa água impura quereis a vida desse visionário que me importa tomaia não vos basta flagelação quereis a cruz crucificaio mas não sou eu que derramo esse sangue o levita macilento bradou com paixão somos nós e que esse sangue caia sobre as nossas cabeças e alguns estremeceram crentes de que todas as palavras têm um poder sobrenatural e tornam vivas as coisas pensadas pôncio os deixara a sala o decurião saudando cerrou a porta de cedro então rabi roban voltou-se sereno resplandecente como um justo e adiantando se por entre os fariseus que se baixavam a beijar lhe as franjas da túnica murmurava com uma grave doçura antes sofra um só homem do que sofra um povo inteiro limpando as bagas de suor de que a emoção me alagara a testa caí trêmulo sobre um banco e através da minha lacidão confusamente distinguia no pretório dois legionários de cinturão desapertado bebendo numa grande malga de ferro que um negro ia enchendo com o odre suspenso aos ombros adiante uma mulher bela e forte sentada ao sol com os filhos pendurados dos dois peitos nus mais longe um pegureiro envolto em peles rindo e mostrando o braço manchado de sangue depois cerrei os olhos um momento pensei na vela que deixara na tenda ardendo junto ao meu catre fumarenta e vermelha por fim roçou-me um sono ligeiro quando despertei a cadeira curul permanecia vazia com a almofada de púrpura em frente sobre o mármore gasta cavada pelos pés do pretor e uma multidão mais densa enchia num longo rumor de arraial o velho átrio de herodes eram homens rudes com capas curtas de estamanha sujas de pó como se tivessem servido de tapetes sobre as lajes de uma praça alguns traziam balanças na mão gaiolas de rolas e as mulheres que os seguiam sórdidas e macilentas atiravam de longe com o braço frementes maldições ao rabi outros no entanto caminhando na ponta das sandálias apregoavam baixo coisas ínfimas e ricas metidas no seio entre as dobras dos saiões grãos de aveia torrada potes de ungüentos corais braceletes de filigrana de sidon interroguei topsius e o meu douto amigo limpando os óculos explicou-me que eram de certos mercadores contra quem jesus na véspera de páscoa erguendo um bastão reclamara a estreita aplicação da lei que interdiz tráficos profanos no templo fora dos pórticos de salomão outra imprudência do rabi doutor raposo murmurou com ironia o fino historiador entretanto como cair a sexta hora judaica e findar ao trabalho vinham entrando obreiros das tinturarias vizinhas enodoados de escarlate ou azul escribas das sinagogas apertando debaixo dos braços os seus tabulários jardineiros com a fôsia tiracolo o ramo de murta no turbante alfaiates com uma longa agulha de ferro pendendo da orelha tocadores fenícios a um canto afinavam as arpas tiravam suspiros das flautas de barro e diante de nós rondavam duas prostitutas gregas de tiberíade com perucas amarelas mostrando a ponta da língua e sacudindo a roda da túnica de onde voava um cheiro de manjerona os legionários com as lanças atravessadas no peito apertavam uma cercadura de ferro em torno de jesus e eu agora mal podia distinguir o rabi através dessa multidão sussurrante em que as consoantes ásperas de moabe e do deserto se chocavam por sobre a moleza grave da fala caudaica por baixo da galeria veio tilintando uma cineta triste era um hortelão que oferecia num cabaz de esparto acamados sobre folhas de parra figos rachados de beftagé debilitado pelas emoções perguntei-lhe debruçando no parapeito o preço daquele mimo dos vergéis que os evangelhos tanto louvam e o homem rindo alargou os braços como se encontrasse o esperado do seu coração entre mim e ti ó criatura de abundância que vens além do mar que são estes poucos figos jeová manda que os irmãos troquem presentes e bênçãos estes frutos colhi os no horto um a um a hora em que o dia nasce no hebrom são suculentos e consoladores poderiam ser postos na mesa de anã mas que valem vãs palavras entre mim e ti se os nossos peitos se entendem toma estes figos os melhores da síria e que o senhor cubra de bens aquela que te criou eu sabia que esta oferta era uma cortesia consagrada em compras e vendas desde o tempo dos patriarcas cumpri também o cerimonial declarei que jeová o muito forte me ordenava que com o dinheiro cunhado pelos príncipes eu pagasse os frutos da terra então o hortelão abaixou a cabeça cedeu ao mandamento divino e pousando o cesto nas lajes tomando um figo em cada uma das mãos negras e cheias de terra em verdade exclamou jeová é o mais forte se ele o manda eu devo por um preço a estes frutos da sua bondade mais doces que os lábios da esposa justo é pois homem abundante que por estes dois que me enchem as palmas tão perfumados e frescos tu me dês um bom trafique ó deus magnífico de judá o facundo hebreu reclamava por cada figo um tostão da moeda real da minha pátria bradei lhe ira ladrão depois guloso e tentado ofereci-lhe um dracma por todos os figos que coubessem no forro largo de um turbante o homem levou as mãos ao seio da túnica para despedaçar na imensidade da sua humilhação e ia invocar jeová elias todos os profetas seus patronos quando o sapiente topsius enojado interveio secamente mostrando-lhe uma miúda rodela de ferro que tinha por cunho um lírio aberto na verdade jeová é grande e tu és ruidoso e vazio como o odre cheio de vento pois pelos figos do cesto inteiro te dou eu este mear e se não queres conheço o caminho dos hortos tão bem como o do templo e sei onde as águas doces de enrogel banham os melhores pomares vai-te o homem logo trepando ansiosamente até o parapeito de mármore atulhou de figos a ponta do albornoz que o lhe estendera carrancudo e digno depois descobrindo os dentes brancos murmurou risonhamente que nós éramos mais benéficos que o orvalho do carmelo saborosa e rara me parecia aquela merenda de figos de betifagé no palácio de herodes mas apenas nos acomodáramos com a fruta no regaço reparei em baixo num velhito magro que cravava em nós humildemente uns olhos enevoados queixosos cheios de cansaço compadecido ia arremessar-lhe figos e uma moeda de prata dos ptolomeus quando ele mergulhando a mão trêmula nos farrapos que mal lhe velavam o peito cabeludo estendeu-me com um sorriso macerado uma pedra que reluzia era uma placa oval de alabastro tendo gravado uma imagem do templo e enquanto topsius doutamente a examinava o velho foi tirando do seio outras pedras de mármore de onyx de jaspe com representações do tabernáculo no deserto os nomes das tribos entalhados e figuras confusas em relevo simulando as batalhas dos macabeus depois ficou com os braços cruzados e no seu pobre rosto escavado pelos cuidados luzia uma ansiedade como se de nós somente esperasse misericórdia e descanso topsius deduziu que ele era um desses guebros adoradores do fogo e hábeis nas artes que vão descalços até o egito com fachos acesos salpicar sobre a esfinge o sangue de um galo negro mas o velho negou horrorizado e tristemente murmurou a sua história era um pedreiro de naim que trabalhara no tempo e nas construções que antipas herodes erguia em bezeta o açoite dos intendentes rasgara-lhe a carne depois a doença levara-lhe a força como a geada seca macieira e agora sem trabalho com os filhos de sua filha alimentar procurava pedras raras nos montes e gravava nelas nomes santos sítios santos para as vender no templo aos fiéis em véspera de páscoa porém viera um rabi de galiléia cheio de cólera que lhe arrancara o seu pão aquele balbuciou sufocado sacudindo a mão para o lado de jesus eu protestei como lhe poderia ter vindo a injustiça e a dor desse rabi de coração divino que era o melhor amigo dos pobres então vendias no templo perguntou o terço historiador dos herodes sim suspirou o velho era lá pelas festas que eu ganhava o pão do longo ano nesses dias subia ao templo ofertava a minha prece ao senhor e junto à porta de susa diante do pórtico do rei estendi a minha esteira e dispunha as minhas pedras que brilhavam ao sol de certo eu não tinha direito de pôr ali tenda mas como poderia eu pagar ao templo o aluguel de um côvado de lagedo para vender o trabalho das minhas mãos todos os que apregou a sombra debaixo do pórtico sobre tabuleiros de cedro são mercadores ricos que podem satisfazer a licença alguns pagam um ciclo d'ouro eu não podia com crianças em casa sem pão por isso ficava um canto fora do pórtico no pior sítio ali estava bem engolhido bem calado nem mesmo me queixava quando homens duros me empurravam ou me davam com os bastões na cabeça e ao pé de mim havia outros pobres como eu ebuintes jopé que ofereciam um óleo para fazer crescer os cabelos e oséias de ramar que vendia flautas de barro os soldados da torre antônia que fazem a ronda passavam por nós e desviavam os olhos até menaém que estava quase sempre de guarda pela páscoa nos dizia está bem ficai contanto que não a pregoeis alto porque todos sabiam que éramos pobres não podíamos pagar o côvado de laje e tínhamos nas nossas moradas crianças com fome na páscoa e nos tabernáculos vem da terra distante peregrinos a jerusalém e todos me compravam uma imagem do templo para mostrar na sua aldeia uma das pedras da lua que afugentam o demônio às vezes ao fim do dia tinha feito três dracmas enchi o saião de lentilha e descia o meu casebre alegre cantando os louvores do senhor eu de internecido esquecera merenda e o velho desafogava o seu longo queixume mas eis que há dias esse rabi de galiléia aparece no templo cheio de palavras de cólera ergue o bastão e arremessa-se sobre nós bradando que aquela era a casa de seu pai e que nós a poluíamos e dispersou todas as minhas pedras que nunca mais vi que era o meu pão quebrou nas lajes os vasos de óleo de eboim de jopé que nem gritava espantado acudiram os guardas do templo menaim acudiu também até indignado disse ao rabi és bem duro com os pobres que autoridade tens tu e o rabi falou de seu pai e reclamou contra nós a lei severa do templo menaim baixou a cabeça e nós tivemos de fugir apupados pelos mercadores ricos que bem encruzados nos seus tapetes de babilônia e com seu laje do bem pago batiam palmas ao rabi contra esses o rabi nada podia dizer eram ricos tinham pago e agora aqui ando minha filha viúva e doente não pode trabalhar embrulhada a um canto nos seus trapos e os filhos de minha filha pequeninos têm fome olham para mim veem-me tão triste e nem choram e que fiz eu sempre fui humilde cumpro o sabá vou à sinagoga de naim que é a minha e as raras migalhas que sobravam do meu pão juntavas para aqueles que nem migalhas têm na terra que mal fazia eu vendendo em que ofendia o senhor sempre antes de estender a esteira beijava as lajes do templo cada pedra era purificada pelas águas lustrais em verdade jeová é grande e sábio mas eu fui expulso pelo rabi somente porque sou pobre calou se e as suas mãos magras tatuadas de linhas mágicas tremiam limpando as longas lágrimas que o alagavam bati no peito desesperado e a minha angústia toda era por jesus ignorar esta desgraça e na violência do seu espiritualismo suas mãos misericordiosas tinham involuntariamente criado como a chuva benéfica por vezes fazendo nascer a sementeira quebra e mata uma flor isolada então para que não houvesse nada imperfeito na sua vida nem dela ficasse uma queixa na terra paguei a dívida de jesus assim seu pai perdoe a minha atirando para o saião do velho moedas consideráveis dracmas crisos gregos de filipe áureos romanos de augusto até uma grossa peça da sirenaica que eu estimava por ter uma cabeça de zeus anão que parecia minha imagem topsius juntou a este tesouro uma lépta de cobre que tem em judéia o valor de um grão de milho o velho pedreiro de naim empalidecia sufocado depois com o dinheiro numa dobra do saião bem apertado contra o peito murmurou tímida e religiosamente erguendo os olhos ainda molhados para as alturas pai que estás nos céus lembra-te da face deste homem que me deu o pão de longos dias e soluçando sumiu-se entre a turba que agora de todo o átrio rumorosamente afluía se apinhava em torno aos mastros altos do velário o escriba aparecera mais vermelho e limpando os beiços ao lado do rabi e dos guardas do templo sareias viera perfilar-se encostado ao seu báculo depois entre um brilho de armas surgiram as varas brancas dos litores e novamente pôncio pálido e pesado na sua vasta toga subiu os degraus de bronze retomou o assento curu um silêncio caiu tão atento que se ouviam as buzinas tocando ao longe na torre mariana sareias desenrolou o seu escuro pergaminho estendeu-o sobre a mesa de pedra entre os tabulários e eu vi as mãos gordas e morosas do escriba traçarem uma rubrica estamparem um selo sob as linhas vermelhas que condenavam à morte jesus de galiléia meu senhor depois poncio espilatos com uma dignidade indolente erguendo apenas de leve o braço nu confirmou em nome de césar a sentença do sanedrim que julga em jerusalém imediatamente sareias atirou sobre o turbante uma ponta do manto ficou orando com as mãos abertas para o céu e os fariseus triunfavam junto a nós dois muito velhos beijavam-se em silêncio nas barbas brancas outros sacudiam no ar os bastões ou lançavam sarcasticamente a aclamação forense dos romanos bene et bele non potest melius mas de súbito o intérprete apareceu em cima de um escabelo alteando sobre o peito seu papagaio flamante a turba emudecera surpreendida e o fenício depois de ter consultado com o escriba sorriu gritou em caudaico alargando os braços cercados de manilhas de coral escutai nesta vossa festa de páscoa o pretor de jerusalém costuma desde que valérios gratos assim o determinou e com ascenso de césar perdoar a um criminoso o pretor propõe-vos o perdão deste escutai ainda vós tendes também o direito de escolher vós mesmos entre os condenados o pretor tem em seu poder nos ergástulos de herodes outro sentenciado à morte hesitou e debruçado do escabelo interrogava de novo o escriba que remexia numa atarantação os papiros e os tabulários sareias sacudindo a ponta do manto que escondia sua oração ficará assombrado para o pretor com as mãos abertas no ar mas já o intérprete bradava erguendo mais a face risonha um dos condenados é rabi yeshua que é itendes e que se disse filho de davi é esse que propõe o pretor o outro endurecido no mal foi preso por ter morto um legionário traiçoeiramente numa rixa ao pé dos chistos o seu nome é barrabás escolhei um grito brusco e roufenho partiu dentre os fariseus barrabás aqui e além pelo átrio confusamente ressoou o nome de barrabás um escravo do templo de saião amarelo pulando até os degraus do sólho rompeu a berrar em face de pôncios com palmadas furiosas nas roxas barrabás ouve bem barrabás o povo só quer barrabás a haste de um legionário fê-lo rolar nas lajes mas já toda a multidão mais leve e fácil de inflamar do que a palha na meda clamava por barrabás uns com furor batendo as sandálias e os cajados ferrados como para aludir o pretório outros de longe encruzados ao sol indolentes e erguendo um dedo os vendilhões do templo rancorosos sacudindo as balanças de ferro e repicando cinetas berravam por entre maldições ao rabi barrabás é o melhor e até as prostitutas de tiberíade pintadas de vermelhão como ídolos feriam o ar de gritos silvantes barrabás barrabás raros ali conheciam barrabás muitos decerto não odiavam o rabi mas todos engrossavam o tumulto prontamente sentindo essa reclamação do preso que atacara legionários um outraje ao pretor romano togado e augusto no seu tribunal pôncio no entanto indiferente traçava letras numa vasta lauda de pergaminho pousada sobre os joelhos e em torno os clamores disciplinados retumbavam em cadência como malhos numa eira barrabás 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 então jesus vagarosamente voltou-se para aquele mundo duro e revoltoso que o condenava e nos seus refulgentes olhos umedecidos no fugitivo tremor dos seus lábios só transpareceu nesse instante uma mágoa misericordiosa pela opaca inconsciência dos homens que assim empurravam para a morte o melhor amigo dos homens com os pulsos presos limpou uma gota de suor depois ficou diante do pretor tão imperturbado e quedo como se já não pertencesse à terra o escriba batendo com uma regra de ferro na pedra da mesa três vezes bradara o nome de césar o tumulto ardente esmorecia pôncio ergueu-se e grave sem trair impaciência ou cólera lançou sacudindo a mão o mandado final ide e crucificai-o desceu o estrado a turba batia ferozmente as palmas oito soldados da coorte siria que apareceram apetrechados em marcha com os escudos revestidos de lona as ferramentas entrouxadas e o largo cantil da posca sareias vogal do sanedrim tocando no ombro de jesus entregou ao decurião um soldado desapertou lhe as cordas outro tirou lhe o abornóis de lã e eu vi o doce rabi de galiléia dar o seu primeiro passo para a morte apressados enrolando o cigarro deixamos logo o palácio de herodes por uma passagem que o douto topsius conhecia lôbrega e úmida com fendas gradeadas de onde vinha um canto triste de escravos encarcerados saímos a um terreiro abrigado pelo muro de um jardim todo plantado de ciprestes dois dromedários deitados no pó rominavam junto de um montão de ervas cortadas e o alto historiador tomava já o caminho do templo quando sobre as ruínas de um arco que a era cobria vimos povo apinhado em torno de um essênio cujas mangas de alvo linho batiam o ar como as asas de um pássaro irritado era gade rouco de indignação clamando contra um homem esgroveado de barba rala e ruiva com grossas argolas de ouro nas orelhas que tremia e balbuciava não fui eu não fui eu foste tu bradava o essênio estampando a sandália na terra conheço-te bem tua mãe é cardadeira em caparnaum e maldita seja pelo leite que te deu o homem recuava abaixando a cabeça como um animal encurralado à força não fui eu eu sou refraim filho de eliezer de ramar sempre todos me conheceram são e forte como a palmeira nova torto e inútil eras tu como um sarmento velho de vide cão e filho de um cão gritou gade vi-te bem foi encapar naum na viela onde está a fonte ao pé da sinagoga que tu apareceste a jesus rabi de nazaré beijava lhes as sandálias dizias rabi cura-me rabi vê esta mão que não pode trabalhar e mostrava lhes a mão essa à direita seca mirrada e negra como o ramo que definhou sobre o tronco era no sabá estavam os três chefes da sinagoga e eusear e simeon e todos olhavam jesus para ver se ele ousaria curar no dia do senhor tu choravas de rojo no chão e por acaso o rabi repeliu-te mandou-te procurar a raiz do baraz ah cão filho de um cão o rabi indiferente às acusações da sinagoga e só escutando a sua misericórdia disse-te estende a mão tocou-a e ela reverdeceu logo como a planta regada pelo orvalho do céu estava sã forte e firme e tu movias ora um dedo ora outro espantado e tremendo um murmúrio de enlevo correu entre a multidão maravilhada pelo doce milagre e o essênio exclamava com os braços trêmulos no ar assim foi a caridade do rabi e estendeu-te ele a ponta do manto como fazem os rabis de jerusalém para que lhe deitasses dentro um ciclo de prata não disse aos seus amigos que te dessem da provisão de lentilha e tu largaste a correr pelo caminho refeito e ágil gritando para o lado da tua casa ó mãe ó mãe estou curado e foste tu porco e filho de porco que a pouco no pretório pedias a cruz para o rabi e gritavas por barrabás não negues boca imunda eu ouvi-te estava por trás de ti e via incharem te as cordoveias do pescoço com o furor da tua ingratidão alguns escandalizados gritavam maldito maldito um velho com justiceira gravidade apanhara duas grossas pedras e o homem de caparnaum encolhido esmagado ainda rosnou surdamente não fui eu não fui eu sou de ramá gade furioso agarrou pelas barbas nesse braço quando o arregaçaste diante do rabi todos te viram duas cicatrizes curvas como de dois golpes de foice e tu vais mostrá-las agora cão e filho de um cão despedaçou-lhe a manga da túnica nova arrastou-o em redor apertado nas suas mãos de bronze como um bode teimoso mostrou bem as duas cicatrizes lívidas no pelo ruivo e assim o arremessou desprezivelmente para entre o povo que levantando o pó do caminho perseguiu o homem de caparnaum com apupos e com pedradas acercamo-nos de gade sorrindo louvando a sua fidelidade a jesus ele acalmado estender as mãos a um vendedor de água que lhe as purificava com um largo jorro do seu odre feupudo depois limpando as a toalha de linho que lhe pendia do cinto escutai josé de ramata reclamou o corpo do rabi o pretor concedeu-lhe esperai-me a nona hora romana no pátio de gamaliel onde ídes topsius confessou que íamos ao templo por motivos intelectuais de arte de arqueologia vão é aquele que admira pedras rosnou o altivo idealista e afastou-se puxando o capuz sobre a face por entre as bênçãos do povo que crê e ama os essênios fim do capítulo 3 parte 3 seção 16 de a relíquia esta gravação livre vox está em domínio público a relíquia de essa de queiroz capítulo 3 parte iv para poupar até o templo a rude caminhada pelo tiropeu e pela ponte dos cistos tomamos duas liteiras das que um liberto de pôncios ultimamente alugava junto ao pretório a moda de roma cansado estirei-me com as mãos sob a nuca no colchão de folhas secas que cheirava murta e lentamente começou a invadir minha alma uma inquietação estranha temerosa que já no pretório me roçara de leve como a asa arrepiada de uma ave agourenta ia eu ficar para sempre nesta cidade forte dos judeus perdera eu irremediavelmente a minha individualidade de raposo de católico de bacharel contemporâneo do times e do gays para me tornar um homem da antiguidade clássica coevo de tibério e dado este mirífico retrogresso nos tempos se voltasse a minha pátria que iria eu encontrar à beira do rio claro de certo encontraria uma colônia romana na encosta da colina mais fresca uma edificação de pedra onde vive o proconso ao lado um templo pequeno de apolo ou de marte coberto de lousa nos altos um campo entrincheirado onde estão os legionários e em redor a vila lusitana esparsa com os seus caminhos agrestes cabanas de pedra solta alpendres para recolher o gado e estacadas no lodo onde se amarram jangadas assim encontraria minha pátria e que faria lá pobre solitário seria pastor nos montes varreria as escadarias do templo racharia a lenha das coortes para ganhar um salário romano miséria incomparável mas se ficasse em jerusalém que carreira tomaria nesta sombria devota cidade da ásia tornar-me-ia um judeu rezando o esquema cumprindo o sabá perfumando a barba de nardo indo preguiçar nos átrios do templo seguindo as lições de um rabi e passeando às tardes com um bastão dourado nos jardins de garebe entre os túmulos esta existência igualmente me parecia pavorosa não a ficar encarcerado no mundo antigo com o doutíssimo topsius então deveríamos galopar nessa mesma noite ao erguer da lua para jopé de lá embarcar em qualquer trirreme fenícia que partisse para a itália e ir habitar roma ainda que fosse numa das escuras vielas do velabro numa dessas altas fumarentas trapeiras com duzentas escadas a subir empestadas pelos guisados de alho e tripa que escassamente atravessam duas calendas sem desabar ou arder assim me inquietava quando a liteira parou disserrei as cortinas vi ante mim os vastos granitos da muralha do templo penetramos sob a abóbada da porta de huldá e fomos logo detidos enquanto os guardas do templo arrancavam a um pegureiro teimoso e rude a clava armada de pregos com que ele queria atravessar o santuário o rolante rumor que vinha de longe dos átrios já me atemorizava semelhante ao de uma selva ou de um grande mar irritado e ao emergir enfim da abóbada estreita agarrei o braço magro do historiador dos herodes no deslumbramento que me tomou intenso e repassado de terror um brilho de neve e ouro vibrava profusamente no ar mole irradiado dos claros mármores dos granitos brunidos dos recamos preciosos banhados pelo divino sol de nizam os lisos pátios que ao de manhã vira desertos alvejando como a água quieta de um lago desapareciam agora sob o povo que os atulhava adornado e festivo os cheiros estonteavam acres emanados dos estofos tingidos das resinas aromáticas da gordura frigindo em brasas sobre o denso ruído passavam roucos mugidos de bois e perenemente os fumos votivos se sumiam na refulgência do céu caramba murmurei enfiado isto são magnificências de entupir fomos penetrando sobre os pórticos de salomão onde ressoava o profano tumulto do mercado por trás de grossas caixas gradeadas encruzavam se os cambistas com uma moeda de ouro pendente da orelha entre as melenas sórdidas trocando o dinheiro sacerdotal do templo pelas moedas pagãs de todas as regiões de todas as idades desde as maciças rodelas do velho lácio mais pesadas que broquéis até aos tijolos gravados que circulam como notas nas feiras da assíria adiante brilhava a frescura e abundância de um pomar as romãs estaladas de maduras transbordavam dos higos hortelões com um ramo de amendoeira preso ao carapuço apregoavam grinadas de anêmonas ou ervas amargas de páscoa jarras de leite puro pousavam sobre sacos de lentilha e os cordeiros deitados nas lajes amarrados pelas patas às colunas balavam tristemente de sede mas a multidão sobretudo apinhava-se com suspiros de cobiça em torno aos tecidos e às joias mercadores das colônias fenícias das ilhas gregas de tardes da mesopotâmia de tadmor uns com soberbas cimarras de lambordada outros com toscos tabardos de couro pintado desdobravam os panos azuis de tiro que reproduzem o brilho ardente dos céus do oriente as sedas impudicas de sheba de uma transparência verde que voa na aragem e esses estofos solenes de babilônia que sempre mistasiavam negros com largas flores cor de sangue dentro de cofres de cedro espalhados sobre tapetes da galáxia reluziam espelhos de prata simulando a lua e os seus raios cinetes de turmalina que os hebreus usam ao peito manilhas de pedrarias enfiadas em cornos de antílopes diademas de sal gema com que se enfeitam os noivos e resguardadas mais preciosamente talismãs e amuletos que me pareciam coeris pedaços de raízes pedregulhos negros couros tisnados e ossos com letras topsius ainda parou entre as tendas dos perfumistas apressando um esplêndido bastão de tilos duma rara madeira mosqueada como a pele do tigre mas logo fugimos ao ardente cheiro que ali sufocava vindo das resinas das gomas dos países dos negros dos molhos de plumas de avestruz da mirra doronte das ceras de sirenaica dos olhos rosados de cizico e das grandes coifas de pele de hipopótamo cheias de violetas secas e de folhas de bacariz entramos então na galeria chamada real toda votada à doutrina e à lei aí cada dia tumultuam rancorosamente as controvérsias entre saduceus escribas soforins fariseus sectários de esquemaia sectários de hiléu juristas gramáticos fanáticos de toda a terra judaica junto às colunas de mármore instalavam-se os mestres da lei sobre altos escabelos tendo ao lado um prato de metal onde caíam os óbulos dos fiéis em torno encruzados no chão com as sandálias ao pescoço as pelicas cobertas de letras vermelhas desdobradas nos joelhos os discípulos em berbes ou decrépitos resmoniavam os ditames balançando os ombros lentos aqui e além no meio de devotos embebidos dois doutores disputavam com as faces assanhadas sobre temerosos pontos da doutrina pode-se comer um ovo de galinha posto no dia de sabá por que osso da espinha dorsal começa a ressurreição o filosófico topsius ria disfarçado numa prega da capa mas eu tremia quando os doutores escaveirados e barbudos se ameaçavam gritando raca raca mergulhando a mão no seio da túnica à procura de um ferro escondido a cada momento cruzávamos esses fariseus ressoantes e vazios como tambores que vêm ao templo assoalhar a sua piedade uns com as costas vergadas esmagadas pela vastidão do pecado humano outros tropeçando e apalpando o ar de olhos fechados para não ver as formas impuras das mulheres alguns mascarados de cinza gemendo com as mãos apertadas sobre o estômago em testemunho dos seus duros jejuns depois topsius mostrou-me um rabi interpretador de sonhos num carão lívido e chupado os seus olhos fundos luziam com a tristeza de lâmpadas de sepulcro e sentado sobre sacos de lã estendia por cima de cada devoto que vinha ajoelhar aos seus pés nus as pontas de um vasto manto negro com signos brancos pintados eu curioso pensava em o consultar quando de repente gritos aflitos ressoaram no átrio corremos eram levitas com cordas e vergas chibatando furiosamente um leproso que em estado de impureza penetrara no pátio de israel o sangue salpicava as lajes em torno crianças riam ia caindo a cestora judaica a mais grata ao senhor quando o sol na sua marcha para o mar para sobre jerusalém a contemplá-la com paixão e para nos acercarmos do átrio de israel fomos penosamente fendendo a multidão que ali remunhava vinda de toda a terra culta e bárbara o rude saião de peles dos pegureiros das iduméias roçava a clame de curta dos gregos de face rapada e mais brancos que mármores havia homens solenes da planície de babilônia com as barbas metidas dentro de sacos azuis que uma corrente de prata lhes prendia as mitras de couro pintado e havia gauleses ruivos de bigodes pendentes como as ervas das suas lagoas que riam e parolavam devorando com a casca os limões doces da síria por vezes um romano togado passava tão grave como se descesse de um pedestal gente da dácia e da mísia com as pernas enfeixadas em ligaduras de feltro tropeçava deslumbrada pelo claro esplendor dos mármores e não era menos estranho ir eu teodorico raposo arrastando ali as minhas botas de montar atrás de um sacerdote de moloque enorme e sensual na sua cimarra de púrpura que em meio de um bando de mercadores de sereta desdenhava daquele templo sem imagens sem bosques e mais ruidoso que uma feira fenícia assim lentamente nos fomos chegando à porta chamada a bela que dava acesso para o átrio sagrado de israel bela em verdade preciosa e triunfal sobre os quatorze degraus de mármore verde de numídia mosqueado de amarelo os seus largos batentes revestidos de chapas de prata faiscavam como os de um relicário e os dois umbrais semelhantes a grossos molhos de palmas sustentavam uma torre redonda e branca guarnecida de escudos tomados aos inimigos de judá brilhantes no sol como um colar de glória sobre o pescoço forte de um herói mas diante deste adito maravilhoso erguia-se severamente um pilar encimado por uma placa negra com letras de ouro onde se desenrolava esta ameaça em grego em latim em aramaico em caldaico que nenhum estrangeiro aqui penetre sob pena de morrer fortunadamente avistamos o magro gamaliel que se encaminhava ao santo pátio descalço apertando ao peito um molho de espigas votivas com ele vinha um homem nédio e risonho de face cor de papoula coroado por uma enorme mitra de lã negra enfeitada de fios de coral curvados até as lajes saudamos o austero doutor da lei ele salmodeou logo de pálpebras cerradas sede bem vindos esta é a hora melhor para receber a benção do senhor o senhor disse saí das vossas habitações vinde a mim com as primícias dos vossos frutos eu vos abençoarei em todas as obras das vossas mãos vós hoje pertenceis miraculosamente a israel subia a morada do eterno este que vem a meu lado é eliezer de silo benéfico e sábio entre todos nas coisas da natureza deu nos duas espigas de milho e atrás dele pisamos com as nossas solas gentílicas o adro interdito de judá caminhando ao meu lado eliezer de silo cortês e suave perguntou-me se era remota a minha pátria e perigosos os seus caminhos eu rosnei vaga e recatadamente sim chegamos de jericó boa por lá a colheita do bálsamo rica afiancei com calor louvado seja o eterno que neste seu ano de graça estamos lá abarrotadinhos de bálsamo ele pareceu regozijado e revelou-me então que era um dos médicos que residem no templo onde os sacerdotes e os sacrificadores sofrem perenemente de sabores intestinais por pisarem suados e descalços as lajes frias dos adros por isso murmurou ele com uma faísca alegre no olho benigno o povo ancião nos chama doutores da tripa torci-me de riso de gozo com aquela jocosidade assim sussurrada na austera morada do eterno depois recordando os meus dissabores intestinais em jericó por muito amar os divinos e pérfidos melões da síria perguntei ao amável físico se nessas ocorrências ele preconizava o bismuto o homem magistral abanou cautamente a sua mitra bojuda depois espetando um dedo no ar segredou-me esta receita incomparável tomai goma de alexandria açafrão de jardim uma cebola da pérsia e vinho negro de emaús misturai gozei deixai esfriar num vaso de prata colocai-vos numa encruzilhada ao nascer do sol mas emudeceu subitamente com os braços abertos e a face pendida para as lajes penetráramos no soberbo adro chamado pátio das mulheres e nesse instante terminavam as bênçãos que a sexta hora um sacerdote vem ali derramar do alto da porta de nicanor severa toda de bronze ela deixava entrever lá o fundo os ouros a neve as pedrarias do santuário refulgindo com serenidade nos largos degraus mais lustrosos que alabastro desenrolavam se duas colegiadas de levitas ajoelhados e vestidos de branco uns com uma trompa recurva outros pousando os dedos sobre as cordas mudas de liras e por entre estas alas de homens prostrados um grande velho emaciado vinha descendo devagar os degraus com um incensador de ouro na mão a sua túnica justa de bisus tinha a fimbria orlada de pinhas de esmeralda alternando com guizos que tiniam finamente os pés sem sandálias e tingidos de henê pareciam de coral e ao meio da faixa que lhe cingia as costelas magras brilhava bordado a ouro um grande sol os fiéis ajoelhados quedos sem um murmúrio quase pousavam nas lajes a cabeça escondida sob os mantos e sob os véus e com as cores festivas onde dominava o vermelho da anêmona e o verde da figueira era como se o adro estivesse juncado de flores e folhagens numa manhã de triunfo para passar salomão com a barba aguda e dura levantada aos céus o velho incensou o lado do oriente das areias depois o lado do ocidente dos mares e o recolhimento era tão enlevado que se ouviam no fundo do santuário os mugidos lentos dos bois desceu ainda alçou mais a mitra salpicada de jóias atirou o incensador que rangeu o faiscando ao sol e com o fumo branco veio rolando tênue e cheirosa sobre israel a benção do muito forte então os levitas unisonamente feriram as cordas das liras das trombetas curvas subiu um grito de bronze e todo o povo erguido com os braços ao céu entoou um salmo celebrando a eternidade de judá e subitamente tudo cessou os levitas recolhiam pela escadaria de mármore sem um rumor dos pés nus eliezer de silo e o rígido gamaliel tinham desaparecido sobre os pórticos e o claro pátio em redor resplandecia suntuoso e cheio de mulheres os revestimentos de alabastro eram tão lustrosos que topsius mirava neles como num espelho as pregas nobres da sua capa todos os frutos da ásia e as flores dos vergéis se entrelaçavam em copiosos lavores de prata nas portas das câmaras rituais onde se perfuma o óleo se consagra a lenha se purifica a lepra entre as colunas pendiam em festões fios grossos de pérolas e de contas de onyx mais numerosos que no peito de uma noiva e nos mealheiros de bronze semelhantes a trombetas de guerra colossais pousadas nas lajes enrolavam-se cintilando e reclamando as dádivas inscrições em relevo de ouro graciosas como versos de cânticos queimai incensos e nardos ofertai pombas e rolas mas o santo adro resplandecia de mulheres e meus olhos bem depressa deixaram metais e mármores para cativadamente se prenderem aquelas filhas de jerusalém cheias de graça e morenas como as tendas do sedar todas traziam no templo o rosto descoberto ou apenas um fofo véu de uma musselina leve como o ar à moda romana enrodilhado finamente no turbante punha em torno das faces uma alvura de espuma onde os olhos negros tomavam um quebranto mais úmido enlanguecido pelas densas pestanas alongados pela tintura de cipro a abundância bárbara dos ouros das pedrarias envolvia as numa radiância trêmula desde os peitos fortes até os cabelos mais crespos que a lã das cabras de galahad as sandálias ornadas de guizos e de correntes arrastavam sobre as lajes uma melodia argentina tanta era a graça consertada dos seus movimentos ondulados e graves os tecidos bordados os algodões de galácia os finos linhos de cores que as cingiam ensopados nas essências ardentes de âmbar de malabatro e de bacariz enchiam o ar de fragrância e de moleza a alma dos homens as mais ricas caminhavam solenemente entre escravas vestidas de panos amarelos que lhes traziam o parasol de penas de pavão os rolos devotos em que está escrita a lei sacos de tâmaras doces espelhos ligeiros de prata as mais pobres com uma simples camisa de algodão de riscadinho multicor e sem mais jóias que um rude talismã de coral corriam chaurravam mostrando nus os braços e o colo cor de medronho mal maduro e sobre todas o meu desejo zumbia como uma abelha que hesita entre flores de igual doçura ai topsius topsius rosnava eu que mulheres que mulheres eu estou o esclarecido amigo o sábio afirmava com desdém que elas não tinham mais intelectualidade que os pavões dos jardins de antipas e que nenhuma de certo ali era aristóteles ou sófocles eu encolhi os ombros ó esplendor dos céus por qual destas mulheres que não lera sófocles não daria eu se fosse césar uma cidade de itália e toda a ibéria umas entonteciam me pela sua graça dolente e macerada de virgens de devoção vivendo na penumbra constante dos quartos de cedro com o corpo saturado de perfumes a alma esmagada de orações outras deslumbravam me pela suntuosidade sólida e suculenta da sua beleza que largos escuros olhos de ídolos que claros macios membros de mármore que sombria moleza que nudezas magníficas quando à beira do leito baixo se lhes desenrolassem os cabelos pesados e fossem docemente escorregando os véus e os linhos de galácia foi necessário que topsius me arrastasse pelo albornois pela escadaria de nicanor e ainda estacava cada degrau alongando para trás os olhos esbraseados resfogando como um touro em maio nas lesirias ai filhinhas de sião que sois de vós deixar aqui os miolos ao voltar-me puxado pelo douto historiador bati no focinho de um cordeiro branco que um velho conduzia às costas amarrado pelas patas e enfeitado de rosas em frente corria uma longa balaustrada de cedro lavrado onde uma cancela toda de prata aberta e laça nos seus gonzos se movia em silêncio faiscando é aqui disse o erudito topsius que se dão a beber as águas amargas as mulheres adúlteras e agora d raposo aí tem israel adorando o seu deus era enfim o adro sacerdotal e eu estremeci diante daquele santuário entre todos monstruoso e deslumbrante ao meio do vasto e claro terrado erguia-se feito de enormes pedras negras o altar dos holocaustos aos seus cantos enristavam se quatro cornos de bronze de um pendiam grinaldas de lírios do outro fios de corais o outro pingava sangue da imensa grelha do altar subia uma fumaça avermelhada e lenta e em redor apinhavam se os sacrificadores descalços todos de branco com forquilhas de bronze nas mãos pálidas espetos de prata facas passadas nos cintos cor de céu no afanoso severo rumor do cerimonial sacrosanto confundia-se o balar de cordeiros o som argentino de pratos o crepitar das lenhas as pancadas surdas de malho o cantar lento da água em bacias de mármore e o estridor das buzinas apesar dos aromáticos que ardiam em caçoulas das longas ventarolas de folhas de palmeira em que os serventes agitavam o ar eu pus o lenço na face enjoado com esse cheiro mole de carne crua de sangue de gordura frita e de açafrão que o senhor reclamou a moisés como o dom melhor a receber da terra ao fundo bois enfeitados de flores vitelas brancas com os cornos dourados sacudiam mugindo e marrando as cordas que os prendiam a fortes argolas de bronze mais longe sobre mesas de mármore entre pedaços de gelo pousavam vermelhas e sangrentas grossas peças de carne sobre que os levitas balançavam leques de penas para afugentar os moscardos de colunas rematadas por faiscantes globos de cristal pendiam cordeiros mortos que os netenins resguardados por aventais de couro cobertos de textos sagrados esfolavam com cutelos de prata enquanto os vitimários de saião azul retezando os braços conduziam baldes de onde transbordavam e iam arrastando entranhas coroados por uma mitra redonda de metal escravos idumeus constantemente limpavam as lajes com esponjas alguns vergavam sob molhos de lenha outros agachados sopravam fogareiros de pedra a cada momento algum velho sacrificador descalço marchava para o altar trazendo ao colo um anho tenro que não balava contente e quente entre os dois braços nus em tocador de lira precediam levitas atrás transportavam os jarros de óleos aromáticos em frente à ara rodeado de acólitos o sacrificador lançava sobre o cordeiro um punhado de sal depois salmodeando cortava-lhe uma pouca de lã entre os cornos as buzinas ressoavam um grito de animal ferido perdia-se no tumulto sacro por cima das tiaras brancas duas mãos vermelhas ergueiam-se ao ar sacudindo sangue da grelha do altar ressaltava avivada pelos olhos e pela gordura uma chama de alegria e de oferta e o fumo avermelhado e lento acendia serenamente ao azul levando nos seus rolos o cheiro que deleita ao eterno é um talho murmurei eu aturdido é um talho tope-se os doutor vamos outra vez lá baixo às mulherinhas o sábio olhou para o sol depois gravemente pousando me no ombro à mão amiga é quase a nona hora doutor raposo e temos de ir fora da porta judiciária para além do garebe a um sítio agreste que se chama o calvário empalideci e pareceu-me que nenhuma vantagem espiritual obteria minha alma nenhuma inesperada aquisição enriqueceria o saber de topsius por irmos contemplar no alto de um morro entre urzes jesus atado a um madeiro e sofrendo era apenas um tormento para nossa sensibilidade mas submisso segui o meu sapiente amigo pela escadaria das águas que leva ao largo lajeado de basalto onde começam as primeiras casas d'acra vizinhas do santuário habitadas por sacerdotes elas ostentavam uma profusa devoção pascal em palmas lâmpadas alcatifas penduradas dos eirados e algumas tinham os umbrais salpicados com sangue fresco de um anho antes de penetrar numa sórdida andrajosa rua que se ia torcendo sob velhos toldes de esparto voltei-me para o templo agora só vi a imensa muralha de granito com bastiões no alto sombria e inderrubável e a arrogância da sua força e da sua eternidade encheu de cólera o meu coração enquanto sobre uma colina de morte destinada aos escravos o homem de galiléia incomparável amigo dos homens arrefecia na sua cruz e para sempre se apagava aquela pura voz de amor e de espiritualidade ali ficava o templo que o matava rotilante e triunfal com o balar dos seus gados o estridor dos seus sofismas a usura sobre os pórticos o sangue sobre as aras a iniquidade do seu duro orgulho a importunidade do seu perene incenso então com os dentes cerrados mostrei o punho a jeová e a sua cidadela e bradei arrasados sejais Fim do capítulo 3 parte 4 Seção 17 de A Relíquia de Essa de Queiroz Esta gravação LibriVox está em domínio público A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 3 parte 5 Não disserrei mais os lábios secos até chegarmos à estreita porta nas muralhas de Ezequia que os romanos denominavam a Judiciária e logo aí estremeci vendo colado num pilar de pedra um pergaminho com três sentenças transcritas a de um ladrão de Betebara a de um assassino de Emate e a de Jesus de Galileia o escriba do Sanedrim que conforme a lei ali vigiara para recolher Até que os condenados passassem algum inesperado testemunho de inculpabilidade ia partir com os seus tabulários debaixo do braço depois de traçar sobre cada sentença um grosso risco vermelho E aquele corte final cor de sangue passado a pressa por um escriturário que recolhia contente a sua morada a comer o seu anho comoveu-me mais que a melancolia dos livros santos Cébes de cactos em flor bordavam a estrada e para além eram verdes outeiros onde os muros baixos de pedra solta vestidos de rosas bravas delimitavam os hortos Tudo ali resplandecia festivo e pacífico A sombra das figueiras debaixo dos pilares das parreiras as mulheres encruzadas em tapetes fiavam o linho ou atavam os ramos de alfazema e manjerona que se oferecem na páscoa Crianças em redor com o pescoço carregado de amuletos de coral balouçavam-se em cordas atiravam a seta Pela estrada descia uma fila de lentos dromedários levando mercadorias para Jopé Dois homens robustos recolhiam da caça com altos coturnos vermelhos cobertos de pó A aljava batendo-lhe a coxa, uma rede atirada para as costas e os braços carregados de perdizes e de abutres amarrados pelas patas E diante de nós caminhava devagar, apoiado ao ombro de uma criança que o conduzia, um velho pobre, de longas barbas, trazendo presa ao cinto, como um bardo, a lira grega de cinco cordas e sobre a fronte uma coroa de louro Ao fundo de um muro, coberto de ramos de amendoeiras, diante de uma cancela pintada de vermelho, dois servos esperavam, sentados num tronco caído, com os olhos baixos e as mãos sobre o joelho Tópsios parou, puxou-me o abornóis É este o horto de José de Ramatá, um amigo de Jesus, membro do Sanedrim, homem de espírito inquieto, que se inclina para os essênios E justamente, aí vem Gade Do fundo do horto, com efeito, por uma rua de murta e rosas, Gade descia correndo, com uma trouxa de linho e um cabaz de vime enfiados num pau Paramos — O rabi? — gritou-lhe o historiador, transpondo a cancela O essênio entregou a um dos escravos a trouxa e o cesto, que estava cheio de mirra e de ervas aromáticas E ficou diante de nós um momento, trêmulo, sufocado, com a mão fortemente pousada sobre o coração, para lhe serenar a ansiedade — Sofreu muito — murmurou por fim — Sofreu quando lhe trespassaram as mãos Mais ainda, ao erguer da cruz, e repeliu primeiro o vinho de misericórdia que lhe daria a inconsciência O rabi queria entrar com a alma clara na morte por que chamara Mas José de Ramatá, Nicodemos, estavam lá vigiando Ambos lhe lembraram as coisas prometidas uma noite em Betânia O rabi, então, tomou a malga das mãos da mulher de Rosmofim e bebeu E o essênio, pregado os entópsios, os olhos reluzentes, como para cravar bem seguramente na sua alma uma recomendação suprema Recuou um passo e disse com uma grave lentidão A noite, depois da ceia, no eirado de Gamaliel E outra vez desapareceu, na rua fresca do horto, entre a murta e as roseiras Tópsios deixou logo a estrada de Jopé E, estugando o passo por um atalho agreste, onde o meu largo albornoi se prendia aos espinhos das piteiras Explicava-me que a bebida de misericórdia era um vinho forte de tarsis, com suco de papoulas e especiarias Fornecido por uma confraria de mulheres devotas, para insensibilizar os supliciados Mas eu mal escutava aquele copioso espírito No alto de um áspero outeiro, todo de rocha e urze Avistara, destacando duramente, no claro azul do céu liso, um montão de gente parada Em meio dela, sobrelevavam-se três pontas grossas de madeiros E moviam-se, faiscando ao sol, elmos polidos de legionários Turbado, encostei-me à beira do caminho, num penedo branco que escaldava Mas, vendo Tópsios marchar, com a sábia serenidade de quem considera a morte Uma purificadora libertação das formas imperfeitas Não quis ser menos forte, nem menos espiritual Arranquei o albornoz que me abafava, galguei intrépidamente a colina temerosa De um lado, cavava-se o vale de Inon, abrasado e lívido Sem uma erva, sem uma sombra, juncado de ossos, de carcaças, de cinzas E, diante de nós, o morro acendia, com manchas leprosas de tojo negro E, a espaços, furado por uma ponta de rocha polida e branca como um osso O córrego, onde os nossos passos espantavam os lagartos Ia perder-se entre as ruínas de um casebre de adobe Duas amendoeiras, mais tristes que plantas crescidas na fenda de um sepulcro Erguiam ao lado a sua rama rala e sem flor Onde cantavam ásperamente cigarras E, na sombra tênue, quatro mulheres descalças Desgrenhadas, com rasgões de luto nas túnicas pobres Choravam como num funeral Uma, sem se mover, irta contra um tronco Gemia surdamente sob a ponta do manto negro Outra, exausta de lágrimas Jazia numa pedra, com a cabeça caída nos joelhos E os esplêndidos cabelos louros desmanchados Alastrados até ao chão Mas as outras duas deliravam Arranhadas, ensanguentadas Batendo desesperadamente nos peitos Cobrindo a face de terra Depois, lançando ao céu os braços nus Abalavam o morro com gritos Ó meu encanto, ó meu tesouro, ó meu sol E um cão que farejava entre as ruínas Abria a goela, o ivava também, sinistramente Espavorido, puxei a capa do doutor Tópsios E cortamos pelas urzes até ao alto Onde se apinhavam, olhando e galrando Obreiros das oficinas de Garebe Serventes do templo Vendilhões E alguns desses sacerdotes miseráveis E infarrapos Que vivem de negromancia e de esmolas Diante da branca capa Em que Tópsios se togava Dois cambistas Com moedas de ouro pendentes das orelhas Arredaram-se Murmurando bênçãos servis Uma corda de esparto deteve-nos Presa a postes cravados no chão Para isolar o alto do morro E, no sítio em que ficaramos Enrolada uma velha oliveira Que tinha pendurados dos ramos Escudos de legionários E um manto vermelho Então, ansioso, ergui os olhos Ergui os olhos para a cruz mais alta Cravada com cunhas numa fenda de rocha O rabi agonizava E aquele corpo Que não era de marfim nem de prata E que arquejava Vivo, quente Atado e pregado a um madeiro Com um pano velho na cinta Um travessão passado entre as pernas Encheu-me de terror e de espanto O sangue que manchara a madeira nova E negrecia-lhe as mãos Coalhado em torno aos cravos Os pés quase tocavam o chão Amarrados numa grossa corda Roxos e torcidos de dor A cabeça, ora escurecida por uma onda de sangue Ora mais lívida que um mármore Rolava de um ombro a outro docemente E por entre os cabelos emaranhados Que o suor empastara Os olhos esmoreciam Sumidos Apagados Parecendo levar com a sua luz Para sempre Toda a luz E toda a esperança da terra O centurião Sem manto Com os braços cruzados Sobre a couraça de escamas Rondava gravemente Junto à cruz do rabi Cravando por vezes Os olhos duros Na gente do templo Cheia de rumores e de risos E Tópsios mostrou-me De fronte Rente a corda Um homem Cuja face amarela e triste Quase desaparecia Entre as duas longas mechas negras De cabelo Que lhe desciam sobre o peito E que abria e enrolava Com impaciência Em pergaminho Ora espiando a marcha lenta do sol Ora falando baixo A um escravo ao seu lado É José de Ramatá Segredou-me o douto historiador Vamos ter com ele Ouvir as coisas Que convém saber Mas nesse instante Dentre o bando sórdido Dos servos do templo E dos sacerdotes miseráveis Que são nutridos Pelos sobejos dos holocaustos Rompeu um ruído mais forte Como o grasnar de corvos Num alto E um deles Colossal Esquálido Com costuras de facadas Através da barba rala Atirou os braços Para a cruz do rabi E gritou Numa baforada de vinho Tu que és forte E querias destruir o templo E as suas muralhas Por que não quebras ao menos O pau dessa cruz? Em torno Estalaram risadas alvares E outro Espalmando as mãos Sobre o peito Curvado Com infinito escárnio Saudava o rabi Herdeiro de Davi Ó meu príncipe Que te parece esse trono? Filho de Deus Chama teu pai Vê se teu pai Te vem salvar Roquejava ao meu lado Um magro velho Que tremia E sacudia a barba Apoiado ao seu bordão Alguns vendilhões bestiais Apanhavam torrões secos A que misturavam cuspo Para arremessar o rabi Uma pedra por fim passou Ressoou cavamente no madeiro Então o centurião Correu indignado A folha da sua larga espada Lampejou no ar E o bando recuou blasfemando Enquanto alguns Embrulhavam na ponta do saião Os dedos que escorriam sangue Nós acercamos-nos de José de Ramatá Mas o sombrio homem Abalou bruscamente Esquivando a oportunidade Do sábio Tópsios E, magoados com a sua rudeza Ali ficamos Junto de um tronco De oliveira seca De fronte das outras cruzes Os dois condenados Tinham acordado Do primeiro desmaio Sob a frescura Da aragem da tarde Um Grosso Peludo Com os olhos esbugalhados O peito atirado para diante E as costelas a estalar Como se num esforço desesperado Quisesse arrancar-se do madeiro Urrava sem descontinuar Medonhamente O sangue pingava-lhe em gotas lentas Dos pés negros Das mãos esgaçadas E abandonado Sem afeição ou piedade Que o assistissem Era como um lobo ferido Que uiva e morre Num brejo O outro Delgado e louro Pendia-se em um gemido Como uma haste de planta Meio quebrada De fronte dele Uma mulher macilenta E em farrapos Passando a cada instante O joelho sobre a corda Estendia-lhe nos braços Uma criancinha nua E gritava Já rouca Olha ainda Olha ainda As pálpebras lívidas Não se moviam Um negro Que entrou chava As ferramentas Da crucificação Ia empurrá-la Com brandura Ela emudecia Apertava Desesperadamente O filho Para que lhe Não levassem também Batendo os dentes Tremendo toda E a criancinha Entre os farrapos Procurava o seio magro Soldados Sentados no chão Desdobravam As túnicas Dos supliciados Outros Com o elmo Enfiado no braço Limpavam o suor Ou Por uma malga de ferro A goles lentos Bebiam a posca Embaixo Na poeira da estrada Sob o sol Mais doce Passava gente Recolhendo Pacificamente Dos campos E dos hortos Um velho Picava as suas vacas Para o lado Da porta De Guenat Mulheres Cantando Carregavam lenha Um cavaleiro Trotava Embrulhado Num manto branco As vezes Os que atravessavam O caminho Ou voltavam Dos pomares De garebe Avistavam As três cruzes Erguias Arregaçavam A túnica Subiam a colina Devagar Através das urzes O rótulo O rótulo Da cruz do rabi Escrito em grego E em latim Causava logo assombro Rei dos judeus Quem era esse? Dois moços Patrícios E saduceus Com brincos De pérolas Nas orelhas E bordaduras De ouro Nos burzeguins Interpelaram O centurião Escandalizados Por que escrever O pretor Rei dos judeus? Era aquele Ali pregado Na cruz Caiu Tibério? Só Tibério Era rei Da judéia? O pretor Quisera ofender Israel Mas em verdade Só o trajava César Impassível O centurião Falava A dois legionários Que remexiam No chão Em grossas Barras de ferro E a mulher Que acompanhava Os saduceus Uma romana Miudinha e morena Com fitas De púrpura Nos cabelos Empuados De azul Contemplava Suavemente O rabi E aspirava O seu frasco De essências Lamentando De certo Aquele moço Rei vencido Rei bárbaro Que morria No poste Dos escravos Cansado Fui sentar-me Com topsios Numa pedra Era perto Da oitava hora judaica O sol Sereno Como um herói Que envelhece Descia Para o mar Por sobre As palmeiras De betânia Diante de nós O garebe Verdejava Coberto de jardins Junto às muralhas No bairro novo De bezeta Grandes panos Vermelhos e azuis Secavam em cordas As portas Das tinturarias Um lume Vermelhejava No fundo De uma forja Crianças corriam Brincando Sobre a borda De uma piscina Adiante No alto Da torre hípica Que estendia já Sua sombra Sobre o vale De Inon Soldados De pé Na amurada Apontavam a seta Aos abutres Voando no sol E para além Entre arvoredos Surgiam Frescos E rosados Pela tarde Os eirados Do palácio de Herodes Triste Com o espírito Disperso Eu pensava No Egito Nas nossas tendas Na vela Que lá me esquecera Ardendo Fumarenta E vermelha Quando avistei Subindo a colina Devagar Apoiado ao ombro Da criança Que o conduzia O velho Que já cruzáramos Na estrada de Jopé Com uma lira Presa à cintura Os seus passos Arrastavam-se Mais incertos Na fadiga De uma jornada Penosa Uma tristeza Batia-lhe Sobre o peito A clara barba Um diante Debaixo do manto Cor de vinho Que ele cobria A cabeça As folhas Da coroa de louro Pendiam raras E murchas Tópsios Gritou-lhe Ei Rapsodo E quando ele Tenteando as urzas Do caminho Se acercou O douto Historiador Perguntou-lhe Se das doces Ilhas do mar Trazia algum Canto novo O velho Ergueu a face Entristecida E muito nobremente Murmurou Que uma mocidade Imperecível Sorri nos mais Antigos cantos Da helênia Depois Tendo assentado A sandália Sobre uma pedra Tomou a lira Entre as mãos Vagarosas A criança Direita Com as pestanas Baixas Pôs a boca Uma flauta De cana E no resplandor Da tarde Que envolvia E dourava Sião O Rapsodo Soltou um canto Já trêmulo Mas glorioso E repassado De adoração Como ante a ara De um templo Numa praia Da Iônia E eu percebi Que ele cantava Os deuses A sua beleza A sua atividade Heroica Dizia o Délfico Em berbe Cor de ouro Afinando Os pensamentos Humanos Pelo ritmo Da sua cítara Atenéia Armada E industriosa Guiando As mãos Dos homens Sobre os teares Zeus Ancestral E sereno Dando a beleza As raças A ordem As cidades E acima de todos Sem forma E esparso O fado Mais forte Que todos Mas Subitamente Um grito Varou o céu No alto Da colina Supremo E arrebatado Como de uma Libertação Os dedos Frouxos Do velho Emudeceram Entre as cordas De metal Com a cabeça Descabida A coroa Do louro épico Meio desfolhada Parecia chorar Sobre a lira helênica Dora em diante E para longas idades Silenciosa Inútil E ao lado A criança Tirando a falta Dos lábios Erguia Para as cruzes Negras Os olhos Claros Onde subia A curiosidade E a paixão De um mundo Novo Tópsios Pediu ao velho A sua história Ele contou-a Com amargura Viera de Samnos A Cesareia E tocava o Conor Junto ao templo De Hércules Mas a gente Abandonava O puro culto Dos heróis E só havia Festas e oferendas Para a boa Deusa da Síria Acompanhara depois Uns mercadores A Tiberíade Os homens Aí Não respeitavam A velhice E tinham Corações Interesseiros Como escravos Seguir então Pelas longas estradas Parando nos postos Romanos Onde os soldados O escutavam Nas aldeias De Samaria Batia as portas Dos lagares E para ganhar O pão duro Tocara a cítara grega Nos funerais Dos bárbaros Agora errava ali Nessa cidade Onde havia Um grande templo E um deus Feroz e sem forma Que detestava As gentes E o seu desejo Era voltar a Mileto Sua pátria Sentir o fino murmúrio Das águas do meandro Poder palpar Os mármores santos Do templo De Febo de Dimeu Onde ele Em criança Levara num cesto E cantando Os primeiros anéis Dos seus cabelos As lágrimas Rolavam pela sua face Tristes como a chuva Por um muro Em ruínas E a minha piedade Foi grande Por aquele rapzodo Das ilhas da Grécia Perdido também Na dura cidade Dos judeus Envolto Pela influência Sinistra De um deus alheio Dei-lhe a minha Derradeira Moeda de prata Ele desceu A colina Apoiada Ao ombro Da criança Lento e curvado Com a orla Esfarrapada Do manto Trapejando Nas pernas nuas E muda E mal segura Do cinto A lira heroica De cinco cordas No entanto Em torno As cruzes No alto Cresceram Rumor De revolta E fomos Encontrar A gente Do templo Com as mãos No ar Mostrando O sol Que descia Como um escuro Douro Para o lado Do mar De tiro Intimando O centurião A que baixasse Os condenados Da cruz Antes de soar A hora santa Da páscoa Os mais Devotos Reclamavam Que se aplicasse Aos crucificados Se ainda viviam O crurifragio Romano Quebrando-lhes Os ossos Com barras De ferro Arrojando-os Ao despenhadeiro Dinom E a indiferença Do centurião Exasperava O zelo Piedoso Ousaria ele Macular o sabá Deixando um corpo Morto No ar Alguns Enrolavam A ponta Do manto Para correr E ir a acra Avisar o pretor O sol Declina O sol Vai deixar o hebron Gritou de cima De uma pedra Um levita Aterrado Acabai-os Acabai-os E ao nosso lado Um formoso Moço Exclamava Requebrando Os olhos Lânguidos Movendo Os braços Cheios De manilhas De ouro Atirai o rabi Aos corvos Dá-lhe As aves De rapina Sua páscoa O centurião Que espreitava O alto Da torre mariana Onde os escudos Suspensos Luziam Batidos Pelo sol Derradeiro Acenou Devagar Com a espada Dois legionários Lançando pesadamente Ao ombro As barras de ferro Marcharam com ele Para as cruzes Eu Arrepiado Agarrei o braço De Tópsios Mas Diante do madeiro De Jesus O centurião Parou Erguendo a mão O corpo Branco e forte Do rabi Tinha a serenidade De um adormecimento Os pés Empoeirados Que há pouco A dor torcia Dentro das cordas Pendiam agora Direitos Para o chão Como se o fossem Em breve pisar E a face Não se via Tombada Para trás Molimente Por sobre Um dos braços Da cruz Toda voltada Para o céu Onde ele puser O seu desejo E o seu reino Eu olhei também O céu Rebrilhava Sem uma sombra Sem uma nuvem Liso Claro Mudo Muito alto E cheio De impassibilidade Quem reclamou O corpo deste homem? Gritou Procurando para os lados O centurião Eu Que o amei em vida Acudiu José de Ramatá Estendendo por cima Da corda O seu pergaminho O escravo Que esperava Junto dele Depois logo No chão Atrouxe de linho E correu Para as ruínas Do casebre Onde as mulheres Choravam Entre as amendoeiras E por trás De nós Fariseus E saduceus Que se tinham juntado Estranhavam Com azedume Que José de Ramatá Um membro Do sanedrim Assim solicitasse O corpo do rabi Para o perfumar E lhe fazer Soar em torno As flautas E os prantos De um funeral Um deles Corcovado Com esfiadas Melenas Luzidias de óleo Afirmava Que sempre Conhecera José de Ramatá Inclinado Para todos Os inovadores Todos os sediciosos Mais de uma vez O vira falar Com esse rabi Junto ao campo Dos tintureiros E com eles Estava Nicodemos Homem rico Que tem gados Que tem vinhas E todas as casas Que estão De ambos os lados Da sinagoga De Sirenaica Outro Rubicundo e mole Gemeu Que será da nação Se os mais considerados Se juntam Aos que adulam O pobre E lhe ensinam Que os frutos Da terra Devem ser igualmente Para todos Raça de Messias Bradou o mais moço Com furor Atirando o bastão Contra as urzes Raça de Messias Perdição de Israel Mas o saduceu De melenas oleosas Ergueu devagar a mão Ligada Em tiras sagradas Sossegai Jeová é grande E tudo em verdade Determina Para melhor No templo E no conselho Não faltarão Jamais homens fortes Que mantenham A velha ordem E em cima dos calvários Felizmente Onde sempre Erguer-se as cruzes E todos Sussurraram Amém No entanto O centurião Com os soldados Atrás Levando ao ombro As barras de ferro Marchava para os outros Madeiros Onde os condenados Vivos e cheios de agonia Pediam água Um pendido e gemendo Outro torcido Com as mãos rasgadas Rugindo Terrivelmente Tópsios Que sorria Friamente Murmurou É tempo Vamos Com os olhos Alagados De água amarga Tropeçando Nas pedras Descia ao lado Do fecundo crítico A colina De imolação E sentia Uma densa melancolia Entenebrecer A minha alma Pensando Nessas cruzes Vindouras Anunciadas Pelo conservador De guedelha Oleosa Assim seria Ó dura miséria Sim Doravante Por todos os séculos A vir Iria Sempre recomeçando Em torno A lenha Das fogueiras Sob a frialdade Das masmorras Junto às escadas Das forcas Este afrontoso Escândalo De se juntarem Sacerdotes Patrícios Magistrados Soldados Doutores E mercadores Para matarem Ferozmente No alto De um morro O justo Que penetrado Do esplendor De Deus Ensine a adoração Em espírito Ou cheio Do amor Dos homens Proclame O reino Da igualdade Com estes Pensamentos Recolhia Jerusalém Enquanto as aves Mais felizes Que os homens Cantavam Nos cedros Do garebe Fim do capítulo 3 Parte 5 Seção 18 De A Relíquia De Essa de Queiroz Esta gravação Livre Vox Está em domínio público A Relíquia De Essa de Queiroz Capítulo 3 Parte 6 Escurecera E era a hora Da ceia pascal Quando chegamos À casa de Gamaliel No pátio Preso a uma argola Estava o burro Albardado De panos pretos Que trouxera O amável físico Eliezer de Sino Na sala azul De teto de cedro Perfumada De malabatro O austero doutor Já nos aguardava Estendido no divã De correias brancas Com os pés nus As largas mangas Arregaçadas E pregadas no ombro E ao lado Um bordão de viagem Uma cabeça d'água E uma trouxa Emblemas rituais Da saída do Egito De fronte dele Numa mesa Incrustada De madre pérola Entre vasos De barro Com flores pintadas A safates De filigrana De prata Transbordando De fruta E pedaços Cintilantes De gelo Erguia-se Um candelabro Em forma De arbusto Tendo na ponta De cada galho Uma pálida Chama azul E com os olhos Perdidos No seu brilho Trêmulo As mãos Cruzadas No ventre Eliezer O benigno Doutor da tripa Sorria Beatificamente Encostado A almofadas De couro vermelho Junto dele Dois escabelos Recobertos Com tapetes Da assíria Esperavam Por mim E pelo sagaz Historiador Sede bem-vindos Rosnou Gamaliel Grandes São as maravilhas De Sião Leveis Vires Fomeados Bateu De leves Palmas Os escravos Caminhando Sem ruído Nas sandálias De feltro E precedidos Majestosamente Pelo homem obeso De túnica amarela Entraram Erregando muito alto Largos pratos De cobre Que fumegavam A um lado Tínhamos Para limpar Os dedos Um bolo De farinha branco Fino e mole Como um pano De linho Do outro Um prato largo Com cercadura De pérolas Onde negrejava Entre ramos De salsa Um montão De cigarras Fritas No chão Jarros Com água De rosa Cumprimos As abluções E Gamaliel Tendo purificado A boca Com um pedaço De gelo Murmurou A oração ritual Sobre a vasta Travessa de prata Onde o cabrito Assado Fazia transbordar O molho De açafrão E salmura Tópsios Bom sabedor Das maneiras orientais Arrotou fortemente Por cortesia Demonstrando Fartura e deleite Depois Com uma febra De anho Entre os dedos Afirmou Sorrindo aos doutores Que Jerusalém Lhe parecera Magnífica Formosa De claridade E bendita Entre as cidades Eliezer De silo Acudiu Com os olhos Cerrados de gozo Como se o acariciassem Ela é uma joia Melhor que o diamante E o senhor Engastou-a No centro Da terra Para que Irradiasse igualmente O seu brilho Em redor No centro Da terra Murmurou o historiador Com douto espanto Sim E ensopando Um pedaço De bolo No molho De açafrão O profundo físico Explicou a terra Ela é chata E mais redonda Que um disco No meio Está Jerusalém A santa Como um coração Cheio do amor Do altíssimo Em redor A judéia Rica em bálsamos E palmeiras Cerca-a de sombra E de aromas Para além Ficam os pagãos Em regiões duras Onde nem o mel Nem o leite Abundam Depois São os mares Tenebrosos E por cima O céu sonoro E sólido Sólido Balbuciou O meu sapiente amigo Esgaseado Os escravos Serviam em taças De prata Cerveja amarela Da média Com solicitude Gamaliel aconselhou-me Que para lhe avivar O sabor Trincasse uma cigarra Frita E Rabi Eliezer Sábio entre todos Nas coisas Da natureza Revelava a Tópsios A divina construção Do céu Ele é feito De sete duras Maravilhosas Rutilantes Camadas de cristal Por cima delas Constantemente Rolam as grandes águas Sobre as águas Flutua Num fulgor O espírito De Jeová Estas lâminas De cristal Furadas Como um crivo Resvalam Umas sobre as outras Com uma música Doce e lenta Que os profetas Mais queridos Por vezes Ouviam Ele mesmo Uma noite Que orava No eirado Da sua casa Em Silo Sentira Por um raro Favor do Altíssimo Essa harmonia Tão penetrante E suave Que as lágrimas Uma a uma Lhe caíam Nas mãos abertas Ora Nos meses De Quisleu E de Tebet Os furos Das lâminas Coincidem E por eles Caem sobre a terra As gotas Das águas eternas Que fazem crescer As searas A chuva? Perguntou Tópsios Com acatamento A chuva Respondeu Eliezer Com serenidade Tópsios Mordendo um sorriso Ergueu para Gamaliel Os seus óculos De ouro Que faiscavam De sábia ironia Mas o piedoso Filho de Simeon Conservava Sobre a face Emagrecida No estudo da lei Uma seriedade Impenetrável Então O historiador Remexendo as azeitonas Desejou saber Do esclarecido físico Porque tinham Os cristais do céu Essa cor azul Que enleva a alma Eliezer de Silo Elucidou Uma grande montanha azul Invisível Até hoje aos homens Ergue-se A ocidente Ora Quando o sol abate A sua reverberação Banha o cristal do céu E anila-o É talvez Nessa montanha Que vivem As almas dos justos Gamaliel Tossil Brandamente Murmurou Bebamos Louvando o senhor Ergueu uma taça Cheia de vinho De Siquem Pronunciou sobre ela Uma benção Passou-ma Chamando a paz Sobre o meu coração Eu rosnei A sua Muitos e felizes E Tópsios Recebendo a taça Com veneração Bebeu A prosperidade de Israel A sua força Ao seu saber Depois os servos Precedidos Pelo homem obeso De túnica amarela Que fazia ressoar Sobre as lajes Com pompa A sua vara de marfim Trouxeram A mais devota Comida pascal As ervas amargas Era uma travessa Repleta De alface A grionche Cória Macela Com vinagre E grossas pedras De sal Gamaliel Mastigava-as Solenemente Como cumprindo Um rito Elas representavam As amarguras De Israel No cativeiro Do Egito E Eliezer Chupando os dedos Declarou-as Deliciosas Fortificadoras E repassadas De alta lição Espiritual Mas Tópsios Lembrou Fundado Nos autores Gregos Que todos os Legumes Amolecem No homem A virilidade Lhe discoram A eloquência Lhe enervam O heroísmo E com torrencial Erudição Citou logo Teofrasto Êubolo Nicandro Na segunda parte Do seu dicionário Fênias No seu tratado Das plantas Défilo E Epicarmo Gamaliel Secamente Condenou A inanidade Dessa ciência Porque Cateus De Mileto Só no primeiro livro Da sua descrição Da Ásia Encerra Cinquenta e três erros Quatorze blasfêmias E cento e nove omissões Assim Dizia o leviano grego Que a Tâmara Maravilhoso Dodo Altíssimo Enfraquece o intelecto Mas Exclamou Tópsios Com ardor A mesma doutrina Estabelece Xenofonte No livro segundo Do Anábasis E Xenofonte Gamaliel Rejeitou a autoridade De Xenofonte Então Tópsios Vermelho Batendo com uma colher De ouro Na borda da mesa Exaltou A eloquência De Xenofonte A forte nobreza Do seu sentimento A sua terna reverência Por Sócrates E enquanto No entanto Era certo Insistia Gamaliel Já lívido Que os gentílicos Iam emergindo Da sua treva Atraídos Pela luz Forte e pura Que derramava Jerusalém Porque a reverência Pelos deuses Aparecia em Hésquilo Profunda E cheia de terror Em Sófocles Amável E cheia de serenidade Em Eurípides Superficial E cheia de dúvida E cada um Dos trágicos Dava assim Largamente Um passo Para o Deus Verdadeiro Ó Gamaliel Filho de Simeon Murmurou Eliezer de Silo Tu que possuis A verdade Para que dás Acesso No teu espírito Aos pagãos Gamaliel respondeu Para os desprezar Melhor dentro em mim Farto De tão clássica Controvérsia A cheguei A Eliezer Um covilhete De mel do Hebron E contei-lhe Quanto me agradara O caminho Do garebe Entre jardins Ele concordou Que Jerusalém Cercada de vergéis Era doce à vista Como a fronte Da noiva Toucada de anêmonas Depois Estranhou Que eu escolhesse Para me recrear Esses arredores De Gion Cheios de açougues Junto ao morro Escalvado Onde se erguem As cruzes Mas suave Me teria sido A fragrância De Siloé Fui ver Jesus Atalhei severamente Fui ver Jesus Crucificado esta tarde Por mandado do Sanedrim Eliezer Com oriental cortesia Bateu no peito Demonstrando mágoa E quis saber Se pertencia ao meu sangue Ou partilhara comigo O pão de aliança E se Jesus Que eu for assistir Na sua morte de escravo Eu considerei-o assombrado É o Messias E ele Considerou-me Mais assombrado ainda Com um fio de mel A escorrer-lhe na barba Ó raridade Eliezer Doutor do templo Físico do Sanedrim Não conhecia Jesus de Galileia Atarefado Com os enfermos Que pela Pásco Atulham Jerusalém Confessou ele Não foram aos chistos Nem à loja Do perfumista Cléus Nem aos eirados De Anã Onde as novas Voam mais numerosas Que as pombas Por isso Nada ouvira Da aparição De um Messias De resto Acrescentou Não podia ser o Messias Esse Deveria chamar-se Manaém O Consolador Porque traria A consolação A Israel E haveria Dois Messias O primeiro Da tribo de José Seria vencido Por Gog O segundo Filho de Davi Cheio de força Venceria Magog Antes dele nascer Começariam Sete anos De maravilhas Haveria Mares evaporados Estrelas Despregadas do céu Fomes E tais farturas Que até as Rochas dariam fruto No último ano Correria sangue Entre as nações Enfim Ressoaria uma voz Portentosa E sobre o Hebron Com uma espada De fogo Surgiria o Messias Dizia essas coisas Peregrinas Fendendo a casca De um figo Depois Com um suspiro Ora Ainda nenhuma Dessas maravilhas Meu filho Anunciou a consolação E atolou Os dentes No figo Então fui eu Teodorico Ibero De um remoto Município romano Que contei a um físico De Jerusalém Criado entre os mármores Do templo A vida do Senhor Disse as coisas doces E as coisas fortes As três claras estrelas Sobre o seu berço A sua palavra Amansando as águas De Galileia O coração dos simples Palpitando por ele O reino do céu Que prometia E a sua face augusta Brilhando diante Do pretor de Roma Depois Os padres Os patrícios E os ricos Crucificaram-no Doutor Eliezer Volvendo a remexer O açafate de figos Murmurou pensativamente Triste Triste Todavia Meu filho O Sanedrinho É misericordioso Em sete anos Desde que o sirvo Apenas tem lançado Três sentenças De morte Sim De certo O mundo Necessita bem Escutar uma palavra De amor E de justiça Mas Israel Tem sofrido tanto Com inovadores Com profetas Enfim Nunca se deveria Derramar o sangue Do homem E a verdade É que estes figos De Beftaguer Não valem os meus De silo Calado Enrolei um cigarro E nesse instante O douto Tópsios Debatendo ainda Com Gamaliel O helenismo E as escolas socráticas Empinado Dóculos Na ponta do bico Soltava este resumo forte Sócrates É a semente Platão A flor Aristóteles O fruto E desta árvore Assim completa Se tem nutrido O espírito humano Mas Gamaliel Subitamente ergueu-se Doutor Eliezer Também Arrotando com efusão Ambos tomaram Os cajados Ambos gritaram Aleluia Louvai o senhor Que nos tirou Da terra do Egito Fim da raça E a pascal O esclarecido historiador Que limpava o suor Da controvérsia Olhou logo vivamente O relógio E rogou a Gamaliel Permissão de subir Ao terraço A refrescar a sua emoção No ar macio Do ofel O doutor O doutor da lei Conduziu-nos A varanda Lumiada Palidamente Por lâmpadas De mica Mostrou-nos A íngreme Escada de ébano Que levava Aos eirados E chamando sobre nós A graça do senhor Penetrou com Eliezer Num aposento Cerrado Por cortinas De mesopotâmia Donde saiu um aroma Um fino rumor De risos E sons lentos De lira Que doce ar No terraço E que alegre Essa noite de páscoa Em Jerusalém No céu Mudo e fechado Como um palácio Onde há luto Nenhum astro brilhava Mas o burgo De Davi E a colina d'Acra Com as suas iluminações Rituais Pareciam salpicadas De ouro Encadeirado Vasos Com estopardendo Em óleo Lançavam Uma chama Andiante vermelha Aqui e além Nalguma casa Mais alta Os fios de luzes Na parede escura Reluziam Como um colar De joias No pescoço De uma negra O ar estava Docemente cortado Dos gemidos De flauta Da dolente Vibração Das cordas Do conor E em ruas Alumiadas Por grandes fogueiras De lenha Víamos esboaçar Claras e curtas As túnicas De gregos Dançando a calabida Só as torres Mais vastas Na noite A hípica A mariana A farsala Se conservavam escuras E o mugido Das suas buzinas Passava Por vezes Rouco e rude Como uma ameaça Sobre a santa cidade Em festa Mas Para além das muralhas Recomeçava a alegria Da noite pascal Havia luzes Em siloé Nos acampamentos Sobre o monte Das oliveiras Ardiam fogos claros E como as portas Ficavam abertas Filas de tochas Fumegavam pelos caminhos Por entre um rumor De cantares Só uma colina Além do garebe Permanecera em treva Nessa hora Por baixo dela Numa ravina Entre rochas Alvejavam Dois corpos Despedaçados Onde os bicos Dos abutres Com um ruído Seco de ferros Entrechocados Faziam a sua Ceia pascal Ao menos Outro corpo Precioso Invólucro Num espírito Perfeito Jazia resguardado Num túmulo novo Envolto em linho Fino Ungido Perfumado De canela Ednardo Assim o tinham Deixado Nessa noite A mais santa De Israel Aqueles que o amavam E que desde então Para todo o sempre Mais entranhadamente O amariam Assim o tinham Deixado Com uma pedra Lisa por cima E agora Entre as casas De Jerusalém Cheias de luzes E cheias de cantos Alguma havia Escura e fechada Onde corriam Lágrimas Sem consolação Aí O lar esfriara Apagado A lâmpada Triste Esmorecia Sobre o alqueire Na bilha Não havia água Porque ninguém Fora a fonte E sentadas Nas esteiras Com os cabelos Caídos Aquelas Que o tinham Seguido De galiléia Falavam dele Das primeiras esperanças Das parábolas Contadas Entre os trigais Dos tempos Suaves À beira do lago Assim eu pensava Debruçado Sobre o muro Olhando Jerusalém Quando no terraço Surgiu sem rumor Uma forma Envolta Em linhos brancos Espalhando um aroma De canela E de nardo Pareceu-me Que dela Irradiava um clarão Que os seus pés Não pisavam as lajes E o meu coração Tremeu Mas dentre os pálidos Panos Uma benção Saiu Grave e familiar Que a paz Seja convosco Ah Que alívio Era gade Que a paz Seja contigo O essênio Parou diante de nós Calado Eu senti os seus olhos Procurarem o fundo Da minha alma Para lhe sondar bem A grandeza e a força Por fim murmurou Imóvel Como uma imagem Tumular Nas suas grandes Vestes brancas A lua vai nascer Todas as coisas Esperadas Se estão cumprindo Agora dizei Sentis o coração Forte Para acompanhar Jesus E guardá-lo Até o oásis De engade Ergui-me Atirando os braços Ao ar Num terror Acompanhar o rabi Ele não jazia Pois morto Ligado e perfumado Sob uma pedra Numa horta do carebe Vivia Ao nascer da lua Entre os seus amigos E a partir Para engade Agarrei ansiosamente O ombro de Tópsios Amparando-me Ao seu saber forte E a sua autoridade O meu douto amigo Parecia enleado Numa pesada incerteza Sim Talvez O nosso coração É forte Mas Além disso Não temos armas Vinde comigo Acudiu Gade Ardentemente Passaremos por casa De alguém Que nos dirá As coisas Que convém saber Que vos dará armas Ainda trêmulo Sem me desamparar Do sapiente historiador Ousei balbuciar E Jesus Onde está? Em casa De José de Ramatá Segredou Essênio Espreitando em roda Como o avaro Que fala De um tesouro Para que nada Suspeitasse a gente Do templo Mesmo na presença Deles Depositamos o rabi No túmulo novo Que está no horto De José Três vezes As mulheres choraram Sobre a pedra Que segundo os ritos Como sabeis Não fechavam Não fechavam inteiramente O túmulo Deixando uma larga fenda Por onde se via O rosto do rabi Alguns serventes Do templo olharam E disseram Está bem Cada um recolheu A sua morada Eu entrei Pela porta de Guenat Nada mais vi Mas apenas anoitecesse José e outro Fiel inteiramente Deviam ir buscar O corpo de Jesus E com as receitas Que vem no livro De Salomão Fazê-lo reviver Do desmaio Em que o deixou O vinho narcotizado E o sofrimento Vim depois Vós que o amais Também E credes nele Impressionado Decidido Tópsios traçou A sua farta capa E descemos Num caldo silêncio Pela escada Que do terraço Levava Um caminho De pedra miúda Colado A muralha nova De Herodes Longo tempo Marchamos Na escuridão Guiados Pelas roupagens Brancas do essênio Dentre casebres Em ruínas Por vezes Um cão Saltava oivando Sobre as altas Ameias Passavam Mortiças Lanternas De ronda Depois Uma sombra Que tossia Ergueu-se De sob uma árvore Triste e mole Como se saísse Da sua sepultura E roçando Meu braço Puxando a capa De Tópsios Rogava-nos Soltou o grito Lentamente No deserto Negro Voltamos ao túmulo Voltamos ao túmulo Olhamos pela fenda A face do rabi Estava serena E cheia De majestade Levantamos a pedra Tiramos o corpo Parecia adormecido Tão belo Como divino Nos panos Que o envolviam José Cordiais O morto Bem da terra Que se cumprissem As profecias Durante duas horas José de Ramatá Orou Prostrado Não sei se o senhor Lhe falou em segredo Mas quando se ergueu Resplandecia todo E gritou Elias veio Elias veio Os tempos chegaram Depois Por sua ordem Enterramos o rabi Numa caverna Que ele tem Talhada na rocha Por trás do moinho Atravessou o pátio Tomou a sua lâmpada E recolhia lentamente Sem um rumor Quando Gade Erguendo a face O chamou Através dos seus soluços Escuta ainda Grande é o senhor Na verdade E o outro túmulo Onde as mulheres De galiléia O deixaram Ligado e envolto Em panos Com aloés E com nardo O homem Sem parar Murmurou Já sumido na treva Lá ficou aberto Lá ficou vazio Então Tópsios Arrastou-me pelo braço Tão arrebatadamente Que tropeçávamos No escuro Contra os pilares Da varanda Uma porta Ao fundo abriu-se Com um brusco Estrondo de ferros Caídos E vi uma praça Rodeada De pálidos arcos Triste e fria Com erva Entre as fendas Das lajes De soldadas Como numa cidade Abandonada Tópsios Estacou Os seus óculos Faiscavam Teodorico A noite termina Vamos partir De Jerusalém A nossa jornada Ao passado Acabou A lenda inicial Do cristianismo Está feita Vai findar O mundo antigo Eu considerei Assombrado E arrepiado Douto historiador Os seus cabelos Os seus cabelos Irá gritar Irá gritar Por Jerusalém Ressuscitou Ressuscitou E assim O amor De uma mulher Muda a face Do mundo E dá uma religião Mais à humanidade E atirando E atirando os braços Ao ar Correu através Da praça Onde os pilares De mármore Começavam a tombar Sem ruído E molemente Arquejando Paramos No portão De Gamaliel Um escravo Tendo ainda Nos bulsos Pedaços De cadeias Partidas Segurava Os nossos Cavalos Montamos Com um fragor De pedras Levadas Numa torrente Varamos A porta De ouro E galopamos Para Jericó Pela estrada Romana de Siquém Tão vertiginosamente Que não sentíamos As ferraduras Ferir as lajes Negras De basalto Adiante A capa Branca De Tópsios Torcia-se Assoltada Por uma rajada Furiosa Os montes Corriam Aos lados Como fardos Sobre dorsos De camelos Na debandada De um povo As ventas Da minha égua Dardejavam Jatos De fumo Avermelhado E eu agarrava Me às clinas Tonto Como se rolasse Entre nuvens De repente Avistamos A largada Cavada Até as serras De Moabe A planície De Canaã O nosso acampamento Alvejava Junto às bragas Dormentes Da fogueira Os cavalos Estacaram Tremendo Corremos Às tendas Sobre a mesa A vela Que Tópsios Acendera Para se vestir Havia mil e oitocentos Anos Morria Num fogacho Lívido E derreado Da infinita jornada Atirei-me Atirei-me Para o catre Sem mesmo Descalçar As botas Brancas De pó Imediatamente Me pareceu Que uma tocha Fumegante Penetrara Na tenda Esparzindo Um brilho Douro Ergui-me Assustado Num largo Raio de sol Vindo Dos montes De moabe O jocundo Pote Entrava Em mangas De camisa Com as minhas Botas Na mão Arrojei a manta Arredei os cabelos Para verificar melhor A mudança Terrível Que desde a véspera Se fizera No universo Sobre a mesa Jaziam as garrafas Do champanhe Com que brindáramos A ciência E a religião O embrulho Da coroa de espinhos Pousava Minha cabeceira Tópsios No seu catre Em camisola E com um lenço Amarrado na testa Posejava Pondo os óculos De ouro No bico E o risonho pote Censurando A nossa preguiça Queria saber Se apetecíamos Nessa manhã Tapioca ou café Deixei sair Deliciosamente Do peito Um ruidoso Consolado Suspiro E no júbilo Triunfal De me sentir Reentrado Na minha individualidade E no meu século Pulei sobre o colchão Com a fralda Ao vento Bradei Tapioca Meu pote Uma tapioca Bem docinha E molezinha Que saiba Bem ao meu Portugal Fim do capítulo 3 Seção 19 De A Relíquia De Essa de Queiroz Esta gravação LibriVox Está em domínio público A Relíquia De Essa de Queiroz Capítulo 4 Parte 1 Ao outro dia Que for um radioso domingo Levantamos de Jericó As nossas tendas E caminhando com o sol Para o ocidente Pelo vale de Xerite Começamos a romagem De Galileia Mas ou fosse que A consoladora fonte Da admiração Houvesse secado Dentro em mim Ou que a minha alma Arrebatada um momento Aos cimos da história E batida aí Por ásperas rajadas De emoção Não se pudesse já A prazer nesses quietos E ermos caminhos Da Síria Sente sempre Indiferença e cansaço Do país de Efraim Ao país de Zebelom Quando nessa noite Acampamos em Betel Vinha a lua cheia Saindo por trás Dos montes negros De Gileade O festivo pote Mostrou-me logo O chão sagrado Em que Jacó Pastor de Berzabé Tendo adormecido Sobre uma rocha Viram uma escada Que faiscava Fincada a seus pés E arrimadas estrelas Por onde acendiam E baixavam Entre terra e céu Anjos calados Com as asas fechadas Eu bocejei Formidavelmente E rosnei Tem seu chique E assim Rosnando e bocejando Atravessei a terra Dos prodígios A graça dos vales Foi-me tão fastidiosa Como a santidade Das ruínas No poço de Jacó Sentado nas mesmas pedras Em que Jesus Cansado como eu Da calma Dessas estradas E como eu Bebendo do cântaro De uma samaritana Ensinar a nova E pura maneira De adorar Nas encostas Do carmelo Numa cela De mosteiro Ouvindo de noite Ramalhar os cedros Que abrigaram Elias E gemerem embaixo As ondas Vassalas De Irã Rei de Tiro Galopando Com albornois Ao vento Pela planície De Esdrelon Remando docemente No lago De Grenezaré Coberto de silêncio De luz Sempre o tédio Marchou ao meu lado Como companheiro fiel Que a cada passo Me apertava Ao seu peito mole Debaixo do seu Manto pardo Às vezes, porém Uma saudade Fina e gostosa Vinda do remoto passado Levantava de leve A minha alma Como uma aragem lenta Faz a uma cortina Muito pesada E então Fumando diante Das tendas Trotando pelo leito Seco das torrentes Eu revia Com deleite Pedaços soltos Dessa antiguidade Que me apaixonara A terma romana Onde uma criatura Maravilhosa De mitra amarela Se ofertava Laciva e pontifical O formoso Manassés Levando a mão A espada Cheia de pedrarias Mercadores No templo Desdobrando Os brocados De Babilônia A sentença Do rabi Com um traço Vermelho Num pilar de pedra A porta judiciária Ruas iluminadas Gregos Dançando a calabida E era logo Um desejo Angustioso De remergulhar Nesse mundo Irrecuperável Coisa risível Eu Raposo E bacharel Do farto gozo De todos os confortos Da civilização Tinha saudade Dessa bárbara Jerusalém Que habitara Num dia Do mês de Nizã Sendo Pôncio Pilatos Procurador Da Judéia Depois Essas memórias Esmoreciam Como fogos A que falta lenha Na minha alma Só restavam cinzas E diante Das ruínas Do monte Ebal Ou sob os pomares Que perfumam Siquém A Levítica Recomeçava A bocejar Quando chegamos A Nazaré Que aparece Na desolação Da Palestina Como um ramalhete Pousado Na pedra De uma sepultura Nem me interessaram As lindas judias Por quem se banhou De ternura O coração De Santo Antonino Com a sua cántara Vermelha ao ombro Elas subiam Por entre os cicômoros A fonte Onde Maria Mãe de Jesus Ia todas as tardes Cantando Como estas E como estas Vestida de branco O jocundo pote Torcendo os bigodes Murmurava-lhes madrigais Elas sorriam Baixando as pestanas Pesadas e meigas Era diante Desta suave Modéstia Que Santo Antonino Apoiado ao seu bordão Sacudindo a sua Longa barba Suspirava Ó virtudes claras Herdadas de Maria Cheia de graça Eu por mim Rosnava secamente Nambes goias Atrás de vielas Onde a vinha E a figueira Abrigam casas humildes Como convém A doce aldeia Daquele que ensinou A humildade Trepamos ao cimo De Nazaré Batido sempre Do largo vento Que sopra Das idumeias Aí Tópsios Tirou o barrete Saudando Essas planícies Esses longes Que de certo Jesus Vinha contemplar Concebendo Diante da sua luz E da sua graça As incomparáveis Belezas Do reino de Deus O dedo Do douto historiador Ia me apontando Todos os lugares Religiosos Cujos nomes Sonoros Caem na alma Com uma solenidade De profecia Ou com um fragor De batalha Esdrelon Endor Sulem Tabor Eu olhava Enrolando o cigarro Sobre o carmelo Sorria uma brancura De neve As planícies Da pereia Fulguravam Rolando uma poeira De ouro O golfo De Caifá Era todo azul Uma tristeza Cobria ao longe As montanhas De Samaria Grandes águias Torneavam Sobre os vales Ocejando o rosnei Vistazinha catita Uma madrugada Enfim Recomeçamos A descer Para Jerusalém Desde Samaria A Ramá Fomos alagados Por esses vastos E negros chuveiros Da Síria Que armam logo Torrentes Rugindo entre as rochas Sob os aloendros Em flor Depois Junto à colina De Gibeá Onde outrora No seu jardim Entre o loiro E o cipreste Davi Tangia a harpa Olhando o cião Tudo se vestiu De serenidade E de azul E uma inquietação Engolfou-se Em minha alma Como um vento triste Numa ruína Eu ia avistar Jerusalém Mas qual? Seria a mesma Que vira um dia Resplandecendo Suntuosamente Ao sol de Nizã Com as torres Formidáveis O templo Cor de ouro E cor de neve Acra Cheia de palácios Bezeta Regada Pelas águas De enrogel É o Kurds É o Kurds Gritou o velho Beduíno Com a lança No ar Anunciando Pela sua alcunha Muçulmana A cidade do senhor Galopei A tremer E logo Havia lá embaixo Junto à ravina Do Cedron Sombria Atulhada De conventos E agachada Nas suas muralhas Caducas Como uma pobre Coberta de piolhos Que para morrer Se embrulha Um canto Nos farrapos Do seu mantel Bem depressa Transpassada A porta de Damasco As patas Dos nossos cavalos Atroaram O lajedo Da rua cristã Rente ao muro Um frade gordo Com o breviário E o guarda-sol De paninho Entalados Sob o braço E assorvendo Uma pitada Estrondosa Apiamos No hotel Do Mediterrâneo Nos guia o pátio Sob um anúncio Das pílulas Holloway Um inglês Com um quadrado De vidro Colado ao olho claro Os sapatões Atirados para cima Do divã de Chita Lia o Times Por trás De uma varanda aberta Onde secavam Ceroulas brancas Com nóduas De café Uma guela Rolfenha Vozeava Se ela é boa Nicolá Olá Ah Era esta Era esta A Jerusalém Católica Depois Ao penetrar No nosso quarto Claro E alegrado Pelo tabique De ramagens azuis Ainda um instante Me rebrilhou Na memória Certa sala Com candelabros D'ouro E uma estátua De augusto Onde um homem Togado Estendia o braço E dizia César Conhece-me bem Corri logo A janela A sorver O ar vivo Da moderna Sião Lá estava o convento Com as suas persianas Verdes fechadas E as goteiras Agora mudas Nesta tarde De sol E doçura Entre socalcos De jardins Lá se torciam As escadinhas Cruzadas Por franciscanos De alpercatas Por judeus Magros De sujas melenas E que repouso Na frescura Destas paredes De cela Depois das estradas Abrasadas De Samaria Fui apalpar A cama fofa Abri o guarda-roupa De mogno Fiz uma carícia Leve ao embrulhinho Da camisa da Mary Redondo e gracioso Com seu nastro Vermelho Aninhado Entre piugas Nesse instante O jocundo Pote entrou A trazer-me O precioso Embrulho Da coroa De espinhos Redondo E nítido Com seu nastro Vermelho E alegremente Deu-me as novas De Jerusalém Colhera-as Do barbeiro Da via dolorosa E eram consideráveis De Constantinopla Viera um firman Exilando O patriarca grego Pobre Velho evangélico Com uma doença De fígado Que socorria Os pobres O senhor Cônsul Damiani Afirmara Na loja De relíquias Da rua Armênia Batendo o pé Que antes Do dia de reis Por causa Da birra Do murro Entre os franciscanos E a missão Protestante A Itália Tomaria armas Contra a Alemanha Em Belém Na igreja Da Natividade Um padre latino Numa bulha Ao benzer hóstias Rachara a cabeça De um padre copta Com uma tocha De cera E enfim Novidade mais jubilosa Abrira-se Para a alegria De Sião Ao pé Da porta de Herodes Deitando Sobre o vale De Josafá Um café Com bilhares Chamado O retiro Do Sinai Subitamente Saudades Dolentes Do passado Cinzas Que me cobriam A alma Foram varridas Por um vento Fresco De mocidade E de modernidade Pulei sobre o ladrilho Sonoro Viva o belo retiro A ele As iscas A carambola Irra Que estava morto Por me refestelar E depois As mulherinhas Põe aí o embrulho Da coroa Belo pote Isso significa Muito bago Jesus O que aí A titi se vai babar Plantam em cima Da cômoda Entre os castiçais E logo depois Da comidinha Potezinho Para o retiro Do Sinai Justamente O sábio Tópsios Entrava esbaforido Com uma formosa Nova histórica Durante a nossa Romagem A Galileia A comissão De escavações Bíblicas Encontrara Sobre lixos Seculares Uma das lápides De mármore Que segundo Joséfo e Filon E os Talmud Serguiam no templo Junto à porta Bela Com uma inscrição Proibindo a entrada A os gentílicos E ele instava Que marchássemos Engolida a sopa A pasmar Para essa maravilha Um momento ainda Me rebrilhou Na memória Uma porta Bela em verdade Preciosa E triunfal Sobre os seus Quatorze degraus De mármore verde De numídia Mas sacudi Desabridamente Os braços Numa revolta Não quero Gritei Estou farto Irra E aquilo Declaro Tóxios Solenemente De hoje em diante Não torno a ver Nem mais um pedregulho Nem mais um sítio De religião Irra Tenha minha dose E forte Muito forte Doutor O sábio Enfiado Abalou com a rabona Colada às nádegas Fim da sessão 19 Sessão 20 De A Relíquia De Essa de Queiroz Esta gravação livre vox Está em domínio público A Relíquia De Essa de Queiroz Capítulo 4 Parte 2 Nessa semana Ocupei-me em documentar E empacotar As relíquias menores Que destinava A tia Patrocínio Copiosas E bem preciosas Eram elas E com devotíssimo lustre Brilhariam no tesouro Da mais orgulhosa sé Além das que se hão Em porta de Marcela Em caixotes Rosários Bentinhos Medalhas Escapulários Além das que fornecem No santo sepulcro Os vendilhões Frascos d'água do Jordão Pedrinhas da via dolorosa Azeitonas do monte Olivete Conchas do lago De Guenezaré E levava outras raras Peregrinas Inéditas Era uma tabunha Aplainada por São José Duas palhinhas Do curral Onde nasceu o senhor Um bocadinho Do cântaro Com que a virgem E a fonte Uma ferradura Do burrinho Em que fugiu A santa família Para a terra do Egito E um prego Torto E ferrujento Estas preciosidades Embrulhadas Em papéis de cor Atadas Com fitinhas de seda Guarnecidas De tocantes dísticos Foram acondicionadas Num forte caixote Que a minha prudência Fez revestir De chapas de ferro Depois Cuidei Da relíquia maior A coroa De espinhos Fonte De celestiais Mercês Para Titi E de sonora Pecúnia Para mim Seu cavaleiro E seu romeiro Para encaixotar Ambicionei Uma madeira Preclara E santa Tópsios Aconselhava O cedro Do Líbano Tão belo Que por ele Salomão Fez aliança Com Irã Rei de Tiro O jocundo Pote Porém Menos arqueológico Lembrou O honesto Pinho De Flandres Venzido Pelo patriarca De Jerusalém Eu diria a Titi Que os pregos Para o pregar Tinham pertencido A arca de Noé Que um ermitão Os achara Miraculosamente No monte Arará Que a ferragem Que neles deixara O lodo primitivo Dissolvida Em água benta Curava catarros Tramamos Estas coisas Consideráveis Cervejando No Sinai Durante Esta tarefada Semana O embrulho Da coroa De espinhos Permanecera Na cômoda Entre os dois Castiçais De vidro Foi só Na véspera De deixarmos Jerusalém Que o encaixotei Com carinho Forrei A madeira De chita azul Comprada Na via dolorosa Fiz fofo E doce O fundo Do caixote Com uma camada De algodão Mais branco Que a neve Do carmelo E coloquei Dentro O adorável Embrulho Sem o remexer Como Tópsios O arranjara No seu papel Pardo E no seu Nastro vermelho Porque estas Mesmas dobras Do papel Vincadas Em Jericó Este mesmo Nó Do nastro Atado Junto ao Jordão Teriam Para a senhora Dona Patrocínio Um insubstituível Sabor De devoção O esguio Tópsios Considerava Estes piedosos Aprestes Fumando Seu cachimbo De louça Ó Tópsios Que chelpas Tu me vai render E diga lá Amiguinho Diga lá Então acha Que eu posso Afirmar a Titi Que esta Coroa de espinhos Foi a mesma Que O doutíssimo O doutíssimo Homem Por entre o fumo Leve Soltou Uma solidíssima Máxima As relíquias Doutor Raposo Não valem Pela autenticidade Que possuem Mas pela fé Que inspiram Pode dizer A Titi Que foi a mesma Bendito Sejas Doutor Nessa tarde O erudito Homem Acompanhara Os túmulos Dos reis A comissão De escavações Eu parti só Para o Horto Das Oliveiras Porque não havia Em torno a Jerusalém Lugar de sombra Onde mais gratamente Em tardes serenas Gozasse Um pachorrento Cachimbo Saí pela porta De Santo Estevão Trotei Pela ponte Do Cedron Galguei O atalho Entre piteiras Até o murosinho Caiado E aldeão Que cerra O jardim De Getsemane Empurrei A portinha verde Pintada de fresco Com a sua aldraba De cobre E penetrei No pomar Onde Jesus Ajoelhou E gemeu Sob a folhagem Das oliveiras Ali vivem Ainda Essas árvores Santas Que ramalharam Embaladoramente Sobre a sua cabeça Fatigada do mundo São oito Negras Carcomidas Pela decrepitude Escoradas Com estacas De madeira Amodorradas Já esquecidas Dessa noite De Nizã Em que os anjos Voando sem rumor Espreitavam Através Dos seus ramos As desconsolações Humanas Do Filho De Deus Nos buracos Dos seus troncos Estão guardados Em xós E podões Nas pontas Dos galhos Raras Tênues folhinhas De um verde Sem seiva Tremem E mal vivem Como os sorrisos De um moribundo E em redor Que hortazinha Caridosamente regada Estrumada Com devoção Em canteiros Com sebes de alfena Verdejam Frescas alfaces As roazinhas areadas Não têm Uma folha murcha Que lhes macule O asseio De capela Rente aos muros Onde rebrilham Em nichos Doze apóstolos De louça Correm Alfobres De cebolinho E cenoura Fechados Por cheirosa Alfazema Por que não Floria aqui Em tempos De Jesus Tão suave Quintal Talvez A plácida Ordem Destes úteis Legumes Calmassem A tormenta Do seu coração Sentei-me De baixo Da mais velha Oliveira O frade Guardião Risonho Santo De barbas Sem fim Regava Com hábito Arregaçado Os seus vasos De rainúnculos A tarde caía Com um melancólico Esplendor E enchendo O cachimbo Eu sorria Aos meus pensamentos Sim Ao outro dia Deixaria Essa cinzenta cidade Que lá embaixo Se agachava Entre os seus Muros fúnebres Como viúva Que não quer Ser consolada Depois Uma manhã Cortando a vaga azul Avistaria A serra fresca De Sintra As gaivotas Da pátria Vinham dar-me O grito De boa acolhida Esvoaçando Em torno Aos mastros Lisboa Pouco a pouco Surgia Com as suas Brancas caliças A erva Nos seus telhados Indolente E doce Aos meus olhos Berrando Ó Titi Ó Titi Eu trepava As escadas De pedra Da nossa casa Em Santana E a Titi Com fios de baba No queixo Punha-se a tremer Diante da grande relíquia Que eu lhe oferecia Modesto Então Na presença De testemunhas Celestes De São Pedro De São Pedro De Nossa Senhora Do Patrocínio De São Casimiro E de São José Ela chamava-me Seu filho Seu herdeiro E ao outro dia Começava a amarelecer A definhar A gemer Ó delícia De leve Bem pregado E bem seguro Com tipóias Atrás Lá marchava Dona Patrocínio Para a sua cova Para os bichos Depois Quebrava-se O lacre do testamento Na sala dos damascos Onde eu preparara Para o tabelião justino Pastéis E vinho do porto Carregado De luto Amparado Ao mármore Da mesa Eu afogava Num lenço Amarfanhado O escandaloso Brilho Da minha face E de entre as folhas De papel selado Sentia Rolando Com um tinir De ouro Rolando Com um sussurro De searas Rolando Rolando Para mim Os contos De jegodinho Ó êxtase O santo Frade Pousara O regador E passeava Com o breviário Aberto Numa ruazinha De murta Que faria eu Na minha casa Em santana Apenas levassem A fete da velha Amortalhada Num hábito De nossa senhora Uma alta justiça Correr ao oratório Apagar as luzes Desfolhar os ramos Abandonar os santos À escuridão E ao bolor Sim Todo eu Raposo e liberal Necessitava Desforra De me ter prostrado Diante das suas figuras Pintadas Como um sorde Do sacrista De me ter recomendado A sua influência De calendário Como um escravo Crédulo Eu servira os santos Para servir a Titi Mas agora Inefável deleite Ela na sua cova Apodrecia Naqueles olhos Onde nunca escorreram Uma lágrima caridosa Fervilhavam Gulosamente Os vermes Sob aqueles Beiços Desfeitos Em lodo Surgiam enfim Sorrindo Os seus velhos Dentes furados Que jamais Tinham sorrido Os contos De gegodinho Eram meus E libertado Da escorosa Senhora Eu já não devia Aos seus santos Nem rezas Nem rosas Depois Cumprida esta obra De justiça Filosófica Corria a Paris As mulherinhas O bom frade Risonho Na sua barba De neve Bateu-me no ombro Chamou-me Seu filho Lembrou-me Que se fechava O santo orto E que lhe seria Grata a minha esmola Dele uma placa E recolhi Regalado a Jerusalém Devagar Pelo vale De Josafá Cantarolando Um fado meigo Ao outro dia De tarde Tocava o sino A novena Na igreja Da flagelação Quando a nossa Caravana se formou A porta do hotel Do Mediterrâneo Para partirmos De Jerusalém Os caixões Das relíquias Iam sobre o macho Entre os fardos O beduíno Mais encatarroado Abafara-se Num ignóbil Caxenê De sacristão Tópsios Montava outra égua Séria e pachorrenta E eu Que por alegria Puseram Uma rosa vermelha Ao peito Resmunguei Ao pisarmos Pela vez Derradeira A via dolorosa Fica-te Pô silga De Sião Já chegávamos A porta De Damasco Quando um grito Esbaforido O ressoou No alto da rua À esquina Do convento Dos avicínios Amigo pote Doutor Cavalheiros Um embrulho Esqueceu o embrulho Era o negro Do hotel Em cabelo Agitando um embrulho Que logo reconheci Pelo papel pardo E pelo nastro vermelho A camisinha De dormir Da Mary E recordei Que com efeito Ao emalar Eu não o vira No guarda-roupa No seu ninho De piúgas Desfalfado O servo contou Que depois de partirmos Esvarrendo o quarto Descobrir o embrulhinho Entre pó e aranhas De trás da cômoda Limpara-o carinhosamente E como fora sempre Seu afã Servir o fidalgo lusitano Abalara Mesmo sem a jaleca Basta Rosnei eu Seco e carrancudo Dei-lhe as moedas de cobre Que me atulhavam As algibeiras E pensava Como rogou ele Para trás da cômoda Talvez o negro Atabalhoado Que arrumando O tirara Do seu ninho De piúgas Pois antes Lá permanecesse Para sempre Entre o pó E as aranhas Porque em verdade Este pacote Era agora Audazmente Impertinente De certa Eu amava Mary A esperança Que em breve Na terra do Egito Seria apertado Pelos seus braços Gordinhos Ainda me fazia Espreguiçar Com langor Mas guardando Fielmente A sua imagem No coração Não necessitava Trazer perenemente A garupa A sua camisinha De dormir Em que direito Pois Corria esta Bretanha Atrás de mim Pelas ruas De Jerusalém Querendo instalar-se Violentamente Nas minhas malas E acompanhar-me A minha pátria Era essa ideia De pátria Que me torturava Enquanto nos afastávamos Das muralhas Da cidade santa Como poderia Eu jamais Penetrar Com este pacote Lúbrico Na casa eclesiástica Da tia patrocínio Constantemente A titi Se encafoava No meu quarto Munida De chaves falsas Áspera e ávida Rebuscando pelos cantos Nas minhas cartas E nas minhas ceroulas Que cólera Esverdearia Se numa noite De pesquisas Ela encontrasse Estas rendas Babujadas Pelos meus lábios Fedendo a pecado Com a oferta Em letra cursiva Ao meu portuguesinho Valente Se soubesse Que nesta santa viagem Te tinhas metido Com saias Escorraçava-te Como um cão Assim o dissera a titi Em vésperas Da minha romagem Diante da magistratura E da igreja Iria eu Iria eu Pelo luxo sentimental De conservar A relíquia De uma luveira Perder a amizade Da velha Que tão caramente Conquistara Com terços Pingos D'água benta E humilhações Da razão liberal Jamais E se não afoguei Logo o embrulho funesto Na água de um charco Ao atravessarmos As choças De colonié Foi para não revelar Ao penetrante Tópsios As covardias Do meu coração Mas decidi Que mal penetrássemos Com a noite Nas montanhas De Judá Retardaria O passo a égua E longe Dos óculos Do historiador Longe Das solicitudes De pote Arrojaria Um barranco A terrível camisa Da Mary Evidência Do meu pecado E dano Da minha fortuna E que bem depressa Os dentes Dos chacais Arrasgassem Bem depressa Os chuveiros Do senhor A apodrecessem Já passarmos O túmulo De Samuel Por trás Dos rochedos De Emmaus Já para sempre Jerusalém Desapareceram Os meus olhos Quando a égua De Tópsios Avistando uma fonte Num vale cavado Junto à estrada Deixou a caravana Deixou o dever E trotou Para a água Com impudência Com a lacridade Estaquei indignado Puxe-lhe a rédea Doutor Olha que descaro De égua Ainda agora bebeu Não lhe ceda Puxe mais Não lhe toque Homem Mas Debalde O filósofo Com os cotovelos Saídos As pernas As pernas esticadas Lhe repuxavam Abridões e clinas A cavalgadura Abalou Com o filósofo Corri também A fonte Para não abandonar Naquele ermo O precioso homem Era um fio De água turva Escorrendo Duma quelha Sobre um tanque Escavado na rocha Ao pé Branquejava Já partida A grande carcaça De um dromedário Os ramos Duma mimosa Ali solitária Tinham sido queimados Por um fogo De caravana Longe Na espinha escarnada Duma colina Um pastor Negro No céu opalino Ia caminhando Devagar Entre suas ovelhas Com a lança Pousada ao ombro E na sombria Mudez de tudo A fonte chorava Aquela quebrada Era tão deserta Que me lembrou Deixar ali A desfazer-se Como a ossada Do dromedário O embrulhinho Da Mary A égua do historiador Beberava com pachorra E eu procurava Aqui Além Um barranco Um charco Quando me pareceu Que junto da fonte E misturado Ao pranto dela Corria também Um pranto humano Torniei um penedo Que avançava Soberbamente Como a proa De uma galera E descobri Agachada E refugiada Entre as pedras E os cardos Uma mulher Que chorava Com uma criancinha No regaço Os seus cabelos Crespos Espalhavam-se Pelos ombros E pelos braços Que os trapos Negros Mal cobriam E sobre o filho Que dormia No calor do colo O seu choro Corria Mais contínuo Mais triste Que o da fonte E como se não Devesse Findar Jamais Gritei Pelo jocum Do pote Quando ele trotou Para nós Agarrando a coronha Prateada Da sua pistola Supliquei Que perguntasse A mulher A causa Dessas longas lágrimas Mas ela Parecia Entontecida Pela miséria Falou Surdamente De um casebre Queimado De cavaleiros Turcos Que tinham passado Do leite Que lhe secava Depois Apertou A criança Contra a face E sufocada Sob os cabelos Esguedelhados Recomeçou A chorar O festivo Pote Deu-lhe Uma moeda De prata Tópsios Tomou Para sua Severa Conferência Sobre a Judéia Muçulmana Um apontamento Daquele Infortúnio E eu Como ouvido Procurava Analgiber O meu cobre Quando me Recordei Que o dera Num punhado Ao negro Do hotel Do Mediterrâneo Mas tive Uma última Inspiração Atirei-lhe O perigoso Embrulho Da camisinha Da Mary E a meu pedido O risonho Pote Explicou A desventurada Que qualquer Das pecadoras Que habitam Junto a torre De Davi A gorda Fatimé Ou Palmira Samaritana Lhe daria Duas piastras Douro Por esse vestido De luxo De amor E de civilização Trotamos Para a estrada Atrás de nós A mulher Lançava-nos Por entre soluços E beijos Ao filho Todas as bênçãos Do seu coração E a nossa caravana Retomou a marcha Enquanto o arrieiro Adiante Escarranchado Sobre as bagagens Cantava A estrela de Vênus Que se erguera Esse canto da Síria Áspero Alongado E dolente Em que se fala De amor De Alá De uma batalha Com lanças E dos rosais De Damasco Fim da Sessão 20 Sessão 21 De A Relíquia De Essa de Queiroz Esta gravação LibriVox Está em domínio público A Relíquia De Essa de Queiroz Capítulo 4 Parte 3 Ao apearmos De manhã No hotel De Josafá Na vetusta Jafa Prodigiosa Foi a minha Surpresa Vendo Pensativamente Sentado No pátio Com um bojudo Turbante branco O mofino Ao pedrinha Fiz-lhe ranger Os ossos Num abraço Voraz E quando Tópsios E o jocundo Pote partiram Debaixo Do guarda-sol De paninho A colher Novas Do paquete Que nos devia Levar A terra Do Egito Ao pedrinha Contou-me A sua história Escovando Meu albornoz Fora Por tristeza Que deixara A Alexandriazinha O hotel Das pirâmides As maletas Carregadas Tinham já Saturado A sua alma De um tédio Insondável E o nosso embarque No caimão Para Jerusalém Dera-lhe a saudade Dos mares Das cidades Cheias de história Das multidões Desconhecidas Um judeu De Quechã Que ia fundar Uma estalagem Em Bagdá Com bilhar Aliciara-o Para marcador E ele Metendo num saco As piastras Juntas Nas amarguras Do Egito Ia tentar Essa aventura Do progresso Junto às águas Lentas do Eufrates Na terra De Babilônia Mas Cansado De acarretar Dos alheios Buscava primeiro Jerusalém Insensivelmente Levado talvez Pelo espírito Como o apóstolo Para descansar Com as mãos Quietas A uma esquina Da via dolorosa E o cavaleiro Recebeu Alguns jornais Da nossa Lisboa Gostava de saber Como vai por lá Rapaziada Enquanto ele assim Balbuciava Triste E com o turbante A banda Eu revia Risonhamente A terra quente Do Egito A rua clara Das duas irmãs A capelinha Entre plátanos As papoilas Do chapéu Da Mary Mais agudo Me picava outra vez O desejo Da minha loira Louveira Que doce grito De paixão Nos seus beiços Gordinhos Quando uma tarde Queimado Pelo sol da Síria E mais forte Eu surgisse Diante do seu balcão Espantando O gato branco E a camisinha Bem Contaria que uma noite Junto de uma fonte Matinha um roubado Cavaleiros turcos Com lanças Dize lá o pedrinha Tem lá visto A maricoquinhas Que tal está Hein E chonchudinha Ele baixou O rosto murcho Onde um estranho rubor Lhe avivara duas rosas Já não está Foi para Tebas Para Tebas Onde há umas ruínas Mas isso é no Alto Egito Isso é em cascos de nube Ora essa Que foi ela lá fazer Além dar as vistas Murmurou ao pedrinha Com desolação Além dar as vistas Só compreendi Quando Patrício Me contou Que a ingrata Rosa de York Adorno de Alexandria Fora levada Por um italiano De cabelos compridos Que ia a Tebas Fotografar as ruínas Desses palácios Onde viviam Face a face Ramiséis Rei dos homens E a non Rei dos deuses E maricoquinha Ia amenizar as vistas Aparecendo nelas A sombra austera Dos granitos sacerdotais Com a graça moderna Do seu guardassolinho Fechado E do seu chapéu De papoilas Que descarada Gritei eu varado Então com o italiano E gostando dele Ou só negócio Hein? Gostando? Babadinha Balbuciou ao pedrinha E com um suspiro Escarra verdade A maricoquinhas A maricoquinhas, hein? Também petiscaste? A minha face Barbuda Chamejava Mas a pedrinha Era meridional Das nossas terras Paureiras Da vanglória E do vinho O medo Cedeu à vaidade E revirando para mim O bugalho branco Do olho Também petisquei Sacudilhe o braço Para longe Cheio de furor E de nojo Também aquela Com aquele Oh, a terra A terra Que é ela Senão um montão De coisas podres Rolando pelos céus Com basófias de astro Dize lá, ó pedrinha Dize lá Também te deu uma camisa A mim? Um chambrezinho Também a ele Roupa branca Ria acerbamente Com as mãos Nas ilhargas E ouve lá Também te chamava Seu portuguesinho valente Como eu servia Com turcos Chamava-me Seu moirozinho Catita Ia rebolar-me No divã Rasgá-lo Com as unhas Rir sempre Num desesperado Desprezo De tudo Mas Tópsios E o risonho Pote Apareceram Alvoroçados Então? Sim Chegara de esmirna Um paquete Que levantava Nessa tarde Ferro pro Egito E que era O nosso Dileto Caimão Ainda bem Gritei Atirando patadas Ao ladrilho Ainda bem Que estava Farto do Oriente Irra Que não apanhei Aqui Se não Sualheiras Traições Sonhos Medonhos E botas Pelos quadris Estava Farto Assim Eu bramava Sanhudo Mas nessa tarde Na praia Diante da barcaça negra Que nos devia levar Ao caimão Entrou-me na alma Uma longa saudade Da Palestina E das nossas tendas Erguidas Sob o esplendor Das estrelas E da caravana Marchando e cantando Por entre as ruínas De nomes sonoros O lábio Que nos atirava E nos atirava beijos Com as grossas botas Metidas n'água E já no caimão Debruçado Na murada Ainda o avistei Imóvel Sobre as pedras Do mole Segurando com as mãos Contra a brisa salgada O seu vasto Turbante branco Desventuroso Alpedrinha Só eu Em verdade Compreendi A tua grandeza Tu eras O derradeiro Lusíada Da raça Dos albuquerques Dos castros Dos varões Fortes Que iam Nas armadas À Índia A mesma Sede divina Do desconhecido Te levara Como eles Para essa terra De oriente Donde sobem Ao céu Os astros Que espalham A luz E os deuses Que ensinam A lei Somente Não tendo já Como os velhos Lusíadas Crenças heróicas Concebendo Empresas heróicas Tu não vais Como eles Com um grande Rosário E com uma grande Espada Impor a gentes Estranhas O teu rei E o teu Deus Já não tens Deus por quem Se combata Ao pedrinha Nem rei Por quem Se navegue Ao pedrinha Por isso Entre os povos Do oriente Te gastas Nas ocupações Únicas Que comportam A fé O ideal O valor Dos modernos Lusíadas Descansar Encostado Às esquinas Ou tristemente Carregar Fardos Alheios As rodas Do caimão Bateram A água Tópsios Ergueu Seu boné De seda E gravemente Gritou Para o lado De jafa Que escurecia Na palidez Da tarde Sobre os seus Tristes rochedos Entre os seus Pomares Verde e negros Adeus Adeus Para sempre Terra da Palestina Eu acenei Eu acerei também Com capacete Adeusinho Adeusinho Coisas de religião Afastava-me Devagar Da amurada Quando roçou Por mim A longa Capa de lustrina Duma religiosa E dentre a sombra Pudica do capuz Que se voltou De leve Um fulgor De olhos negros Procurou As minhas Barbas potentes Ó maravilha Era a mesma Santa irmã Que levara Nos seus Castos joelhos Através Destas águas Da escritura A camisa Imunda Da Mary Era a mesma Por que Colocava novamente O destino Junto a mim No esteito Tombadilho Do caimão Este lírio De capela Ainda fechado E já murcho Quem sabe Talvez Porque ao calor Do meu desejo Ele reverdecesse Desse flor E não ficasse Para sempre Estéreo E inútil Tombado Aos pés Do cadáver De um deus E não vim agora Guardada Pela outra religiosa Rechonchuda E de luneta A sorte Abandonava-ma Indefesa Como a pombinha No ermo Rompeu-me Então na alma A fulgurante esperança De um amor De monja Mais forte Que o medo De deus Tão seio Maguado Pela estamenha De penitência Caindo Todo a tremer E vencido Entre os meus Braços valentes Decidi segredar-lhe Logo ali Oh minha irmãzinha Estou todo Lamecha Por si E inflamado Torcendo os bigodes Caminhei Para a doce Religiosa Que se refugiara Num banco Passando os dedos Pálidos Pelas contas Do seu rosário Mas bruscamente O tabuado Do caimão Fugiu Sob meus pés Ovantes Estaquei Enfiado Oh miséria Humilhação Era a vaga Injoadora Corri à borda Sujei Imundamente O azul Do mar de tiro Depois Rolei Para o beliche E só Ergui do travesseiro A face mortal Quando senti As correntes Do caimão Mergulharem Nas calmas águas Onde outrora Fugindo de ácio Caíram à pressa As âncoras Douradas Das galeras De cleópatra E outra vez Estremunhado E esguedelhado Te avistei Terra baixa Do Egito Quente Da cor De um leão Em torno Aos finos Minaretes Voavam As pombas Serenas O langue Do palácio Dormia À beira Da água Entre palmeiras Tópsios Sobraçava A minha chapeleira Serrasinando Coisas Doutíssimas Sobre o antigo farol E a pálida Religiosa Já deixara O caimão Pomba do ermo Escapada Ao milhafre Porque o milhafre No seu voo Fechara a asa Sordidamente Enjoado Nessa mesma tarde No hotel Das pirâmides Soube Com júbilo Que um vapor De gado É o Cid Campeador Partia de madrugada Para as terras Benditas De Portugal Na caleche De riscadinho Só com O douto Tópsios Dei o derradeiro Passeio Nas sombras Olorosas Do mamudier E passei A curta noite Numa rua Deleitosa Ó meus concidadãos E de lá Se apeteceis Conhecer Os deleites Ásperos Do oriente Os bicos Os bicos De gás Sem globo Assobiam Largamente Torcidos Ao vento As casas Baixas De pau São apenas Fechadas Por uma cortina Branca Atravessada De claridade Tudo cheira De manhã De manhã O fiel Idouto Tópsios Veio De galochas Acompanhar-me Ao barracão Da alfândega Enlacei-o Longamente Nos braços Trêmulos Adeus Companheiro Adeus Escreva Campo de Santana Quarenta e Sete Ele murmurou Estreitado Comigo Aqueles Trinta mil Réis Lá mandarei Apertei-o Generosamente Para abafar Essa explicação De pecúnia Depois Já com a bota Na proa Do bote Que me é Levar Ao Cid Campeador Então Posso dizer A Titi Que a coroazinha De espinhos É a mesma Ele ergueu As mãos Solene Como um pontífice Do saber Pode dizer-lhe Em meu nome Que foi a mesmíssima Espinho Por espinho Baixou o bico De cegonho Ornado Dóculos E beijamo-nos Na face Como dois irmãos Os negros Remaram Eu levava Pousado Sobre os joelhos O caixote Da suprema relíquia Mas quando Meu bote A vela Fendia água azul Passou rente Doutro bote Lento Levado a remos Para o lado Do palácio Que dormia Entre palmeiras E num relance Vi o hábito negro O capuz Decido Um largo Sequioso olhar Pela vez Da erradeira Procurou As minhas barbas De pé Ainda gritei Ó filhinha Ó bagana Mas já o vento Me levara Ela No seu bote Sumia a face Contrita E sobre o delicado Peito Que ousara arfar De certo A cruz Pesou mais forte Ciumenta E de ferro Fiquei mono Quem sabe Era aquele Talvez Em toda A vasta terra O único coração Em que o meu Poderia repousar Como num Asilo seguro Mas que Ela era só monja Eu só sobrinho Ela ia Para o seu Deus Eu ia Para a minha tia E quando nestas águas Os nossos peitos Se cruzavam E sentindo a sua Concordância Batiam mudamente Um para o outro O meu barco Corria Com vela alegre Procidente E o barco Que a levava Lento e negro Ia a remos Para o oriente Desencontro contínuo Das almas Congêneres Neste mundo De eterno esforço E de eterna Imperfeição Fim do capítulo 4 Seção 22 De A Relíquia De Essa de Queiroz Esta gravação LibriVox Está em domínio público A Relíquia De Essa de Queiroz Capítulo 5 Parte 1 Duas semanas depois Rolando Na tipóia Do pingalho Pelo campo De Santana Com a portinhola Entreaberta E a bota Estendida Para o estribo Avistei Entre as árvores Sem folhas O portão negro Da casa da titi E dentro Desse duro Calhambeque Eu resplandecia Mais que um Gordo César Coroado De folhagens De ouro Sobre o seu Vasto carro Voltando De domar Povos e deuses Era de certo Em mim O deleite De rever Sob aquele céu De janeiro Tão azul E tão fino A minha Lisboa Com as suas Quietas ruas Cor de caliça Suja E aqui e além As tabunhas Verdes Decidas nas janelas Como pálpebras Pesadas De langor E de sono Mas era Sobretudo A certeza Da gloriosa mudança Que se fizera Na minha Fortuna doméstica E na minha Influência social Até aí Que fora eu Em casa Da senhora Dona Patrocínio O menino Teodorico Que apesar Da sua carta De doutor E das suas Barbas De raposão Não podia mandar Selar a égua Para ir espontar O cabelo A baixa Sem implorar Licença a Titi E agora O nosso Doutor Teodorico Que ganhara No contato santo Com os lugares Do evangelho Uma autoridade Quase pontifical Que fora eu Até aí No chiado Entre os meus Concidadãos O raposito Que tinha um cavalo E agora O grande raposo Que peregrinara Poeticamente Na terra santa Como Chateaubriand E que pelas Remotas estalagens Em que pousara Pelas roliças Circassianas Que beijocara Podia parolar Com superioridade Na sociedade De geografia Ou em casa Da benta Bixigosa O pingalho Estacou As pilecas Saltei Com o caixote Da relíquia Estreitado Ao coração E ao fundo Do pátio triste Lajeado De pedrinha Vi A senhora Dona Patrocínio Das neves Vestida De sedas Negras Tocada De rendas Negras Arreganhando No carão Lívido Sob os óculos Defumados As dentuças Risonhas Pra mim Ó titi Ó menino Larguei o caixote Santo Caí no seu peito Seco E o cheirinho Que vinha dela A rapé A capela E a formiga Era como a alma Esparça Das coisas domésticas Que me envolvia Pra me fazer Reentrar Na piedosa Rotina Do lar Ai filho Que queimadinho Que vens Titi Trago-lhe Muitas saudades Do senhor Dá-na todas Dá-na todas Retendo-me Singido A dura tábua Do seu peito Roçou Os beiços Frios Pelas minhas Barbas Tão Respeitosamente Como se fossem As barbas De pau Da imagem De São Teodorico Ao lado A Vicência Limpava o olho Com a ponta Do avental novo O pingalho Descarregara Minha mala De couro Então Erguendo O precioso Caixote De pinho De flandres Benzido Murmurei Com uma modéstia Cheia De unção Aqui está Ela Titim Aqui está Ela Aqui a tem A ilha Dou A sua Divina relíquia Que pertenceu Ao senhor As emaciadas Lívidas mãos Da hedionda Senhora Tremeram Ao tocar Aquelas tábuas Que continham O princípio Miraculoso Da sua saúde E o amparo Das suas aflições Muda Tesa Estreitando Sofregamente O caixote Galgou Os degraus De pedra Atravessou A sala De nossa senhora Das sete dores Enfiou Para o oratório Eu atrás Magnífico De capacete E arrosnando Ora vivam Ora vivam A cozinheira A desdentada Eusébia Que se curvavam No corredor Como a passagem Do Santíssimo Depois No oratório Diante do altar Juncado de camélias Brancas Fui perfeito Não ajoelhei Não me persignei De longe Com dois dedos Fiz ao Jesus de ouro Pregado na sua cruz Um aceno familiar E atirei-lhe Um olhar Muito risonho E muito fino Como um velho amigo Com quem se tem Defeito Acudi sacudindo os joelhos Logo se verá A noite Que se desencaixotam As relíquias Foi o que me recomendou Patriarca de Jerusalém Em todo caso Acenda a titima As quatro luzes Que até a madeirinha É santa Acendeu-as Submissa Colocou com beato cuidado O caixote Sobre o altar Depois De um beijo Estil reado e longo Estendeu-lhe por cima Uma esplêndida Toalha de rendas Eu então Episcopalmente Tracei sobre a toalha Com dois dedos Uma benção em cruz Ela esperava Com os óculos negros Postos em mim Embaciados De ternura E agora, filho Agora Agora o jantarinho, titi Que tenho a tripa A tinir A senhora Dona Patrocínio Logo apanhando as saias Correu a apressar A vicência Eu Fui desafivelar A maleta Para o meu quarto Que a titi Esteirara de novo As cortinas de caça Tufavam Tesas de gomo Um ramo de violetas Perfumava a cômoda Longas horas Nos detivemos A mesa Onde a travessa De arroz doce Ostentava as minhas Iniciais Debaixo de um coração E de uma cruz Desenhadas a canela Pela titi E inesgotavelmente Narrei a minha Santa jornada Disse os devotos Dias do Egito Passados a beijar Uma por uma As pegadas Que lá deixara A santa família Na sua fuga Disse o desembarque Em Jafa Com meu amigo Tópsios Um sábio alemão Doutor em teologia E a deliciosa missa Que lá saborearmos Disse as colinas De Judá Cobertas de présepes Onde eu Com a minha égua Pela rédea Ia ajoelhar Transmitindo as imagens E as custódias Os recados Da tia Patrocínio Disse Jerusalém Pedra a pedra E a titi Sem comer Apertando as mãos Suspirava Com um devotíssimo Pasmo Ai que santo Ai que santo Ouvir estas coisas Jesus Até dá uns gostinhos Por dentro Eu sorria Eu sorria humilde Enfim De santo antão Filho Nosso senhor Jesus Não ficou descontente Comigo Murmurava eu Estendendo a colher Para o doce De marmello E todos os meus Movimentos Até o lamber Da cauda Os contemplava A odiosa senhora Venerandamente Como preciosas Ações De santidade Depois com um suspiro E outra coisa Filho Trazes de lá Algumas orações Das boas Das que te ensinassem Por lá Os patriarcas Os fradezinhos Trago-as de chupeta Titi E numerosas Copiadas Das carteiras Dos santos Eficazes Para todos Os achaques Tinhas Para as tosses Para quando os gavetões Das cômodas emperram Para vésperas De loteria E terás alguma Para cãibras Que às vezes De noite Filho Trago uma Que não fale Em cãibras Deu-me um monge Meu amigo A quem costuma Parecer o menino Jesus Disse E acendi Um cigarro Nunca eu ousara Fumar diante Da titi Ela detestara Sempre o tabaco Mais que nenhuma Outra emanação Do pecado Mas agora Arrastou gulosamente Sua cadeira Para mim Como para um Milagroso cofre Repleto Dessas rezas Que dominam A hostilidade Das coisas Vencem Toda a enfermidade Eternizam As velhas Sobre a terra As de madar Filho É uma caridade Que fazes Ó titi Ora essa Todas E diga Diga lá Como vai a titi Dos seus padecimentos Ela deu um Ai De infinito Desalento E a mal E a mal Cada dia Se sentia mais fraca Como se se fosse A desfazer Enfim Já não morria Sem aquele gostinho De me ter mandado A Jerusalém Visitar o senhor E esperava E esperava Que ele O levasse em conta E as despesas Que fizera E o que lhe custara A separação Mas ia mal Ia mal Eu desviara a face A esconder o vivo E escandaloso Lampejo de júbilo Que a iluminara Depois animeia Com generosidade Que podia titi Recear Não tinha ela agora Para se apegar Vencer as leis Da decomposição natural Aquela relíquia De nosso senhor E outra coisa titi Os amiguinhos Como vão Ela anunciou-me A desconsoladora nova O melhor E mais grato O delicioso Casimiro Recolhera a cama Do domingo Com as perninhas Inchadas Os doutores Afirmavam Que era uma Anasarca Ela desconfiava Duma praga Que lhe rogaram Galego Seja como for O santinho Lá está Tem-me feito Uma falta Uma falta Ai filho Nem tu imaginas O que me tem valido É o sobrinho O padre Negrão O Negrão? Murmurei estranho ao nome Ah, eu não conhecia Padre Negrão Vivia ao pé de Torres Nunca vinha a Lisboa Que lhe fazia nojo Com tanta relaxação Só por ela E para ajudar Nos seus negócios É que o santinho Condescender em deixar A sua aldeia E tão delicado Tão serviçal Ai, era uma perfeição Tem-me feito Uma virtude Que nem calculas Filho Só que ele tem Rezado por ti Para que Deus Te protegesse Nessas terras De turcos Desmunguei com autoridade Lá em Jerusalém Sim, vencera Sim, vencera E aos apóstolos E aos apóstolos E a toda a Santa Madre Igreja Cravavam-se Pois é verdade Aqui tem a titi A maleta Que lá andou Por Jerusalém Aqui está Bem aberta Para todo mundo Ver que é a mala De um homem De religião Que é o que dizia O meu amigo Alemão Pessoa que sabia Tudo Lá isso Raposo Meu santinho Quando numa viagem Se pecou E se fizeram relaxações E se andou Atrás de saias Trazem-se sempre Provas na mala Por mais que se escondam Que se deitem fora Sempre lá esquece Coisa que cheira Pecado Assim O disse muitas vezes Até uma ocasião Diante de um patriarca E o patriarca A provou Por isso Eu cá É malinha aberta Sem receio Pode-se esquadrinhar Pode-se cheirar A que cheira É a religião Olhe, titi Olhe Aqui estão as cerolinhas E as piuguinhas Isso não pode deixar de ser Qualquer pecado andar nu Mas o resto Tudo santo O meu rosário O livrinho de missa Os bentinhos Tudo do melhor Tudo do santo sepulcro Tens ali uns embrulhos Rosnou a asquerosa senhora Estendendo um grande Dedo descarnado Abriu-os logo Com a lacridade Eram dois frascos Lacrados D'água do Jordão E muito sério Muito digno Fiquei diante da senhora Dona Patrocínio Com uma garrafinha Do líquido divino Na palma de cada mão Então ela Com os óculos De novo embaciados Beijou Penitentemente Os frascos Uma pouca Da baba Do beijo Escorreu nas minhas unhas Depois a porta Suspirando Já rendida Olha, filho Até estou a tremer E é destes gostinhos Todos Saiu Eu fiquei coçando o queixo Sim Ainda havia uma circunstância Que me escorraçaria Do testamento da Titi Seria aparecer Adiante dela Material e tangível Uma evidência Das minhas relaxações Mas como surgiria ela Jamais Neste lógico universo Todas as passadas Fragilidades Da minha carne Eram como os fumos Esparços Duma fogueira apagada Que nenhum esforço Pode novamente Condensar E o meu derradeiro pecado Saboreado tão longe No velho Egito Como chegaria jamais A notícia da Titi Nenhuma combinação humana Lograria trazer Ao campo de Santana As duas únicas Testemunhas dele Uma luveira Ocupada agora A encostar as papoilas Do seu chapéu Aos granitos De ramisséis Em Tebas E um doutor Encafuado Numa rua escolástica À sombra Duma vetusta Universidade Da Alemanha Escarafunchando O cisco histórico Dos Herodes E a não ser Essa flor de deboche E essa coluna De ciência Ninguém mais Na terra Conhecia Os meus compados Delírios Na cidade amorosa Dos Lágidas Demais O terrível documento Da minha junção Com a sorte Da Mary A camisa de dormir Aromatizada de violeta Lá cobria agora Em Sião Uma lânguida cinta De circassiana Ou os seios Cor de bronze Duma núbia De Coscoro A comprometedora Oferta Ao meu portuguesinho Valente Fora despregada Queimada No braseiro Já as rendas Se iriam esgarçando No serviço Forte do amor E rota Suja Gasta Ela bem depressa Seria arremessada Ao lixo secular De Jerusalém Sim Nada se poderia Interpor Entre a minha Justa sofreguidão E a bolsa Verde Da titi Nada A não ser A carne Mesma Da velha A sua Carcaça Rangente Habitada Por uma Teimosa Chama Vital Que se não Quisesse Extinguir Ó Fado Horrível Se a titi Obstinada Renitente Vivesse ainda Quando abrissem Os cravos Do outro ano E então Não me contive Atirei a alma Para as alturas Gritei Desesperadamente Em toda a ânsia Do meu desejo Ó Santa Virgem Maria Faze que ela Arrebente De pressa Nesse momento Soou a grossa Sineta do pátio E foi-me grato Reconhecer Depois da longa Separação As duas Badaladas Curtas e tímidas Do nosso Modesto Justino Mais grato Ainda sentir Logo após O repique Majestoso Do doutor Margaride Imediatamente A titi Escancarou A porta Do meu quarto Numa penosa Atarantação Teodorico Filho Ouve Tem-me estado a lembrar Parece-me Que para destapar a relíquia É melhor esperar Até que se vão logo embora O Justino e o Margaride Ai Eu sou muito amiga deles São pessoas de muita virtude Mas acho que para uma cerimônia destas É melhor que estejam só pessoas na igreja Ela Pela sua devoção Considerava-se pessoa da igreja Eu Pela minha jornada Era quase pessoa do céu Não Titi O patriarca de Jerusalém Recomendou-me que fosse diante de todos os amigos da casa Na capela Com velas É mais eficaz E olha Diga a Vicência Que me venha buscar as botas para limpar Ai Eu lhe as dou São estas Estão sujinhas Estão Já cá te vem Filho Já cá te vem E a senhora dona patrocínio das neves Agarrou as botas E a senhora dona patrocínio das neves Levou as botas Ah Estava mudada Estava bem mudada E ao espelho Cravando no setim da gravata Uma cruz de coral de malta Eu pensava que desde esse dia Ia reinar ali No campo de Santana De cima da minha santidade E que para apressar a obra lenta da morte Talvez viesse a espancar aquela velha Foi-me doce Ao penetrar na sala Encontrar os diletos amigos Com casacos sérios De pé Alargando para mim Os braços extremosos A titipa ousava no sofá Tesa Desvanecida Com setinhos de festa E com joias E ao lado Um padre muito magro Vergava a espinha Com os dedos enclavinhados no peito Mostrando numa face chupada Dentes afiados e famintos Era o negrão Dei-lhe dois dedos secamente Estimo vê-lo por cá Grandíssima honra Para este seu servo Siciou ele Puxando os meus dedos Para o coração E Mais vergado Dorso serviu Correu a erguer o abajur Do candeeiro Para que a luz me banhasse E se pudesse ver Na madureza do meu semblante A eficácia Da minha peregrinação Padre Pinheiro Decidiu Com um sorriso De doente Mais magro Justino hesitou Fez estalar os dedos Mais queimado E o Margaride Carinhosamente Mais homem O onduloso Padre Negrão Revirou-se Arqueado Para Titi Como para um sacramento Entre os seus molhos De luzes E com tudo De inspirar respeito Inteiramente digno De ser o sobrinho Da virtuosíssima Dona Patrocínio No entanto Em torno Tumultuavam As curiosidades Amigas E a saudinha Então Jerusalém Que tal As comidas Mas a Titi Bateu Com leque No joelho Num receio Que tão familiar Alvoroço Importunasse São Theodorico E o negrão Acudiu Com um zelo Meliflo Método Meus senhores Método Assim Todos a um Não se goza É melhor Deixar-nos Falar O nosso Interessante Theodorico Detestei Aquele Nosso Odiei Aquele Padre Por que Corria Tanto Mel No seu Falar Por que Se privilegiava Ele no Sofá Roçando A sorde Da joalheira Da calça Pelos Castos Setinhos Da Titi Mas o Doutor Margaride Abrindo A caixa De rapé Concordou Que o Método Seria Mais Profícuo Aqui Nos sentamos Todos Fazemos Roda E o Nosso Theodorico Conta Por ordem Todas As Maravilhas Que Viu Os Galgado Negrão Com Uma Escandalosa Privança Correu Dentro A colher Um copo De água E açúcar Para me Lubrificar As vias Estendi O lenço Sobre o Joelho Tossi E comecei A esboçar A soberba Jornada Disse o Luxo Do Málaga Gibraltário Seu morro Encarapuçado De nuvens A abundância Das mesas Redondas Com pudins E águas Gasosas Tudo A grande A francesa Suspirou Padre Pinheiro Com um brilho De gula No olho Amortecido Mas naturalmente Tudo muito Indigesto Eu lhe digo Padre Pinheiro Sim, tudo A grande Tudo A francesa Mas coisas Saudáveis Que não esquentavam Os intestinos Belo Rosbife Belo Carneiro Que não valiam De certo Seu franguinho De cabidela Excelentíssima Senhora Atalhou Untuosamente O negrão Junto do Ombro Agudo Da titi Execrei Aquele padre E remexendo A água Com açúcar Decidi Em meu espírito Que mal Eu começasse A governar Ferreamente O campo De Santana Não mais A cabidela Da minha família Escorregaria Na guela Aduladora Daquele Servo De Deus No entanto O bom Justino Repuxando O colarinho Sorria Para mim Embevecido E como Passava eu As noites Em Alexandria Havia uma Assembleia Onde Esparecesse Conhecia Eu Alguma família Considerada Com quem Tomasse Uma chávena De chá Eu lhe digo Justino Conhecia Mas a falar A verdade Tinha repugnância Em frequentar Casas De turcos Sempre Há gente Que não Acredita Se não Em mafomar Olhe Sabe o que Fazia a noite Depois 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 De jantar Ia a uma Igrejinha Cada Nossa Bela Religião Sem Estrangeirices Onde Havia Sempre Um Santíssimo De Apetite Fazia As minhas Devoções Depois Ia me Encontrar Com Alemão Meu amigo Lente Numa Grande Praça Que dizem lá Os de Alexandria Que é muito Melhor Que o Rocio Maior E mais Abrutada Talvez Seja Mas Não Esta A lindeza Do Nosso Rocio O Ladrilhinho As Árvores Estátua Teatro Enfim Para meu Gosto E para o Regalinho De Verão Prefiro Rocio E Laudice Aos Turcos E Fica-lhe Bem Ter Levantado Assim As Coisas Portuguesas Observou Doutor Margaride Contente Rufando Na Tabaqueira Direi Mais É Ato De Patriota Nem Doutra Maneira Procediam Os Gamas E Os Albuquerques Pois É Verdade Ia Me Encontrar Com Iamos Tomar Um Café Que Lá Isso Sim Lá Café Fazem Nos Turcos Que É Uma Perfeição Bom Cafézinho Hein Acudiu Padre Pinheiro Chegando A Cadeira Para mim Com Interesse Sôfrico E Forte Forte Bom Aroma Sim Padre Pinheiro De Consolar Pois Tomávamos O Nosso Cafézinho Depois Vínhamos Pro Hotel E Aí No Quarto Com Os Santos Evangelhos Punhamos A Estudar Todos Aqueles Divinos Lugares Na Judéia Onde Tínhamos De Rezar E Como Alemão Era Lente E Sabia Tudo Eu Era Instruir Me Instruir Me Até Ele Às Vezes Dizia Você Raposo Com Estas Noitadas Vai Daqui Um Chavão E Lá Isso Que É De Coisas Santas E De Cristo Sei Tudo Pois Senhores Assim Passávamos A Luz Do Candeeiro Declarou Sorrindo Para Titi O Estimável Doutor Margaride Ah Isso Fez-lhe Muita Virtude Suspirava Horrendo A Senhora Foi Como Se Subisse Um Bocadinho Ao Céu Até O Que Ele Diz Cheira Bem Cheira Santo Modestissimamente Baixei A Pálpebra Lenta Mas Negrão Com Sinuosa Perfídea Notou Que Mais Proveitoso Seria E De Maior Unção Repassaria As Almas Escutar Coisas De Festas De Milagres De Penitências Estou Seguindo Meu Itinerário Sr. Padre Negrão Repliquei Asperamente Como Fez Chateaubriand Como Fazem Todos Os Famosos Autores Confirmou Margaride Aprovando E Foi Com Os Olhos Nele Como No Mais Douto Que O Disse A Partida De Alexandria Uma Tarde De Tormenta O Tocante Momento Em Que Uma Santa Irmã Da Caridade Que Estivera Já Em Lisboa E Que Ouvira Falar Da Virtude Da Titi Me Salvara Das Águas Salgadas No Embrulho Em Que Eu Trazia Terra Do Egito Da Que Pisara A Santa Família A Nossa Chegada A Jafa Que Por Um Prodígio Apenas Eu Subira Ao Tombadilho De Chapéu Alto Pensando Na Titi Se Coroara Ora Essa Doutor Margaride Tínhamos Um Grande Latinista O Padre Pote Remolhei O Lábio E Disse As Emoções Da Gloriosa Noite Em Que Acampáramos Junto A Ramlé Com A Lua No Céu Aluminando Coisas Da Religião Beduínos Velando De Lança Ao Ombro Em Redor Leões A Rugir Que Cena Bradou Doutor Margaride Erguendo Se Arrebatadamente Que Enorme Cena Não Estar Eu Lá Parece Uma Dessas Coisas Grandiosas Da Bíblia Do Eurico É De Inspirar Eu Por Mim Se Tal Vice Não Me Continha Não Me Continha Fazia Uma Óde Sublime O Negrão Puxou A Aba Do Casaco Ao Facundo Magistrado É Melhor Deixar Falar O Nosso Teodorico Para Podermos Todos Saborear Margaride Abespinhado Franziu Eu Senhor Padre Negrão Saboreia O Grandioso E a Titia Insaciável Batendo Com o Leque Está Bem Está Bem Conta Filho Não Te Fartes Olha Conta Sim Uma Coisa Que Te Acontecesse Com Nosso Senhor Que Nos Faça Ternura Todos Emudeceram Reverentes Eu Então Disse A Marcha Para Jerusalém Com Duas Estrelas Na Frente A Guiar Nos Como Acontece Sempre A Os Peregrinos Mais Finos E De Boa Família As Lágrimas Que Derramara Ao Avistar Numa Manhã De Chuva As Muralhas De Jerusalém E Na Minha Visita Ao Santo Sepulcro De Casaca Com Padre Pote As Palavras Que Balbuciara Diante Do Túmulo Por Entre Soluços E No Meio De Acólitos Ó Meu Jesus Ó Meu Senhor Aqui Estou Aqui Venho Da Parte Da Titi E A Medonha Senhora Sufocada Que Ternura Que Faz Diante Do Tumulo Zinho Então Passei O Lenço Pela Face Excitada E Disse Nessa Noite Recolhi Ao Hotel Para Rezar E Agora Meus Senhores Há Aqui Um Pontozinho Desagradável E Contritamente Confessei Que Forçado Pela Religião Pelo Nome Honrado De Raposo E Pela Dignidade De Portugal Tiveram Conflito No Hotel Com Um Grande Inglês De Barbas Um Bulha Acudiu Com Perversidade O Viu Negrão Ansioso Por Empanar O Brilho De Santidade Com Que Eu Deslumbrava Titi Uma Bulha Na Cidade De Jesus Cristo Ora Essa Que Desacato Com Os Dentes Cerrados Encarei O Torpíssimo Padre Sim Senhor Um Chin Frim Mas Fique Vossa Senhoria Sabendo Que O Senhor Patriarca De Jerusalém Me Deu Toda Razão Até Me Bateu No Ombro E Me Disse Pois Teodorico Parabéns Você Portou-se Como Um Pimpão Que Tem Agora Vossa Senhoria Piar Negrão Curvou A Cabeça Onde A Coroa Punha Uma Lividez Azulada De Lua Em Tempo De Peste Se Sua Eminência Provou Sim Senhor E Aqui Tem A Titi Porque Foi A Bulha No Quarto Ao Lado Do Meu Havia Uma Inglesa Uma Herege Que Mara Me Punha Rezar Aí Começava Ela A Tocar Piano E Cantar Fados E Tolices E Coisas Imorais Do Esperado Não Me Tenho Em Mim Saio Do Corredor Atiro Lhe Um Murro A Porta E Grito Lhe Para Dentro Faz Favor Estar Calada Que Está Aqui Um Cristão Que Quer Rezar E Com Todo Direito Afirmou Doutor Margaride Você Tinha Por Si A Lei Assim Me Disse O Patriarca Pois Senhores Como Ia Contando Grito Isto Para Dentro A Mulher Ia Ali Escândalos Ao Pé Do Túmulo De Nosso Senhor E O Que Desejava Era Rezar Em Sossego E Vai Que Me Há De Ele Responder Que Se Estava Enfim Nem Eu Posso Repetir Uma Coisa Indecente Contra O Túmulo De Nosso Senhor E Eu Titi Passa Me Uma Aura Pela Cabeça Agarro Pelo Cachaço E Maguaste O Filho Escavaquei O Titi Todos Aclamaram A Minha Ferocidade Padre Pinheiro Citou Leis Canônicas Autorizando A Fé A Desancar A Impiedade Justino Aos Pulos Celebrou Esse John Bull Desmantelado A Sólida Murraça Lusitana E Eu Excitado Pelos Louvores Como Por Clarinhos De Ataque Bradava De Pé Medonho Lá Impiedades Diante De Mim Não Arrombo Tudo Aproveitei Esta Santa Cólera Para Brandir Como Um Aviso Diante Do Queixo Sumido Do Negrão O Meu Punho Cabeludo E Pavoroso O Macilento Esgruviado Servo De Deus Encolheu Mas Nesse Instante A Vicência Entrava Com Gozar E Como Ele Conta Que Fervor Que Memória Lentamente O Bom Justino Com A Sua Cháve Na Fornecida De Bolos Acercara Se Da Janela Como A Espreitar O Céu Estrelado E Dentre As Franjas Das Cortinas Os Seus Olhinhos Lusidios E Gulosos Chamavam Me Confidencialmente Fui Trauteando Bendito Ambos Mergulhamos Na Sombra Dos Damascos E Virtuoso Tabelião Roçando Lábio Pelas Minhas Barbas Ó Amiguinho E De Mulheres Eu Confiava No Justino Segredei Para Dentro Do Seu Colarinho De Se Deixarem Lá Os Miolos Justininho As Suas Pupilas Faiscaram Como As De Um Gato Em Janeiro A Xícara Ficou Lhe Tremelicando Na Mão E Eu Pensativo Repenetrando Na Então Padre Pinheiro Tomando Aos Goles Cautelosos A Sua Chalada Veio Timidamente Bater Me No Ombro Lembrara Me Eu Nessas Santas Terras Em Tantas Distrações Do Seu Frasquinho D'água Do Jordão Ó Padre Pinheiro Pois está Claro Trago Tudo E O Raminho Do Monte Olivetti Para O Nosso Justino E A Fotografia Para O Nosso Margaride Tudo Corria Ao Quarto A Buscar Essas Doces Lembrancinhas Da Palestina E Ao Regressar Sustentando Pelas Pontas Um Lenço Repleto De Devotas Preciosidades Estaquei Por Trás Do Reposteiro Ao Sentir Dentro O Meu Nome Suave Gozo Era O Inestimável Doutor Margaride Que Afiançava Titi Com A Sua Tremenda Autoridade Dona Patrocínio Eu Não Quis Dizer Diante Dele Mas Isto Agora É Mais Do Que Ter Um Sobrinho E Um Cavalheiro Isto Ter De Casa E Por Carinho Um Amigo Íntimo Do Nosso Senhor Jesus Cristo Tossi Entrei Mas A Senhora Dona Patrocínio Ruminava Um Escrúpulo Ciumento Não Lhe Parecia Delicado Para Nosso Senhor Nem Para Ela Que Se Repartissem Estas Relíquias Mínimas Antes De Lhe Serem Entregue A Ela Como Senhora E Como Tia Na Capela Grande Relíquia Porque Saíram Os Meus Amigos Anunciou Ela Com Seu Chatíssimo Peito Empando De Satisfação Que O Meu Teodorico Trouxe-me Uma Santa Relíquia Com Que Eu Me Vou Apegar Nas Minhas Aflições E Que Me Vai Curar Dos Meus Males Bravíssimo Gritou Impetuoso Doutor Margaride Com Que Teodorico Seguiu-se O Meu Conselho Esgravataram Se Se Sepulcros Bravíssimo É De Generoso Romeiro É De Sobrinho Como Já Não Há No Nosso Portugal Acudiu Padre Pineiro Junto Ao Espelho Onde Estudava A Língua Saburrenta É De Filho É De Filho Proclamava Justino Alçado Na Ponta Dos Butins Então O Negrão Mostrando Os Dentes Famintos Babujou Esta Coisa Vilíssima Resta Saber Cavalheiros De Que Relíquia Se Trata Tive Sede Ardente Sede Do Sangue Daquele Padre Trespasseio Com Dois Olhares Mais Agudos E Faiscantes Do Que Espetos Em Brasa Talvez Vossa Senhoria Se É Um Verdadeiro Sacerdote Se Atire De Focinho Para Baixo A Rezar Quando Aparecer Aquela Maravilha E Voltei-me Para A Senhora Dona Patrocínio Com A Impaciência De Uma Nobre Alma Ofendida Que Carece De Reparação É Já Titi Vamos Ao Oratório Quero Que Fique Tudo Aqui Assombrado Foi O Que Disse Meu Amigo Alemão Essa Relíquia Ao Setins Faziam No Sobrado Um Ruge Ruge De Vestes De Prelado Penetramos No Corredor Onde O Grande Bico De Gás Silvava Dentro Do Seu Vidro Fosco Ao Fundo A Vicência E A Cozinheira Espreitavam Com Das Camélias As Túnicas Dos Santos Azuis E Vermelhas Com Seu Lustre De Seda Pareciam Novas Especialmente Talhadas Nos Guarda Roupas Do Céu Para Aquela Rara Noite De Festa Por Vezes O Raio De Uma Auréola Tremia Despedia Um Fulgor Como Se Na Madeira Das Imagens Corressem Estremecimentos De Júbilo Na Sua Cruz De Pau Preto O Sangrando Ouro Reluzia Preciosamente Tudo Com Muito Gosto Que Divina Cena Murmurou Dr. Margaride Deliciado Na Sua Paixão De Grandioso Com Piedosos Cuidados Coloquei O Caixote Na Almofada De Veludo Vergado Rosnei Sobre Ele Uma Ave Depois Ergui A Toalha Que O Cobria E Com Ela No Braço Tendo Escarrado Solenemente Falei Titi Meus Senhores Eu Não Quis Revelar Ainda Relíquia Que Vem Aqui No Caixotinho Porque Assim Me Recomendou O Senhor Patriarca De Jerusalém Agora É Vou Dizer Mas Antes De Tudo Parece-me Bem Apelo Explicar Que Tudo Cá Nesta Relíquia Papel Nastro Caixotinho Pregos Tudo É Santo Assim Por Exemplo Os Preguinhos São Da Arca De Noé Pode Ver Senhor Padre Negão Pode Apalpar São Os Da Arca Até Ainda Enferrujados É Tudo Do Melhor Tudo A Escorrer Virtude Além Disso Quero Declarar Diante De Todos Que Esta Relíquia Pertence Aqui A Titi E Que Lhe Atrago Para Lhe Provar Que Em Jerusalém Não Pensei Senão Nela E No Que Nosso Senhor Padeceu Em Lhe Arranjar Esta Pechincha Comigo Te Há De Ver Sempre Filho Tartamudeou A Horrenda Senhora Enlevada Beijei-lhe A Mão Selando Este Pacto De Que A Magistratura E A Igreja Eram Verídicas Testemunhas Depois Retomando Martelo E Agora Para Que Cada Um Esteja Prevenido E Possa Fazer Esmagada Com Um Rouco Gemido A Titia Luiu Sobre O Caixote Enlaçando O Nos Braços Trêmulos Mas O Margaride Coçava Pensativamente O Queixo Austero Justino Sumira-se Na Profundidade Dos Seus Colarinhos E O Ladino Negrão Escancarava Para Mim Uma Bocaça Negra De Onde Saía Assombro E Indignação Justos Céus Magistrados E Sacerdotes Evidenciavam Uma Eu Tremia Com Suores Quando Padre Pinheiro Muito Sério Convicto Se Debruçou Apertou A mão Da Titia Felicitá-la Pela Posição Religiosa A que A Elevava A Posse Daquela Relíquia Então Cedendo A Forte Autoridade Litúrgica De Padre Pinheiro Todos Em Fila Numa Muda Congratulação Estreitaram Os Dedos Da Babosa Senhora Estava Salvo Rapidamente Ajoelhei A Fenda Da Tampa Alcei O Martelo Em Triunfo Teodorico Filho Berrou a Titia Arrepiada Como se Eu Fosse Martelar A Carne Viva Do Senhor Não Há Receio Titia Aprendi Em Jerusalém A manejar Estas Coisinhas De Deus Despregada Tábua Fina Alvejou A Camada De Algodão Erguia Com Terna Reverência E Ante Os Olhos Estáticos Surgiu O Sacratíssimo Embrulho De Papel Pardo Com Seu Nastrinho Vermelho Ai Que Perfume Ai Ai Que Morro Suspirou A Titia Esvair-se De Gosto Beato Com O Branco Do Olho Aparecendo Por Sobre O Negro Dos Óculos Ergui Me Minha Querida Titia Só Ela Que Compete Pela Sua Muita Virtude Desembrulhar O Pacotinho Acordando Do seu Langor Trêmula E Pálida Mas Com a Gravidade De Um Pontífice A Titia Tomou O Embrulho Fez Mesura Aos Santos Colocou Sobre O Altar Devotamente Desatou O Nó Do Nastro Vermelho Depois Com Cuidado De Quem tem Magoar Um Corpo Divino Foi Desfazendo Uma Uma As Dobras Do Papel Pardo Uma Brancura De Linho Apareceu A Titia Segurou A Nas Pontas Dos Dedos Repuxou A Bruscamente E Sobre A Ara Por Entre Os Santos Em Cima Das Camélias Aos Pés Da Cruz Espalhou Se Com Laços E Rendas A Camisa De Dormir Da Mary A Camisa De Dormir Da Mary Em Todo Seu Luxo Todo Seu Impudor Enxovalhada Pelos Meus Abraços Com Cada Prega Fedendo A Pecado A Camisa De Dormir Da Mary E Pregado Nela Por Um Alfinete Bem Evidente Ao A Camisa De Dormir Da Mary Mal Sei O Que O Correu No Florido Oratório Achei-me A Porta Enrodilhado Na Cortina Verde Com As Pernas Avergar Num Desmaio Estalando Como Achas Atiradas A Uma Fogueira Eu Senti As Acusações Do Negrão Bradadas Contra Mim Junto A Touca Da Tití Deboche Escárnio Camisa De Prostituta Achincalho A Senhora Dona Patrocínio Profanação Do Oratório Distinguia Sua Bota Arrojando Furiosamente Para o Corredor O Trapo Branco Um A Um Entrevi Os Amigos Perpassarem Como Longas Sombras Levadas Por Um Vento De Terror As Luzes Das Velas Arquejavam Aflitas E Ensopado Em Suor Entre As Pregas Da Cortina Percebi A Tití Caminhando Para Mim Lenta Lívida Irta Medonha Estacou Os Seus Frios E Ferozes Óculos Trespassaram-me E Através Dos Dentes Cerrados Cuspiu Esta Palavra Porcalhão E Saiu Rolei Para o Quarto Tombei No Leito Esbarrondado Um Rumor De Escândalo Acordar O Casarão Severo E a Vicência Surgiu Diante De Mim Enfiada Com Seu Avental Branco Na Mão Menino Menino A Senhora Manda Dizer Que Saia Imediatamente Para o Meio Da Se Não Sai Já Para Rua A Senhora Diz Que Manda Chamar Um Polícia Escorraçado Atirei Os Pés Incertos Para o Soalho Mergulhei Na Algebeira Uma Escova De Dentes Topando Nos Móveis Procurei As Chinelas Que Embrulhei Num Número Da Nação Sem Reparo Agarrei Dentre As Malas Um Caixote Com Bandas De Ferro E Em Ponta De Botins A Vicência Cumprindo As Ordens Sanhudas Da Titi Bateu Me Nas Costas Com O Portão Chapeado De Ferro Desprezivelmente E Para Sempre Estava Só Na Rua Na Vida A Luz Dos Frios Astros Contei Na Complicado Sarcasmo Do Destino Para Cobrir Meu Corpo Desabrigado Nada Mais Tinha Que Tabunhas Aplanhadas Por São José E Cacos De Barro Do Cântaro Da Virgem Meti No Bolso O Embrulho Das Chinelas E Sem Voltar Os Olhos Turvos A Casa De Minha Tia Marchei A Pé Com Caixote Às Costas Na Noite Cheia De Silêncio E Estrelas Pra Baixa Pro Hotel Da Pomba Douro Fim Da Sessão 22 Sessão 23 De A Relíquia De Essa De Queiroz Esta Gravação Livre Vox Está Em Domínio Público A Relíquia De Essa De Queiroz Capítulo 5 Parte 2 Ao Outro Dia Descorado E Misérimo A Mesa Da Pomba Remexia Uma Sombria Sopa De Grão Inado Quando Um Cavalheiro De Colete De Veludo Negro Veio Ocupar O Talher Fronteiro Junto Duma Garrafa D'água De Vidago Duma Caixa De Pílulas E D'um Número Da Na Sua Testa Imensa E Arqueada Como Um Frontão De Capela Torciam Se Duas Veias Curto De Pêlos Grisalhos Duros Como Cerdas De Escova O Galego Ao Servir Lhe Nago E Grão Rosnou Com Estima Ora Seja Bem Aparecidinho O Sr. Lino Alcozido Este Cavalheiro Abandonando A Nação Onde Percorrera Mildamente Os Anúncios Pousou Em Mim Os Olhos Amarelentos De Biles E Baços E Observou Que Estávamos Gozando Desde Os Reis Um Tempinho De Apetite De Rosas Murmurei Com Reserva O Sr. Lino Entalou Mais O Guardanapo Para Dentro Do Colarinho Laço E Vossa Senhoria Se Não É Curiosidade Vem Das Províncias Do Norte Passei Vagarosamente A Mão Pelos Cabelos Não Senhor Venho De Jerusalém De Assombrado O Sr. Lino Perdeu A Garfada De Arroz E Depois Santos Porque Tinha Religião Graças A Deus E Tinha Um Emprego Graças Também A Deus Na Câmara Patriarcal Ah Na Câmara Patriarcal Acude Eu Sim Muito Respeitável Eu Conheci Muito Um Patriarca Conheci Muito O Sr. Patriarca De Jerusalém Cavaleiro Muito Santo Muito Catita Até Nos Ficamos Tratando De Tu O Sr. Lino Ofereceu Me Da Sua Água De Vidago E Conversamos Das Terras Da Escritura Que Tal Jerusalém Como Lojas Como Lojas Lojas De Modas Não Não Atalhou Sr. Lino Quero Dizer Lojas De Santidades De Reliquiárias De Coisinhas Divinas Sim Menos Mal Há o Damiani Na Via Dolorosa Que Tem Tudo Até Ossos De Mártires Mas O Melhor É Cada Um Esquadrinhar Escavar Eu Nessas Coisas Trouxe Maravilhas Uma Chama De Singular Cobiça Avivou As Pupilas Amareladas Do Sr. Lino Da Câmara Patriarcal E De Repente Com Uma Decisão De Inspirado Andrezinho A Pinguinha De Porto Hoje Abrodil Quando O Galego Pousou A Garrafa Com Sua Data Traçada A Mão Num Velho Rótulo De Papel Almaço Sr. Lino Ofertou Me Rilhado Queijo Convidei Aquele Homem Que Graças A Deus Tinha Religião A Entrar No Meu Quarto E Admirar As Fotografias De Jerusalém Ele Aceitou Com Alvoroço Mas Apenas Transpôs A Porta Correu Sem Etiqueta E Gulosamente Ao Meu Leito Onde Jaziam Espalhadas Algumas Das Relíquias Que Eu Desencaixotar Essa Manhã O Cavalheiro Aprecia Indaguei Desenrolando Uma Vista Do Monte Olivete E Pensando Em Lhe Ofertar Um Rosário Ele Revirava Em Silêncio Nas Mãos Gordas E De Unhas Ruídas Um Frasco D'água Do Jordão Cheirou O Pesou O Chocalhou O Depois Muito Sério Com As Veias Entumecidas Na Vastíssima Fronte Tem Atestado Estendi Lhe A Certidão Do Frade Franciscano Garantindo Ele Saboreou Venerando O papel E Entusiasmado Dou Quinze Tostões Pelo Frasquinho Foi No Meu Intelecto De Bacharel Como Se Uma Janela Se Abrisse E Por Ela Entrasse O Sol Vi Inesperadamente Ao Seu Clarão Forte A Natureza Real Dessas Medalhas Bentinhos Águas Lascas Pedrinhas Palhas Que Eu Considerara Até Então Um Lixo Eclesiástico Esquecido Pela Vassoura Da Filosofia As Relíquias Eram Valores Tinham A Qualidade Onipotente De Valores Dava-se Um Caco De Barro E Recebia-se Uma Rodela De Ouro E Iluminado Comecei Insensivamente A Sorrir Com As Mãos Encostadas À Mesa Como A Balcão De Armazém Quinze Tostões Por Água Pura Do Jordão Boa Em Pouca Conta Tem Vossa Senhoria O Nosso São João Batista Quinze Tostões Chega A Ser Impiedade Vossa Senhoria Imagina Que Água Do Jordão É Como Água Do Arsenal Ora Essa Três Mil Réis Recusei Eu A Padre De Santa Justa Esta Manhã Aí Ao Totalmente Providencialmente Estabelecido Vendilhão De Relíquias Delas Comi Delas Fumei Delas Amei Durante Dois Meses Quieto E Aprazido Na Pomba Douro Quase Sempre O Senhor Lino Surgia De Manhã No Meu Quarto De Chinelos Escolhia Um Caco Do Cântaro Da Virgem Ou Uma Palhinha Do Presépio Empacotava Na Na São Largava A Pecunha E Abalava Subiando De Profundis E Evidentemente O Digno Homem Revendia As Minhas Preciosidades Com Gordo Proveito Porque Bem Depressa Sobre O Seu Colete De Veludo Preto Rebrilhou Uma Corrente De Ouro No Entanto Muito Hábil E Fino Eu Não Tentara Nem Com Súplicas Nem Com Explicações Nem Com Patrocinhos Amansar As Beatas Iras Da Titi E Repenetrar Na Su Estima Contentava Me Em Ir A Igreja De Santana Todo De Negro Com Ripanso Não Encontrava Titi Que Tinha Agora De Manhã No Oratório Missa Do Torpíssimo Negrão Mas Lá Me Prostrava Batendo Contritamente No Peito Suspirando Pro Sacrário Certo Que Pelo Meu Que Orça Cristão As Novas Da Minha Devoção Inalterável Chegariam A Medion Da Senhora Muito Manhoso Também Não Procuraram Os Amigos Da Titi Que Deviam Prudentemente Partilhar As Paixões Da Sua Alma Para Lograrem Os Favores Do Seu Testamento Assim Poupava Embaraços Angustiosos A Esses Beneméritos Da Magistratura E Da Igreja Sempre Que Encontrava Padre Pinheiro Ou Doutor Margaride Cruzava As Mãos Dentro Das Mangas Baixava Os Olhos Evidenciando Humildade E Compunção E Este Retraimento Era De Certo Grato Aos Amigos Porque Uma Noite Topando Justino Perto Da Casa Da Benta Bixigosa O Digno Homem Segredou Junto Da Minha Barba Depois De Se Ter Assegurado Da Solidão Da Rua Não De Assim Amiguinho Tudo Se Há De Arranjar Que Ela Por Hora Está Uma Fera Oh Diabo Aí vem Gente E Abalou No Entanto Por Intermédio Do Lino Eu Vendilhava Relíquias Bem Depressa Porém Recordada Dos Compêndios De Economia Política Refleti Que Os Meus Proventos Engordariam Se Eliminando O Lino Eu Mesmo Me Dirigisse Ousadamente Ao Consumidor Pio Escrevi Então Afidalgas Servas Do Senhor Dos Passos Da Graça Cartas Com Listas E Preços De Relíquias Mandei Propostas De Ossos De Mártires A Igrejas De Província Paguei Copinhos De Aguardente A Sacristãs Para Que Eles Segredassem A Velhas Com A Chaques Para Coisas De Santidade Não Há Como Senhor Doutor Raposo Que Vem Fresquinho De Jerusalém E Bafejou Me A Sorte A Minha Especialidade Foi A Água Do Jordão Em Frascos De Zinco Lacrados E Carimbados Com Um Coração Em Chamas Vendi Desta Água Para Batizados Para Comidas Para Banhos E Durante Um Momento Houve Um Outro Jordão Mais Caudaloso E Límpido Que O Da Palestina Correndo Por Lisboa Com A Sua Nascente Num Quarto Da Pomba De Ouro Imaginativo Então Lusi Novidades Rendosas E Poéticas Um Assim Comércio Com Eficácia O Pedacinho Da Bilha Com Que Nossa Senhora Ia Fonte Fui Eu Que Acreditei Na Piedade Nacional Uma Das Ferraduras Do Burrinho Que Fugia Da Santa Família Agora Quando O Do Capacíssimo Homem Inchavam Numa Indignação De Intermediário Espoliado Todas As Minhas Relíquias Eram Acolhidas Com Mais Forte Fervor Porque Provinham Do Raposo Fresquinho De Jerusalém Os Outros Reliquistas Não Tinham Esta Esplêndida Garantia Duma Jornada Terra Santa Só Eu Raposo Percorrer Esse Vastíssimo Depósito De Santidade Só Eu De Resto Sabia Lançar Na Folha Sebácea De Papel Que Autenticava Relíquia A Firma Floreada Do Senhor Patriarca De Jerusalém Mas Bem Cedo Reconheci Que Esta Profusão De Reliquilharia Saturara A Devoção Do Meu País Atochado Empanturrado De Relíquias Este Católico Portugal Já Não Tinha Capacidade Nem Para Receber Um Desses Raminhos Secos De Flores De Nazaré Que O Cidia Cinco Tostões Inquieto Baixei Melancolicamente Os Preços Prodigalizei No Diário De Notícias Anúncios Tentadores Preciosidades Da Terra Santa Em Conta Na Tabacaria Rego Se Diz Muitas Manhãs Com Um Casacão Eclesiástico E Um Caxenet De Seda Disfarçando A Minha Barba Assaltei A Porta Das Igrejas Velhas Beatas Oferecia Pedaços Da Túnica Da Virgem Maria Cordéis Das Sandálias De São Pedro E Rosnava Com Ânsia Roçando-me Pelos Manteletes E Pelas Tocas Baratinhos Minha Senhora Baratinhos Excelente Para Catarros Já Devia Uma Carregada Conta Na Pomba Douro Descia As Escalas Sorrateiramente Para Não Encontrar O Patrão Chamava Com Sabudice Ao Galego Meu André Meu Catitinha E Punha Toda Minha Esperança Num Renovamento Da Fé A Menor Notícia De Festa De Igreja Me Regozijava Como Um Acréscimo De Devoção No Povo Odiava Ferozmente Os Republicanos E Os Filósofos Que Abalam O Catolicismo E Portanto Diminuem O Valor Das Relíquias Que Ele Institui Escrevi Artigos Para Nação Em Que Bradava Se vos Não Apegais Aos Ossos Dos Mártires Como Quereis Que Prospereste O País No Café Do Montanha Dava Murros Sobre As Mesas É Necessário Religião Caramba Sem Religião Nem O Bifezinho Sabe Em Casa Da Benta Bixigosa Ameaçava As Raparigas Se Elas Não Usassem Os Seus Bentinhos E Os Seus Escapulários De Não Voltar Ali De Ir A Casa Da Dona Delayde A Minha Inquietação Pelo Pão De Cada Dia Foi Mesmo Tão Áspera Que De Novo Solicitei A Intervenção Do Lino Homem De Vastas Relações Eclesiásticas Parente De Capelães De Convento Outra Vez Lhe Mostrei O Meu Leito Juncado De Relíquias Outra Vez Lhe Disse Esfegando As Mãos Vamos A Mais Negócio Amiguinho Aqui Tenho Sortimento Fresco Chegadinho De Sião Mas Do Digno Homem Da Câmara Patriarcal Só Colhi Recriminações Acerbas Essa Léria Não Pega Senhor Gritou Ele Com As Veias A Estalar De Cólera Na Fronte Esbraseada Foi Vossa Senhoria Que Estragou O Comércio Está O Mercado Abarrotado Já Não Há Maneira De Vender Nenhum Coerinho Do Menino Jesus Uma Relíquia Que Se Vendia Tão Bem O Seu Negócio Com As Ferraduras É Perfeitamente Indecente Perfeitamente Indecente É o que Me Dizia No Outro Dia Um Capelão Primo Meu São Ferraduras Demais Para Um País Tão Pequeno Quatorze Ferraduras Senhor É Abusar Sabe Vossa Senhoria Quantos Pregos Dos Que Pregaram Cristo Na Cruz Vossa Senhoria Tem Impendido Todos Com Documentos Setenta Cinco Senhor Não Lhe Digo Mais Nada Setenta Cinco E Saiu Atirando A Porta Com Furor Deixando Me Aniquilado Venturosamente Nessa Noite Encontrei O Rinxão Em Casa Da Benta Bixigosa E Recebi Dele Uma Considerável Encomenda De Relíquias O Rinxão Ia Disposar Uma Menina Nogueira Filha Da Senhora Nogueira Rica Beata De Beija E Rica Proprietária De Porcos E Ele Queria Dar Um Presente Catita Carola Da Velha Tudo Coisinhas Da Cartilha E Do Santo Sepulcro Arranjei Um Lindo Cofre De Relíquias Aí Coloquei O Meu Septuagésimo Sexto Prego Ornado Das Minhas Graciosas Flores Secas De Galileia Com O Meu Quarto Agora Era Nos Altos No Quinto Andar Com Um cátere De Ferro E Uma Poltrona Vetusta Cus Miolo De Estopa Fétida Rompia Entre As Chitas Esgarçada Como Único Ornato Pendia Sobre a Cômoda Num Caixilho Enfeitado De Borlas Uma Litografia De Cristo Crucificado A Cores Nuvens Negras De Tormenta Rolavam Lhe A Os Seus Seus Olhos Claros Arregalados Seguiam E Miravam Todos Os Meus Atos Os Mais Íntimos Mesmo Delicado A Parar Dos Calos Havia Uma Semana Que Assim Instalado Farejava Lisboa A busca Do Pão Incerto Com Botas A que Se Começava A romper A sola Quando Uma Manhã O André Da Pomba Douro Lhe Trouxe Uma Carta Que Lá Fora Deixada Na Véspera Com A Marca Urgente O Papel Tinha Tarja Preta O Cinete Era De Lacre Negro Abri Tremendo E Vi A Assinatura Do Justino Meu Querido Amigo É Meu Penoso Dever Que Cumpro Com Lágrimas Participar Lhe Que Sua Respeitável Tia E Minha Senhora Inesperadamente Sucumbiu Caramba A Velha Arrebentara Ansiosamente Saltei Através Das Linhas Tropeçando Sobre Os Detalhes Congestão Dos Pulmões Sacramentos Recebidos Todos A Chorar O Nosso Negrão Empalidecendo Num Suor Que Me Alagava Avistei Ao Fim Da Lauda A Nova Medonha Do Testamento Da Virtuosa Senhora Consta Que Deixa Seu Sobrinho Teodorico O Óculo Que Se A Pendurado Na Sala De Jantar Deserdado Agarrei O Chapéu Corri Os Encontrões Pelas Ruas Até O Cartório Do Justino A São Paulo Achei-o A Banca Com Uma Gravata De Luto E A Pena Atrás De Orelha Comendo Fatinhas De Vitela Sobre Um Velho Diário De Notícias Com Que O Óculo Balbuciei Esfalfado Arrimado A Esquina De Uma Estante É Verdade O Óculo Murmurou Ele Com A Boca Atulhada Fui Tombar Quase Desmaiado Sobre O Canapé De Couro Ele Ofereceu Me Vinho De Bucelas Bebi Um Cálice E Passando A Mão Trêmula Sobre A Face Lívida Então Dizela Conta Lá Tudo Justininho Justino Suspirou A Santa Senhora Coitadinha Deixara-lhe Duas Inscrições De Conto E De Resto Dispersara No Seu Testamento As Riquezas De Gegodinho Do Modo Mais Incoerente E Mais Perverso O Prédio Do Campo De Santana E Quarenta Contos De Inscrições Para O Senhor Dos Passos Da Graça As A 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 Do Mosteiro Com Seu Pitoresco Portão De Entrada Onde Se Viam A 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 E Durante Horas Em Chinelas Com Os Olhos Chamejantes Revolvia O Desejo Desesperado De Ultrajar O Cadáver Da Titi Cuspindo Lhe Sobre O Carão Lívido Esfuracando Com Uma Bengala A Podridão Do Seu Ventre Chamei Contra Ela Todas As Cóleras Da Natureza Pedi As Árvores Que Recusassem Sombra Sua Sepultura Pedi A Os Ventos Que Sobre Ela Soprasse Em Todos Os Lixos Da Terra Invoquei O Demônio Dou-te A Minha Alma Se Torturares Incansavelmente A Velha Gritei Com Os Braços Para As Alturas Deus Se Tenhas Um Céu Escurraça De lá Planeei Quebrar A pedradas O Mausoléu Que Lhe Erguessem E Decidi Escrever Comunicados Nos Jornais Contando Que Ela Se Prostituía Um Galego Todas As Tardes No Sótão De Óculos Negros E Enfralda Esfalfado De A Odiar Adormeci Intensamente Foi O Pita Que Me Acordou Ao Anoitecer Entrando Com Um Longo Embrulho Era O Óculo Mandava Amor Justino Com Sim Muito Sagasmente Eu Afirmara Justino A Asquerosa Patrocínio Deixava Me O Óculo Com Rancoroso Sarcasmo Para Eu Ver Através Dele O Resto Da Herança E Eu Via Apesar Da Escura Noite Nitidamente Via O Senhor Dos Passos Sumindo Os Massos De Inscrições Dentro Da Sua Túnica Roxa O Casimiro Tocando Com As Mãos Moribundas Os Lavores Das Pratas Espalhadas Sobre O Seu Leito E O Vilíssimo Negrão De Casaco De Cutim E Galochas Passeando Regalado A Beira D'Água Sob Os Olmos Do Mosteiro E Eu Ali Com O Óculo Eu Ali Para Sempre Atravessa Da Junto Da Chapeleira Onde Eu Guardava O Capacete De Cortiça De Minha Jornada Em Terra Santa Ali Estavam Esse Capacete E Esse Óculo Emblemas Das Minhas Duas Existências A De Esplendor E A De Penúria Havia Meses Com Aquele Capacete Na Nuca Eu Era O Triunfante Raposo Herdeiro Da Senhora Dona Patrocínio Das Neves Remexendo Ouro Nas Algebeiras E Sentindo Em Torno Perfumadas E Espera De Que Eu As Colhesse Todas As Flores Da Civilização E Agora Com Óculo Eu Era O Pelintríssimo Raposo De Botas Cambadas Sentindo Em Roda Negros E Prontos A Ferirem Me Todos Os Cardos Da Vida E Tudo Isto Por Quê Porque Um Dia Na Estalagem De Uma Cidade Da Ásia Se Tinham Trocado Dois Embrulhos De Papel Pardo Não Houvera Jamais Zombaria Igual Da Sorte A Uma Tia Beata Que Odiava O Amor Como Coisa Suja E Só Esperava Para Me Deixar Prédios E Pratas Que Eu Desdenhando Saias E Rebuscasse Em Jerusalém Uma Relíquia Trazia Camisa De Dormir Duma Louveira E Num Impulso De Caridade Destinado A Cativar O Céu Atirava Como Pingue Esmola Uma Pobre Em Farrapos Com Filho Faminto Chorando Ao Colo Um Galho Cheio De Espinhos Ó Deus Diz-me Tu Diz-me Tu Ó Demônio Como Se Fez Como Se Fez Esta Troca De Embrulhos Que É A Tragédia Da Minha Vida Eles Eram Semelhantes No Papel No Formato No Nastro O Da Camisa Jazia No Fundo Escuro Do Guarda Fato Da Relíquia Campeava Sobre A Cômoda Glorioso Entre Duas Castiçais E Ninguém Lhes Tocara Nem O Jocundo Pote Nem O Erudito Tópsios Nem Eu Ninguém Com Mãos Humanas Mãos Mortais Ousara Mover Os Dois Embrulhos Quem Os Movera Então Só Alguém Com Mãos Invisíveis Sim Havia Alguém Incorpóreo Todo Poderoso Que Por Ódio Trocara Miraculosamente Os Espinhos Em Rendas Para Que A Titimida Zerdasse Eu Fosse Precipitado Para Sempre Nas Profundas Sociais E Quando Assim Esbravejava Esguedelhado Encontrei Frigidamente Cravados Em Mim E Mais Abertos Como Gozando A Derrota Da Minha Vida Os Olhos Claros Do Cristo Crucificado Dentro Do Seu Caxilho Gritei De repente Iluminado E Compreendendo O Prodígio Foste Tu Foste Tu E Com Os Punhos Fechados Para Ele Desafoguei Fartamente Os Queixunhos Os Agravos Do Meu Coração Sim Foste Tu Que Transformaste Ante Os Olhos Devotos Da Titi A Coroa De Dor Da Tua Lenda Na Camisa Suja Da Mary Por Que Que Te Fiz Eu Deus Ingrato Variável Onde Quando Gozaste Tu Devoção Mais Perfeita Não Acudia Eu Todos Os Domingos Vestido De Preto A Ouvir As Missas Melhores Que Te Oferta Lisboa Não Me Atochava Eu Todas As Sextas Feiras Para Te Agradar De Bacalhau E De Azeite Não Gastava Eu Dias No Oratório Da Titi Com Joelhos Doridos Rosnando Os Terços Da Sua Predileção Em Que Cartilhas Houve Rezas Que Eu Não Decorasse Para Ti Em Que Jardins Desabrocharam Flores Com Que Eu Não Enfeitasse Os Teus Altares E Arrebatado Arrepiando Os Cabelos Repuxando As Barbas Eu Clamava Ainda Tão Perto Da Imagem Que As Baforadas Da Minha Cólera Nem Baciavam O Vidro Olha Bem Para mim Não Te Recordas De Ter Visto Este Rosto Estes Pêlos Há Séculos Num Átrio De Mármore Sob Um Velário Onde Julgava Um Pretor De Roma Talvez Te Não Lembres Tanto Dista De Um Deus Vitorioso Sobre O Seu Andor A Um Rabi De Província Amarrado Com Dia Em Que A Tití E Todos Os Que Hoje Se Prostram A Teus Pés Te Teriam Apulpado Como Os Vendilhões Do Templo Os Fariseus E A Populaça Dacra Nesse Dia Em Que Os Soldados Que Hoje Te Escoltam Com Charangas Os Magistrados Que Hoje Encarceram Quem Te Desacate Ou Te Renegue Os proprietários Que Hoje Te Prodigalizam Ouro E Festas De Igreja Se Teriam Juntado Com As Suas Armas E Os Códigos E As Suas Bolsas Para Obterem A Tua Morte Como Revolucionário Inimigo Da Ordem Terror Da Propriedade Nesse Dia Em Que Tu Eras Apenas Uma Inteligência Criadora E Foi O Meu E Agora Persegues Me Por Que Subitamente Ó Maravilha Do Tosco Caixilho Com Borlas Irradiaram Trêmulos Raios Cor De Neve E Cor De Oro O Vidro Abriu-se Ao Meio Com O Fragor Faiscante De Uma Porta Do Céu E De Dentro O Cristo No Seu Madeiro Sem Despregar Os Braços Deslizou Para Mim Serenamente Crescendo Até O Estuque Do Teto Mais Bela Em Majestade Brilho Que O Sol Ao Sair Dos Montes Com Berro Caí Sobre Os Joelhos Bati A Fronte Apavorada No Sualho E Então Senti Esparçamente Pelo Quarto Com Um Rumor Manso De Brisa Entre Jasmins Uma Voz Repousada E Suave Quando Tu Ias Ao Alto Da Graça Beijar No Pé Uma Imagem Era Para Contar Servilmente A Titi A Piedade Com Que Deras O Beijo Porque Jamais Houve Oração Nos Teus Lábios Humildade No Teu Olhar Que Não Fosse Para Que A Titi Ficasse Agradada No Seu Fervor De Beato O Deus A Que Te Prostravas Era O Dinheiro De Gegodinho E O Céu Para Que Teus Braços Trementes Se Serguiam O Testamento Da Titi Para Lograres Nele O Lugar Melhor Fingiste De Devoto Sendo Incrédulo Casto Sendo Devasso Caridoso Sendo Mesquinho E Simulaste A Ternura De Filho Tendo Só A Rapacidade De Herdeiro Tu Foste Ilimitadamente O Hipócrita Tinhas Duas Existências Uma Ostentada Diante Dos Olhos Da Titi Toda De Rosários De Jejuns De Novenas E Longe Da Titi Sorrateiramente Outra Toda De Gula Cheia Da Adélia E Da Benta Mentiste Sempre E Só Eras Verdadeiro Para o Céu Verdadeiro Para o Mundo Quando Rogavas A Jesus E A Virgem Que Rebentassem Depressa Titi Depois Resumiste Esse Laborioso Dolo Duma Vida Inteira Num Embrulho Onde Acomodaras Um Galho Tão Falso Como Teu Coração E Com Ele Contavas Empolgar Definitivamente As Pratas E Prédios De Dona Patrocínio Mas Noutro Embrulho Parecido Trazias Pela Palestina Com Rendas E Laços A Irrecusável Evidência Do Teu Fingimento Ora Justiceiramente Aconteceu Que O Embrulho Que O Embrulho Que O Embrulho Que Lhe Revelava Tua Perversidade E Isto Prova-te Teodorico A Inutilidade Da Hipocrisia Eu Gemia Sobre As Tábuas A Voz Sussurrou Mais Larga Como O Vento Da Tarde Entre As Ramas Eu Não Sei Quem Fez Essa Troca Dos Teus Embrulhos Picaresca E Terrível Talvez Ninguém Talvez Tu Mesmo Os Teus Tédios De Deserdado Não Provem Dessa Mudança De Espinhos Em Rendas Mas De Viveres Duas Vidas Uma Verdadeira E De Iniquidade Outra Fingida E De Santidade Desde Que Contraditoriamente Eras Do lado Direito Devoto Raposo E Do lado Esquerdo Obsceno Raposo Não Poderias Seguir Muito Tempo Junto Da Titi Mostrando Só O Lado Vestido De Casimiras De Domingo Onde Respondecia Virtude Um Dia Fatalmente Chegaria Em Que Ela Espantada Visse O Lado De Espírio Natural Onde Negrejavam As Máculas Do Vício E Aí Está Porque Eu Aludo Teodorico A Inutilidade Da Hipocrisia De Rojo Eu Estendi Abjetamente Os Lábios Para Os Pés Do Cristo Transparentes Suspensos No Ar Com Pregos Que Despediam Trêmulas Radiâncias De Joia E A Voz Passou Sobre Mim Cheia E Rumorosa Como A Rajada Que Curvos Ciprestes Tu Dizes Que Eu Te Persigo Não O Óculo Isso É Que Chamas Profundas Sociais São Obras Das Tuas Mãos Não Obra Minha Eu Não Construo Os Episódios Da Tua Vida Assisto A Eles E Julgo Os Placidamente Sem Que Eu Me Mova Nem Intervenha Influência Sobrenatural Tu Podes Ainda Descer A Misérias Mais Torvas Ou Elevar Te Aos Rendosos Paraísos Da Terra E Ser Diretor De Um Banco Isso Depende Meramente De Ti E Do Teu Esforço De Homem Escuta Ainda Perguntavas Me A pouco Se Eu Me Não Lembrava Do Teu Rosto Eu Pergunto Te Agora Sou Anterior Aos Deuses Transitórios Eles Dentro Em Mim Nascem Dentro Em Mim Duram Dentro Em Mim Se Transformam Dentro Em Mim Se Dissolvem E E Eternamente Permaneço Em torno Deles E Superior A Eles Concebendo Os E Desfazendo Os No Perpétuo Esforço De Realizar Fora De Mim O Deus Absoluto Que Em Mim Sinto Chamo Me A Consciência Sou Neste Instante A Tua Própria Consciência Refletida Fora De Ti No Ar E Na Luz E Tomando Ante Teus Olhos A Forma Familiar Sob A Qual Tu Mal Educado E Pouco Filósofo Estás Habituado A Compreender Me Mas Basta Que Te Ergas E Me Fites Para Que Esta Imagem Resplandecente De Todo Se Desvaneça E Eu Ainda Não Levantar Os Olhos Já Tudo Desaparecera Então Transportado Como Perante Uma Evidência Do Sobrenatural Atirei As Mãos Ao Céu E Bradei Ó Meu Senhor Jesus Deus E Filho De Deus Que Te Encarnaste E Padeceste Por Nós Mas Emudeci Aquela Inefável Voz Ressoava Ainda Em Minha Alma Mostrando Me A Inutilidade Da Hipocrisia Consultei A Não Acreditar Que Jesus Fosse Filho De Deus E De Uma Mulher Casada De Galiléia Como Hércules Era Filho De Júpiter E De Uma Mulher Casada Da Argólida Cuspi Dos Meus Lábios Tornados Para Sempre Verdadeiros O Resto Inútil Da Oração Fim Da Seção 23 Seção 24 De A Relíquia De Essa De Queiroz Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público A Relíquia De Essa De Queiroz Capítulo 5 Parte 3 Ao outro dia Casualmente Entrei No Jardim De São Pedro De Alcântara Cítio Que Não Pisara Desde Os Meus Anos De Latim E Mal Der Alguns Passos Entre Os Canteiros Encontrei O Meu Antigo Crispim Filho De Teles Crispim E Companhia Com Fábrica De Fiação A Pampulha Camarada Que Não Avistara Desde O Meu Grau De Bacharel Era Este O Louro Crispim Que Outrora No Colégio Dos Isidoros Me Dava Beijos Vorazes No Corredor E Me Escrevia A Noite Bilhetinhos Prometendo-me Caixas Com Penas De Aço Crispim Velho Morrera Teles Rico E Obeso Passara A Visconde De São Teles E Este Meu Crispim Agora Era A Firma Trocado Um Ruidoso Abraço Crispim E Companhia Notou Pensativamente Que Eu Estava Muitíssimo Feio Depois Envejou A Minha Jornada Terra Santa Que Ele Soubera Pelo Jornal Das Novidades E Aludiu Com Amigável Regozijo A Grossa Maquia Que Me Devia Ter Deixado A Senhora Dona Patrocínio Das Neves Amargamente Mostrei Lhe As Minhas Botas Cambadas Paramos Num Banco Junto Duma Trepadeira De Rosas E Aí No Silêncio E No Perfume Narrei A Camisa Funesta Da Mary A Relíquia No Seu Embrulho O Desastre No Oratório O Óculo O Meu Quarto Miserável Na Travessa Da Palha De Modo Crispimzinho Da Minha Alma Que Aqui Me Encontro Sem Pão Crispim e Companhia Impressionado Torcendo Os Bigodes Louros Voltava Era O Queijo Ora O Queijo Douto Eu Meu Velho Ajuntou Alegremente A firma Atirando Me Uma Palmada Ao Joelho Um Dos Empregados Do Escritório Lá Na Pampulha Começou A Fazer Versos A Meter Se Com Atrizes É Muito Republicano Achincalhando As Coisas Santas Enfim Um Horror Desembaracei-me Dele Ora Tu As Lágrimas A Tremerem-me Nas Pestanas Abracei A firma Crispim E Companhia Murmurou Outra Vez Com Uma Careta De Quem Sente Um Gosto Azedo Irra Que Estás Muitíssimo Feio Comecei Então A Servir Com Desvelo A Fábrica De Fiação A Pampulha E Todos Os Dias A Carteira Com Mangas De Lustrina Copiava Cartas Na Minha Letra De Belas Curvas E Alinhava Algarismos Num Vasto Livro De Caixa A Firma Ensinara-me A Regra De Três E Outras Habilidades E Como De Sementes Trazidas Por Um Vento Casual A Um Torrão Desaproveitado Rompem Inesperadamente Plantas Úteis Que Prosperam Das Lições Da Firma Brotaram Na Minha Inculta Natureza De Bacharel Em Leis A Tidões Consideráveis Para O Negócio Da Fiação Já A Firma Dizia Compenetrada Na Assembleia Do Carmo Lá O Meu Raposo Apesar De Coimbra E Dos Compêndios Que Lhe Meteram No Caco Tem Dedo Para As Coisas Sérias Ora Um Sábado De Agosto A Tarde Quando Eu Ia Fechar O Livro De Caixa Crispim E Companhia Parou Diante Da Minha Carteira Rison E Acendendo Charuto Ouve Lá Raposão Tu A Que Missa Costumas Ir Silenciosamente Tirei A Minha Manga De Lustrina Eu Pergunto Isto Ajuntou Logo Afirma Porque Amanhã Vou Com Minha Irmã A Outra Banda A Uma Quinta Nossa Ribeira Ora Se Que Considerava Religião Indispensável A Sua Saúde A Sua Prosperidade Comercial E A Boa Ordem Do País Visitava Com Sinceridade O Senhor Dos Passos Da Graça E Pertencia A Irmandade De São José O Empregado Cuja Carteira O O O Empregado Carteira Tornara Se Sobretudo Intolerável Por Escrever No Futuro Gazeta Republicana Folhetins Louvando Renan E Saber Bem Mas Lembrei A Voz Austera E Salutar Da Travessa Da Palha Recalquei A Mentira Beata Que Já Me Sujava Os Lábios E Disse Muito Pálido E Muito Firme Olha Crispim Eu Nunca Vou A Missa Tudo Isso São Patranhas Eu Não Posso Acreditar Que O Corpo De Deus Esteja Todos Os Domingos Num Pedaço De Óstia Feita De Farinha Deus Não Tem Corpo Nunca Teve Tudo Isso São Idolatrias São Carolices Digo Tisto Rasgadamente Podes Fazer Agora Comigo O Que Quiseres Paciência A Firma Considerou Me Um Momento Mordendo Beiço Pois Olha Raposo Cale-me Essa Franquiza Eu Gosto De Gente Lisa O Outro Velhaco Que Estava Aí Essa Carteira Diante De Mim Dizia Grande Homem O Papa E Não Tens Religião Mas Tens Cavalheirismo Em Todo Caso As Dez No Central Para Almocinho E A Vela Depois Para Ribeira Assim Eu Conheci A Irmã Da Firma Chamava-se Dona Jesuína Tinha Trinta e Dois Anos E Era Zarolha Mas Desde Esse Domingo De Rio E De Campo A Riqueza Dos Seus Cabelos Ruivos Como Os De Eva O Seu Pele Cor De Maçã Madura O Riso São Dos Seus Dentes Claros Tornavam-me Pensativo Quando A Tardinha Com Meu Charuto Eu Recolhi A Baixa Pelo Aterro Olhando Os Mastros Das Faluas Fora Educada Nas Celésias Sabia Geografia E Todos Os Rios Da China Sabia História E Todos Os Reis De França E Chamava-me Teodorico Coração De Leão Por Eu Ter Lido A Palestina Aos Domingos Agora Eu Jantava Na Pampulha Dona Jesuína Fazia Um Prato De Ovos Queimados E O Seu Olhar Vêsgo Pousava Com Incessante Agrado Na Minha Moderação Constitucional A Graça Caridosa Da Rainha Depois Descemos Ao Jardim E Andando Dona Jesuína A Regar E Eu Ao Lado Enrolando Um Cigarro Suspirei E Murmurei Junto Ao Seu Ombro V. Excelência Dona Jesuína É Que Estava A Calhar Para Rainha Se Cá O Raposinho Fosse Rei Ela Corando Deu Me Última Rosa Do Verão Em Caixa Que Eu Enegrecia De Cifras E Cruzando Os Braços Com Um Riso De Lealdade Estima Então Com Que Rainha Se O Raposinho Fosse Rei Ora Diga Lá O Senhor Raposo Aí Dentro Desse Peito Amor Verdadeiro A Mana Jesuína Crispim E Companhia Admirava A Paixão E O Ideal Eu Ia Já Dizer Que Adorava A Senhora Dona Jesuína Como Uma Estrela Remota Mas Recordei A Voz Altiva E Pura Da Travessa Da Palha Recalquei A Mentira Sentimental Que Já Menanguecia O Lábio E Disse Corajosamente Amor Amor Não Mas Acho Um Belo Mulherão Gosto Lhe Muito Do Dote E Havia De Ser Um Bom Marido Dá Cá Essa Mão Honrada Gritou A Firma Fim Da Sessão 24 Sessão 25 De A Relíquia De Essa De Queiroz Esta Gravação Livre Vox Está Em Domínio Público A Relíquia De Essa De Queiroz Capítulo 5 Parte 4 Casei Sou Pai Tenho Carruagem A Consideração Do Meu Bairro A Comenda De Cristo E O Doutor Margaride Que Janta Comigo Todos Os Domingos De Casaca Afirma Que O Estado Pela Minha Ilustração As Minhas Consideráveis Viagens E O Meu Patriotismo Me Deve O Título De Barão Do Mosteiro Porque Eu Comprei O Mosteiro O digno Magistrado Uma Tarde A Mesa Anunciou Que O Horrendo Negrão Desejando Arredondar As Suas Propriedades Em Torres Decidira Vender O Velho Solar Dos Condes de Landoso Ora Aquelas Árvores Teodorico Lembrou Benemérito Homem Deram Sombra A senhora Sua Mamãe Direi Mais As Mesmas Sombras Cobriram Seu Respeitabilíssimo Pai Teodorico Eu Por Mim Se Tivesse A Honra De Ser Um Raposo Não Me Continha Comprava O Mosteiro Erguia Lá Um Torreão Com A Meias Crispim E Companhia Disse Pousando Copo Compra É Coisa De Família Fica Te Bem E Numa Véspera De Páscoa Assinei No Cartório Do Justino Com Procurador Do Negrão A Escritura Que Me Tornava Enfim Depois De Tantas Esperanças E De Tantos Desalentos O Senhor Do Mosteiro Que Faz Agora Esse Maroto Desse Negrão Indaguei Eu Do Bom Justino Apenas Saiu O Agente Do Sorde Do Sacerdote O Dileto E Fiel Amigo Deu Estalhinhos Nos Dedos O Negrão Pechinchava Herdara Tudo Do Padre Casimiro Que Lá Tinha O Seu Corpo No Alto De São João E Sua Alma No Seio De Deus E Agora Era o Íntimo Do Padre Pinheiro Que Não Tinha Herdeiros E Que Ele Levara Para Torres Procurar O Pobre Pinheiro Lá Andava Mais Chupado Empanturrando Se Com Os Tremendos Jantares Do Negrão Deitando A Língua De Fora Diante De Cada Espelho E Não Durava Coitado De Sorte Que O Negrão Vinha Reunir Com Exceção Do Que Fora Para O Senhor Dos Passos Que Não Podia Tornar A Morrer Esse O Melhor Da Fortuna De Gegodinho Eu Rojonei Pálido Que Besta Chame-lhe Besta Amiguinho Tem Carruagem Tem Casa Em Lisboa Tomou Adélia Por Conto Que Adélia Uma De Boas Por Conto Negrão Um Luxo Tapete Na Escada Cortinas De Damasco Tudo E Está Mais Gordo Viu Ontem Vinha De Pregar Pelo Menos Disse-me Que Saía De São Roques Falfado De Dizer Amabilidades A Um Diabo De Um Santo Que O Negrão Às Vezes É Engraçado E Tem Bons Amigos Lábia Influência Em Legitimamente O Horrendo Negrão Perda Pavorosa E Que Não Proviera Da Troca Dos Meus Embrulhos Nem Dos Erros Da Minha Hipocrisia Agora Pai Comendador Proprietário Eu Tinha Uma Compreensão Mais Positiva Da Vida E Sentia Bem Que Fora Esbulhado Dos Contos De Gegodinho Simplesmente Por Me Ter Faltado No Oratório Da Titi A Coragem De Afirmar Sim Quando Em vez De Uma Coroa De Martírio Aparecera Sobre O Altar Da Titi Uma Camisa De Pecado Eu Deveria Ter Gritado Com Segurança Eis Aí A Relíquia Quis Fazer A Surpresa Não É A Coroa De Espinhos É Melhor É A Camisa De Santa Maria Madalena Deu Uma Ela No deserto E Logo O Provava Com Esse Papel Escrito Em Letra Perfeita Ao Meu Portuguesinho Valente Pelo Muito Que Gozamos Era Essa Carta Em que A Santa Me Ofertava Sua Camisa Lá Brilhavam As Suas Iniciais M M Lá Destacava Essa Clara Evidente Confissão O Muito Que Gozamos O Muito Que Eu Gozara Em Mandar A Santa Minhas Orações Para o céu Muito Que A Santa Gozara No Céu Em Receber As Minhas Céu Pela Virgem Maria Sem Selo E Não Garante A Nação A Divina Autenticidade Dessas Missivas Que Tem Nas Dobras A Fragrância Do Paraíso Os Dois Sacerdotes Negrão E Pinheiro Conscios Do Seu Dever E Na Sua Natural Sofreguidão De Procurar Esteios Para A Fé Ocilante Aclamariam Logo Na Camisa Na Carta E Nas Iniciais Um Miraculoso Triunfo Da Igreja A Tia Patrocínio Cairia Sobre O Meu Peito Chamando Me Seu Filho E Seu Herdeiro E Eis-me Rico Eis-me Beatificado O Meu Retrato Seria Pendurado Na Sacristia Da Sé O Papa Enviar-me Uma Benção Apostólica Pelos Fios Do Telégrafo Assim Ficavam Saciadas As Minhas Ambições Sociais E Quem Sabe Bem Poderiam Ficar Também Satisfeitas As Ambições Intelectuais Que Me Pegaram Doutor Tópsios Porque Talvez A Ciência Invejosa Do Triunfo Da Fé Reclamasse Para Si Esta Camisa De Maria De Magdala Como Documento Arqueológico Ela Poderia Lumiar Escuros Pontos Na História Dos Costumes Contemporâneos Do Novo Testamento O Feitio Das Camisas Na Judéia No I Século O Estado Industrial Das Rendas Da Síria Sob A Administração Romana A Maneira De Abainhar Entre As Raças Semíticas Eu Surgiria Na Consideração Da Europa Igual Aos Champollions Aos Tópsios Aos Lépsios E Outros Sagazes Ressuscitadores De Passado A Academia Logo Gritaria A Mim O Raposo Renan Esse Heresiarca Sentimental Murmuraria Que Suave Colega O Raposo Sem Demora Se Escreveriam Sobre A Camisa Da Mary Sábios Ponderosos Livros Em Alemão Com Mapas Da Minha Romagem Em Galiléia E Eis-me Aí Benquisto Pela Igreja Celebrado Pelas Universidades Com Meu Cantinho Certo Na Bem-aventurança A Minha Página Retida Na História Começando A Engordar Pacificamente Dentro Dos Contos De Gegodinho E Tudo Isto Perdera Por quê? Porque Houve Um Momento Em Que Me Faltou Esse Descarado Heroísmo De Afirmar Que Batendo Na Terra Com Pé Forte Ou Pálidamente Levando Os Olhos Ao Céu Cria Através Da Universal Ilusão Ciências E Religiões Fim Da Sessão 25 Fim De A Relíquia De Essa De Queirões